É um tipo de antifraude para o Klogger, por exemplo, e o ARM Processor. E esse é o suporte de energia, o suporte de energia que você pode usar uma bateria externa, depende da autonomia da bateria interna. E você pode usar o suporte de energia automático para outras componentes nos sistemas. Você tem um tipo de votação de memória que você chama ZERESIMA. É um tipo de reset de todos os softwares para a urna de eletronica aqui no Brasil. Quando você power on a urna de eletronica, você coloca a aplicação de memória. E todos os votos com essas secções, essas secções eletronicas, votam. E no final do dia, você coloca todos os resultados na memória verde. A memória do resultado. Esse é um tipo de lacra que você coloca na urna de eletronica, além do dia de votação. para a urna de eletronica. E no final do dia, você coloca todos os votos antes. Esse ponto crucial é que a urna de eletronica pode usar qualquer tipo de interface, como Bluetooth, Wi-Fi ou Ethernet. Que é mais segurança para esses sistemas. Que você pode usar qualquer tipo de interferência. que a urna de eletronica toca a um tema sensível à república brasileira. Diz respeito à segurança da urna eletronica, cujos serviços comprovados à democracia brasileira são insofismados. A desclassificação da licitante recomenda, toma como uma das duas premissas, circunstância que embora possa ser reputada cronologicamente posterior, é logicamente unitária e perceptível e aceitável, mais do que isso, como desejável critério de segurança jurídica do núcleo duro da urna eletronica. Ou assim denominado, no vocábulo que se utiliza nesta hipótese, o hardware, que vem a ser apresentado... ...da recorrer. Entendo que não se pode admitir desde o início da licitação a mais remota possibilidade de manipulação de qualquer dos elementos da urna eletrônica, como se extrai da racionalidade que informa o item 205 do anexo 2 do edital 43-2019 deste tribunal, cuja leitura se conjuga, nesta fase de apresentação do modelo de engenharia, ao item 32.5 do anexo 1 do edital, que, com todas as leituras, faz referência ao conceito de parte integrante que é conhecido da legislação brasileira, ao menos desde 2002, da lei 10.406, que é o novo quadro civil brasileiro, em seu artigo 93. E consta, de regressa nesse edital 43, e cito entre aspas, que todos os programas e dados necessários para a realização dos testes previstos na coluna de critérios de verificação do anexo 2, especificações técnicas, hardware, são parte integrante do modelo de engenharia da urna eletrônica 2020, entregue, ou seja, deverão estar previamente carregados, nos termos exatos do item 32.5 do anexo 1 do edital. Essas exigências incluem a impossibilidade de utilização do projeto da urna eletrônica 2020 de condições custom-made ou customizáveis, como se utiliza no anglicismo aplicável ou aceitável na matéria. Portanto, componentes custom-made, do tipo componentes lógicos, programáveis pelo usuário, como aliás foram mencionados na tribuna, e que de fato... Comentado aqui, com muitos estudos de Harvard, Stanford, MIT, nós temos nesse momento uma grande preocupação com relação a esse aumento do número de casos, além de outras pandemias prováveis acontecendo, outros patógenos, outros hospedeiros sendo descobertos. Então, é uma situação extremamente grave. demanda planejamento estratégico, demanda um controle melhor, uma sistematização, um planejamento de atividades que a gente não tem observado no Brasil. Nesse momento, a gente está trabalhando de uma forma muito passiva, o governo está sendo muito passivo com tudo que está acontecendo, e isso precisa mudar. Essa é uma situação cada vez pior. Bom, aí em Harvard a gente acompanhou com relação ao estudo do Remdesivir, uma comparação do Remdesivir com outras drogas que estão sendo estudadas também. são estudos que tendem a procurar algum tipo de medicamento, algum tipo de tratamento com uma droga mais eficaz, já que a hidroxicloroquina, a própria cloroquina e outros medicamentos não surtiram efeito, não tiveram eficácia. E a medicina, obviamente, continua estudando, a inteligência artificial continua ajudando, a engenharia continua ajudando, o mundo do direito continua ajudando, nesse momento está se discutindo tudo isso. Essa é uma discussão mundial, não é só em um país, mas, obviamente, como eu falei na live anterior, o coronavírus é um professor cruel, porque ele acaba ensinando matando, é o que a gente tem observado aí. Esse vírus, o SARS-CoV-2, ele é um professor que tem nos ensinado aí como o planeta Terra, mostrando que esse modelo que a gente tem usado de desenvolvimento não está correto. Vocês têm visto aí a cruel, a pedagogia do vírus. E toda essa Covid-19 que veio é a forma que o nosso planeta está respondendo e dizendo que isso basta. É uma incógnita o que a gente está vendo aí. mas, se você for refletir sobre todas essas lições trazidas pelo vírus, ele joga um pouco de luz também sobre essas desigualdades da nossa sociedade. Esse próprio modo de tratar o aquecimento global, trazer os animais do campo para a cidade. tudo isso que a gente está passando aí, é em virtude disso. Esse modelo de desenvolvimento que a gente tem utilizado, ele tem que ser amplamente criticado, porque esse modelo não está correto. O vírus, ele é capaz de infectar qualquer um, mas, se você observar, ele prevaleceu onde? Ele prevaleceu entre os mais vulneráveis, os mais pobres. 30% da população mundial, na verdade, que sofre com a falta d'água, com saneamento, é que está sendo mais atingido. Como é que essas pessoas vão lavar as mãos? Se a pouca água que eles têm é necessária para comer e beber? Então, são todas essas perguntas que a gente precisa refletir nesse momento. Você tem observado que o vírus acabou ensinando muitas, muitas comunidades. O problema é saber se a gente vai escutar e aprender isso ou continuar trabalhando com essa maneira cruel que a gente tem visto, que o vírus tem feito, que é matando inocentes milhares e milhares. Porque nós somos uma parte muito pequena. Se você observar, nós somos ínfimos da vida aqui no planeta Terra. Mas, apesar disso, nós estamos dispostos a destruir o resto dessa vida, como homem. Então, a natureza está se defendendo. E ela está nos dizendo, está nos mostrando que, se não fizermos algo diferente, haverá cada vez mais pandemias diferentes. Nós estamos destruindo florestas, poluindo a água, minerando a céu aberto. Nós estamos expulsando os indígenas, agricultores, e estamos explorando os recursos naturais sem limites, com um tremendo aquecimento global. Eu publiquei um artigo científico com relação a isso. É só vocês olharem no LinkedIn ou no Facebook que tem lá. Nos últimos 40 anos, nós temos ouvido que o Estado é ineficiente, que o Estado é corrupto e que o bom são os mercados. Que o mercado é o melhor regulador da vida social. Mas aí veio a pandemia. E o que a pandemia diz? Que ninguém pergunta para os mercados. Ninguém pede ao mercado que nos salve, que nos proteja, mas sim ao Estado. Essa é uma lição muito poderosa. E se realmente vamos aprendê-la, temos que reinvestir em educação, temos que reinvestir em saúde, transporte e infraestrutura, que nós não temos. Se você observar, em muitos países a saúde foi privatizada. Nos Estados Unidos, por exemplo, não existe nem mesmo um sistema de saúde pública. O Brasil poderia até ter se aproveitado de ter o SUS e ter dado um exemplo para o mundo, mas não fez isso. E isso é um ensinamento muito poderoso. Outra lição que a gente tira, é que parece que houve governos, alguns de direita ou de extrema direita, que se mostraram muito incompetentes para proteger a vida das pessoas. Se você observar, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Brasil, na Índia, são países cujos governos criaram uma equação fatal entre a economia e a vida. E disseram que a economia é mais importante que a vida. E é por isso que resistiram a ordens de confinamento, como a gente viu aqui no Brasil também. Negligenciando a gravidade da pandemia. E esse atraso resultou em quê? No que a gente está vendo. Milhares de mortes. Então fica esse ensinamento. Um ensinamento muito importante é que o vírus também nos mostrou que, ao contrário do que muitos pensam, ele não é democrático. Se você observar, nenhum desses casos que a gente tem visto aí são democráticos. Por quê? Ele é caótico. É verdade que infecta pessoas de todas as classes, mas quem que ele está mais matando? Se você observar pelos relatórios estatísticos que a gente tem, quem mais está sofrendo, quem mais está morrendo, são aqueles que são vulneráveis. São as pessoas mais pobres. aqueles sem acesso à saúde. Nesse sentido, e eu posso até relembrar aqui, tanto o Boaventura como o Eduardo Galeano aí, o escritor uruguaio lá, o vírus mostra as veias abertas do mundo. É o que a gente tem dito. A alternativa é realmente começar com uma transição que será longa. Você não pode mudar a sociedade da noite para o dia. Claro, seria uma ruptura, uma revolução. E nós não estamos em tempos de revoluções muito radicais. A primeira que você tem que observar é a nossa matriz energética. Teria que ser alterada rapidamente. Ou seja, ir para energias renováveis. Você tem a energia solar, você tem a energia eólica e outros tipos de energias renováveis. São estratégias de consumo que precisariam ser alteradas, principalmente com relação à alimentação. Se você pegar hoje aqui no Brasil, olha a quantidade de casos que nós temos. E chegando próximo de 2 milhões de casos. É um número estratosférico. E é uma curva que não vai resolver, porque como os governos não se uniram, não fizeram um planejamento estratégico e não sentaram para criar um gabinete de crise com especialistas, ouvindo cientistas, o que a gente vê é exatamente isso que a gente tem comentado. Você nem controlou a economia, nem controlou a pandemia e vai continuar nesse platô ainda por um tempo. Então, não faz sentido que os países tenham que importar alimentos quando eles poderiam produzir dentro de suas próprias fronteiras. A gente chama isso aí de soberania popular, soberania alimentar. E ela é fundamental, porque se houver uma crise, uma pandemia e um país tiver que depender da agricultura de outro país, isso pode significar fome. E isso já aconteceu com a Covid. Se você observar Moçambique e África do Sul, Moçambique dependia de produtos agrícolas vindos da África do Sul. E quando a fronteira foi fechada ali, uma crise foi criada. Então, a gente tem que começar com uma lógica do bem comum. Existem produtos que são um bem comum e nunca devem ser privatizados. A água, por exemplo. Vimos isso agora nessa pandemia, com uma crueldade brutal. Por um lado, a OMS. O que a OMS fez? A OMS tentou dizer às pessoas que elas tinham que lavar as mãos. Por outro lado, essas pessoas ficaram sem emprego e não podiam pagar as contas. Então, as empresas cortaram a água. Em alguns países aí, na América Central, por exemplo, o governo tiveram que suspender os cortes de água por falta de pagamento. Então, não é que seja uma mudança radical com relação à globalização. Mas muitos países estão realmente pensando que a questão industrial deve ser repensada. Para que bens essenciais estejam disponíveis no país e não dependam, como vimos, da China. Não faz sentido que o país mais poderoso do mundo, como os Estados Unidos, não produza luvas, máscaras, respiradores, como nós também não produzimos. Enfim, essas coisas são essenciais. Nós temos que relocar parte da indústria de bens essenciais. A pandemia impôs mudanças drásticas em nossas vidas. Se você observar, em alguns países foram decretadas quarentenas até mais duradouras do que a nossa aqui. Nós, na verdade, não fizemos nem quarentena, nem isolamento, nem lockdown. Fizemos tudo alternado, não teve um gabinete de crise. Ouviram poucos especialistas, apesar de todas as advertências dos cientistas. Mas a gente observa que foi uma coisa muito mal planejada. E isso aí, qualquer pessoa que você perguntar e ver, independente de ideologia, vai concluir que realmente foi muito mal organizada. Então, o que acontece? As ruas estavam vazias em alguma dessas quarentenas. Você acha que as sociedades estão preparadas para viver de maneira diferente em uma alternativa a essa vida de consumo constante? Elas não estão prontas. Podemos não ir ao supermercado a qualquer hora ou não passar o fim de semana no shopping. Somos capazes, mas porque fomos forçados a isso. O importante é que exista a possibilidade, que exista uma alternativa para que as pessoas possam cuidar de seus filhos. Ficar mais em casa, consumir menos, mesmo que seja porque as pessoas foram cruelmente forçadas. Eu sempre disse para vocês que agora a gente vai entrar num período pior, que é o período da pandemia intermitente. Ou seja, nós saímos para a rua, vamos para os bares por alguns meses e então chega o inverno e as coisas pioram. Porque não sabemos quando vamos ter uma vacina. A vacina só deve ter lá para março de 2021. E também porque, obviamente, outros vírus podem surgir. Nós temos na COVID-19 três cepas e 15 mutações. Não sabemos ainda se a vacina vai cobrir tudo isso. Então todas essas dúvidas ainda estão muito embrionárias. Não tem nada facilmente decidido. Não tem nada facilmente controlado. É isso que muitos ainda não entenderam. Nossos produtos hoje são feitos para durar um curto período de tempo. Vou dar um exemplo para vocês. Um relógio. Um relógio pode durar a vida inteira. Mas as pessoas trocam os relógios a partir da cor de suas roupas. Além disso, há algo que chamamos de obsolescência de um produto. Ele está programado para durar muito pouco e consumir mais recursos naturais. São instituições que realmente não refletem a realidade. Porque são especializadas. A OMS, por exemplo, não trata de desigualdade. Quem trata de desigualdade é quem? A ONU. É um departamento na ONU que faz isso. E é por isso que a OMS faz recomendações. Mas não se preocupa se as pessoas têm a possibilidade de lavar as mãos ou não. Hoje a gente sabe que 30% da população mundial sofre com falta de água potável. E até 2050, metade dessa população não terá água potável. No caso de muitas pessoas, a pouca água que tem é para beber e cozinhar. Não para lavar as mãos. Por outro lado, há uma grande disparidade física e sanitária. Vou dar um exemplo para vocês aqui no Brasil. Quem mora em favela, onde você tem 10 ou 15 pessoas no mesmo lugar, como é que você faz isolamento? Como é que você fala em teletrabalho ou os uberizados vão fazer entregas? Eu posso me proteger por meio do teletrabalho, mas alguém vai me trazer a comida e essa pessoa não está protegida. Isso não pode continuar nesse caminho de vulnerabilidade. Os intelectuais precisam acompanhar as aspirações das pessoas e trabalhar não apenas no ambiente universitário, mas nas comunidades. Eu vi muito trabalho nos bairros mais pobres, tanto aqui no Brasil, como na Colômbia, no México, na Argentina, que as pessoas que vivem ali, para aprender com elas. Claro, elas não vão ter aquelas teorias de vanguarda dizendo que vamos mudar tudo de um dia para o outro, porque isso não parece possível. mas se você observar, se a gente for devagar, teremos que ser instrutores dessa alternativa. Você aprende muito mais com os povos indígenas do que com os outros. Em termos ecológicos, aqueles que ensinaram a gente foram os indígenas e os camponeses. São eles que sabem cuidar da Mãe Terra e ser o porta-voz dela. Eu penso que esses intelectuais devem ser porta-vozes de muitas vozes silenciadas no mundo, e que são vozes voltadas para o futuro e não para o passado. Eu vou trazer um exemplo para vocês que eu sempre comento do direito. Quando eu dava aula de direito, as pessoas perguntavam muito sobre a temporalidade. Então, elas sempre gostavam de fazer essa comparação dos filósofos com a temporalidade, com o tempo. E eu vou fazer para vocês que eu gosto de fazer essa reflexão, e eu sei que vocês vão gostar de entender. Vou trazer um exemplo. Se você pegar Platão, Sócrates, Aristóteles, que a gente está falando aí de 350 anos para frente, antes de Cristo. Se você comparar com os filósofos após, que vão falar sobre o tempo, como por exemplo Epicuro, Santo Agostinho, ou Berkele, ou Pascal, ou mesmo os mais recentes, você vai ver que na temporalidade de Platão, por exemplo, a gente falava em que Platão tem um comportamento muito mais material do que espiritual. Se você pegar a visão aristotélica e comparar com a visão de Agostinho, por exemplo, eu gostava muito mais do Agostinho, porque ele tem uma frase muito bonita, ele falava que não adianta você ficar chafordado no passado ou encantado no futuro, porque o presente agride e muitos fogem dele para quê? Para fugir do mundo material. É exatamente o que a gente chama de escapismo no direito, na filosofia. O que que é o escapismo? Pascal dizia que era essa fuga, você escapar desse mundo. Então, o que que acontece? Essa temporalidade da alma, ela é importante para esses momentos que a gente vive, porque ela traz a verdadeira felicidade. Normalmente quem está, como Santo Agostinho falava, a diferença de temporalidade que Agostinho vê, ele vê e conversa com Deus. Então, ele sempre pergunta para Deus. Ora, se eu tenho que te perguntar onde está o futuro, é porque não existe o presente. E a visão aristotélica era exatamente nesse sentido. Ele interpretava como um mundo material e não como um mundo espiritual. O presente é o nosso momento. Então, é daí que você vai ouvir falar, nessa visão aristotélica, o alinhamento do corpo e da alma, que Berkele já fala mais lá na frente e que Pascal fala também depois de Berkele. Ou seja, Santo Agostinho nos mostra isso. A temporalidade da alma, ela é importante, porque é a relação do homem com o tempo. O presente, ele é um presente, por isso ele é presente. E eu tenho um futuro, onde eu me preocupo com as coisas que vão vir. O passado já aconteceu, mas para Agostinho esse presente é diferente do presente aristotélico. O presente de Platão é diferente do presente de Agostinho, que é diferente do presente de Aristóteles. Que Epicuro também interpretava de outra forma. Então, essa visão do direito, ela é muito importante para os dias de hoje. Quando você observa isso que a gente tem visto com relação à forma como o governo tratou a pandemia, você começa a observar que 70 mil familiares mortos mostram o reflexo de uma sociedade que não interpretou corretamente, que erra com relação ao seu planejamento. E aí, eu trago para vocês o erro dessa semana também da OMS. A OMS também errou com relação à interpretação do que a gente já tinha mostrado aqui. Nós mostramos nesse artigo científico aqui que a maior característica da Covid, da facilidade que a pandemia se expandiu, foi exatamente porque ela transmitia com aerossóis. Então, artigos publicados nos últimos meses que a gente comentou aqui, obviamente que engrossaram todas essas evidências de que a transmissão do novo coronavírus pelo ar foi fatal. E a OMS errou nesse sentido de não ter reconhecido isso imediatamente. Basta ver quando a gente fez as primeiras lives aqui em fevereiro que eu falava para vocês, olha, o Brasil e os Estados Unidos vão ser os maiores casos de coronavírus no mundo. E muitos perguntavam, mas por que professor? Porque lá, eu morei lá e conheço. Como eu morei na China, como eu trabalhei na China, em Taiwan e conheço. Os orientais, eles já usam máscara com muita facilidade. Eles já conviviam com o SARS-CoV-1. Para eles, eles já tinham convivido com esse tipo de vírus. Então, assim como em Nova York, quando começou com a quantidade de casos que aumentou exponencialmente, e o Trump também negligenciou, achou que era só uma gripezinha, que não ia causar aquilo tudo, e apostou tudo errado, não ouviu os cientistas, não ouviu os especialistas, e agora está aí os Estados Unidos com 3 milhões de casos oficiais, né? E sem previsão de diminuir, uma escalada cada vez maior. Por quê? Porque não usaram máscaras, porque não apostaram que a transmissão seria por aerossóis, porque não adotaram um planejamento estratégico de ações, como o Brasil também não adotou, como muitos políticos aqui também negligenciaram, acharam que iria passar, falaram um monte de besteira aí. E a gente está vendo o que aconteceu. Esse é um estudo muito bonito de Harvard, que mostra a patopsicologia, né? Consequências do fluido, do excesso de fluido, o balanço no sangue. E a ciência está aqui exatamente para isso, para mostrar que se tivessem ouvido os especialistas desde o começo, a gente não teria chegado no patamar que chegou. Nós estamos indo para 72 mil mortos, com uma previsão que a gente fez desde o começo, de até 150 mil mortos até outubro, o que é um número gravíssimo. São famílias, são histórias e é cada vez mais grave a forma como o governo interpreta isso, a forma como os políticos estão interpretando, porque o que a gente observa são erros em cima de erros. Não ouviram os especialistas, sequer alguém da área especialista no Ministério da Saúde nós temos hoje. Nós já tivemos dois médicos que realmente entendiam e agora a gente sente falta disso, porque você tem que ter pessoas especialistas ali, que já rodaram o mundo, que conhecem, para tratar uma pandemia desse porte. E a gente vê isso diariamente em Harvard. A gente tem observado no EMET, em Stanford também, são milhões e milhões de estudos, a gente estuda isso 24 horas por dia, reflexões que a gente disse desde o começo que não seria somente uma doença respiratória. A COVID-19, na verdade, ela é uma doença multissistêmica. Ela tem danos, como a gente tem mostrado aqui, tem danos cerebrais, tem danos na parte neurológica, tem danos na parte cardiológica, tem danos na parte renal. Mostramos estudos aqui, cardiovasculares, como a COVID consegue entrar em outras áreas do corpo humano aí, danos neurológicos, síndrome de Guiné-Barre, síndrome de Kawasaki em crianças, enfim, com danos enormes, não somente com relação a danos respiratórios. Fora os danos respiratórios e, principalmente, para quem tem comorbidade, a situação é cada vez mais complicada. É uma doença multissistêmica, tem que ser tratada com muita seriedade, não pode ser tratada da forma que está sendo tratada. Esse aí é um estudo em mandarim, a gente fez a tradução para vocês. E ele fala exatamente sobre isso que a gente está falando, é o dano neurológico da COVID. Ou seja, muitas pessoas que adquiriram a COVID agora estão sendo estudadas, inclusive, a influência na área de diabetes. Muitos que se, entre aspas, curaram porque não fica curado. A medicina ainda está estudando isso. A gente tem comentado com vocês. Muitas pessoas estão sendo reinfectadas. Isso ainda é uma incógnita. A medicina está estudando isso. A gente estuda isso diariamente. Não tem respostas ainda. Aliás, nós não temos respostas, muitas respostas fáceis para muitas perguntas que estão sendo colocadas. E isso também faz parte da ciência. Porque ciência é observação, é aprendizado, é prudência, é paciência, é consciência. Tudo isso está sendo estudado. Então, a ciência não tem respostas imediatas por uma pandemia que tem sete meses. A própria vacina nós temos aí. Eu mostrei para vocês na live anterior as vacinas. Mostrei algumas vacinas chinesas, a vacina americana, a vacina de Oxford. Mas a própria vacina nós ainda não temos redonda. Ela está sendo estudada. Nós temos três cepas do SARS-CoV-2 e mais 15 ou mais mutações. Isso tudo está sendo colocado em laboratório. Vai depender, como eu sempre digo para vocês, o direito que a gente sempre ensinou. O direito é o quê? Ele é subjetivo. Eu posso ter uma interpretação do direito. Outro professor pode ter outra interpretação. É um debate. A engenharia não. Na engenharia o que a gente aprendeu, o que a gente ensina? Na engenharia é zero ou um. A engenharia é exata. E a medicina, professor? Não é nenhum nem outro. Ela depende de reação alérgica. Depende de reação humana. É o caso das vacinas. Então a gente não sabe o que vai acontecer. Para algumas pessoas as vacinas vão dar certo, vão funcionar. Para outras não vão. Cada corpo reage de uma forma diferente. Cada corpo tem um organismo diferente. As células trabalham diferente. Então são reações diferentes. Se você observar que nós temos 15 mutações só até agora, e muitas incógnitas ainda, vai ter muita coisa a ser estudada, a ser pesquisada e a ser desenvolvida. Não se cria uma vacina da noite para o dia. Demora. E mesmo assim, com todo o trabalho de inteligência artificial que há hoje, com toda a ajuda da engenharia aí, mesmo assim com a tecnologia que a gente tem hoje, ainda assim pode demorar. Então não temos respostas fáceis. É isso que precisa ser dito. A gente não tem resposta fácil não. Está todo mundo estudando bastante para chegar a ter respostas melhores. E os números cada vez eles aumentam. Então não é fácil. Por isso que a única solução que tem realmente no momento qual é? é você usar máscara, usar protetor facial, se proteger, não sair. Se tiver que sair, só se for o caso, é a vida real. Essa é a vida real. Muitos que saíram, que se contaminaram, foi porque foram por uma coisa rápida que não precisava. Ou seja, e às vezes vai lá e se infecta e o que acontece agora? Muitos morreram. Muitos deixaram famílias ceifadas por um simples padrão de comportamento, por uma necessidade que talvez pudesse ser revista. E fica aí a pergunta. E fica aí a pergunta. Bom, vão colocando as perguntas aqui que eu vou começar a responder ao vivo para vocês. Tá bom? Vão colocando que a gente já vai selecionando aqui. Pessoal já está perguntando aqui com relação ao pico. Tá, eu já falei isso na live anterior. Vou repetir aqui para vocês também, para poder mostrar. Deixa eu pegar o gráfico aqui. Vamos lá. Vamos falar sobre a calculadora gráfica de dispersão. Tá aqui, ó. A gente faz com inteligência artificial, com cálculo de machine learning, regressão linear. Não é achismo, é cálculo científico, realmente, com inteligência artificial. E tá aqui para você, ó. Nós vamos ter o pico agora. A gente já está começando o pico. E esse pico vai até o dia 13 de agosto de 2020. Tá aí, ó. Nós vamos ter, nós nesse momento temos 91,61% da capacidade de leitos de ataque acumulada. E vamos chegar próximo de 100% aqui. Observem que muitos hospitais já não tem mais suprimentos. Como se trabalhou errado, já se desmontou o hospital de campanha. Tem muitos pacientes ainda precisando de atendimento que estão sendo tratados em casa. Então, isso vai causar ainda um maior número de subnotificação. Muitas pessoas vão morrer, não vão entrar nem para a estatística, infelizmente. E isso precisa ser corrigido urgente. Porque, com vida, a gente não tem que trabalhar duas vezes. Só se trabalha uma vez. Se você errar, você tá matando uma família, né? Então, tem que corrigir. Estamos trabalhando errado. Continuamos trabalhando errado. Não era para ter feito essa abertura que foi feita agora. Nós comentamos sobre isso. Não era para ter se liberado escola, comércio, nada disso. Até porque não faz sentido algum. Comércio, economia, é o contrário. Não é a pandemia que provoca a economia. É a economia que é provocada pela pandemia. Você só vai ter o comércio funcionando quando as pessoas tiverem uma melhora nesses números. Nesse momento, ninguém tem cabeça para estar comprando, para estar indo em shopping, para estar comemorando, para fazer aglomeração, para fazer festa. Com 71 mil brasileiros morrendo. Com 2 milhões contaminados. Oficialmente, extraoficialmente, incluindo os casos subnotificados, nós temos próximo de 20 milhões de subnotificados. É um país dentro do Brasil só de contaminados. Estão caindo... Quantos boings? Oito boings por dia no Brasil. São 1.300 contaminados por dia. Morrendo por dia. Era para a gente estar sentado numa mesa no gabinete de crise. Presidente, com ministro, com especialistas, com governadores, com prefeitos. Todo mundo falando a mesma língua. Acabar essa polarização que não serve para nada. E se trabalhar para salvar essas pessoas. E não cada um virar as costas e achar que isso é normal. E o país ir levando isso como se fosse uma coisa normal. Não é. Se fosse familiares deles, vocês podem ter certeza que eles estavam muito preocupados. Que é o que está acontecendo agora. São milhares de famílias que estão sendo principalmente as mais vulneráveis. Porque são as que menos tiveram acesso à informação. Muitos que estão morrendo não sabiam nem que a Covid-19. Que estava chegando aí nas regiões mais pobres. Ia ter toda essa fatalidade. Então esse é um trabalho que deveria estar sendo feito desde o começo. É um trabalho de realmente proteger a população brasileira. E estar ali ao lado. O povo ajudando. Não saindo. Mantendo isolamento. Mantendo lockdown. Máscara é obrigatório usar. É lei. Tem que usar independente da lei. Qualquer criança sabe que tem que usar máscara numa pandemia. Que o vírus é respiratório. Que você pega pelas mucosas. Se vem pelo olho, pela boca e pelo nariz. É óbvio que tem que usar máscara. É óbvio que tem que usar protetor facial. Você perguntar para uma criança de jardim hoje. Ela sabe disso. E muitos brasileiros estão brigando. Tem que vir alguém fardado. Tem que vir um poder judiciário. Para emitir uma liminar. Dando uma ordem para que a pessoa use máscara. Pelo amor de Deus. Onde é que está a racionalidade? Tem que usar máscara. É óbvio que tem que usar. Não precisa ninguém vir com uma farda para dizer para você que tem que usar. Porque tem que usar. Isso é... Não é muito discutível. Não precisa vir ninguém fardado. Não precisa vir ninguém assinando um papel. O judiciário tendo que parar para dizer que o cidadão tem que usar máscara. Pelo amor de Deus. Nós temos que estar preocupados em salvar quem está morrendo. E não ficar correndo atrás de quem não está usando máscara. Tem que usar. É óbvio que tem que usar. Até quantos vão morrer para você saber que tem que usar? Você sabe o que tem que fazer. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Nós temos que usar máscara. Usar protetor facial para se proteger. Ok, pessoal? Bom, tem muitas dúvidas chegando aqui. Eu estou respondendo tudo ao vivo. Vou começar a responder tudo para vocês. Algumas dúvidas são da área de Medicina. Outras dúvidas são da área de Engenharia. Outras dúvidas são da área de Direito. Vão colocando aqui que eu vou responder tudo ao vivo para vocês. Para que a gente possa continuar. Tá bom? E vamos mostrar o cenário nesse momento. No Brasil. Está aqui ó. São Paulo disparado aí. Brasília também. Aqui em Brasília. Inclusive em Brasília muitos casos novos acontecendo. Também o governador aqui errou também. São Paulo tem uma análise um pouco mais técnica. Mas também erraram também em ter liberado. Rio de Janeiro também errou em ter liberado. Nordeste, Maranhão, Pará. Maranhão também tem feito um trabalho um pouco mais técnico. Mas também errou em ter liberado. Fortaleza também. Ou seja, o que a gente observa é que muitos erraram em ter essa pressão para poder liberar. E isso eu comentei para vocês que também teve em 1918. Lá na gripe espanhola, muitas famílias correram para as ruas depois de sete meses confinadas. Achando que já tinha acabado a pandemia. Essas pessoas correram para a rua e aconteceu o que está acontecendo agora no Brasil. Começaram a se contaminar, trouxeram para dentro de casa. Morreram mais de 20 milhões de famílias na segunda onda da pandemia lá na gripe espanhola. Então, se a gente não prestar atenção, vai acontecer a mesma coisa também. Como está acontecendo nos Estados Unidos. Como aconteceu em uma parte da Europa. Não tem que se voltar porque não vai ter mais o normal antigo. Eu vou começar a responder as perguntas que estão chegando aqui. O pessoal está perguntando para o pessoal quando vai ter a segunda onda. Porque lá na China já está tendo a terceira. Bom, China eu sempre falo para vocês. Eu falei para vocês desde o começo. O modo como os chineses trabalharam do ponto de vista de engenharia, de medicina. É muito diferente. Porque lá eles têm uma política muito mais séria do que aqui nos Estados Unidos. Se você observar que quando a China teve 28 casos em Pequim agora na segunda onda. Eles colocaram 1 milhão em quarentena. 1 milhão não saia em lockdown e conseguiram conter o surto lá. Você entende o que eu estou falando. Se você pegar os números aqui, a China teve 84 mil casos até agora. Nós estamos tendo 50 mil casos no Brasil por dia. Dois dias no Brasil é mais do que a China teve em seis meses de Covid-19. Você deve ter entendido o que eu quis falar. Ou seja, nós não estamos tratando com a seriedade que precisaria ser tratada. Os chineses, sim, estão tratando. Eles com 28 casos lá em Pequim, eles isolaram tudo e resolveram. E eu disse isso aqui em fevereiro ainda. Olha, nós vamos ter 25 Wuhan no Brasil. Porque lá um distrito de Wuhan, que é o distrito de Roubei, eles conseguiram controlar. E não deixar com que aumentasse. Porque a China hoje, com 1 bilhão e 700 mil habitantes, era para ter no mínimo aí 10 milhões de casos. Se ela não tivesse controlado. Se ela tivesse feito o que o Brasil e os Estados Unidos fizeram. Se ela tivesse negligenciado, como nós fizemos. Porque isso aí tudo que a gente está vendo hoje era para ter sido controlado. Como não foi, como não utilizaram ciência. Agora estão entendendo que a ciência deveria ter sido usada para evitar essa quantidade de mortos que a gente está vendo aí. E a gente poderia ter salvo muitas famílias se tivesse utilizado ciência. E não está utilizando a ciência agora pela falta dela. Está olhando os números agora pela falta da ciência. Nós poderíamos ter salvo muito brasileiros. Outra pergunta que o pessoal faz aqui, com relação a isso, é... Quando a gente vai ter a segunda onda no Brasil? Nós não vamos ter segunda onda no Brasil. Porque no Brasil, na verdade, a gente não teve nem a segunda nem a terceira. A gente teve um tsunami. Nós não conseguimos controlar nem a primeira onda. Essa que é a verdade. Então, nós tão cedo não vamos ter a segunda onda. Porque a gente não conseguiu controlar nem a primeira. Nós estamos em uma situação muito pior do que a deles. Eles conseguiram controlar a primeira. Nós não conseguimos controlar a primeira onda. Nós não temos competência nem para conseguir controlar. Porque nós não fizemos isolamento. Nós fizemos o lockdown errado. Eles não tiveram uma decisão uniforme. Aí eu aproveito para responder essa segunda pergunta que está chegando aqui. Professor, o que é responsável? Não são os governadores e os prefeitos? Entendimento errado. Já comentei isso aqui na live anterior. Já comentei isso aqui, hein? Presta atenção. A decisão do STF, uma decisão pacificada em uma ação direta de inconstitucionalidade lá. A DI 4318. Eu comentei lá no Twitter, comentei no LinkedIn, comentei no Facebook. A decisão do STF diz o seguinte. Todos. O Estado, que é a União, vírgula, os governadores, vírgula, os municípios, deverão combater e ter responsabilidade para a COVID-19. Foi o que o STF pacificou. O STF não disse que seriam só os governadores e os prefeitos. Isso aí foi um entendimento político que fizeram e fizeram de forma criminosa, divulgando para todo mundo isso. Mas se você observar, pode ir lá, pegar lá, a DI 4318, julgamento do STF, está lá escrito. Todos. O Estado, a União. Quem é a União? O Presidente da República. Quem são os governadores de cada estado? Quem são os municípios? São os prefeitos. São os três. Todos têm a mesma responsabilidade. Combatei a COVID-19. Muitos se esquivaram dessa responsabilidade para dizer que não eram responsáveis. Mas erraram. Porque a decisão é essa. E decisão do STF é pacificada. Não tem entendimento diferente. O entendimento é isso que está lá na decisão judicial. Tá bom? Bom, com relação a essas outras dúvidas que estão surgindo, eu vou começar a responder para vocês. Vocês vão colocando aqui que a gente já vai respondendo tudo ao vivo. Quero pegar outra coisa para mostrar para vocês aqui. Bom, complicações hematológicas. Eu vou falar disso aqui na próxima live, em virtude do tempo. Nós já estamos tendo complicações hematológicas com relação a COVID-19. Impacto em casos de pediatria. Em casos em healthcare. Impacto mental. Impacto na educação e treinamento. Isso aqui tudo eu já tinha falado na live anterior também. Complicações hematológicas. Vou mostrar só um pedacinho para vocês aqui. O que a gente viu lá em Harvard. Tá? Mas a situação cada vez é mais complicada. Por quê? Porque, como eu sempre disse para vocês. Aqui no Brasil se convencionou tratar COVID-19 como uma doença respiratória. Quando a gente dizia desde o começo que o mundo inteiro, os chineses, os americanos, já interpretavam como uma multisistêmica. Que é o que ela é realmente. Então aqui você tem um efeito da coagulação e de trombose que a COVID-19 causa. Para vocês terem uma ideia. Aqui é um trabalho que foi feito. Essa colega americana aqui, ela fez com 191 pacientes, 54 não sobreviventes. Se você observar, a maioria já tem sequelas. E essa mortalidade foi associada exatamente a comorbidades, a idade, a letalidade do COVID-19. Mas se não fosse a COVID-19, não teria acontecido isso. São complicações hematológicas. Tá? Aqui ó. Coagulação, parâmetros de coagulação anormais, observados em pacientes com COVID-19. Então tudo isso é exatamente o que a gente tem comentado. Ela nunca foi somente uma doença respiratória. Ela tem complicações muito piores. Pneumonia, tem complicações cardiológicas, evoluções para coagulação, trombo-inflamações, complicações endotélicas, complicações endoteliais, complicações renais. Casos de pacientes com COVID-19 que depois que, entre aspas, curaram, recuperaram, estão com diabetes. Aí ó. Procoagulação paterna. Ou seja, muitos casos de pacientes que desenvolveram. Aqui ela mostra. Tá aí ó. São autópsias já mostrando quando era normal e aqui ó, com a COVID-19 como ficou. Então é exatamente isso que a gente tem comentado. Ela nunca foi somente uma doença respiratória. Ela tem complicações para o resto da sua vida. A única forma que você tem realmente de resolver é não pegando a COVID-19. Tá? É a única solução que teria. E aí você consegue ver complicações patológicas relacionadas à trombose. Pacientes que faleceram em virtudes da COVID-19. E fica aqui mais uma vez o alerta. COVID-19 nunca foi somente uma gripezinha. COVID-19 nunca foi somente doença respiratória. Ela tem um quadro muito mais abrangente. Tem pessoas que estão ficando com sequelas aí. E não se sabe quando vai resolver. Esse estudo aqui mostra 2.019 pacientes já com todo o modelo de coagulação patológica aí. São 449 de 1.786 ó. Pacientes já em casos severos de COVID-19. Então se você for observar dados de trombose ó. Pacientes em UTI já. Estudos com pacientes em UTI. Na Holanda, na França. Tá? E eventos arteriais. Se você for observar já tem também. Com estudos tanto na UTI como fora da UTI. Como em home care. Também com relação à influência da COVID-19. Com pacientes com estratégia de anticoagulação. E por aí vai. Então a forma como tá se interpretando a doença. Tá errada. Nós temos que encarar de uma forma muito mais séria. É uma pandemia. É muito séria. Suas consequências são. Aí ainda estão sendo estudados. Não tem cura. Não contem que a vacina vai vir e vai curar todo mundo. Não é assim. O que realmente cura é você não pegar. O que você tem que fazer é evitar de ser contaminado. Todo tempo de máscara. Evitar sair. Se tiver que sair usar máscara e protetor facial. Porque você pode pegar pelos olhos. Adotar todos aqueles procedimentos. A gente sempre comenta aqui desde o começo das lives. É a única forma que você tem de se proteger. Pedir para o seu amigo também se inscrever aqui no nosso canal. Para ajudar o nosso trabalho. A gente faz um trabalho aqui que é solidário, educacional. Não se ganha nada por isso. Tá aí ó. Nós estamos agora próximo de duas horas da manhã. Estamos ao vivo. Junto com vocês. Muitos de vocês aqui comigo. Fazemos um trabalho para salvar vidas. Então esse é o trabalho que a gente tem que fazer. Tá bom? Algumas considerações especiais. Eu vou trazer para a próxima live também. Vou começar a responder as perguntas de vocês. Muitas perguntas que estão chegando aqui. Muitas dúvidas que estão chegando. Tá? Vão colocando aqui no chat ao vivo. No Facebook. Aqui no LinkedIn. No YouTube. Que eu já vou começar a responder. Aí ó. Pacientes com relação a danos detectados na COVID-19. Em pacientes com danos hematológicos. Tá? Aí você tem 224 pacientes em healthcare que foram hospitalizados. Sendo que 128 morreram. Câncer. Olha. Provocado pela COVID. Tá? Aqui. Isso aqui é como fica. Você observando. Tá? Então são danos gravíssimos. A quantidade de pacientes aí ó. Também infectados pela COVID-19. A gente sempre tem comentado. Considerações desses pacientes. Alguns evitavam o hospital. Né? O que que tinha que fazer ó. Tinha que ir para o laboratório. E aí quando o médico entra. Já é tarde demais. Às vezes a família fica com medo. E quando chega já tá com estado de perda de. Né? Pneumonia. Falta de ar. Já que tem que internar em respirador mecânico. E não dá tempo. E tá aí ó. Dados olha. Como você tem que atuar. De 5 a 10 dias. Né? Já para evitar que ele vá para a fase mais complicada. E tudo isso é muito rápido. Porque. Porque. Você perde. A sua capacidade respiratória. Você fica com muita dificuldade de ar. E aí começa a ter problemas. É evidência aí ó. Citoquino ó. Em casos severos de covid-19. Usando respiração mecânica também. Aqui também outra retrospectiva. Mostrando. Pacientes com problemas de covid-19. que chegaram já entubados. Então, são muitas as evidências. A ciência, ela sempre trabalha mostrando evidência. Ela não mostra partido político, ela não mostra ideologia, a gente mostra o que é verdade, mesmo que doa para alguns. Mas é evidência, a evidência não tem que se discutir. Você está olhando a evidência ali. A ideologia é discutível, mas a evidência não. Tá aí, ó. Outros casos também, casos com toxicidade, ó. E casos de pacientes imunossupressivos, tá? Que são os casos com já com comorbidades, já com sistema fraco, né? Então, tá aí, ó. E algumas sugestões para trabalho com ACE2, né? Que é a enzima, tá? Da COVID-19. Aí tem uma parte um pouco mais, muito mais medicinal, que não vai dar para explicar muito para vocês, que é muito específica. Aqui um pouco de estudo, o estudo central, já na parte de polimerização, muito bacana também, visto uma em Harvard também, tá? Enfim, esse estudo aqui eu já vou comentar mais na próxima live. Vou começar a responder, em virtude do tempo, as perguntas que vocês estão colocando aqui. Vou responder algumas de direito também, algumas de engenharia, algumas de medicina, para a gente poder avançar mais. Mas está aí, ó. Olha o que eu sempre comento com vocês, os sintomas da COVID-19, dificuldade de respiração, febre, dificuldade em tossir, como ela consegue contaminar e levar o seu pulmão todo aí. Como a gente falou na live anterior, que eu mostrei um pulmão aqui para vocês, de um paciente, transplante. Olha, alguns casos lá nos Estados Unidos, são casos aí reportados também de COVID-19. Enfim, mais do que a gente sempre tem falado. Tem que haver essa preocupação com você, com sua família, com seu próximo. E a única coisa que eu peço para vocês é que peçam para que eles se inscrevam aqui no canal. Clica aqui, ó. Aqui em cima tem um iconezinho, você clica lá para se inscrever no canal. E vocês podem assistir qualquer live nossa aí, são gratuitas, são educacionais, voluntários. Estão aqui desde fevereiro alertando com as predições, com as previsões que nós fizemos, com todos esses alertas. São muito úteis, tem lives aqui só da área de direito, que eu explico para você como que você vai trabalhar com relação ao plano de saúde, que está negando o seu atendimento, ou plano de saúde que não quer aceitar fazer o teste, ou o seu contrato de aluguel que você não consegue pagar em vez da pandemia, o que tem que fazer, como é que você congela a sua conta de água, energia. Tudo isso aqui eu ainda vou responder hoje para vocês aqui, tá? Mas tem outras lives aqui que eu tratei especificamente desse assunto. Tá bom? Vou começar a responder então as perguntas de vocês ao vivo. Vamos lá, vamos colocando aí. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Bom, vamos lá então. Análise do cenário de hoje, nós vamos ver como que tá aqui. Nesse momento nós temos no mundo 11.178.695 casos com 528.000 mortes. 528.347.6234.000 recuperados. Então, nós já estamos com números aqui que nós fizemos a predição ainda em janeiro para vocês, números próximos da gripe espanhola, né? Que deveria se chamar gripe americana, que deveria se chamar gripe americana, que deveria se chamar gripe americana, a gente explicou na época. Mas nós já estamos próximos, mas nós já estamos próximos, esses números oficiais aqui indicam um número normalmente três vezes de subnotificados. Nesse momento nós já temos, então, por essas contas aqui, três vezes, daria 33 milhões de subnotificados no mundo, que já daria o número de contaminados próximo da gripe espanhola, que foi 50 milhões. Entre 50 e 100 milhões, né? Bom, aqui o panorama nesse momento, os Estados Unidos com 2.889.000, o Brasil com 1.543.000, só hoje a gente teve 41.998 casos próximos dos Estados Unidos. É um número que ainda é muito crescente, preocupa muito essa abertura generalizada, como tanto o presidente, como alguns governadores começam a fazer. Aqui cabe uma ressalva também, eu já estou vendo as perguntas que vocês estão fazendo, vão colocando aqui na live, que a gente vai respondendo todas na medida do possível, tá bom? Vão deixando as perguntas aqui, vocês que estão entrando ao vivo também, e eu vou respondendo. A primeira pergunta que fizeram aqui, eu já vou começar a responder, porque é uma pergunta pertinente, é que eu vou falar aqui sobre Harvard já já, exatamente em relação a isso. Professor, de quem é a responsabilidade com relação à COVID-19? Eu comentei isso na live passada. Isso teve uma ação, uma ação direta de inconstitucionalidade, a DI 4940, e nós explicamos, inclusive, qual era o objetivo dessa ação, que era exatamente verificar de quem que seria essa responsabilidade. Muitas pessoas estão entendendo errado. O STF, ele pacificou que a responsabilidade é dos três, tá? É do presidente, que é a união, como está lá na decisão fundamentada pelo STF, dos estados e dos municípios. Todos eles são responsáveis pela COVID-19. Não são só os governadores e os prefeitos. Esse entendimento está errado. Então, revejam lá. Eu publiquei, inclusive, no Twitter, aqui, no Facebook, no LinkedIn também. Deixa eu ver se eu achar alguma coisa no LinkedIn aqui. Esse entendimento está errado, tá? Aqui, eu publiquei aqui, ó. Aqui é o material de Harvard. Mais embaixo, eu publiquei exatamente que esse entendimento estava errado. Então, só para a gente deixar registrado, todos são responsáveis, tá? A união, os estados e os municípios. É o que determina essa ação direta de constitucionalidade. O STF só fez pacificar esse entendimento. Os três são responsáveis. Portanto, não são só os governadores e os prefeitos. Vamos lá, então? Bom, vamos partir, então, para Harvard. Esse aqui foi um trabalho que a gente começou a fazer em Stanford. Eu vou detalhar para vocês também com relação à pandemia. Muitas perguntas que estão sendo colocadas aqui, nesse momento, são relacionadas aos reagentes, mensagens positivos e negativos. Já vou responder tudo isso. Vão colocando que a gente já vai responder. Eu trouxe o material para mostrar para vocês, que é um material muito relevante que a gente viu lá. É um material científico bem expressivo. Que é exatamente o impacto da COVID em casos cardiovasculares, casos com diabetes, renais. Eu comentei isso desde a primeira live, que diferente do que muitos estavam propagando, a COVID-19 não era uma doença somente respiratória. Na verdade, quando você começa a estudar a fundo, a gente estuda isso aqui 24 horas por dia e tem 28 anos de experiência na área, tá? Então, só para vocês entenderem. Ela é uma doença que a gente chama de multissistêmica. O que é multissistêmico? Ela engloba vários sistemas do seu corpo. Então, não é só a parte respiratória. Claro, na parte respiratória, é a maior probabilidade. Tanto é que os níveis, o nível 1, o nível 2 e o nível 3, normalmente eles atingem logo a parte respiratória. Mas há sequelas em todas as outras áreas. Há sequelas neurológicas, há sequelas no seu coração, que são essas complicações cardiovasculares. Há sequências, há sequelas na diabetes. Então, normalmente, o paciente diabético... Inclusive, tem estudos que mostram que os pacientes diabéticos, os não diabéticos, podem, inclusive, vir a contrair diabetes após a contaminação da COVID-19, a contaminação pelo SARS-CoV-2. Então, esse estudo aqui, feito em Harvard, ele mostra exatamente isso. Essas complicações cardiovasculares e como a SARS-CoV-2, o vírus da SARS-CoV-2, ele prejudica todo o seu ambiente cardiovascular também. Por isso que a gente sempre disse desde o começo, ela tem impactos neurológicos, impactos renais, impactos cardiológicos, diabetes, tem impactos... Se você tem comorbidades, ela vai trazer essas comorbidades para o grau pior. Por isso que tem muitos pacientes sendo óbitos. Exatamente por isso. Então, esse estudo aqui, ele mostra exatamente essa influência cardiovascular que a COVID-19 provoca no paciente. Daí mais uma preocupação de que ela não é somente uma doença respiratória e muito menos ainda, é só uma gripezinha, como alguns falavam. Muito pelo contrário, ela é muito prejudicial, deixa sequelas. Nesse momento, a gente está estudando, inclusive, os casos de reinfecções. Há muitas coisas que a medicina ainda está estudando. A engenharia, a inteligência artificial, tem estudado muito essa área também. Há muitos enigmas ainda. Esse é o estudo da COVID-19, tanto em Nova York City, e mostra estatisticamente, com o trabalho de inteligência artificial, com dados estatísticos, como essas complicações cardiovasculares chegaram com a COVID-19. O que reitera o que a gente falava desde o começo. É uma doença multissistêmica. Não tem a mínima perspectiva de ser somente respiratório, não tem a mínima perspectiva de se trabalhar como vem se trabalhando, sem ouvir a ciência, sem ouvir os especialistas, sem ouvir esses trabalhos científicos que evidenciam o que não tem como você contraimentar. Não é achismo, não é ideologia, é ciência. E ciência, ele evidencia o que está acontecendo. Aí, uma visão, exatamente do SARS-CoV-2. O SARS-CoV-2 é um vírus. Ele é um vírus, membro da família do coronavírus. E esse nome, SARS-CoV-2, ele começou a ser chamado em fevereiro. Então, essa é a foto dele. E nós vamos ver agora exatamente essas complicações que ele provoca. O tipo de transmissão viral, a gente já comentou, de humano para humano. E em superfícies também, você tem as partículas do vírus que ainda ficam em algumas superfícies. Uma viabilidade aí, nos casos de aerossóis, de até 3 horas, que é a transmissão pelo ar. Plástico, aço, 72 horas. Outras superfícies, de 4 a 24 horas. Esse número pode ser reduzido de acordo com a distância social e os cuidados de higiene. Uma questão que as pessoas perguntam muito é com relação ao R0. O R0 é exatamente o paciente zero. Foi feito um estudo também com os pacientes com relação à idade. Muitas pessoas, no começo, achavam que seria uma idade somente dos isosos. Muito pelo contrário, isso não aconteceu. Hoje você tem uma faixa aí que variam muito mais com relação a comorbidades do que provavelmente com relação somente à idade. Então, é exatamente o que o gráfico vai mostrar. A gente tem um problema hoje muito maior relacionado à comorbidade em o ICU, que eles chamam aí, é a UTI, em inglês. Então, aí você tem os dois dados, né? Os dados de pacientes já na UTI e os dados de pacientes que tiveram óbito. Aí as estimativas de morte. Então, você vê que a maior quantidade, 72 mil pacientes na China, foram observados a 2,3%. Essa é a taxa de fatalidade, 2,3%. Essa taxa, ela varia obviamente de país para país. Depende das condições, da quantidade de kits de testes. Nós não estamos nem em 5% da quantidade de testes que seriam necessários. Estamos ainda muito longe disso. A gente tem esse número aqui. Deixa eu trago esse número aqui para vocês. Esse aqui é o monitoramento no Brasil nesse momento. Então, se você observar, nesse momento, nós temos aí 1 milhão e 700 mil casos. Próximo de 1 milhão e 700 mil casos já. É um número muito expressivo. Observando que esse número é oficial. Se você for contar a quantidade de pacientes subnotificados, como nós já mostramos, o Brasil hoje, nesse momento, estaria próximo de 10 vezes esse número. Então, se nós temos hoje 1 milhão e 700, nós estaríamos próximos de 17 milhões de pacientes subnotificados. O que nos leva a um comportamento ainda muito mais preocupante com relação a essas decisões de se começar a reabrir escola, comércio, mesmo que estejam havendo algumas mudanças de protocolo, de cuidado, mas isso ainda é muito incipiente, isso é muito embrionário. A probabilidade dessas pessoas aumentar o nível de contaminação epidemiologicamente falando é muito maior do que a gente estava na situação anterior. É bem verdade que demoramos muito a tomar as medidas que foram sugeridas aqui no canal, desde o começo, quando a gente ainda falava lá em janeiro, olha, tem que utilizar máscara. Os chineses já usam máscara desde a Sars, Cov-1, desde a MERS, outros vírus que tiveram lá respiratórios, os chineses já usavam. nós demoramos muito a tomar essa decisão, demoramos muito a fazer isolamento, demoramos muito a ter políticas sociais, principalmente políticos que incentivem o uso de máscara, que isso é uma questão básica. Numa pandemia, isso é o básico, não tem muito que está se falando. Claro que tem que se usar. Bom, então, continuando, aqui já está falando um pouquinho do ACE2, o ACE2 é o receptor, aqui está o segredo da vacina, como a vacina vai atuar, nós falamos da vacina na live passada, se você não assistiu é só pegar todas as lives aí e ir assistindo, para um pouquinho assistir uma, para um pouquinho assistir outra, aproveitando aqui que está chegando outra pergunta relacionada a essa parte jurídica, a gente fez três lives separadas, eu fiz uma somente da parte de contratos, você pode pegar lá e assistir, uma somente da parte de contas, professor, como é que ficam minhas contas na pandemia, eu estou sem grana, parou tudo, como é que eu fico, eu apresentei uma live específica para isso, vou tentar colocar algumas coisas ainda aqui, mas eu tive um trabalho de selecionar para vocês vários temas relacionados a contratos de aluguéis, contratos de água, de energia, telefone, internet, contratos, pessoa física, pessoa física, pessoa física, pessoa jurídica, conversamos sobre o código de defesa do consumidor, código civil, código de processo civil, alguns tipos de contratos que estavam elencados aí, teoria da improvisação, tivemos algumas alternativas jurídicas aí, vocês têm que assistir para poder entender melhor. Ainda aí, com relação a parte de complicações cardiovasculares, observem os casos que foram hospitalizados, os casos em unidade de intensivo, o home care lá e os que não sobreviveram, a diferença. Então, é um problema muito sério, porque a COVID-19, ela não está causando somente essas complicações respiratórias, que a gente sempre comenta, ela vai causar outros problemas e, principalmente, muitos desses que estão, entre aspas, curados, eles podem voltar a apresentar sintomas. A medicina está sendo estudada, não tem nada definido nessa área ainda, a medicina está estudando, sempre tem novidades nessa área, como é um assunto muito novo, a gente está estudando isso aí há sete meses, então, sempre tem novidades, não tem muitas certezas nesse momento, nós temos muito mais dúvidas, por isso que se estuda frequentemente, e isso é normal, ciência é assim mesmo, você tem que estar estudando e reaprendendo todo o tempo. Aí, o gráfico que mostra exatamente as lesões cardíacas provocadas pela COVID-19. Então, além da parte renal que ela causa, além da parte neurológica, além de todos os problemas relacionados a diabetes, a outros, outras comorbidades que você já teria, ainda tem esse problema agora cardiovascular. Mais do que nunca, temos que ter cuidado para poder evitar problemas mais lá frente. Então, a única forma que tem é aquela que você já sabe, é o isolamento social, se tiver que sair, sair rapidinho sempre de máscara, protetor facial, viseira, ou somente o óculos não protege, tem que ter o protetor facial junto com a máscara, sempre, porque, como a gente já explicou nas lives anteriores, você tem aí as causas de mortes, 40% de mortes são cardíacas, o gráfico mostrando muito bem. Então, há essa preocupação, há essa preocupação muito grande de alguns políticos quererem tratar como uma simples gripe, eles não imaginam o que que é, essa que é a grande verdade, é uma doença multissistêmica, além disso, ela está provocando síndrome em crianças, você vê muitas crianças aí que estão chegando nos hospitais manchadas, a síndrome de Kawasaki, além da síndrome de Guiné-Barre, e outros problemas que vão vindo em sequência aí. Então, a única solução que tem realmente é você tentar se proteger, é o que vai resolver, você proteger e proteger a sua família. Olha, isso aí já é a lesão provocada no seu miocárdio, para vocês terem uma ideia. É muito complexo, mas dá para ter uma ideia aí. Então, além dos problemas que ela causa, ela ainda vai causar essa lesão no seu miocárdio, no coração, e você vai ter problemas. Aí é um artigo mais científico, mostrando, inclusive, a parte de biópsia, como é feita. como ele inflama realmente toda a parte cardíaca. Esse pontinho de amarelo é exatamente a lesão. Então, essas lesões coronárias que vão levar a infarto, elas têm que ser muito preocupantes. Aí, a parte viral, a toxicidade viral, como ela atinge diretamente seu miocárdio, também mostrando. Também necessitando de uma biópsia eletrocardial. Aí, a parte de células, como que é feita com o ACE2, envolvendo aí o perícito e a parte de trombose microvascular. o perícito Bom, eu vou mostrar para vocês também um outro estudo que foi muito comentado. A gente consegue abrir aqui. Esse já foi feito pela Harvard Medical School Medicine. Então, ela mostra exatamente toda essa parte de diagnóstico que nós vimos lá. Eu vou tentar mostrar para vocês. agora sim. Então, o que que acontece? Nós, essa é a parte de diagnóstico para a corte 19. Vamos começar olhando. Dois casos. Um caso com paciente já com histórico, as medicações que foram trabalhadas e o histórico tanto social como médico aí. Aí você consegue ver com muito detalhe já o pulmão com o vidro fosco. Isso já é a COVID no paciente e aí a explicação para o primeiro caso. Vou passar um pouquinho mais rápido porque tem muita coisa muito técnica e alguns de vocês não vão entender. eu vou focar no que é essencial aqui do nosso objetivo. Então, vamos lá. Aqui o caso B que é um paciente negativo inicialmente e a diferença é importante para vocês entenderem. Essa aqui é a timeline. Essa aqui foi a timeline da pandemia ainda nos Estados Unidos que está acontecendo aconteceu lá o que está acontecendo aqui. Começaram a reabrir achando que já estava acabando e assim como aconteceu também com relação à gripe espanhola que houve isso também eu citei para vocês na live retrasada expliquei detalhadamente inclusive citei as fontes como aconteceu lá muitas pessoas começaram a sair nas ruas depois de sete meses confinados achando que já tinham acabado e na medida que essas pessoas começaram a sair para as ruas comemorando que a gripe espanhola tinha acabado ocorreu o inverso eles se contaminaram trouxeram para dentro de casa aumentaram os casos e foi a segunda onda da pandemia morreram mais de 20 milhões de pessoas então mais uma vez fica o alerta não é a hora de se reabrir tudo não é a hora de se deixar as medidas de controle muito pelo contrário é a hora de muita atenção a gente ainda está na subida eu trouxe para vocês como eu sempre faço para mostrar o estudo do gráfico de dispersão e nesse momento a gente está na subida do pico esse pico começa a ser atingido agora em julho comecinho de agosto e aí sim a gente entra no platô que é aquela parte em que você vai ter uma certa uma certa linearidade até começar a descer mas por enquanto a nossa situação é muito crítica e muito pelo contrário a gente não está em nenhum momento de descida ou de platô a gente está no momento de pico esse aqui é o estudo que eu fiquei de trazer para vocês está em mandarim eu vou já traduzir que é exatamente relacionado a essa pergunta que vocês estão fazendo aqui que é professor tem evidência para o uso desses testes rápidos para a COVID-19 é esse estudo aqui eu vou já traduzir e explicar para vocês vamos só finalizar lá que eu já volto para cá a gente está com muito conteúdo isso é bom tá bom aqui ainda fechando aqui a parte cardiovascular a doutora está explicando exatamente isso tá é como esses casos impacta isso aí bom para vocês terem uma ideia isso é o coração bom para vocês terem uma ideia de como que funciona aí nesse caso ele está sendo mostrado e já é uma disfunção você tem uma ideia como que fica a complicação cardiovascular ela provoca exatamente esse efeito coronário aí então isso já é a influência da COVID indo direto para o coração bom aí o gráfico mostrando né vários gráficos simultaneamente e aí ela se manifestando observe a gravidade observe todas as consequências que tem de uma simples proteção que não foi feita aí um terceiro caso que é mostrado também já com monitoramento das complicações cardiovasculares tem uma opção que foi tratada na UTI e a outra opção com tratamento de UTI também mas não severo ainda por telemetria aí todos os protocolos que foram utilizados e aí mais a parte um pouco mais medicinal mais complicada mas só para vocês terem uma ideia a parte de monitoramento complicação cardíaca e tratamento o que foi feito muitos desses casos casos de pacientes com diabetes com morbidades cardiovasculares são raros casos em que há tratamento e que se salva tá são casos bem complicados por isso a necessidade se você tem comorbidade fica longe de aglomeração fica longe da possibilidade de pegar o vírus porque é sua vida que está ali tá aí uma análise com nucleotíodos tá mostrando aí é muito mais medicinal essa parte eu vou pular um pouquinho bom aí o tratamento o início do tratamento do trial que a gente chama que é o inicial né pra covid-19 já com pacientes infartados e com problemas cardiovasculares e aí provavelmente dito é o renin e o angiostenzin que é como funciona tá deixa eu voltar um pouquinho isso aqui é importante pra vocês conhecerem que é exatamente a base da vacina ela foi a base da vacina é isso aqui eu comentei com vocês na live passada tanto da vacina chinesa como da vacina da Pfizer americana que é baseada na chinesa e como da vacina de Oxford também todas as três usam esse estudo aqui parecido mas com metodologias diferentes a chinesa já usa o ADE5 e aqui a conclusão desse trabalho de complicação cardiovascular ou seja a COVID-19 rapidamente ela atinge essas pessoas que tem comorbidades cardiovasculares além da diabetes que a gente já comentou e situações de obesidade também é um fator muito complicador ok bom agora eu vou mostrar para vocês que para a gente começar a responder as perguntas vamos deixar aqui que a gente já vai respondendo esse é o The Challenge da SARS-CoV-2 apresentado em um slide ele mostra exatamente os casos familiares aí então você tem como é primeiro a adição lá em cima depois a esposa e depois o filho e no caso a adora-in-law né então à medida em que vai se contaminando e vai levando para dentro de casa olha como vai acontecendo é isso que está sendo mostrado aí toda essa complicação time line já falamos assim aqui também a parte de pacientes pré-sintomáticos como que acontece e isso aqui que eu acho muito bacana também que é a resposta clínica por indivíduo aqui você tem a fase viral a resposta da fase viral e a fase inflamatória então dá para você ter uma ideia de como elas ocorrem no tempo então você tem as duas fases aí o momento em que a pessoa é infectada do momento em que passa para a fase pulmonar entrando no estágio 3 que é a hiperinflamação pulmonar é a fase mais crítica já necessita de ventilador mecânico de aparelhos de UTI hospitais já é uma situação muito mais complicada já está próximo do óbito aí então tem que ser tratado muito rapidamente para evitar uma tragédia tá é essas situações elas variam dependendo da localidade dependendo do paciente mas em média é exatamente assim que acontece aí sim o estudo dos pré-assintomáticos dá para você ter uma ideia exatamente dessa dúvida que estava tendo que a gente respondeu na live anterior o que pré-assintomático é diferente de assintomático só você voltar lá que vai pegar essa live anterior para dar uma assistida lá e aqui o estudo viral tanto o estudo viral como a resposta dos anticorpos e eu vou entrar agora na pergunta que vocês estão fazendo que é com relação a se há evidência ou não para esses testes rápidos de covid-19 para responder essa pergunta eu vou pegar um estudo que concluiu que não há evidências que sustentem o uso desses testes rápidos para diagnósticos de covid-19 então vamos pegar o estudo aqui esse aqui é o estudo de respiratório não é esse esse aqui é outro estudo japonês já vou comentar com vocês o estudo que eu quero mostrar para vocês é esse aqui exatamente o BBMJ vamos lá esse estudo é o estudo sorológico ele foi feito hoje peguei hoje já para eu sabia que vocês iam perguntar porque isso aqui é uma coisa que está tendo muita preocupação né o que que acontece esse estudo ele concluiu que não há evidências que sustentem o uso de testes rápidos para diagnósticos de covid-19 essa análise foi publicada hoje como eu falei para vocês foram analisados dados estou traduzindo tá foram analisados dados de mais de 40 estudos de diversos países para avaliar a evidência disponível neste momento que sustente ou não o uso desses testes e indicar sua acurácia esses testes sorológicos identificaram pessoas que já tiveram contato com o vírus e por isso devem ser feitos a partir do décimo dia de contágio aqui está o primeiro problema as pessoas não estão fazendo a partir do décimo dia de contágio já começa por aí na revisão os testes foram divididos por método e também por classe de anticorpos a sensibilidade e a especificidade dos diferentes testes foram comparadas a sensibilidade o que é a sensibilidade ela corresponde ao nível de precisão ou seja quanto mais alta menor a taxa de falsos negativos já a especificidade indica quão específico é o teste para detectar anticorpos contra o SARS-CoV-2 em relação a outros vírus respiratórios essas três sorologias avaliadas foram ELISA e a quimio-luminiscência feitas em laboratório a partir de amostras de sangue venoso e a imunocromatografia que são os chamados testes rápidos elas analisam o próprio aparelho uma ou duas gotas de sangue da ponta do dedo parece com aquele exame de glicose também o que que acontece as classes desses anticorpos correspondem as imunoglobulinas é o IgM o IgC e o IgA que a gente falou também na live anterior e na antes da live anterior os anticorpos IgM são produzidos no início da infecção enquanto o IgC e o IgA também chamados de memória eles aparecem numa fase tardia os anticorpos IgC e IgA são específicos para um agente viral é isso aqui eles são específicos para um agente viral e podem durar bastante tempo no organismo sendo considerados bons marcadores de imunidade os pesquisadores observaram que a especificidade dos diferentes testes sorológicos variam entre 96 a 99% em relação a sensibilidade os testes tiveram sensibilidade de 97% os da ELISA 84,3% em intervalo de 75,6 a 90,9 e o imunocromatográfico de apenas 66% em intervalo de 49,3 a 79,3% todas essas análises foram feitas em pacientes que apresentaram diagnóstico positivo para a COVID-19 no exame RT-PCR considerado padrão ouro para diagnóstico de infecção aguda professor explique para mim bom isso aí significa o seguinte na prática significa que em aproximadamente 34% desses casos os testes rápidos dão falsos positivos enquanto o ELISA esse que está da cor verde essa taxa equivale a cerca de 16% e na quimio-luminescência 2% então essa é a diferença em relação aos pacientes que não tiveram contato prévio com o vírus a chance de o resultado positivo ser verdadeiro ou seja nesse caso indicando corretamente que o paciente não apresenta anticorpos para o SARS-CoV-2 aumenta para 98% para o ELISA e 97% para o imunocromatográfico no caso da quimio-luminescência essa taxa se manteve em 98% é o que diz o estudo ou seja em uma população cuja prevalência do SARS-CoV-2 seja de 10% a cada mil indivíduos que contraíram a doença 66 terão resultado positivo no teste rápido e 34 serão classificados erroneamente como não infectados observem isso ou seja por outro lado dentre aqueles que não foram contaminados em 869 o resultado do teste será negativo mas 31 serão falsamente identificados como se estivessem com anticorpos antes SARS-CoV-2 uma observação importante dessa revisão é que é um elevado risco de viés cerca de 67% nos testes de acordo com o período em que eles foram realizados se muito no início ou muito no fim do contágio então dependendo de quando foi feito isso pode ter dado esse resultado de falso positivo isso significa que é uma correlação direta entre o momento em que é feito o exame e a sua acurácia o estudo também comparou os diferentes testes disponíveis comercialmente e as chamadas tecnologias in-house desenvolvidas e patenteadas por um laboratório sem comercialização a sensibilidade dos testes foi significativamente menor nos kits comerciais nos três métodos em comparação às tecnologias laboratoriais em especial o método imunocromatográfico cuja sensibilidade foi de apenas 65% frente a 88% do método desenvolvido em laboratório outro dado levantado na pesquisa identificou uma maior taxa de acerto dos testes comerciais quando realizados a partir da terceira semana de contágio em relação às primeiras duas semanas após o início dos sintomas segundo os autores embora a utilização de um teste rápido de baixo custo e com bom índice de acerto seja de interesse da população essa procura levou a produção e comercialização e a divulgação de diversos testes sorológicos para a COVID-19 sem que houvesse uma avaliação mais rigorosa de sua sensibilidade então eles concluem com um alerta a baixa performance dos testes sorológicos existentes coloca em dúvida a utilização de tais métodos para tomada de decisões em particular o uso dos testes rápidos associados aos chamados passaportes de humanidade por governantes então é isso que a gente explicou desde o começo não é simplesmente chegar e fazer o teste tem que ler o manual do fabricante verificar com o profissional especializado como que deve ser feito em que prazo que deve ser feito além de todos os problemas que já existem do próprio tipo de teste são problemas complicados ok? bom, então continuando vamos voltar lá respondendo as dúvidas aí você tem uma ideia do RNA viral tá? esse é o RNA viral do vírus do SARS-CoV-2 então aqui você tem tanto a parte analítica como o RNA viral eu gosto muito de mostrar o RNA viral porque aqui você tem uma ideia realmente com o que é a cepa que a gente sempre fala para vocês o que é a membrana que protege a membrana proteica tá? o spike que é onde é feito esse trabalho e a membrana lípide tá? aí você tem o envelope também ali mostrando enfim aí é exatamente o RNA do vírus envelopado na sua maneira mais simples ok? bom aí os diferentes tipos de casos que foram analisados também como usar o teste né? eu quero mostrar isso aqui para vocês também que é interessante isso aqui bom aqui é como que é feito exatamente o teste é assim que é feito então observem como que é feita a coleta da nasofaringe tá? esse é o exame que vocês mais tem visto por aí e que tem que ter esses cuidados que a gente acabou de mencionar aqui então é feito um comparativo da FDA mostrando aí exatamente o que a gente sempre comenta tá? a evolução dos casos e aqui a parte exatamente dos cientistas falando isso que a gente tem falado que o ELISA pode ser uma solução nessa parte de PCR aí tá? mas a gente ainda tá longe disso aqui porque ainda não consegue ter nem teste quanto mais tá discutindo qual que é o melhor né? a verdade é que nem testes a gente tem em muitos locais aí nem testes estão chegando nem pacientes estão sendo atendidos estão sendo tudo mandados para casa isso aí precisa ser resolvido é outra pergunta que fizeram aqui professor a gente vai sair da primeira onda já vai vir a segunda onda veja bem já vou emendar com a outra pergunta que fizeram aqui também que é relacionado ao pico nós vamos ter o pico quando? o pico que eu mostrei pra vocês aqui ó eu mostrei o gráfico como é que a gente calcula esse gráfico aqui não tem achismo ele é calculado por inteligência artificial machine learning deep learning é utilizado o R é feito com regressão linear é feito com toda uma inteligência por trás além da parte de calculadora de pressão hospitalar você tem opções de simulação capacidade hospitalar envolvida é todo um trabalho de engenharia de dados tá? então não é achismo nesse momento tá aqui ó se você tivesse cadê o pico? tá aqui nós estamos no pico agora esse pico aqui ele começa agora aqui ó esse é o pico só que esse pico não é o mesmo ele não é ele não é idêntico pro Brasil inteiro cada localidade tem um pico diferente cada região tem um pico diferente lembra que eu falei pra vocês numa das primeiras lives olha se o Brasil não se cuidar nós vamos ter vinte vinte e cinco vinte e seis Ruhans aqui dentro do Brasil foi o que aconteceu então nós temos no Maranhão uma situação diferente nós temos no Pará uma situação diferente no Amazonas também no Rio em São Paulo em Santa Catarina em Brasília Goiás cada localidade tá tendo um formato diferente se você seguir minha página lá no LinkedIn eu mostro esse gráfico detalhado lá no Facebook também o de hoje eu já mostrei então se você observar o de hoje eu mostro pra vocês lá como que tá nesse momento você tem Pará Amazonas o Ceará Maranhão né alguns estados aí começando a não ter controle de casos entrando exatamente naquela esfera de início da subida da rampa do pico em outros começa a cair um pouco ah professor tá diminuindo não não tá diminuindo o que tá acontecendo é que essas pessoas não estão nem entrando na estatística pelo fato de não estarem sendo atendidas muitas estarem sendo atendidas em casa a gente já tem casos aí de pacientes morrendo em casa pacientes sem ter sido atendidos o cara pega o metrô pega o ônibus vai já contaminado já contamina várias pessoas chega lá pra ser atendido na UPA ou na unidade básica de saúde lá diagnosticam que ele tem covid não fazem o teste e mandam ele pra casa o que que acontece ele volta no mesmo metrô no mesmo ônibus infectando mais um monte de pessoas é tudo que a medicina não recomenda tudo errado enquanto você olha o comportamento da China com 18 pacientes em Pequim com medo de uma segunda onda você tem o que? um milhão de pessoas em lockdown o estado para o país para o presidente chama o governador chama o prefeito todo mundo conversa numa mesa especialistas estão trabalhando e se parou o país por causa de 18 casos 38 casos aqui nós estamos tendo 42 mil hoje chegamos a ter 55 mil vocês tem noção o que é isso? muitos não tem passou a ser uma numerologia uma coisa normal pessoal estão caindo estão morrendo 1.200 pessoas por dia no Brasil estão caindo 8 boings aqui todo dia é a metade do 11 de setembro que foi falado no mundo inteiro por mais de 2 anos e a gente está calado e o povo está começando a se acostumar eu fiz um artigo científico sobre isso que iria acontecer isso infelizmente está acontecendo isso é trágico porque não são só números são pessoas são vidas são histórias são famílias ceifadas a minha foi uma delas vocês lembram disso não volta e muitos que assistem aqui o nosso canal eu sei que também tem membros que tiveram já perderam membros familiares é muito grave o que está acontecendo não é simples essas medidas precisam ser melhor pensadas um outro erro que estão cometendo novamente estão cometendo novamente você observa que estão cheios de cargos aí nos ministérios assessorias de governo tá e que não tem pessoas da área de ciência você olha paraquedistas você olha outras pessoas de outras áreas só não olha ninguém na área de ciência e só procura a ciência quando é pra resolver um milagre não é assim a ciência tem que estar participando a educação tem que estar ali a universidade tem que estar ali estudos desse aqui como a gente tá mostrando é que resolve as coisas é que você senta numa mesa e envolve tomadas de decisão por isso que é chamado de estudo para planejamento estratégico não é achismo tá outro problema que nós estamos tendo é exatamente com relação a esse tipo de postura a postura nesse momento tem que ser como por exemplo a do presidente não vou nem dizer o da China não vou pegar o de Portugal né que como eu é professor de direito eu tive a honra de conhecê-lo Marcelo no evento lá é um cara extremamente simples como a gente tá aqui explicando pra vocês ele ele entra no meio de uma entrevista só olha tem que usar máscara tem que permanecer em casa tem que fazer isolamento porque isso é o óbvio quando você estimula as pessoas a irem pra rua você tá fazendo um trabalho inverso você tá prejudicando você tá incentivando as pessoas a se contaminarem além de todos esses problemas nós estamos tendo como tivemos 56 mil casos em um dia oficiais muita gente não tem atenção pra esse número eu vou explicar pra vocês vamos pegar aqui vou trazer aqui os números vamos lá quantos pacientes tem infectado nesse momento na China vamos pegar 83.542 83 mil professor na China não é muito se você pegar dois dias no Brasil a gente ultrapassa o que eles tiveram em seis meses aí eu te volto a pergunta a China é um país com 1,7 bilhões de pessoas nós temos 212 milhões então a China além de ser muito mais populosa do que a gente de ter começado ainda lá os casos eles controlaram eles são exemplos de controle quando teve esse problema em Pequim eles pararam tudo pra cercar Pequim além do que já tinham feito em Wuhan e já tem agora a possibilidade da gripe suína eu já tinha comentado com vocês aqui muito antes outra coisa todos esses efeitos as pessoas estão perguntando aqui inclusive utilizando frases aqui que eu sempre recomendo pra que não usem porque isso aqui se chama preconceito xenófibico você não pode utilizar xenofobia é um crime como professor de direito eu tenho que alertar vocês não faça esse tipo de comentário aqui não se difama não se injuria não se aplica calúnia e muito menos se usa preconceito ou xenofobia o vírus chinês não é vírus chinês assim como a nossa dengue a zika aqui no Brasil você não gostaria que se chamasse lá fora de zika brasileira como você não queria que se chamasse também de gripe espanhola ou gripe americana quem mora nos Estados Unidos então por que que tem esses problemas todos não é culpa da China não é culpa do Brasil não é culpa dos Estados Unidos de Portugal como os gafanhotos que estão vindo agora pela fronteira da Argentina não é culpa da Argentina não é culpa da Turquia não é culpa do Paraguai onde ele estava é culpa do homem tá você quer entender de quem é a culpa eu expliquei no artigo científico é só você entrar no LinkedIn ou no Facebook e ler meu artigo científico lá eu passei dois dias fazendo para explicar para vocês é influência de que professor é influência de todo o tratamento que o homem tem feito ultimamente aquecimento global que nós não ligamos das queimadas das devastações que vocês estão vendo aí hoje tá do problema de desmatamento que tem desses incêndios criminosos além do problema do homem cada vez mais trazer o hábitat dos animais para dentro das cidades o porco o morcego o pangolim eles só são hospedeiros de um patógeno eu expliquei isso para vocês na nossa quarta live detalhadamente inclusive mostrei filmando tudinho detalhado o que é patógeno vai lá que você vai entender o que é hospedeiro vai lá que você vai entender sozinho o porco não causa vírus sozinho o pangolim não causa vírus tá ah o pangolim podia ter sido servido né professor como o pessoal comentou aqui não adiantava cara vou explicar uma coisa para vocês o problema não é o local não é a China não é o Brasil é a forma como o homem tem feito nós cada vez não tínhamos higiene agora que está se falando de higiene esse costume de higiene tem que permanecer porque sempre a gente vai ter outras outras virosas aí vamos ter mais vírus vindo aí eu falei isso para vocês na segunda live não se surpreendam se a covid-19 for só o começo tá lá pega lá fiz as predições de tudo que está acontecendo agora fiz as predições baseadas nesses 30 anos que a gente estuda isso e a gente não estuda só medicina e engenharia a gente estuda direito inteligência artificial administração tecnologia machine learning gerenciamento de projetos temos ferramentas de regressão nuclear a gente estuda isso aí há muito tempo então a gente já vinha prevendo isso olha não é só a covid-19 vão vir mais outras outros vírus vão vir aí se o homem permanecer como ele está agindo se nós cada vez mais não dermos atenção à natureza e a nossa participação na natureza então o fato de estar sendo lá na China foi com sars-cov-2 e pode vir com a gripe suína que é o H4N4 é outro vírus que inclusive ele é muito mais perigoso que esse que a gente está trabalhando e o H1 que o sars-cov-2 e o H1 assim como pode vir uma mutação do sars-cov-2 agora que é o D614 que já está sendo também comentado na China por quê? porque precisa-se ter todo esse cuidado encarar uma pandemia com mais responsabilidade o que não foi feito no Brasil você tem além da irresponsabilidade você tem negligência você tem omissão você tem incentivo para que as pessoas não usem máscara você só tem coisas ruins acontecendo quando a gente sabe que o procedimento teria que ser inverso não, isso aqui é uma coisa muito perigosa eu não vou resolver vocês precisam me ajudar vamos sentar com os especialistas vamos criar um gabinete de crise vamos adotar toda uma estratégia de um planejamento aqui com um conjunto de metas e ações definidas sentar com os governadores sentar com os prefeitos sentar com a população fazer entrevistas coletivas mostrando o que está acontecendo e encarar a pandemia como ela deve ser encarada o problema não é a pandemia o problema da economia não é a pandemia é isso que ainda não entenderam a pandemia seria a solução se nós tivéssemos tratado a pandemia como a gente colocou aqui no canal desde o começo com todos aqueles planejamentos aquelas ações todas aquelas atitudes preventivas hoje a gente já teria passado da covid e eu falei isso para vocês também vejam o caso de Taiwan eu morei em Taiwan eu trabalhei em Taiwan eu fui em Taiwan umas 6, 7 vezes já em Taipei que é a capital de Taiwan é a China bonita que a gente chama em Taiwan em Taipei você não olha um lixo no chão as pessoas tem um comportamento completamente diferente da China oriental que é um pouco mais é como o Brasil é mais desigual tem misérias de um lado tem lixo do outro lado tem pessoas educadas do outro lado em Taiwan isso não é assim a tendência é ser um pouco mais limpa mais educada até pela formação de Taiwan que eu expliquei para vocês na segunda live vai lá e olhe lá que você vai entender quer entender tudo de Taiwan falei isso tudo para vocês como que foi a colonização como que começou como eles trabalham como eles fazem com a borra de café brasileira que é que a gente joga fora lá eles aproveitam e vendem como perfume e eles reciclam tudo lá a tecnologia que eles têm um povo maravilhoso os chineses também são povos maravilhosos alguns realmente tem esses costumes que vocês já sabem mas nem todos são inclusive aquele vídeo que circula aí aquilo ali nunca foi na China tem um vídeo que mandaram aqui já comentaram aqui também sobre esse vídeo hoje novamente vou repetir esse vídeo aí que mostra os caras comendo café aquilo ali nunca foi na China tem que ter cuidado com o que fala aquilo ali é em outro país tá não é na China eu comentei para vocês na quarta ou que foi na quinta live eu comentei qual era o país mostrei abri o vídeo mostrei tudo para vocês lá mas não é na China que precisa ter cuidado com o que fala tá os chineses erraram professor erraram erraram sim como eu sempre disse para vocês erraram no começo da pandemia porque eles deveriam ter agido mais rápido inclusive não são os chineses aquilo ali foi o Partido Comunista Chinês eles têm problemas como a gente também tem problema aqui no museu como os americanos também tem problema lá como o Trump achava também que seria só uma gripezinha e como ele estava preocupado com as eleições que estariam acontecendo ele estava em primeiro lugar nas pesquisas agora ele está vendo que ele não vai sequer ser reeleito porque ele caiu drasticamente depois da postura que ele teve tanto com relação a pandemia como com relação as passeatas antirracistas e assim por diante então todas essas coisas todos esses problemas existem em qualquer país não é só aqui não é só na China é isso que precisa dizer uma coisa é o povo chinês uma coisa é o povo brasileiro outra coisa são os políticos brasileiros e os políticos chineses a gente precisa separar as coisas tá então o que aconteceu foi exatamente isso como o que está acontecendo aqui esse número era para vocês estarem alarmados era para todo mundo estar na rua agora chamando os governadores fazendo passeata fazendo manifestação na internet já que não pode fazer manifestação sem isolamento fazer manifestação na internet peraí o que está acontecendo estão tendo 55 mil casos por dia aqui no Brasil a gente está achando isso tudo normal e está se abrindo shopping abrindo comércio e está voltando tudo ao normal peraí tem alguma coisa errada claro que está errado claro que tem alguma coisa muito errada não é para ter esse número todo e olha que isso é só o número oficial se você for pegar os subnotificados tem muito mais esses subnotificados estão aí no dia a dia são colegas nossos irmãos nossos que chegam lá sequer são atendidos são devolvidos para casa e cada vez aumenta mais esses números de subnotificados e aí morre em casa morre do lado não entra na estatística basta você pegar o número de cartórios como eu fiz uma vez em uma live aqui e mostrei que esses números estavam todos subnotificados quando você pega lá e vê que não está morrendo 1.200 por dia deve estar morrendo uns 2.500 quase a metade são subnotificados isso sim é muito grave bom aí então o estudo do RNA a sorologia pré-epidemia epidemiológica em saúde pública outro trabalho de Harvard aí também muito bem apresentado e ele vai mostrar aqui vamos lá vamos pegar tá a equipe vamos pegar lá exatamente aqui já mostra um pouquinho do que foi mostrando a variação gráfica o alto nível de doenças e infecções o que a gente já tem comentado aqui no Brasil que está acontecendo também um em cada cinco nova-iorquinos podem ter tido a COVID já podem ter tido a COVID um em cada cinco nos Estados Unidos e aqui a gente não está muito distante desse número também não só que aqui a gente tem coisas muito piores porque lá eles não tem problema de saneamento lá eles não tem problema de esgoto lá eles não tem problema de higiene lá não moram oito pessoas numa favela como mora aqui no Brasil oito numa mesma casa como é que você vai fazer isolamento se um está contaminado vai contaminar os outros oito e aí quem tiver algum tipo de problema alguma comorbidade ou não fizer o tratamento adequado como a maioria não faz porque fica em casa aí vai no médico lá não tem atendimento até para chegar no médico já é difícil liga na ambulância não tem ou seja e vai morrendo e aí as pessoas começam a sentir que impacto quando começa a morrer algum familiar aí corre para querer mudar de atitude aí corre para usar máscara aí corre para fazer o que deveria ter feito antes isso é que precisa ser evitado a máscara ela tem que ser um bem obrigatório como a lei diz né inclusive tem outra pergunta aqui com relação a isso também chegou aqui minha filha pega aqui que é ela que pega as perguntas aqui pega aqui pai uma água aqui para o papai rapidinho então vamos lá pergunta dele qual que é tá ok bom a pergunta dele é que muitos chegam perguntando aqui toda hora também né infelizmente professor quando termina tudo isso eu tenho que ser sincero com você eu não tenho resposta para isso na ciência a gente só dá a resposta baseada em evidência o que eu posso te dizer é que cada vez mais a gente está se afastando desse ponto porque como nós não fizemos o que tinha que ter sido feito no começo nós não fizemos isolamento nós não fizemos lockdown como deveria ter sido feito os políticos não se uniram não teve planejamento não teve gabinete de crise um ministro inicialmente que entrou que era o Mandetta começou a fazer algumas recetas começou a fazer as entrevistas depois o Tait tentou não conseguiu também foi um outro e depois entrou o terceiro que é um desastre porque não é da área também esse aí pelo contrário ainda fez foi omitir os dados tudo que os protocolos de medicina de engenharia do direito né prevei nada disso foi feito briga agora a AGU briga com a procuradoria para impedir que o presidente use máscara olha que nível a gente chegou alguém tem que entrar algum poder ou alguém fardado para dizer que uma atitude óbvia tem que ser tomada esse é o nível que a gente está nesse momento claro não é só o presidente ocupado por isso tudo não eu acho que ele é o principal ocupado concordo porque ele desde o começo não tomou as ações que deveriam ter tomado mas tem governador aí roubando que está errado tem governador que não fez também tem prefeito que não fez tem prefeito falando besteira tem todo um conjunto aí claro ele é o maior culpado isso aí não tem quem tire porque está evidenciado desde o começo sua postura sua falta de responsabilidade para chamar os outros sua falta de sensibilidade com essas pessoas que estão morrendo quando você vê 64 mil pessoas 64 mil famílias ceifadas e nenhum comunicado para essas pessoas eu não preciso mais responder o restante eu evito entrar aqui em assuntos políticos como eu sempre fiz eu foco na ciência mas quando eu vejo que é uma atitude política errada eu tenho que mencionar então o que eu estou baseado nessa pergunta que vocês fizeram aqui é que eu não vou comentar a briga entre um e outros quem é culpado presidente governador eu acho que no conjunto da obra tem muitos erros essa aqui é verdade cientificamente falando tem muitos erros de muitas partes claro ele é o principal que errou esse fácil de ser evidenciado basta vocês pegarem qualquer todas as entrevistas que ele deu todas as posturas que ele deu desde o começo mas não considero que seja só ele o errado tem governador errando também governador que não seguiu teve alguns governadores que agiram certos que ouviram a ciência que adotaram protocolos que você vê que foram um pouco mais racionais um pouco mais técnicos que ouviram principalmente seus assessores esse é o principal mas nesse momento o que o Brasil deveria estar fazendo deveria estar sentado um gabinete de crise se elencando esforços e especialistas e toda uma comunidade científica envolta e essa comunidade ser ouvida porque numa pandemia o que resolve são atitudes sem ser atitudes com ideologias sem ser atitudes com achismos sem ser atitudes preocupadas com político A político B não é é o povo são nossos irmãos que estão morrendo o vírus ele não pergunta ele não pede sua carteira de identidade pra ver em quem você impede seu título de eleitor não, ele não pede seu título de eleitor o vírus chega entra no seu corpo e mata então não é a questão de você estar preocupado com quem é o partido isso é uma discussão inócua uma discussão que não leva a nada nós temos que estar preocupados em salvar vidas nós temos que estar preocupados em informar o próximo olha, não sai não faz isso e principalmente evitar esse discurso negacionista esse discurso negacionista inclusive eu comentei aqui tem uma teoria falei pra vocês de Charles Galton e isso é estudado na medicina esse discurso negacionista é uma teoria que a gente chama é uma lógica eugenista eu comentei pra vocês na live retrasada sobre isso cada vez que você tenta falar sobre a pandemia a pessoa se sente mais ela foge cada vez mais do assunto é uma lógica eugenista mesmo isso é estudado na medicina ela tenta sair daquele assunto porque ela não consegue encarar aquilo como verdadeiro então ela foge do assunto cada vez mais é o que acontece com alguns políticos nossos é uma lógica eugenista em vez de estar preocupado em salvar a população alguns acham que vai acontecer mesmo vai morrer só alguns aí vai ficar por isso mesmo o que está errado porque não deve ser encarado assim se nós tivéssemos tido uma postura diferente desde o começo ao invés de 64 mil agora a gente teria salvo mais de 50 mil vidas é só vocês pegar os países que trataram direitinho como Taiwan Taiwan teve 15 mortes já acabou a pandemia em Taiwan está todo mundo lá assistindo jogo de futebol indo para a shopping acabou eles estão controlando agora por que? fizeram um tratamento um sistema de controle georreferenciado todos os celulares são monitorados os médicos participam os engenheiros participam o pessoal do direito está lá também ou seja toda a comunidade participa tem tecnologia de ponta as pessoas levam muito a sério o tratamento já levavam antes com o SARS-CoV-1 desde 2002 então os chineses orientais eles têm essa preocupação diferente dos americanos americanos que eu falo no sentido histórico no sentido americano brasileiro latino-americano e o americano norte-americano então tanto os norte-americanos do Trump como nós aqui latino-americanos do Brasil erramos erramos feio e não ter encarado com seriedade em ter cometido os erros de sempre erramos feio em não ouvir os cientistas quantos especialistas já foram ouvidos pelo governo que está aí não se ouve só se ouve político quantos estão sendo ouvidos hoje que já saíram aqui do Brasil que já foram lá para fora que conhecem os orientais que conhecem os americanos eu em janeiro falava para vocês isso aqui eu dei palestra em Harvard alertando lá eles me ouviram eu dei palestra na Universidade da China lá eles me ouviram aqui no Brasil eu dei palestras não ouviram então o problema não é só você podia dizer a gente tem problemas históricos tem problemas históricos aqui mas se a gente tivesse tido um planejamento diferente ainda dá tempo de fazer isso a gente teria resultados diferentes o problema é que nós não fizemos nenhuma coisa e nem outra nós nem nos preocupamos com a economia nem nos preocupamos com a pandemia e agora a gente entra num funil sem saída por isso que eu não consigo responder a tua pergunta tá você que me perguntou professor afinal de contas quando acaba isso acabaria se nós tivéssemos feito como planejado ou seja se a gente tivesse feito os 90 dias inicialmente de lockdown isolamento a gente já teria saído da pandemia mas nós não fizemos e pior estamos fazendo o inverso agora estamos incentivando as pessoas a ir para a rua como se já tivesse acabado o que vai acontecer daqui a 21 dias vocês vão saber e eu vou deixar mais uma predição eu sempre faço predições aqui eu fiz desde o começo das minhas lives graças a Deus todas aconteceram felizmente porque acertei infelizmente porque o resultado eu não queria que acontecesse e aconteceram eu falei desde o começo para vocês os dois epicentros do mundo vão ser o Brasil e os Estados Unidos o Brasil vai ter vai ser próprio que os Estados Unidos e é o que está acontecendo hoje oficialmente nós estamos chegando em 2 milhões de casos os americanos estão chegando em 3 milhões só que lá eles já testaram mais de 100 milhões de testes nós aqui ainda não testamos nem 3 milhões então se nós estivéssemos testando mais esse número nosso seria muito maior o que corresponderia à realidade só que ao invés da gente estar fazendo mais testes está vendo agora exatamente o contrário desmontando hospital de campanha não é porque não tem paciente não porque tem é porque não tinha mais suprimento é porque não tinha mais como manter os contratos é porque foi feito tudo errado porque não veio de baixo para cima a orientação não foi nacional não observaram o que o STF falou que os 3 tinham que atuar em conjunto para resolver a COVID-19 está lá na ADI 4640 é o que diz a ação direta de constitucionalidade e a gente vai levando da forma como a gente está vendo o povo sendo tratado em casa quantos e quantos não me ligam perguntando doutor me ajude aqui o que eu faço e a gente tem que parar o que está fazendo para dar o consolo que o governo deveria estar dando e não dar porque essas pessoas não conseguem chegar numa UPA não conseguem chegar no hospital no Nordeste no Amazonas está acontecendo um terror um genocídio no Amazonas vocês viam na televisão a quantidade de pessoas sendo enterradas agora começou a ser normal a imprensa já mostra menos porque alguns acham que está exagerando não é que está exagerando não, eles estão mostrando a verdade só que a verdade dói quando é com a sua família aí a verdade dói mais ainda como foi com a minha e como foi desses 64 mil a gente sabe exatamente onde dói é o que deveria estar acontecendo com o resto do país é essa preocupação que deveria estar se tendo é em salvar vidas o que não está acontecendo a gente continua preocupado em polarizar em ficar nesse clima aí e não em salvar vidas que é que deveria estar sendo a providência número um bom vamos lá eu fiquei de mostrar para vocês um outro estudo também cardiovascular a gente já mostrou e ficamos de mostrar o estudo do impacto aqui de Harvard também vamos lá ok bom então chegando as perguntas aqui eu vou começar a responder as perguntas então para a gente dar continuidade tá e só para a gente continuar lembrem disso na gripe espanhola foi a mesma coisa muitas pessoas achavam que já tinha passado que já tinha acabado e a pandemia voltou com força total e matou mais de 20 milhões de pessoas então continuem se protegendo tá continuem protegendo seus familiares não achem que acabou porque não acabou muito pelo contrário ela vai vir mais forte aí foi o que eu acabei de mostrar para vocês no gráfico aqui como que vai ser o pico ela vai vir mais forte porque mais pessoas vão se contaminar porque mais pessoas não estão dando atenção ok então vamos começar então a responder as perguntas de vocês aqui vocês paz e bem bom vamos começar nossa live fazendo uma retrospectiva aqui todos os nossos vídeos se você entra pela primeira vez aqui acabou de cair aqui de paraquedas seja bem-vindo nós fazemos esse trabalho desde fevereiro tá ajudando a salvar pessoas ajudando a salvar vidas venha trabalhar conosco também voluntariamente a gente faz esse trabalho solidário educacional deixe suas dúvidas aqui no canal que a gente vai responder na medida do possível tá bom bom vamos para a nossa análise do dia todas as nossas lives estão aqui você pode acompanhar aí no youtube na nossa página tem lives desde fevereiro quando a gente alertava para o perigo que seria a pandemia quando a gente já estava lá na China ainda e percebeu o que seria né então nós fizemos essas lives todas aqui nosso canal é muito educacional você pode consultar lá mas a intenção principal é salvar vidas tá bom se você nunca ouviu falar de mim tá aqui no linkedin você pode ir lá conhecer nós estamos há 26 anos nesse mercado atravessamos 5 continentes moramos trabalhamos estudamos na China Taiwan Estados Unidos conhecemos muitos orientais e a gente pode lhe ajudar muito nessa área bom nós vamos falar um pouquinho hoje aqui no nosso canal vamos ao cenário nesse momento tá casos em distribuição esse é o primeiro gráfico que eu queria comentar com vocês nesse momento Estados Unidos está com 29,35% de casos no mundo inteiro e o Brasil com 8,22% esses casos aqui ainda não retratam a realidade das subnotificações como eu falei pra vocês na live passada nós temos mais de 3 milhões de subnotificações por quê? porque nós ainda não temos a quantidade de testes suficiente estamos devolvendo muitas pessoas de forma errada pra casa essas pessoas estão pegando metrô, ônibus voltando infectadas e acabam infectando mais gente isso também tá errado precisa ser corrigido esse é o estudo que nós fizemos lá e toda a equipe da USP na Cornel University ele tá publicado aí, ó pra você olhar é um estudo muito detalhado muito bem feito fizemos também em Harvard e em Stanford estamos trabalhando com outras soluções também essa aqui é uma solução que a gente tá desenvolvendo ainda vai levar tempo mas a ideia é utilizar o seu próprio Apple Watch aí pra poder fazer medição tá? da sua arritmia cardíaca batimento cardíaco oxímetro da hemoglobina pra tentar medir pelo próprio aparelho pra não ter que utilizar um oxímetro tá? com essas variáveis utilizando um software apropriado que faz parametrização em nível de engenharia eletrônica que é a nossa especialidade ele consegue detectar alguns parâmetros pra que a gente possa chegar lá bom, muitas pessoas estão perguntando já aqui professor, com relação ao pico quando vai ser o pico? eu falei na live anterior eu vou falar novamente pra vocês tá aqui ó essa é a nossa calculadora de pressão hospitalar uma ferramenta de engenharia estatística de dados e ela calcula exatamente quando vai ser então anote aí pra você não errar dia 12 de junho dia dos namorados a partir desse dia a gente começa a ter o pico no Brasil isso é calculado como? achando falando por hipó... não engenharia de dados tudo que a gente faz pra você aqui é comprovado é ciência tá? então vamos lá você calcula no Brasil inteiro opções de simulação então eu tenho aqui quantos leitos de UTI quantos leitos clínicos eu tenho nesse momento quantos eu tenho ocupado e quantos eu tenho disponível essa ferramenta ela joga naquela ferramenta do gráfico de dispersão que eu mostrei pra vocês na vez passada vou mostrar novamente aqui aí o nosso COVID visualizer que é um dos casos que nós temos nesse momento a pesquisa aí que eu falei pra vocês agora eu quero mostrar o simulador de epidemia isso aqui é um estudo lá na Universidade da China que eu fiquei de trazer pra vocês eu trouxe tá aqui comprovando que a vacina tá em pleno andamento eu vou falar da vacina na próxima live pra vocês tô fazendo um trabalho muito apurado nós estamos pegando 120 vacinas e mostrando quais vão ser as vacinas promissoras professor já podemos comemorar? não não tô falando isso isso ainda vai demorar uns oito meses pra chegar mas já está em estado já avançado eu vou mostrar pra vocês as três vacinas mais avançadas uma delas a gente teve acesso dos estudos bem detalhados que é a vacina chinesa ela é que tá mais avançada já tá na fase 3 já já foi testada em animais foi testada em humanos já foi verificada a reação alérgica dos humanos e eu vou detalhar isso pra vocês na nossa próxima live mas tanto a chinesa como a vacina de Oxford também tá em estágio um pouco mais avançada a chinesa é a primeira ela tá lá na frente avançado o Brasil já tá tentando acordo a gente vai receber de graça essa vacina os chineses vão dar pro mundo inteiro essa vacina já nos próximos seis meses então em oito meses a gente já vai estar com a vacina aqui o que significa dizer pra vocês que calma que não é a solução isso é uma outra coisa o que é a solução nesse momento qual é isolamento máscara viseira protetor facial é isso que vai fazer com que as pessoas sejam salvas não é a vacina a vacina só vem daqui a oito meses tem toda uma logística tem todo um trabalho ainda de acompanhamento de homologação de reação alérgica de mutação de muitos estudos ainda pra frente agora eu vou mostrar pra vocês detalhadamente como que tá passo a passo a gente teve acesso a tudo aqui dela tá pra mostrar pra vocês a Fiocruz também já tá avançando com relação a isso a gente vai fabricar ela aqui no Brasil mas o que tem que fazer no momento isolamento cuidado médico tratamento máscara protetor facial e viseira só isso não tem vacina ainda só vai ter daqui a oito meses tá bom vamos lá esse é o estudo pré-sintomático da SARS-CoV-2 como que ela é transmitida pelo ar e a facilidade que tem de quem trabalha na área médica enfermeiro médico que tá lá dentro ajudante tá sendo contaminado de uma forma muito mais fácil então esse estudo mostra exatamente isso ele foi publicado pelo New England Jalf Medicine tá e eu trouxe pra vocês aqui pra mostrar por isso a importância do que a gente vem falando muito cuidado com contágio por aerossol você tem três maneiras de se contaminar pelos olhos pelo nariz pela boca tem que entrar nas suas mucosas né então se você usa máscara se você tá sempre desinfectando as mãos se você tem cuidado com seus olhos tem muita gente que pegou pelos olhos tá então não não vacilem tem que usar viseira ou protetor facial mas tem que proteger os seus olhos os olhos a transmissão é muito rápida além das gotículas e do que a gente vocês já sabem que sempre eu comento entrou no elevador todo tempo de máscara lava a mão desinfecta não pegue nada pegou no corrimão pegou no plástico pegou no papel pegou em cétula de dinheiro contamina então tem que ter cuidado na live passada a gente respondeu diversas perguntas em relação a isso você pode ir lá e olhar a live passada lá tem todos os estudos tem várias perguntas que vocês fizeram que estão lá também é só ir lá que tá bem detalhadinho tá vamos fazer uma análise no Brasil nesse momento tá aqui ó já estamos indo pra 744 mil casos muito grave a nossa situação nós já ultrapassamos os Estados Unidos já somos o epicentro do mundo em casos subnotificados somando aos casos oficiais então tem que ter muito cuidado porque a situação tá muito séria muita gente morrendo estão caindo no Brasil 8 boings todo dia estão morrendo em média 1.200 pessoas por dia é maior do que o volume dos Estados Unidos já é muito triste nós já temos mais de 32 mil famílias mortas no Brasil inclusive a minha que teve um familiar também vocês acompanharam desde o começo então pessoal vamos ter respeito vamos ter dignidade vamos fazer o isolamento vamos nos proteger não é hora de abrir shopping não é hora de abrir comércio a gente já mostrou diversas vezes aqui tem estudo científico que comprova que as pessoas não estão com a cabeça no momento pra consumir a cabeça delas nesse momento é pra salvar a vida tá então a gente precisa salvar vidas nesse momento o gráfico do índice de isolamento social que eu fiquei de trazer pra vocês tá aí ó esses números são projetados tá se a gente tiver com uma média de isolamento social acima de 60% melhor mas nós não chegamos a isso se você observar a gente tá em 42,3% de isolamento é muito pouco o que leva ao que a gente sempre comenta tá como não fez o isolamento não adotou as medidas que era pra ter adotado muitos se contaminaram aqui prevendo também a demanda por leitos de hospitais nos diferentes cenários com o fim do isolamento mantendo isolamento e aumentando isolamento o Brasil possui em média 46 mil leitos de UTI nesse caso o fim do isolamento causaria uma situação catastrófica no sistema de saúde então mais do que nunca manter o isolamento talvez não sobrecarregue todos os hospitais mas também causaria uma situação prolongada de alta demanda tá por isso que tem que ter esse cuidado também a busca por alternativas que preservem a qualidade no atendimento do sistema de saúde brasileiro isso é crucial para que o número de mortes não aumente consideravelmente por isso o modelo ainda estima a demanda por leitos de hospitais mais resultados podem ser observados aí nós mostramos também quando você analisa novos casos por dia novas mortes por dia e a quantidade de dias após o primeiro caso confirmado aquelas mesmas regras manter o nível de isolamento atual pode causar pico em junho como a gente comentou novos casos se prolongam até setembro reduzir o isolamento agora causaria um aumento crítico no número de casos e de mortes por isso que a gente tem conversado não adianta abrir comércio agora não adianta abrir academia não adianta abrir salão de beleza feira nada disso vai custar efeito aumentar o isolamento só vai fazer com que a epidemia seja mitigada mais rapidamente e vai causar menos mortes bom aí quando você olha os novos casos por dia novas mortes por dia e diferença de mortes entre 2019 e 2020 uma pergunta que vocês fizeram eu fui atrás para trazer para vocês está aqui a diferença total de mortes registradas por causas diferentes de covid logo após o primeiro caso confirmado mostram considerável subnotificação no país esse modelo estima uma possível quantidade real de mortes um pouco acima dos dados oficiais a gente já tinha comentado que é levado pelas subnotificações a subnotificação ela prejudica muito e como que cada pessoa infectada pode desenvolver um dos seguintes quadros assintomático sintoma moderado sintoma grave sintoma crítico diferentes tipos de mortes diferentes tempos de hospitalização sendo que normalmente uma pessoa infectada pode ficar até 25 dias ali em tratamento ok bom fiquei que trazer para vocês também como que é a simulação da pessoa infectada como ela se propaga está aí uma pessoa só se propaga através de conexões com diferentes chances de contágio aí as curvas cada vez mais assintadas né Brasil Estados Unidos na frente Brasil como epicentro do mundo como eu avisei para vocês desde fevereiro a gente fez essa predição torceu para que não acontecesse mas infelizmente as pessoas não cumpriram isolamento muitas autoridades também não cumpriram o seu dever de estimular as pessoas a não saírem e está aí infelizmente a gente amarga um número muito ruim estudo de Harvard que eu fiquei de trazer para vocês que a gente viu lá em Harvard está aqui a comparação ver se eu consigo trazer para vocês aqui do ebola muitas pessoas pediram está aqui a comparação do ebola com covid então nós fomos atrás estudamos detalhadamente há muitas diferenças principalmente porque o ebola ele ficou somente na América Central na África Central desculpe porque porque primeiro lá na África Central eles têm um grande problema que nós não temos aqui lá eles têm muitas dificuldades de postos de saúde nós temos pelo menos o SUS aqui é muito melhor do que os sistemas que eles têm lá na África lá nem postos de saúde tem perto então o ebola se propagou muito rápido mas também teve o hospedeiro como teve o mesmo caso da covid e ele é muito mais agressivo as pessoas morriam mais rápido mas por quê? por falta de atendimento médico até para você chegar lá nos locais era mais complicado então esse médico aqui que nós conversamos também ele foi especialista que trabalhou nessa parte do ebola e ele conta detalhadamente isso essa dificuldade que eles tinham em como controlar devido à distância que eles tinham que trabalhar e além disso o ebola teve outros problemas ela era uma pandemia que era causada principalmente por esse aspecto de limpeza lá como eles não tinham nem saneamento como alguns lugares aqui do Brasil também a gente não tem isso acabou complicando ainda mais ok? tá aqui fiquei de trazer para vocês trouxe fiquei de trazer para vocês também a nossa a visão da OMS então tá aqui nós vamos lá pegar deixa eu carregar aqui que eu já vou mostrar para vocês tá posição atual da OMS nesse momento aí o dashboard World Health Organization e nós ficamos de trazer para vocês também um outro trabalho também em Harvard que a gente foi pegar que era parte de neurociência tá aqui tá vão colocando as perguntas que eu vou começar a responder para vocês a gente está próximo de virar advogada obrigado a vocês que sempre acompanham o canal aqui vão deixando as perguntas aí trouxe também esse estudo mas é um estudo em mandarim é deixa eu dar uma traduzida aqui eu já vou falar para vocês certo com relação a droplets e aerossóis isso nós comentamos na live anterior que é a transmissão por aerossóis o vírus ele sobrevive no ar sobrevive entre aspas né porque ele precisa de um hospedeiro mas ele fica ali no ar então ele tem que pegar alguém para poder continuar o contágio qual é o objetivo você tem que acabar com aquela cepa que ele tem como é que a gente acaba com a cepa com água com álcool em gel com água e sabão com água e sabonete com detergente forte você consegue tirar essa cepa então sempre utilizar a desinfecção ok bom vocês já estão começando a perguntar eu já vou começar a responder tá bom deixando as perguntas aqui professor quando realmente vai acontecer o pico vocês sabem que eu nunca falei do pico falei na live anterior e estou falando nessa live aqui desde fevereiro eu evitei de falar porque eu sabia que ainda não era o momento e aqui a gente não faz previsão em achismo a gente fala de ciência tá então está aqui o pico para você a partir do esse mês de junho agora a partir do dia 12 começa o pico em todo o Brasil o sistema vai entrar em colapso mais uma vez procura não sair procura se tiver que sair usar máscara viseira todo o tempo protegido porque vai ficar muito complicada a situação nosso sistema já está em colapso a gente já não tem condições de atender nós estamos dependendo de teste estamos com pouco testes quando você compara a quantidade de teste que os Estados Unidos tem 19 milhões nesse momento com 1,5 milhões que nós fizemos é muito pouco então nós além de termos mais casos proporcionalmente que os Estados Unidos e sermos o epicentro do mundo somando os casos subnotificados ainda temos esse problema de não ter testes suficientes e quando esses testes chegarem obviamente vai aumentar muito mais isso ainda ok? bom então vamos lá eu queria mostrar isso aqui para vocês também para a gente já começar a responder as perguntas ao vivo vamos deixando aí que a gente já vai responder esse é o estudo que nós fizemos para a CAGO a CAGO é uma comunidade científica da qual nós fazemos partes como cientista pesquisador divulgador voluntário a gente não recebe nada por isso é um trabalho que a gente faz com muito amor e carinho para salvar vidas e vocês podem ajudar também divulgando o nosso canal aqui no Youtube para que a gente possa salvar pessoas então divulga lá para que as pessoas se inscrevam aqui no canal só isso que eu peço de vocês quanto mais pessoas a gente puder salvar mais voluntários solidários e educacional vai ser nosso trabalho fiquei de trazer o material da Universidade do Japão trouxe aqui para vocês trabalho que eles estão fazendo lá também procurando melhorar o resultado deles eles erraram eu sempre mostrava Japão Taiwan Coreia do Sul e Nova Zelândia para vocês como exemplos o Japão agora estou deixando mais um pouco de casos porque eles erraram como nós erramos também aqui afrouxamos o isolamento e agora eles estão pagando por isso aumentaram muitos casos no Japão já Taiwan continua sendo o nosso modelo Taiwan tem 28 milhões de habitantes eu morei trabalhei e estudei lá então eu conheço bastante posso explicar muito para vocês como que Taiwan conseguiu combater o Covid primeiro com tecnologia todo mundo lá tem celular monitorado fica mais fácil como eu falei para vocês desde fevereiro como é que eles iriam controlar eles isolaram mais fácil a China apesar de ter feito a maior operação de guerra médica da história porque a China era para ter hoje no mínimo uns 8 milhões de contaminados e eles continuam com o mesmo patamar daquela quantidade de 83 mil contaminados por quê? porque fizeram um trabalho muito forte para isolar somente no distrito de Hubei somente Wuhan e não deixar ir para Xangai Guangzhou Shenzhen Pequim para as outras cidades o que nós não conseguimos fazer e a gente alertou desde o começo que teria que fazer isso e nós hoje além de não conseguirmos controlar nós temos 23 Wuhan aqui dentro do país nós não conseguimos controlar não temos kits de teste e expandiu muito rapidamente e não fizemos isolamento como deveríamos ter feito somar isso tudo é o que a gente está vendo aí cada vez mais epicentro do mundo infelizmente as pessoas algumas continuam sem ter consciência fazendo festa indo para festa políticos incentivando as pessoas a irem para a rua dizendo que essa é só uma gripezinha está aí o resultado a Covid como eu sempre digo para vocês ela nunca foi somente uma gripezinha ela é uma doença multissistêmica ela afeta seu sistema renal seu sistema neurológico seu sistema cardiológico seu sistema respiratório por isso que precisa de respirador mecânico que você fica morrendo afogado como se estivesse morrendo afogado você não consegue respirar então você tem que respirar com uma intubação invasiva que a gente chama ou seja além disso tem outras síndromes que a Covid causa a Covid está causando síndrome de Kawasaki em criança criança toda manchada que a gente tem olhado aí está causando síndrome de Guilherme Barret em outras pessoas e inúmeras outras inúmeras outros danos então ela não é só uma doença respiratória e nunca foi só uma gripezinha tira isso da sua cabeça ela é uma doença muito multissistêmica sim inclusive com infecção em diversos órgãos do seu corpo então mais do que nunca precisa se proteger usar sempre máscara usar sempre a viseira usar sempre protetor facial tá para se proteger tá bom bom vamos começando a colocar as perguntas para a gente começar a responder mas para deixar muito claro para vocês a gente já está fazendo o trabalho das vacinas já conversei com alguns médicos lá no exterior conversei com alguns especialistas chineses com relação a vacina e vou trazer isso aqui tudo para vocês na nossa próxima live a gente vai divulgar para vocês como que vai ser a vacina mas lembrando mais uma vez isso é uma possibilidade não é para relaxar o isolamento não é para contar que já vai ter não isso aí tudo são estudos não vai demorar uns sete meses para chegar tem a logística o mundo inteiro que é isso então todos os países vão querer tem uma fila para receber tem todo o procedimento lá mutação ver como é que foi a reação alérgica dessas pessoas que já usaram como é que está sendo o tratamento como é que está sendo como é que elas estão desenvolvendo isso se tem possibilidade de reinfecção tudo isso está sendo analisado o que a gente tem que fazer hoje é o isolamento é a única coisa que salva tá vamos lá vamos começar a responder as perguntas de vocês é professor água com limão ou sal mata o vírus não tá o que que acontece são duas situações distintas primeiro água com sal ou com limão não tem nenhuma ação contra o Sals-CoV-2 ok essa é a primeira posição o que acontecia no começo se você começava a sentir falta de paladar falta de olfato ainda era no primeiro dia se ele ainda não desceu para sua mucosa se ele está na sua região frontal está no nariz ou está na boca se você tomasse isso com água quente e jogasse para fora gargarejasse podia ser que ele não descesse para suas vias respiratórias aí sim podia até ser que eles conseguissem se você conseguisse expelir se já passou disso como acontece com muitos não tem efeito nenhum se você tomar água com sal não adianta porque ele já desceu para sua via respiratória tá próxima pergunta com limão ela inativa o vírus em alimentos como peixe cru ou em superfícies posso ingerir pela manhã para matar o vírus não a princípio foi o que eu falei água com sal ou com limão não tem nenhuma ação com relação a covid nem com relação ao sars-covid-2 que é o vírus portanto para o coronavírus não adianta o limão como vinagre ele possui um ph próximo de 4 esse valor baixo pode destruir algumas bactérias anaeróbicas mas não o vírus anaeróbicas até pode ser mas não o vírus se essas medidas fossem apenas inócuas não haveria contraindicação mas o que acontece além de ser inócuas elas podem causar danos à pele e às suas mucosas portanto não devem ser seguidas tá bom água com limão ou sal em alguns casos ela até representa um risco adicional principalmente para pessoas idosas então essas soluções por exemplo se você é hipertenso tem insuficiência cardíaca é até perigoso não pode tomar ok porque porque você pode engolir e aí o que acontece você pode ter o que a gente chama de hipotonia muscular que é problema de aspiração deglutição em decorrência do sal e do limão então com relação ao alimento cru você está perguntando aqui mesmo se não há evidência de contaminação pelo vírus a recomendação é evitar ok é professor com relação a quarentena de idosos tenho os idosos aqui em casa posso flexibilizar próxima pergunta filha para a gente responder tudo de uma vez às vezes bate uma com outra então é isso não é o momento de flexibilizar a quarentena ainda mesmo para os idosos mesmo que haja uma retomada gradual das atividades a gente ainda não pode falar em passaporte imunológico supondo que quem contraiu o coronavírus estaria imunizado essa resposta a gente ainda não tem então caso uma pessoa seja responsável pelo cuidado dos idosos ou se você está comprando as coisas para eles está ajudando em casa é imprescindível continuar com as medidas de higiene lavando sempre as mãos antes e após tocar no idoso usar máscara sempre inclusive as pessoas elas devem aguentar mais um pouco é isso que a gente sempre sugere ciência é o que? é prudência inteligência e paciência então no início da pandemia o que eu quero dizer para vocês? fiquem em casa logo em seguida você tem sempre que está olhando como é que minha mãe está como é que ela está reagindo com relação a isso o que você pode fazer essas pessoas elas são a parte da população que mais requer atenção então é preciso cuidar para não colocá-las em risco faça a chamada de vídeo ensina a utilizar o iPhone ou o celular que ela tem aí e para fazer chamada usa Viber WhatsApp Zoom qualquer programa Skype mas estimula a comunicação via chamada de vídeo porque isso aí não afasta elas não deixa elas em solidão mas isolamento social não é abandono precisa explicar isso tá e precisa continuar nós ainda não ultrapassamos a única ferramenta que existe no momento é essa é o isolamento social tá bom esse é o simulador de epidemias que eu fiquei para trazer para vocês já expliquei da vez passada como é que a gente calcula com suscetíveis expostos infectados removidos recuperados né que vocês perguntaram então tá aí vamos para a próxima pergunta filha vamos lá minha esposa é fisioterapeuta e atende doses que tiveram recomendação da médica geriatra de continuar com os atendimentos em domicílio sobretudo para a parte respiratória apesar de tomar os devidos cuidados observar se ela mesma os pacientes tem sintomas ela fica insegura gostaria saber se ela deve continuar ou não os atendimentos bom normalmente esses fisioterapeutas que atendem pacientes idosos em domicílio devem seguir o protocolo já existente de segurança para profissionais de saúde que atuam nesse setor tem aí alguns infectologistas eles detalham aí o passo a passo os cuidados necessários antes, durante e depois do atendimento mas basicamente deve utilizar máscara cirúrgica não pode ser de pano antes e após a manipulação do idoso deve obrigatoriamente lavar as mãos com água e sabão ou álcool 70% em gel ou álcool líquido deve vestir um avental descartável no momento que entra no apartamento após a lavagem das mãos antes de tocar em qualquer outra coisa aí esse avental deve ser descartado após o atendimento em um local próprio para material infectante ou então levado com o profissional para descartar longe do paciente se ela apresentar algum sintoma respiratório não deve de forma alguma entrar em contato com o idoso isso inclui mesmo sintomas mais leves até como uma coriza essas são as normas que são normalmente recomendadas pela Anvisa e pela Sociedade Brasileira de Geriatria ela pode consultar lá e também pelas seguidas internacionalmente o que que acontece esse protocolo ele é suscetível a quebra se uma terceira pessoa ou um cuidador por exemplo que vier da rua não tiver tomar não tiver tomado os cuidados ali apropriados de higienização e disparamentação por isso é extremamente importante que essas medidas sejam seguidas por todos os profissionais de saúde que atendem aquele idoso se o idoso tem indicação médica de fazer fisioterapia não há outra forma precisa seguir rigorosamente esses protocolos e prestar assistência mas sempre consultando o médico especializado da área ok como está sendo monitorada a eficácia das medidas epidemiológicas tomadas contra a covid-19 é possível ter um conhecimento da evolução da doença com base nos casos graves com atendimento hospitalar olha o que acontece diversos estudos buscaram de maneira independente traçar o mapeamento epidemiológico da covid-19 teve uma pesquisa nacional que indicou que o número de infectados pelo novo coronavírus deve ser cerca de 7 vezes aquele registrado nas estatísticas oficiais nós mostramos para vocês nas lives anteriores que na verdade não é nem 7 é 12 vezes mostramos o estudo científico da USP da Unicamp de Harvard do Imperial College da UNB aqui em Brasília mostramos também um outro estudo de Estão Fora enfim é só pegar as lives anteriores que tem estudos bem detalhados aí o que que acontece é óbvio que nós estamos muito longe dos casos subnotificados se você observar em 90 cidades aí eles pegaram 760 mil pessoas contaminadas ou seja 1,4% da população nesses municípios a taxa normalmente variava de 2 até 25% a maior taxa foi verificada numa cidade chamada Breves aí com 103 mil habitantes no Pará em São Paulo já ficou em 3,1% essa pesquisa verificou que pessoas que tinham anticorpos para a doença ou seja a pessoa podia ter sido infectada e não ter tido sintomas enquanto as estatísticas oficiais contam casos confirmados pessoas com sintomas que foram testadas né essa proporção relativamente baixa de infectados indica que estamos muito longe da imunidade de rebanho como eu comentei para vocês na live anterior esse estudo investigou também o grau de adesão ao isolamento social em São Paulo por exemplo ele foi de 63% a menor taxa de adesão foi no Maranhão e em Alagoas com cerca de 47% mas depois que teve isolamento o Maranhão melhorou muito também o que que acontece essas medidas de isolamento elas ajudaram a desacelerar o crescimento de casos mas os resultados você só vai observar 21 dias depois duas semanas depois né porque é impossível fazer uma previsão do pico da doença antes do isolamento e a COVID ainda traz um desafio adicional na comparação com outras epidemias que são aquelas internações elas costumam além de ser mais longas essa internação acaba aumentando a taxa de ocupação nos hospitais se há mais casos novos do que pacientes que recebem alta o que que vai acontecer isso vai refletir em internação enfermaria UTI óbitos são indicadores importantes que precisamos acompanhar no contexto dessa curva epidemiológica para evitar problemas similares no futuro ok professor Vic posso usar Vic nas narinas para aliviar a congestão nasal causada pela COVID o que que acontece a gente chama de ungüento é o ungüento anticongestão ele não tem efeito comprovado não é um produto normalmente utilizado para tratar tosse resfriado mas eu vi que ele é um ungüento que apresenta em sua composição mentol cânfora óleo de eucalipto e timol a própria fabricante que é a própria Gamble diz que o uso dele é indicado para aliviar congestão nasal tosse e dores musculares o uso tópico libera vapores medicinais que passam através das vias respiratórias aliviando a congestão e a tosse e nos músculos alivia as dores causadas por gripes e resfriados os benefícios porém não são comprovados contra qualquer doença respiratória ok às vezes ele faz até o trabalho ele pode até aumentar a secreção piorando a congestão e a coriza ok então eles não podem cortar sua energia de forma alguma trata-se de serviço de público de concessão pública serviço essencial eles não podem cortar tá bom próxima pergunta professor eu gostaria de saber como que ficam as restrições de lockdown que não dependem ou se dependem de estado de defesa ou estado de sítio restrição de lockdown tá vamos lá é primeiro ainda que restringe os direitos de ir e de vir e de a gente chama de reunião o bloqueio total de atividades que é o lockdown pode ser implementado sem que haja estado de defesa ou de necessidade ok por mais que a crise do coronavírus venha se aprofundando o estado tem procurado aí mecanismos para enfrentar a epidemia sem aderir a esses regimes de exceção que a gente chama no direito o que que é o lockdown lockdown é regra as pessoas só podem ir para a rua para fazer compras compras em supermercado farmácias ou trabalhar em atividades essenciais somente as atividades essenciais são utilizadas no lockdown como foi o caso que ocorreu no Maranhão que inclusive utilizou aqui o nosso canal consubstanciou lá tá para a decisão de primeira instância lá essa decisão lá por volta do dia 30 de abril né que determinou que o estado do Maranhão e o município de São Luís e mais três municípios lá do lado implementassem o lockdown na região metropolitana da capital por quê? porque as medidas de isolamento social que estavam sendo utilizadas lá não estavam sendo satisfatórias então nesse caso elas estavam sendo insuficientes para conter a propagação do coronavírus lá inclusive quem entrou foi o próprio BMP não foi uma decisão do governo o governo só acatou depois disso teve aonde? teve lockdown em Belém mais umas nove cidades lá do Pará teve em Fortaleza Salvador Niterói deixa eu ver se eu me lembro mais teve algumas cidades da capital ali próximo da capital fluminense no entanto a justiça chegou a negar no Amazonas e em Pernambuco não me recordo agora se depois teve outro a eliminar mas o que acontece nesse regime há limitação de alguns direitos fundamentais que a gente chama especialmente os direitos de ir e vir e o direito de reunião por isso que há quem questione a constitucionalidade dessa medida como o próprio juiz que decretou lá em São Luís ele diz isso na sentença se você ler a sentença então o que acontece no lockdown a constituição ela permite a restrição desses direitos fundamentais pelo estado de defesa ou estado de sítio no caso do Brasil não foram decretados nenhum desses estados e sim o estado de calamidade pública não entendi professor o estado de defesa ele só pode ser instituído para preservar ou reestabelecer a ordem pública ou a paz social quando estiverem ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por um estado de calamidade uma calamidade de grande proporção da natureza por exemplo essa situação pode limitar os direitos de reunião de sigilo de correspondência e comunicação telefônica mais rigoroso é o estado de sítio que pode ser decretado nos casos de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa ou também declaração de estado de guerra ou resposta a uma agressão agressão armada estrangeira por exemplo nesse regime o poder público pode obrigar pessoas a permanecer em um certo local pode deter indivíduos pode restringir a inviolabilidade da correspondência sigilo das comunicações o que mais prestação de informações liberdade de imprensa pode suspender a liberdade de reunião promover busca e apreensão em domicílio intervir em empresas de serviço público e requisitar bens mas isso somente nesse estado o que não é o caso nós não estamos em estado de sítio tanto o estado de defesa quanto o de sítio deve ser proposto pelo presidente da república dependendo de aval do congresso o primeiro deve durar 30 dias podendo ser prorrogado uma única vez já o segundo não ele pode ultrapassar um mês salvo em caso de guerra embora a constituição só autorize expressamente a restrição desses direitos de ir e vir de reunião nos estados de defesa e de sítio não é necessário decretar um deles para instituir o lockdown é isso que eu quero que vocês entendam ou seja o lockdown ele pode ser detectado mecanismos como estados de emergência estados de calamidade pública instituídos pelo congresso são mais do que suficientes para combater esse caso que a gente está passando da pandemia há diferenças o momento de legalidade extraordinária como o que vivemos devido a uma epidemia há um estado de exceção é isso que eu quero que vocês entendam o estado de exceção é muito mais diferente a legalidade extraordinária que a gente chama é a forma como o estado democrático de direito reage a uma situação emergencial não há uma anomia que a gente chama o que é anomia é ausência ou suspensão de leis e direitos como tem no estado de exceção essa é a diferença na legalidade extraordinária o estado ele segue submisso à legislação e deve criar o mínimo possível de novas leis qual é a ideia professor a ideia é solucionar os problemas com base no ordenamento jurídico em vigor ou seja vale ressaltar que esse período de legalidade extraordinária pode ser interpretado como um momento em que o executivo e o estado em geral tem mais poderes mas na realidade eles tem mais deveres autoridades públicas elas tem limitações das suas prerrogativas tanto ou mais do que os cidadãos tem restrições aos seus direitos e elas tem que agir muito mais por dever do que por poder nesse período nunca esqueçam disso tá essa imposição do lockdown sem decretação do estado de defesa ou estado de sítio não é inconstitucional não por quê? porque ela estabelece medidas menos agressivas aos direitos fundamentais do que ocorreriam se não fossem esses regimes sendo menos gravosas essas medidas são preferíveis até do ponto de vista da proporcionalidade porque elas tem menos limitadores de direitos fundamentais ok? além disso o STF ele reconheceu que estados e municípios tem competência para adotar providências de polícia administrativa sanitária em defesa da saúde pública ou seja os entes eles podem restriar a circulação de pessoas mas no nível dos regimes de exceção previsto na constituição nem o direito de ir e vir e nem o direito de reunião são absolutos não esqueçam disso eles podem ser limitados sim em prol da saúde pública nesse momento nós temos um direito coletivo como eu expliquei na live anterior para vocês que ele se sobrepõe ao direito individual ou seja a circulação aglomeração de pessoas ameaça o bem-estar da população o estado ele pode usar esse poder de polícia que ele tem para impedir o exercício desses direitos não é só no estado de exceção que tem isso não essas restrições também elas acontecem quando a necessidade por exemplo que você tem de obter habilitação para dirigir observar regra de trânsito respeitar a barreira de locomoção de pessoas e veículos em dias de grandes eventos são limitações essas garantias também então assim como as prisões elas têm que ser decretadas com base nos requisitos legais tem uma lei aí que é a 13.979 de 2020 que ela reconhece a situação de emergência na saúde pública e a mitiga isso também tá esses direitos por exemplo é autorizar a adoção de medidas como quarentena isolamento restrição de locomoção podem ser feitas utilizando essa lei lembrando que a situação de emergência que a gente está tratando em lockdown ela impõe a adoção de medidas adequadas e necessárias para conter o espalhamento da doença e colapso das redes públicas e privadas de saúde inclusive com restrições justificadas ao direito de ir e vir se é discutível a necessidade de prévia decretação do estado de sítio ou de defesa é certo que tais medidas devem ser fundamentadas em lei e aí a gente pode utilizar essa própria lei 13.979 barra 2020 que ela já é suficiente para isso ok lockdown na verdade ele é um anglicismo não existe esse termo no direito ele foi copiado muita coisa que as pessoas copiam mas na verdade é isso ainda que a crise do coronavírus venha se agravando no país a gente já tem 550 mil contaminados então não é necessário decretar um estado de defesa ou um estado de sítio para enfrentar a epidemia nesse momento não ok você não precisa suspender tanto os direitos para enfrentar o coronavírus é mais uma questão mesmo de consciência estados de defesa e estados de sítio eles abririam até uma oportunidade para disputa política então é um pouco perigoso perseguição de adversário implantação de limitação abusiva há muita controvérsia nessa área até sobre as punições que podem ser impostas a quem descumprir o lockdown mas tem leis estaduais e municipais que podem prever multa para a pessoa que circular pelas ruas sem justificativa caso o sujeito não paga essas multas ele pode sofrer uma execução fiscal próxima pergunta aqui professor quais são os artigos que caberiam para quem não cumpre o lockdown olha aí é muito relativo hoje você tem por exemplo o artigo 267 do código penal que é o artigo da epidemia já caracteriza se você não estiver cumprindo por quê? porque na verdade no direito o que acontece é como se você estivesse portando um explosivo você está contaminado está contaminando outras pessoas como outro dia eu vi uma pessoa cuspir nos policiais ela foi presa em flagrante corretamente tem que ser presa em flagrante porque é um absurdo isso você está infectado está contaminando as pessoas tem a prisão em flagrante tem o 267 que é da epidemia tem condução a presença de autoridade policial perseguição penal pode utilizar também você pode utilizar o 268 que é infração de medida sanitária preventiva pode incluir também o 330 do Código Penal que é desobediência isso se no curso dos fatos não houver cometimento de outros delitos corriqueiros que normalmente tem quando acontece isso tem um bocado de fanático extremista com ideologia aí eles vão atentar contra a saúde pública aí entra o que mais? desacato resistência lesão corporal tem um monte aí depende de cada situação em cada situação tá bom? pessoal já estamos chegando duas horas da madrugada muito obrigado mais uma vez na próxima live a gente vai falar vacinas fiz um estudo completo pra vocês se inscrevam no canal aqui chame mais pessoas vamos salvar vidas a gente tem que salvar vidas inclusive tem um estudo feito por pesquisadores aí eu acho que é Wake Forest é Wake Forest uma universidade nos Estados Unidos concluiu que o ungüento não melhorou os sintomas de pacientes pediátricos e ainda causou foi mais secreção no nariz e na traqueia além de provocar lesão da pele e dos cílios das narinas teve uma outra pesquisa também que observou que não se comprovava a eficácia do uso em crianças e bebês apontando ainda para o perigo da toxicidade da cânfora que se ingerida por bebês com menos de dois anos pode ser tóxica e até fatal mas eu acho que o produto não tem benefício não que justifique seu uso de forma alguma em idosos inclusive cuja pele é mais delicada e tem rugas essa condição pode levar até a traumas e queimaduras mas sugiro que você procure o fabricante com certeza a própria Guilherme deve falar alguma coisa normalmente essas companhias elas fazem alguns estudos próprios internos e são publicados em revistas que não são indexadas nas bases de dados de periódicos científicos e nem constam em listas de publicações que publicam artigos mediante pagamento dos autores artigos em periódicos indexados são necessariamente revisados por outros cientistas garantindo a credibilidade dos trabalhos publicados tá bom próxima pergunta é direito né ótimo vamos lá é professor eu tenho um contrato de aluguel já tentei negociar com o inquilino e ele não consegue reduzir já estou devendo há três meses como que faço rompo o contrato bom vamos lá eu falei disso aqui na live anterior você pode inclusive pegar numa live que eu trato somente desses assuntos jurídicos essa live bem aqui falo sobre plano de saúde contratos essa parte de conta de energia conta de água contrato de aluguel falo muito detalhado lá como são assuntos que demoram em média 40 minutos cada caso é um caso a gente não pode opinar muito porque a minha opinião aqui é genérica cada caso é um caso mas vamos lá pelo que você colocou aqui eu entendi que você tentou negociar com o inquilino e ele quer que você saia do imóvel e está irredutível primeira coisa nesse momento de pandemia evita em judicializar a gente sempre aconselhou que você evita em judicializar tenta resolver amigavelmente tenta fazer um acordo contrato no direito civil ele tem que ser cumprido você tem um contrato ele tem que ser cumprido é o que a gente normalmente orienta agora nesse momento cabe a teoria da improvisação cabe alguns argumentos que você pode negociar não é um momento normal é um momento de uma pandemia então todo mundo tem que saber se adequar a esse novo momento tá nem tudo é como era antes você tem caso fortuito caso de força maior teoria da improvisação cada caso é um caso tem que se analisar ver como foi que foi assinado se é um contrato de locação se tem garantias envolvidas enfim tem que ser estudado caso a caso não dá para te dar uma resposta muito específica porque a gente não conhece o caso detalhadamente a outra pergunta que você faz com relação a plano de saúde sim a pergunta dele é com relação se o plano de saúde é obrigado a cobrir exame para covid muitos planos estão negando isso aqui a gente comentou tem uma resolução da ANEL que é a resolução 453 da ANS Agência Nacional de Saúde desculpe e o que que acontece nessa resolução especifica que o plano de saúde tem que lhe atender então se a outra pergunta que você faz se o seu atendimento vai ser em ambulatório ou enfermaria depende do plano se o seu plano é ambulatório você continua sendo atendido em ambulatório se o seu plano tem direito a enfermaria você vai ser atendido na enfermaria tá não tem distinção não agora o plano é obrigado a cobrir sim você vai observar nessa live aqui eu detalhei para vocês tudo isso com relação ao plano de saúde só você pegar e assistir lá tá bom mas está explicado lá o que que eu digo lá você liga para a operadora agora o que você precisa ter é uma solicitação médica tá para que você seja atendido olha eu estou com suspeita de covid tem que fazer o exame aí sim conhece o documento você vai lá liga na operadora ela vai indicar qual o laboratório que ela desejado que ela tem mas ela é obrigada a lhe atender você tem que fazer o exame lá certinho tá bom ela não pode negar o atendimento não como muitos estão fazendo aí não pode não não pode negar o atendimento não ela tem que lhe atender tá próximo próxima pergunta relacionada a conta de água ele teve a conta de água cortada tá 4 meses em atraso como é que fica a operadora elas não podem cortar muita operadora de concessionária de serviço público aí de energia elétrica de água fornecimento de água gás encanado que não é o botijão é aquele gás de prédio e telecomunicações internet telefone não podem cortar tá isso tem uma decisão de 12ª vara aqui em Brasília olha lá na nossa página no Facebook que tem lá a cópia da decisão direitinho é só você ligar lá e pedir para religarem tá se eles arrumarem qualquer desculpa para não religar liga na agência que regula no caso do seu estado aí você vai ligar lá na agência reguladora de águas se for energia elétrica agência reguladora de energia elétrica que no caso é a ANEL agência nacional de energia elétrica você vai ligar lá e vai reclamar abrir um protocolo lá eles são obrigados a ligar sim tanto a água como a energia durante a pandemia não estou dizendo que você não vai pagar não você vai pagar só não vai pagar agora como está tudo parado o governo te deu essa suspensão essa ação que nós conseguimos não abrir lá uma ação coletiva e foi deferido a eliminar então por enquanto até que perdure a pandemia você fica congelado ali para pagar mas depois vai pagar tudo novamente tá bom a outra pergunta é com relação ao pico já estou aqui com o pico aberto para você olhar quando vai ocorrer o pico tão desejado tão perguntado está aqui a partir do dia 12 de junho tá bom nesse mês de junho agora a gente vai ter o pico aí o colapso no sistema por isso mais uma vez essa solicitação para que continue isolamento evite sair usar máscara usar viseira usar protetor facial tudo isso são ferramentas são as únicas ferramentas que nós temos para controlar a pandemia e nós devemos ter esse sistema entrando em colapso no país inteiro a partir do dia 12 de junho então vamos ter mais uma vez mais cuidado para evitar esse colapso porque ele é prejudicial inclusive para outras doenças lembrem que outras pessoas estão tendo as outras doenças que normalmente tinham dengue infarto tratamento ocológico ou seja tudo está normalmente acontecendo então isso aí a covid ela veio ainda para sobrecarregar todo o sistema quanto mais a gente puder evitar melhor porque aí não sobrecarrega a gente vai ultrapassar essa fase mais uns 60 dias aí vai acabar vamos entrar na fase já de progressão gradual da doença saindo entrando para o novo normal eu já expliquei para vocês que a gente não vai ter o normal como era antes é o novo normal a próxima live eu vou detalhar isso para vocês peguei lá no Japão peguei em Taiwan peguei na China já estou preparando para mostrar para vocês como vai ser esse novo normal o que vai acontecer tem um material que a gente viu em Harvard que é excelente mostra muito detalhadamente como que vai ser esse novo normal inclusive eu publiquei isso aqui está aqui no LinkedIn eu já publiquei mas vou detalhar para vocês está aqui esse é o material ao vivo é bom porque a gente mostra tudo ao vivo está aqui esse é o material que eu vou mostrar para vocês é o material de Harvard a gente estudou lá está aqui para apresentar para vocês como que vai ser esse novo normal eu vou detalhar isso para vocês como que vão ser as novas modificações não só nas áreas de engenharia de medicina de administração de ciência de dados mas também na área de negócios o que você vai ter que fazer para que seu negócio se readapte a esse novo cenário são oito questões sobre o coronavírus então como que ele vai influenciar como é que vai ser esse novo normal como é que as pessoas vão se readaptar a esse novo cenário e quem não se readaptar vai estar fora do mercado então mais do que nunca com a recessão que a gente está enfrentando com todas as dificuldades mais do que nunca você tem que se preparar para o que vem depois da pandemia do coronavírus e isso a gente vai explicar com esse material de Harvard para vocês bem detalhadamente as questões legais então isso aí tem tudo detalhado além do foco em micro e pequenas empresas para ajudar vocês a se reerguerem a voltar a ter o fôlego de antes que foi afetado durante a pandemia como que vai ser a parte de delivery as cidades da China afetadas aí então o material é excelente como as companhias chinesas estão respondendo ao coronavírus não só as companhias chinesas mas as companhias chinesas principalmente porque são os fabricantes de insumos mas todas as outras companhias também as nossas as americanas as europeias e ao impacto do coronavírus então a gente vai explicar isso detalhadamente na nossa próxima live além das vacinas que eu vou comentar com vocês como que vai ficar a questão do trabalho remoto isso tudo eu vou falar na próxima live estou estudando bem o assunto isso aqui foi de Harvard e foi publicado hoje já trouxe para vocês como vai ficar o trabalho remoto que é uma realidade que todos vão ter que se adaptar ainda com relação a Great Virtual Meeting as reuniões agora que vão ser cada vez mais virtuais audiências consultas a telemedicina está aí para isso e como que vai ficar esse novo mundo esse novo normal que vai vir ainda com relação a crise aí como é que vai se sobreviver a todo esse panorama novo slow down make better decisão em crise as melhores decisões aí para você tomar como é que vai ficar a parte de resiliência nessa nova parte da crise todos esses são conceitos novos são conceitos novíssimos a gente acabou de receber esse material de Harvard e vão colaborar para que você tenha um novo normal para que a gente comece novamente uma nova vida em um novo estágio né how bad time bring out the breast in people isso tudo a gente vai detalhar para vocês na nossa próxima live e vamos mostrar também as vacinas que vocês estão perguntando aqui tá já escutei e vamos preparar esse material para mostrar para vocês sim caiu aqui mas assim que é bom que é tudo ao vivo que a gente vai mostrando para vocês bom próxima pergunta enquanto a gente vai abrindo aqui tá estamos próximo do final já aqui é o nosso trabalho na comunidade Cagol que é a comunidade científica que a gente faz parte é um trabalho voluntário a Cagol é ligada à Universidade de Harvard à Universidade de Georgia e tal e à Casa Branca é um trabalho voluntário a gente não recebe nada por isso mas atende vocês tá e como eu sempre digo para vocês tragam mais pessoas aqui para o canal a gente precisa ter precisa salvar mais pessoas a principal ferramenta pessoal dentro do que a gente tem conversado é exatamente a informação muitas pessoas foram contaminadas aí por falta de informação quanto mais pessoas a gente trouxer para o canal mais transmitir informação para essas pessoas mais vidas a gente vai salvar e tem muitos que acabaram sendo contaminados por uma simples falta de informação um vídeo desse aqui que você está assistindo já salva vidas traga essas pessoas para o canal peça para elas se inscreverem aí a gente está preocupado em salvá-las tá esse trabalho aqui é um trabalho educacional voluntário são duas horas da manhã todos vocês que estão assistindo aí também estão comigo muitos já estão dormindo muitos são pais de família que nem a gente mas a gente está aqui para se preocupar em salvar o próximo é a nossa única finalidade tá bom bom próxima pergunta professor eu e minha filha temos colesterol elevado por condições genéticas fazemos parte do grupo de maior risco para a COVID o que que acontece portadores de hipocolerastolemia familiar aquela HF que a gente chama tendem a formar placa de gordura nas veias e nas artérias o que pode provocar acidentes vasculares a maior preocupação é com essas artérias coronárias nas quais as placas podem levar a infarto inclusive isso foi muito comentado com relação a hidroxicloroquina tá e alguns outros medicamentos aí o maior estudo foi até o momento para avaliar os efeitos tanto da cloroquina como a hidroxicloroquina em pacientes com COVID-19 classificou a hiperlidemia genética ou não como um fator de risco agravado para a doença podendo levar a ocorrência de arritmias então HF é uma forma de hiperlipidemia que é o aumento de lipídios no organismo ok e também tem um aumento de lipoproteínas né que é hiperlipoproteinemia já tem cerca de 30 mil pacientes avaliados no estudo que eram portadores disso e a comorbidade teve associada a mortalidade também a ocorrência de doenças coronórias arteriais ok é professor fumaça se alguém queimar objetos ou papéis contaminados com o vírus há risco do Sars-CoV-2 ser carregado pela fumaça ou fuligem bom o que que acontece é a gente não tem nenhum estudo nessa área não tem nenhuma evidência que sugira que o vírus se mantenha intacto após uma queimada porque considerando que ele não resiste a altas temperaturas a gente tem o inverso a presença do vírus na poluição das grandes cidades no entanto ela ainda está sendo investigada embora quase não existe informação sobre a propagação do Sars-CoV-2 por meio da poluição tem pesquisas envolvendo o coronavírus responsável pela epidemia de Sars lá em 2003 que demonstraram que a poluição do ar de fato contribuiu para o espalhamento do patógeno ok segundo esse estudo lá em 2003 as 5 regiões da China mais afetadas pelo vírus da Sars apresentaram uma correlação linear entre o índice de poluição do ar e o número de mortes pela doença as relações entre poluição e doenças respiratórias não são novidades para a medicina normalmente as fumaças ambientes muito poluídos trazem malefícios à população principalmente com o aumento de infecções respiratórias no período mais seco tem até um estudo sobre isso aí publicado na MedioRix na forma de pré-print que a gente chama que é sem revisão de pares foram os pesquisadores do norte da Itália ele encontrou uma carga viral em partículas de poluição analisadas em laboratório de acordo com esse estudo lá embora sejam preliminários os resultados indicam que o Sars-CoV-2 forma um aglomerado com partículas encontradas em suspensão no ar o que facilita sua dispersão a conclusão deles na época lá foi de que mais pesquisas seriam necessárias para avaliar essa virulência dessas amostras em partículas do ar em tempo real além de seu potencial infeccioso tá então esse assunto está sendo estudado não tem nenhuma evidência científica e a última pergunta aqui para a gente encerrar que já está muito tarde e temos muito material ainda para passar tá vamos lá é professor água com limão ou sal mata o vírus ou não não isso aqui a gente respondeu na live passada tá água com sal ou com limão não tem nenhuma ação contra o coronavírus tá bom é até porque se essas medidas fossem apenas inóguas não haveria contraindicação elas inclusive podem causar danos à pele mucosa então não devem ser seguidas não tá água com limão ou sal representa até um risco adicional principalmente para pessoas de mais idade é soluções para um idoso hipertenso por exemplo ou com insuficiência cardíaca é até um perigo muito grande porque ele pode engolir e se tiver hipotononia muscular pode ter problema de aspiração deglutição em decorrência do sal e do limão ok alimento cru aqui que o outro está perguntando pode um alimento cru olha mesmo se não há evidência de contaminação pelo vírus a recomendação sempre é evitar alimentação crua tá sem procurar ferver porque aí você tem uma possibilidade maior de matar tá bom e a próxima pergunta é com relação a tá contrato de escolar tá bom vamos lá é bom resumindo aqui o que ela pergunta é o seguinte ela tem uma prestação escolar a faculdade está fazendo aula só online ela quer saber se tem direito a desconto esse é um assunto que está sendo muito debatido no direito ainda tem inclusive um projeto de lei aí para que haja esse desconto de 30 a 50% mas depende cada caso é um caso se a faculdade parou as aulas ela é obrigada a devolver porque ela não está prestando serviço mas se ela continua dando as aulas online ela pode dar um desconto e continuar lhe cobrando cada caso tem que ser analisado não dá para a gente generalizar tem que analisar especificamente tá bom bom pessoal muito obrigado mais uma vez na próxima live eu vou trazer para vocês tudo com relação às novas vacinas a gente estudou mais de 215 vacinas vamos trazer a vacina chinesa que é a que está mais em evidência já foi na terceira fase já tem um público muito grande testado poucas reações alérgicas essa aparenta ser uma das primeiras e a vacina de oxigênio no mais agradecer a todos vocês vamos trazer para a próxima live as novas vacinas a vacina chinesa que está muito em evidência a vacina americana a vacina de oxford a vacina europeia e vamos trazer os últimos estudos com relação a isso no mundo para que você tenha a melhor informação científica me ajude traga clientes assine o canal aqui se inscreva aqui clica bem aqui inscrever no canal para que você possa ter acesso a todas as nossas lives semanais solidárias educacionais e científicas é um trabalho que a gente faz é isso muito obrigado mais uma vez paz e bem fique com Deus clica no botão inscrever o canal e nos aí então você tem uma proximidade de um milhão e oitocentos mil casos no Brasil o que é cada vez mais alarmante se você pegar o monitoramento de casos de óbitos confirmados você tem o total de óbitos que a gente já chega próximo de 66 mil casos e dentro daquela tradição que nós fizemos se continuar nesse ritmo criminoso aí crescente nós teremos 150 mil casos até o final de setembro é muito ruim é muito triste principalmente quando se olha medidas nesse momento que vão no sentido inverso de querer abrir escola abrir comércio como se isso fosse resolver alguma coisa na economia a gente já mostrou aqui que é preferível esperar para que isso acabe todo esse período agora acabe do que forçar essa atitude irresponsável inócua que só vai incentivar mais pessoas a se contaminarem e não vai resolver o problema da economia isso aqui é o pior aqui um comparativo dos casos confirmados do Brasil em relação a outros países com a taxa por 100 mil habitantes em escala cada vez mais logarítmica observem que o Brasil já está muito próximo dos Estados Unidos em termos de escala logarítmica com essa taxa por 100 mil habitantes nós já estamos indo aqui oficialmente para epicentro do mundo esse oficialmente a gente já é epicentro do mundo nós já temos mais casos que os Estados Unidos se contar a quantidade de subnotificados a gente já está próximo de 20 milhões de subnotificados e o último gráfico é o comparativo do número de óbitos do Brasil em relação a outros países com a taxa de 100 mil habitantes também na escala logarítmica a gente observa que o Brasil também está chegando ao próximo nível dos Estados Unidos observando que eu sempre falo para vocês os Estados Unidos tem já quase a totalidade de testes efetuados eles já fizeram o próximo vamos pegar aqui a quantidade de testes que os dois já fizeram vamos pegar lá nesse momento o Brasil já fez Brasil linha 2 3 milhões e 290 mil testes os Estados Unidos fizeram 36 milhões então se você comparar os Estados Unidos com o próximo de 3 milhões de casos fez 36 milhões de testes eles já fizeram 31 vezes mais do que a gente então nós além de não estarmos fazendo a quantidade de testes necessário para esse número realmente mostrar a realidade nós ainda temos essa disparidade que a gente acompanha diária aí de omissão de dados omissão de casos apesar da UAB ter agido firme e o Ministério Público e a Procuradoria ter obrigado eles a mostrarem os números verdadeiros mas ainda assim a gente percebe que está muito longe de transparência o que é o ideal é o que a lei diz o princípio da moralidade da impessoalidade do lei de acesso à informação da transparência pública nesses números principalmente quando está se falando de vida aí mesmo muito mais relevante ainda tá bom pessoal no mais agradecer a todos vocês que sempre assistem nossas lives aqui no canal por favor peçam para que outros se inscrevam também aqui ó clica aqui inscrever-se no canal aqui ó para que outros tenham acesso também compartilhe esse nosso trabalho com o trabalho solidário educacional voluntário que ajuda outras pessoas tem outras lives aqui que vocês podem assistir também específica pelo tipo de dúvida que vocês têm tá bom e não mais agradecer pedir para que compartilhem a gente está aqui disponível como sempre estivemos já estão na madrugada obrigado a todos que ficaram ao vivo colocaram as perguntas aqui no canal nós respondemos na medida do possível já fica para a próxima live e a gente na próxima live vai falar ainda mais de outros assuntos relevantes e de muito mais assuntos relacionados à vacina tá bom que a gente está preparando para trazer para vocês já as últimas dúvidas quando que vai ser a aplicação tanto da vacina chinesa como da americana de Pfizer como da vacina de Oxford e quando que já começam lembrando que a gente precisa manter todo esse trabalho aí com relação às atitudes preventivas para não acontecer o que aconteceu lá em 1918 que muitos relaxaram e aconteceu que as pessoas foram para a rua acharam que tinha acabado e aí retornaram com mais de 20 milhões de mortos então vamos valorizar a vida vamos salvar a vida do próximo obrigado mais uma vez me ajuda a salvar a vida dos próximos também fiquem com Deus paz e bem e lembrando que a gente começou falando né a gente espera que eles tenham aprendido o valor da ciência mesmo que pela falta dela forte abraço fiquem com Deus aqui com muitos estudos de Harvard, de Stanford, do MIT, nós temos nesse momento uma grande preocupação com relação a esse aumento do número de casos, além de outras pandemias prováveis acontecendo, outros patógenos, outros hospedeiros sendo descobertos. Então, é uma situação extremamente grave. Demanda planejamento estratégico, demanda um controle melhor, uma sistematização, um planejamento de atividades que a gente não tem observado no Brasil. Nesse momento, a gente está trabalhando de uma forma muito passiva, o governo está sendo muito passivo com tudo o que está acontecendo e isso precisa mudar. Essa é uma situação cada vez pior. Bom, aí em Harvard a gente acompanhou com relação ao estudo do Remdesivir, uma comparação do Remdesivir com outras drogas que estão sendo estudadas também. São estudos que tendem a procurar algum tipo de medicamento, algum tipo de tratamento com uma droga mais eficaz, já que a hidroxicloroquina, a própria cloroquina e outros medicamentos não surtiram efeito, não tiveram eficácia. E a medicina, obviamente, continua estudando, a inteligência artificial continua ajudando, a engenharia continua ajudando, o mundo do direito continua ajudando. Nesse momento está se discutindo tudo isso. Essa é uma discussão mundial, não é só em um país, mas, obviamente, que como eu falei na live anterior, o coronavírus, ele é um professor cruel, porque ele acaba ensinando matando, é o que a gente tem observado aí. Esse vírus, o Sars-CoV-2, ele é um professor que tem nos ensinado aí como o planeta Terra, mostrando que esse modelo que a gente tem usado de desenvolvimento não está correto. vocês têm visto aí, a cruel pedagogia do vírus, e toda essa COVID-19 que veio é a forma que o nosso planeta está respondendo e dizendo que isso basta. É uma incógnita o que a gente está vendo aí. Mas se você for refletir sobre todas essas lições trazidas pelo vírus, ele joga um pouco de luz também sobre essas desigualdades da nossa sociedade, esse próprio modo de tratar o aquecimento global, trazer os animais do campo para a cidade, tudo isso que a gente está passando aí é em virtude disso. Esse modelo de desenvolvimento que a gente tem utilizado, ele tem que ser amplamente criticado, porque esse modelo não está correto. O vírus, ele é capaz de infectar qualquer um, mas se você observar, ele prevalecer onde? Ele prevalecer entre os mais vulneráveis, os mais pobres. 30% da população mundial, na verdade, que sofre com a falta d'água, com saneamento, é que está sendo mais atingido. Como é que essas pessoas vão lavar as mãos? Se a pouca água que eles têm é necessária para comer e beber? Então, são todas essas perguntas que a gente precisa refletir nesse momento. Você tem observado que o vírus aí acabou ensinando muitas, muitas comunidades. O problema é saber se a gente vai escutar e aprender isso, ou continuar trabalhando com essa maneira cruel aí que a gente tem visto, que o vírus tem feito, que é matando inocentes milhares e milhares, porque nós somos uma parte muito pequena. Se você observar, nós somos ínfimos da vida aqui no planeta Terra. Mas, apesar disso, nós estamos dispostos a destruir o resto dessa vida, como homem. Então, a natureza está se defendendo e ela está nos dizendo, está nos mostrando que se não fizermos algo diferente, haverá cada vez mais pandemias diferentes. Nós estamos destruindo florestas, poluindo a água, minerando a céu aberto. Nós estamos expulsando os indígenas, agricultores e estamos explorando os recursos naturais sem limites, com um tremendo aquecimento global. Eu publiquei um artigo científico com relação a isso. É só vocês olharem no LinkedIn ou no Facebook, que tem lá. Nos últimos 40 anos, nós temos ouvido que o Estado é ineficiente, que o Estado é corrupto e que o bom são os mercados, que o mercado é o melhor regulador da vida social. Mas aí veio a pandemia. E o que a pandemia diz? Que ninguém pergunta para os mercados. Ninguém pede ao mercado que nos salve, que nos proteja, mas sim o Estado. Essa é uma lição muito poderosa. E se realmente vamos aprendê-la, temos que reinvestir em educação, temos que reinvestir em saúde, transporte e infraestrutura, que nós não temos. Se você observar, em muitos países a saúde foi privatizada. Nos Estados Unidos, por exemplo, não existe nem mesmo um sistema de saúde pública. O Brasil poderia até ter se aproveitado de ter o SUS e ter dado um exemplo para o mundo, mas não fez isso. E isso é um ensinamento muito poderoso. Outra lição que a gente tira é que parece que houve governos, alguns de direita ou de extrema direita, que se mostraram muito incompetentes para proteger a vida das pessoas. Se você observar, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Brasil, na Índia, são países cujos governos criaram uma equação fatal entre a economia e a vida. E disseram que a economia é mais importante que a vida. E é por isso que resistiram a ordens de confinamento, como a gente viu aqui no Brasil também. Negligenciando a gravidade da pandemia. E esse atraso resultou em quê? No que a gente está vendo. Milhares de mortes. Então fica esse ensinamento. Um ensinamento muito importante é que o vírus também nos mostrou que, ao contrário do que muitos pensos, ele não é democrático. Se você observar, nenhum desses casos que a gente tem visto aí são democráticos. Por quê? Ele é caótico. É verdade que infecta pessoas de todas as classes, mas quem que ele está mais matando? Se você observar pelos relatórios estatísticos que a gente tem, quem mais está sofrendo, quem mais está morrendo, são aqueles que são vulneráveis. São as pessoas mais pobres. Aqueles sem acesso à saúde. Nesse sentido, e eu posso até relembrar aqui, tanto o Boaventura como o Eduardo Galeano aí, o escritor uruguaio lá, o vírus mostra as veias abertas do mundo. É o que a gente tem dito. A alternativa é realmente começar com uma transição que será longa. Você não pode mudar a sociedade da noite para o dia. Claro, seria uma ruptura, uma revolução. E nós não estamos em tempos de revoluções muito radicais. A primeira que você tem que observar é a nossa matriz energética. Teria que ser alterada rapidamente. Ou seja, ir para energias renováveis. Você tem a energia solar, você tem a energia eólica e outros tipos de energias renováveis. São estratégias de consumo que precisariam ser alteradas, principalmente com relação à alimentação. Se você pegar hoje aqui no Brasil, olha a quantidade de casos que nós temos. E chegando próximo de 2 milhões de casos. É um número estratosférico. E é uma curva que não vai resolver. Porque como os governos não se uniram, não fizeram um planejamento estratégico, e não sentaram para criar um gabinete de crise com especialistas, ouvindo cientistas, o que a gente vê é exatamente isso que a gente tem comentado. Você nem controlou a economia, nem controlou a pandemia, e vai continuar nesse platô ainda por um tempo. Então não faz sentido que os países tenham que importar alimentos quando eles poderiam produzir dentro de suas próprias fronteiras. A gente chama isso aí de soberania popular, soberania alimentar. E ela é fundamental, porque se houver uma crise, uma pandemia, e um país tiver que depender da agricultura, de outro país, isso pode significar fome. E isso já aconteceu com a Covid. Se você observar Moçambique e África do Sul, Moçambique dependia de produtos agrícolas vindos da África do Sul. E quando a fronteira foi fechada ali, uma crise foi criada. E então a gente tem que começar com uma lógica do bem comum. Existem produtos que são um bem comum, e nunca devem ser privatizados. A água, por exemplo. Vimos isso agora nessa pandemia, com uma crueldade brutal. Por um lado, a OMS. O que a OMS fez? A OMS tentou dizer às pessoas que elas tinham que lavar as mãos. Por outro lado, essas pessoas ficaram sem emprego, e não podiam pagar as contas. Então as empresas cortaram a água. Em alguns países aí, na América Central, por exemplo, o governo tiveram que suspender os cortes de água por falta de pagamento. Então não é que seja uma mudança radical com relação à globalização, mas muitos países estão realmente pensando que a questão industrial deve ser repensada. Para que bens essenciais estejam disponíveis no país, e não dependam, como vimos, da China. Não faz sentido que o país mais poderoso do mundo, como os Estados Unidos, não produza luvas, máscaras, respiradores, como nós também não produzimos. Enfim, essas coisas são essenciais. Nós temos que realocar parte da indústria de bens essenciais. A pandemia impôs mudanças drásticas em nossas vidas. Se você observar, em alguns países foram decretadas quarentenas até mais duradouras do que a nossa aqui. Nós, na verdade, não fizemos nem quarentena, nem isolamento, nem lockdown. Fizemos tudo alternado, não teve um gabinete de crise. Ouviram poucos especialistas, apesar de todas as advertências dos cientistas. Mas a gente observa que foi uma coisa muito mal planejada. E isso aí, qualquer pessoa que você perguntar e ver, independente de ideologia, vai concluir que realmente foi muito mal organizada. Então, o que que acontece? As ruas estavam vazias em alguma dessas quarentenas. Você acha que as sociedades estão preparadas para viver de maneira diferente? Em uma alternativa a essa vida de consumo constante? Elas não estão prontas. Podemos não ir ao supermercado a qualquer hora ou não passar o fim de semana no shopping. Somos capazes, mas porque fomos forçados a isso. O importante é que exista a possibilidade, que exista uma alternativa para que as pessoas possam cuidar de seus filhos. Ficar mais em casa, consumir menos, mesmo que seja porque as pessoas foram cruelmente forçadas. Eu sempre disse para vocês que agora a gente vai entrar num período pior, que é o período da pandemia intermitente. Ou seja, nós saímos para a rua, vamos para os bares por alguns meses e então chega o inverno e as coisas pioram. Porque não sabemos quando vamos ter uma vacina. A vacina só deve ter lá para março de 2021. E também porque, obviamente, outros vírus podem surgir. Nós temos na COVID-19 três cepas e 15 mutações. Não sabemos ainda se a vacina vai cobrir tudo isso. Então, todas essas dúvidas ainda estão muito embrionárias. Não tem nada facilmente decidido. Não tem nada facilmente controlado. É isso que muitos ainda não entenderam. Nossos produtos, hoje, eles são feitos para durar um curto período de tempo. Vou dar um exemplo para vocês. Um relógio. Um relógio pode durar a vida inteira. Mas as pessoas trocam os relógios a partir da cor de suas roupas. Além disso, há o que chamamos de obsolescência de um produto. Ele está programado para durar muito pouco e consumir mais recursos naturais. São instituições que realmente não refletem a realidade, porque são especializadas. A OMS, por exemplo, não trata de desigualdade. Quem trata de desigualdade é quem? A ONU. É um departamento na ONU que faz isso. E é por isso que a OMS faz recomendações. Mas não se preocupa se as pessoas têm a possibilidade de lavar as mãos ou não. Hoje a gente sabe que 30% da população mundial sofre com falta de água potável. E até 2050, metade dessa população não terá água potável. No caso de muitas pessoas, a pouca água que tem é para beber e cozinhar, não para lavar as mãos. Por outro lado, há uma grande disparidade física e sanitária. Vou dar um exemplo para vocês aqui no Brasil. Quem mora em favela, onde você tem 10 ou 15 pessoas no mesmo lugar, como é que você faz isolamento? Como é que você fala em teletrabalho ou os uberizados vão fazer entregas? Eu posso me proteger por meio do teletrabalho, mas alguém vai me trazer a comida e essa pessoa não está protegida. Isso não pode continuar nesse caminho de vulnerabilidade. Os intelectuais precisam acompanhar as aspirações das pessoas e trabalhar não apenas no ambiente universitário, mas nas comunidades. Eu vi muito trabalho nos bairros mais pobres, tanto aqui no Brasil como na Colômbia, no México, na Argentina, que as pessoas que vivem ali, para aprender com elas. Claro, elas não vão ter aquelas teorias de vanguarda, dizendo que vamos mudar tudo de um dia para o outro, porque isso não parece possível. Mas se você observar, se a gente for devagar, teremos que ser instrutores dessa alternativa. Você aprende muito mais com os povos indígenas do que com os outros. Em termos ecológicos, aqueles que ensinaram a gente foram os indígenas e os camponeses. São eles que sabem cuidar da Mãe Terra e ser o porta-voz dela. Eu penso que esses intelectuais devem ser porta-vozes de muitas vozes silenciadas no mundo, e que são vozes voltadas para o futuro e não para o passado. Eu vou trazer um exemplo para vocês que eu sempre comento do direito. Quando eu dava aula de direito, as pessoas perguntavam muito sobre a temporalidade. Então, elas sempre gostavam de fazer essa comparação dos filósofos com a temporalidade, com o tempo. E eu vou fazer para vocês, porque eu gosto de fazer essa reflexão, e eu sei que vocês vão gostar de entender. Eu vou trazer um exemplo. Se você pegar Platão, Sócrates, Aristóteles, que a gente está falando aí de 350 anos para frente, antes de Cristo. Se você comparar com os filósofos após, que vão falar sobre o tempo, como, por exemplo, Epicuro, Santo Agostinho, ou Berkele, ou Pascal, ou mesmo os mais recentes, você vai ver que, na temporalidade de Platão, por exemplo, a gente falava em que Platão tem um comportamento muito mais material do que espiritual. Se você pegar a visão aristotélica e comparar com a visão de Agostinho, por exemplo, eu gostava muito mais do Agostinho, porque ele tem uma frase muito bonita. Ele falava que não adianta você ficar chafordado no passado ou encantado no futuro, porque o presente agride. E muitos fogem dele para quê? Para fugir do mundo material. É exatamente o que a gente chama de escapismo no direito, na filosofia. O que é o escapismo? Pascal dizia que era essa fuga, você escapar desse mundo. Então, o que acontece? Essa temporalidade da alma, ela é importante nesses momentos que a gente vive, porque ela traz a verdadeira felicidade. Normalmente, quem está, como Santo Agostinho falava, a diferença de temporalidade que Agostinho vê, ele vê e conversa com Deus. Então, ele sempre pergunta para Deus. Ora, se eu tenho que te perguntar onde está o futuro, é porque não existe o presente. E a visão aristotélica era exatamente nesse sentido. Ele interpretava como um mundo material e não como um mundo espiritual. O presente é o nosso momento. Então, é daí que você vai ouvir falar, nessa visão aristotélica, o alinhamento do corpo e da alma, que Berkele já fala mais lá na frente, e que Pascal fala também depois de Berkele. Ou seja, Santo Agostinho nos mostra isso. A temporalidade da alma, ela é importante, porque é a relação do homem com o tempo. O presente, ele é um presente, por isso ele é presente. E eu tenho um futuro, onde eu me preocupo com as coisas que vão vir. O passado já aconteceu, mas para Agostinho, esse presente é diferente do presente aristotélico. O presente de Platão é diferente do presente de Agostinho, que é diferente do presente de Aristóteles. Que Epicuro também interpretava de outra forma. Então, essa visão do direito, ela é muito importante para os dias de hoje. Quando você observa isso que a gente tem visto com relação à forma como o governo tratou a pandemia, você começa a observar que esses 70 mil familiares mortos mostram o reflexo de uma sociedade que não interpretou corretamente, que erra com relação ao seu planejamento. E aí, eu trago para vocês o erro dessa semana também da OMS. A OMS também errou com relação à interpretação do que a gente já tinha mostrado aqui. Nós mostramos nesse artigo científico aqui que a maior característica da COVID, da facilidade que a pandemia se expandiu, foi exatamente porque ela transmitia com aerossóis. Então, artigos publicados nos últimos meses, que a gente comentou aqui, obviamente que engrossaram todas essas evidências de que a transmissão do novo coronavírus pelo ar foi fatal. E a OMS errou nesse sentido, de não ter reconhecido isso imediatamente. Basta ver quando a gente fez as primeiras lives aqui em fevereiro, que eu falava para vocês, olha, o Brasil e os Estados Unidos vão ser os maiores casos de coronavírus no mundo. E muitos perguntavam, mas por que, professor? Porque lá, eu morei lá e conheço. Como eu morei na China, como eu trabalhei na China, em Taiwan e conheço. Os orientais, eles já usam máscara com muita facilidade. Eles já conviviam com o SARS-CoV-1. Para eles, eles já tinham convivido com esse tipo de vírus. Então, assim como em Nova Iorque, quando começou com a quantidade de casos que aumentou exponencialmente e o Trump também negligenciou, achou que era só uma gripezinha, que não ia causar aquilo tudo e apostou tudo errado, não ouviu os cientistas, não ouviu os especialistas. E agora, está aí, os Estados Unidos, com 3 milhões de casos oficiais, né? E sem previsão de diminuir, uma escalada cada vez maior. Por quê? Porque não usaram máscaras, porque não apostaram que a transmissão seria por aerossóis, porque não adotaram um planejamento estratégico de ações, como o Brasil também não adotou, como muitos políticos aqui também negligenciaram, acharam que iria passar, falaram um monte de besteira aí. E a gente está vendo o que aconteceu. Esse é um estudo muito bonito de Harvard que mostra a patopsicologia, né? Consequências do fluido, do excesso de fluido. balança no sangue. E a ciência está aqui exatamente para isso, para mostrar que se tivessem ouvido os especialistas desde o começo, a gente não teria chegado no patamar que chegou. Nós estamos indo para 72 mil mortos, com uma previsão que a gente fez desde o começo de até 150 mil mortos até outubro, o que é um número gravíssimo. São famílias, são histórias, e é cada vez mais grave a forma como o governo interpreta isso, a forma como os políticos estão interpretando, porque o que a gente observa são erros em cima de erros. não ouviram os especialistas, sequer alguém da área especialista no Ministério da Saúde nós temos hoje. Nós já tivemos dois médicos que realmente entendiam, e agora a gente sente falta disso, porque você tem que ter pessoas especialistas ali, que já rodaram o mundo, que conhecem, para tratar uma pandemia desse porte. E a gente vê isso diariamente em Harvard. A gente tem observado um EMETI em Stanford também, são milhões e milhões de estudos, a gente estuda isso 24 horas por dia, reflexões que a gente disse desde o começo, que não seria somente uma doença respiratória. A COVID-19, na verdade, é uma doença multissistêmica, ela tem danos, como a gente tem mostrado aqui, tem danos cerebrais, tem danos na parte neurológica, tem danos na parte cardiológica, tem danos na parte renal. Mostramos estudos aqui, cardiovasculares, como a COVID-19 consegue entrar em outras áreas do corpo humano aí, danos neurológicos, síndrome de Guiné-Barré, síndrome de Kawasaki em crianças, enfim, com danos enormes, não somente com relação a danos respiratórios, fora os danos respiratórios, e principalmente para quem tem comorbidade, a situação é cada vez mais complicada. É uma doença multissistêmica, tem que ser tratada com muita seriedade, não pode ser tratada da forma que está sendo tratada. Esse aí é um estudo em mandarim, a gente fez a tradução para vocês, e ele fala exatamente sobre isso que a gente está falando, é o dano neurológico da COVID. Ou seja, muitas pessoas que adquiriram a COVID agora estão sendo estudadas, inclusive, a influência na área de diabetes. Muitos que se, entre aspas, curaram porque não fica curado, a medicina ainda está estudando isso, a gente tem comentado com vocês. Muitas pessoas estão sendo reinfectadas, isso ainda é uma incógnita, a medicina está estudando isso, a gente estuda isso diariamente, não tem respostas ainda. Aliás, nós não temos respostas, muitas respostas fáceis para muitas perguntas que estão sendo colocadas. E isso também faz parte da ciência, porque ciência é observação, é aprendizado, é prudência, é paciência, é consciência, tudo isso está sendo estudado. Então, a ciência, ela não tem respostas imediatas por uma pandemia que tem sete meses. A própria vacina, nós temos aí, eu mostrei para vocês na live anterior, as vacinas, mostrei algumas vacinas chinesas, a vacina americana, a vacina de oxford, mas a própria vacina, nós ainda não temos redonda, ela está sendo estudada. Nós temos três cepas, do SARS-CoV-2, e mais 15 ou mais mutações. Isso tudo está sendo colocado em laboratório. Vai depender, como eu sempre digo para vocês, o direito, que a gente sempre ensinou, o direito é o quê? Ele é subjetivo. Eu posso ter uma interpretação do direito. Outro professor pode ter outra interpretação. É um debate. A engenharia, não. Na engenharia, o que a gente aprendeu, o que a gente ensina? Na engenharia, é zero ou um. A engenharia é exata. E a medicina, professor? Não é nenhum nem outro. Ela depende de reação alérgica, depende de reação humana. É o caso das vacinas. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. Para algumas pessoas, as vacinas vão dar certo, vão funcionar. Para outras, não vão. Cada corpo reage de uma forma diferente. Cada corpo tem um organismo diferente. As células trabalham diferente. Então, são reações diferentes. Se você observar que nós temos 15 mutações só até agora, e muitas incógnitas ainda, óbvio que ainda vai ter muita coisa a ser estudada, a ser pesquisada e a ser desenvolvida. Não se cria uma vacina da noite para o dia. Demora. E mesmo assim, com todo o trabalho de inteligência artificial que há hoje, com toda a ajuda da engenharia aí, mesmo assim, com a tecnologia que a gente tem hoje, ainda assim pode demorar. Então, não temos respostas fáceis. é isso que precisa ser dito, não é? A gente não tem resposta fácil, não. Está todo mundo estudando bastante para chegar a ter respostas melhores. E os números cada vez, e os números cada vez eles aumentam. Então, não é fácil. Por isso que a única solução que tem realmente no momento, qual é? é você usar máscara, é você usar máscara, usar protetor facial, se proteger, não sair. Se tiver que sair, só se for o caso, é a vida real. Essa é a vida real. Muitos que saíram, que se contaminaram, foi porque foram por uma coisa rápida, que não precisava, ou seja, e às vezes vai lá e se infecta, e o que acontece agora? Muitos morreram. Muitos deixaram famílias ceifadas por um simples padrão de comportamento, por uma necessidade que talvez pudesse ser revista. E fica aí a pergunta, né? E fica aí a pergunta. Bom, vamos colocando as perguntas aqui que eu vou começar a responder ao vivo para vocês, tá bom? Vamos colocando que a gente já vai selecionando aqui. O pessoal já está perguntando aqui com relação ao pico. Tá, eu já falei isso na live anterior, vou repetir aqui para vocês também, para poder mostrar. Deixa eu pegar o gráfico aqui. Vamos lá. Vamos falar sobre a calculadora gráfica de dispersão. Tá aqui, ó. A gente faz com inteligência artificial, com cálculo de machine learning, regressão linear. Não é achismo, é cálculo científico realmente com inteligência artificial. E tá aqui para você, ó. Nós vamos ter o pico agora. A gente já está começando o pico. E esse pico vai até o dia 13 de agosto de 2020. Tá aí, ó. Nós vamos ter, nós nesse momento temos 91,61% da capacidade de leitos de ataque acumulada. E vamos chegar para o próximo de 100% aqui. Observem que muitos hospitais já não tem mais suprimentos. Como se trabalhou errado, já se desmontou o hospital de campanha, tem muitos pacientes ainda precisando de atendimento que estão sendo tratados em casa. Então, isso vai causar ainda o maior número de subnotificação. Muitas pessoas vão morrer, não vão entrar nem para a estatística, infelizmente. E isso precisa ser corrigido urgente. Porque com vida a gente não tem que trabalhar duas vezes. Só se trabalha uma vez. Se você errar, você está matando uma família, né? Então, tem que corrigir. Estamos trabalhando errado. Continuamos trabalhando errado. Não era para ter feito essa abertura que foi feita agora. Nós comentamos sobre isso. Não era para ter se liberado escola, comércio, nada disso. Até porque não faz sentido algum. Comércio, economia, é o contrário. Não é a pandemia que provoca a economia. É a economia que é provocada pela pandemia. Você só vai ter o comércio funcionando quando as pessoas tiverem uma melhora nesses números. Nesse momento, ninguém tem cabeça para estar comprando, para estar indo em shopping, para estar comemorando, para fazer aglomeração, para fazer festa. Com 71 mil brasileiros morrendo. Com 2 milhões contaminados. Oficialmente. Extraoficialmente, incluindo os casos subnotificados, nós temos próximo de 20 milhões de subnotificados. É um país dentro do Brasil só de contaminados. Estão caindo. Quantos boings? 8 boings por dia no Brasil. São 1.300 contaminados por dia. Morrendo por dia. Era para a gente estar sentado numa mesa no gabinete de crise. Presidente, com ministro, com especialistas, com governadores, com prefeitos. Todo mundo falando a mesma língua. Acabar essa polarização que não serve para nada. E se trabalhar para salvar essas pessoas. E não cada um virar as costas e achar que isso é normal. E o país ir levando isso como se fosse uma coisa normal. Não é. Se fossem familiares deles, vocês podem ter certeza que eles estavam muito preocupados. Que é o que está acontecendo agora. São milhares de famílias que estão sendo, principalmente, as mais vulneráveis. Porque são as que menos tiveram acesso à informação. Muitos que estão morrendo não sabiam nem que a Covid-19, que estava chegando aí nas regiões mais pobres, ia ter toda essa fatalidade. Então, esse é um trabalho que deveria estar sendo feito desde o começo. É um trabalho de realmente proteger a população brasileira. E estar ali ao lado. O povo ajudando, não saindo, mantendo o isolamento, mantendo o lockdown. Máscara é obrigatório usar, é lei, tem que usar independente da lei. Qualquer criança sabe que tem que usar máscara numa pandemia e que o vírus é respiratório. Que você pega pelas mucosas. Se vem pelo olho, pela boca e pelo nariz, é óbvio que tem que usar máscara. É óbvio que tem que usar protetor facial. Você perguntar para uma criança de jardim hoje, ela sabe disso. Muitos brasileiros e muitos brasileiros estão brigando. Tem que vir alguém fardado. Tem que vir um poder judiciário para emitir uma liminar, dando uma ordem para que a pessoa use máscara. Pelo amor de Deus, onde é que está a racionalidade? Tem que usar máscara, é óbvio que tem que usar. Não precisa ninguém vir com uma farda para dizer para você que tem que usar. Porque tem que usar. Isso não é muito discutível. Não precisa vir ninguém fardado. Não precisa vir ninguém assinando um papel. O judiciário tendo que parar para dizer que o cidadão tem que usar máscara. Pelo amor de Deus. Nós temos que estar preocupados em salvar quem está morrendo. E não ficar correndo atrás de quem não está usando máscara. Tem que usar. É óbvio que tem que usar. Até quantos vão morrer para você saber que tem que usar? Você sabe o que tem que fazer. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Nós temos que usar máscara. Usar protetor facial para se proteger. Ok, pessoal? Bom, tem muitas dúvidas chegando aqui. Eu estou respondendo tudo ao vivo. Vou começar a responder tudo para vocês. Algumas dúvidas são da área de medicina. Outras dúvidas são da área de engenharia. Outras dúvidas são da área de direito. Vão colocando aqui que eu vou responder tudo ao vivo para vocês. Para que a gente possa continuar. Tá bom? E vamos mostrar o cenário nesse momento. No Brasil. Está aqui, ó. São Paulo disparado aí. Brasília também. Aqui em Brasília. Inclusive, em Brasília, muitos casos novos acontecendo. Também o governador aqui errou também. São Paulo tem uma análise um pouco mais técnica. Mas também erraram também em ter liberado. Rio de Janeiro também errou em ter liberado. Nordeste, Maranhão, Pará. Maranhão também tem feito o trabalho um pouco mais técnico. Mas também errou em ter liberado. Fortaleza também. Ou seja, o que a gente observa é que muitos erraram em ter essa pressão para poder liberar. E isso eu comentei para vocês que também teve em 1918. Lá na Grima Espanhola, muitas famílias correram para as ruas depois de sete meses confinadas. Achando que já tinha acabado a pandemia. Essas pessoas correram para a rua e aconteceu o que está acontecendo agora no Brasil. Começaram a se contaminar, trouxeram para dentro de casa. Morreram mais de 20 milhões de famílias na segunda onda da pandemia lá na Grima Espanhola. Então, se a gente não prestar atenção, vai acontecer a mesma coisa também. Como está acontecendo nos Estados Unidos. Como aconteceu em uma parte da Europa. Não tem que se voltar porque não vai ter mais o normal antigo. Eu vou começar a responder as perguntas que estão chegando aqui. O pessoal está perguntando para o pessoal quando vai ter a segunda onda. Porque lá na China já está tendo a terceira. Bom, China, eu sempre falo para vocês. Eu falei para vocês desde o começo. O modo como os chineses trabalharam do ponto de vista de engenharia, de medicina. É muito diferente. Porque lá eles têm uma política muito mais séria do que aqui nos Estados Unidos. Se você observar que quando a China teve 28 casos em Pequim agora, na segunda onda. Eles colocaram um milhão em quarentena. Um milhão não saía em lockdown e conseguiram conter o surto lá. Você entende o que eu estou falando. Se você pegar os números aqui, a China teve 84 mil casos até agora. Nós estamos tendo 50 mil casos no Brasil por dia. Dois dias no Brasil é mais do que a China teve em seis meses de Covid-19. Você deve ter entendido o que eu quis falar. Ou seja, nós não estamos tratando com a seriedade que precisaria ser tratada. Os chineses, sim, estão tratando. Eles, com 28 casos lá em Pequim, eles isolaram tudo e resolveram. E eu disse isso aqui em fevereiro ainda. Olha, nós vamos ter 25 Wuhan no Brasil. Porque lá, um distrito de Wuhan, que é o distrito de Hubei, eles conseguiram controlar. E não deixar com que aumentasse. Porque a China hoje, com 1 bilhão e 700 mil habitantes, era para ter, no mínimo, 10 milhões de casos. Se ela não tivesse controlado. Se ela tivesse feito o que o Brasil e os Estados Unidos fizeram. Se ela tivesse negligenciado, como nós fizemos. Porque isso aí, tudo que a gente está vendo hoje, era para ter sido controlado. Como não foi, como não utilizaram ciência, agora estão entendendo que a ciência deveria ter sido usada para evitar essa quantidade de mortos que a gente está vendo aí. E a gente poderia ter salvo muitas famílias se tivesse utilizado ciência. E não está utilizando a ciência agora pela falta dela. Está olhando os números agora pela falta da ciência. Nós poderíamos ter salvo muito brasileiros. Outra pergunta que o pessoal faz aqui, com relação a isso, é quando a gente vai ter a segunda onda no Brasil? Nós não vamos ter segunda onda no Brasil, porque no Brasil, na verdade, a gente não teve nem a segunda nem a terceira. A gente teve um tsunami. Nós não conseguimos controlar nem a primeira onda. Essa que é a verdade. Então, nós tão cedo não vamos ter a segunda onda, porque a gente não conseguiu controlar nem a primeira. Nós estamos em uma situação muito pior do que a deles. Eles conseguiram controlar a primeira. Nós não conseguimos controlar a primeira onda. Nós não temos competência nem para conseguir controlar. Porque nós não fizemos isolamento, nós fizemos o lockdown errado, eles não tiveram uma decisão uniforme. Aí eu vou aproveitar para responder essa segunda pergunta que está chegando aqui. Professor, o que é responsável? Não são os governadores e os prefeitos? Entendimento errado. Eu já comentei isso aqui na live anterior. Já comentei isso aqui, hein? Presta atenção. A decisão do STF, uma decisão pacificada em uma ação direta de inconstitucionalidade lá. A DI 4318. Eu comentei lá no Twitter, comentei no LinkedIn, comentei no Facebook. A decisão do STF diz o seguinte. Todos, o Estado, que é a União, vírgula, os governadores, vírgula, os municípios, deverão combater e ter responsabilidade para a COVID-19. Foi o que o STF pacificou. O STF não disse que seriam só os governadores e os prefeitos. Isso aí foi um entendimento político que fizeram e fizeram de forma criminosa, divulgando para todo mundo isso. Mas se você observar, pode ir lá, pegar lá, a DI 4318, julgamento do STF, está lá escrito. Todos, o Estado, a União. Quem é a União? O Presidente da República. Quem são os governadores? De cada Estado. Quem são os municípios? São os prefeitos. Então, são os três. Todos têm a mesma responsabilidade. Combatei a COVID-19. Muitos se esquivaram dessa responsabilidade para dizer que não eram responsáveis, mas erraram, porque a decisão é essa. E decisão do STF é pacificada, não tem entendimento diferente. O entendimento é isso que está lá na decisão judicial. Tá bom? Bom, com relação a essas outras dúvidas que estão surgindo, eu vou começar a responder para vocês. Vão colocando aqui que a gente já vai respondendo tudo ao vivo. Quero pegar outra coisa para mostrar para vocês aqui. Bom, complicações hematológicas. Eu vou falar disso aqui na próxima live, em virtude do tempo. Nós já estamos tendo complicações hematológicas com relação à COVID-19. Tá? Impacto em casos de pediatria. Em casos em healthcare. Impacto mental. Impacto na educação e treinamento. Isso aqui tudo eu já tinha falado na live anterior também. Complicações hematológicas. Vou mostrar só um pedacinho para vocês aqui. O que a gente viu lá em Harvard. Tá? Mas a situação cada vez é mais complicada. Por quê? Porque, como eu sempre disse para vocês, aqui no Brasil se convencionou tratar COVID-19 como uma doença respiratória. Quando a gente dizia desde o começo que o mundo inteiro, os chineses, os americanos, já interpretavam como uma multissistêmica. Que é o que ela é realmente. Então, aqui você tem um efeito da coagulação e de trombose. O que a COVID-19 causa. Para vocês terem uma ideia. Aqui é um trabalho que foi feito. Essa colega americana aqui, ela fez com 191 pacientes, 54 não sobreviventes. Se você observar, a maioria já tem sequelas e essa mortalidade foi associada exatamente a comorbidades, a idade, a letalidade do COVID-19. Mas se não fosse a COVID-19, não teriam acontecido isso. São complicações hematológicas. Aqui, ó. Coagulação, parâmetros de coagulação anormais, observados em pacientes com COVID-19. Então, tudo isso é exatamente o que a gente tem comentado. Ela nunca foi somente uma doença respiratória. Ela tem complicações muito piores. Pneumonia. Tem complicações cardiológicas. Evoluções para coagulação. Trombo-inflamações. Complicações endotélicas. Complicações endoteliais. Complicações renais. Casos de pacientes com COVID-19 que, depois que, entre aspas, curaram, recuperaram, estão com diabetes. Pró-coagulação paterna. Ou seja, muitos casos de pacientes que desenvolveram. Aqui ela mostra. Tá aí, ó. São autópsias já mostrando. Quando era normal. E aqui, ó. Com a COVID-19, como ficou. Então, é exatamente isso que a gente tem comentado. Ela nunca foi somente uma doença respiratória. Ela tem complicações para o resto da sua vida. A única forma que você tem realmente de resolver é não pegando a COVID-19. Tá? É a única solução que teria. E aí você consegue ver complicações patológicas relacionadas à trombose. Pacientes que faleceram em virtudes da COVID-19. E fica aqui, mais uma vez, o alerta. COVID-19 nunca foi somente uma gripezinha. COVID-19 nunca foi somente doença respiratória. Ela tem um quadro muito mais abrangente. Tem pessoas que estão ficando com sequelas aí. E não se sabe quando vai resolver. Esse estudo aqui mostra 2.019 pacientes já com todo o modelo de coagulação patológica aí. São 449 de 1786, ó. Pacientes já em casos severos de COVID-19. Então, se você for observar dados de trombose, pacientes em UTI já. Estudos com pacientes em UTI na Holanda, na França, tá? E eventos arteriais, se você for observar, já tem também com estudos tanto na UTI, como fora da UTI, como em home care. Também com relação à influência da COVID-19 com pacientes com estratégia de anticoagulação. E por aí vai. Então, a forma como está se interpretando a doença está errada. Nós temos que encarar de uma forma muito mais séria. É uma pandemia, é muito séria. Suas consequências ainda estão sendo estudadas. Não tem cura. Não contem que a vacina vai vir e vai curar todo mundo. Não é assim. O que realmente cura é você não pegar. O que você tem que fazer é evitar de ser contaminado. Todo tempo de máscara, evitar sair. Se tiver que sair, usar máscara e protetor facial. Porque você pode pegar pelos olhos. Adotar todos aqueles procedimentos. A gente sempre comenta aqui, desde o começo das lives. É a única forma que você tem de se proteger. Pedir para o seu amigo também se inscrever aqui no nosso canal, para ajudar o nosso trabalho. A gente faz um trabalho aqui que é solidário, educacional. Não se ganha nada por isso. Tá aí, ó. Nós estamos agora, próximo de duas horas da manhã, estamos ao vivo. Junto com vocês. Muitos de vocês aqui comigo. Fazemos um trabalho para salvar vidas. Então, esse é o trabalho que a gente tem que fazer. Tá bom? Algumas considerações especiais. Eu vou trazer para a próxima live também. Vou começar a responder as perguntas de vocês. Muitas perguntas que estão chegando aqui. Muitas dúvidas que estão chegando. Vão colocando aqui no chat ao vivo, no Facebook, aqui no LinkedIn, no YouTube. Que eu já vou começar a responder. Aí, ó. Pacientes com relação a danos detectados na COVID-19. Em pacientes com danos hematológicos. Aí, você tem 224 pacientes em health care que foram hospitalizados. Sendo que 128 morreram. Câncer. Olha. Provocado pela COVID. Tá aqui. Isso aqui é como fica. Você observando. Tá. Então, são danos gravíssimos. A quantidade de pacientes aí, ó. Também infectados pela COVID-19. A gente sempre tem comentado. Considerações desses pacientes. Alguns evitavam o hospital. Né. O que que tinha que fazer, ó. Tinha que ir para o laboratório. E aí, quando o médico entra, já é tarde demais. Às vezes, a família fica com medo. E quando chega, já tá com estado de perda de, né. Pneumonia. Falta de ar. Já que tem que internar em respirador mecânico. E não dá tempo. E tá aí, ó. Dados, olha. Como você tem que atuar. De 5 a 10 dias. Né. Já para evitar que ele vá para a fase mais complicada. E tudo isso é muito rápido. Porque você perde a sua capacidade respiratória. Você fica com muita dificuldade de ar. E aí começa a ter problemas. É evidência aí, ó. Citoquino, ó. No caso severo de COVID-19. Usando respiração mecânica também. Aqui também, outra retrospectiva. Mostrando pacientes com problemas de COVID-19. Que chegaram já entubados. Então, são muitas as evidências. A ciência, ela sempre trabalha mostrando evidência. Ela não mostra partido político. Ela não mostra ideologia. A gente mostra o que é verdade. Mesmo que doa para alguns. Mas é evidência. É evidência. Não tem que se discutir. Você tá olhando a evidência ali. A ideologia, ela é discutível. Mas é evidência, não. Tá aí, ó. Outros casos também. Casos com toxicidade, ó. E casos de pacientes imunossupressivos. Que são os casos com já com comorbidades, já com sistema fraco, né? Então, tá aí, ó. E algumas sugestões para o trabalho com ACE2, né? Que é a enzima, tá? Da COVID-19. Aí tem uma parte um pouco mais, muito mais medicinal. Que não vai dar para explicar muito para vocês. Que é muito específica. Aqui um pouco de estudo central. Já na parte de polimerização, muito bacana também. Visto em Harvard também, tá? Enfim. Esse estudo aqui eu já vou comentar mais na próxima live. Vou começar a responder em virtude do tempo. As perguntas que vocês estão colocando aqui. Vou responder algumas de direito também. Algumas de engenharia, algumas de medicina. Para a gente poder avançar mais. Mas tá aí, ó. Tá? Olha o que eu sempre comento com vocês. Os sintomas da COVID-19. Dificuldade de respiração. Febre. Né? Dificuldade em tossir. Como ela consegue contaminar e levar o seu pulmão todo aí. Como a gente falou na live anterior. Que eu mostrei um pulmão aqui para vocês. De um paciente, transplante. Olha, alguns casos lá nos Estados Unidos. São casos aí reportados também de COVID-19. Enfim. Mais do que a gente sempre tem falado. Tem que haver essa preocupação com você, com sua família, com seu próximo. E a única coisa que eu peço para vocês é que peçam para que eles se inscrevam aqui no canal. Clica aqui, ó. Aqui em cima tem um iconezinho. Você clica lá para se inscrever no canal. E vocês podem assistir qualquer live nossa aí. São gratuitas. São educacionais, voluntários. Estão aqui desde fevereiro alertando com as predições. Com as previsões que nós fizemos. Com todos esses alertas. São muito úteis. Tem lives aqui só da área de direito que eu explico para você como que você vai trabalhar com relação ao plano de saúde que está negando o seu atendimento. Ou plano de saúde que não quer aceitar fazer o teste. Ou o seu contrato de aluguel que você não consegue pagar em vista da pandemia. O que tem que fazer. Como é que você congela a sua conta de água, energia. Tudo isso aqui eu não vou responder hoje para vocês aqui, tá? Mas tem outras lives aqui que eu tratei especificamente desse assunto. Tá bom? Vou começar a responder então as perguntas de vocês ao vivo. Vamos lá. Vamos colocando aí. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Bom, vamos lá então. Análise do cenário de hoje, nós vamos ver como que tá aqui. Nesse momento nós temos no mundo 11.178.695 casos com 528.000 mortes, 528.347, 6.234.000 recuperados. Então, nós já estamos com números aqui que nós fizemos em janeiro para vocês, números próximos da gripe espanhola, né? Que deveria se chamar, né? Que deveria se chamar, né? Que deveria se chamar gripe americana, né? Que deveria se chamar gripe americana, a gente explicou na época, mas nós já estamos próximos. Esses números oficiais aqui indicam um número normalmente três vezes de subnotificados. Nesse momento, nesse momento, nós já temos então, por essas contas aqui, três vezes daria 33 milhões de subnotificados no mundo, que já daria o número de contaminados próximo da gripe espanhola, que foi 50 milhões. Entre 50 e 100 milhões, né? Bom, aqui o panorama nesse momento, Estados Unidos com 2.889.000, o Brasil com 1.543.000, só hoje a gente teve 41.998 casos próximos dos Estados Unidos, é um número que ainda é muito crescente. A gente preocupa muito essa abertura generalizada, como tanto o presidente como alguns governadores começam a fazer. Aqui cabe uma ressalva também, eu já estou vendo as perguntas que vocês estão fazendo, vão colocando aqui na live, que a gente vai respondendo todas na medida do possível, tá bom? Vão deixando as perguntas aqui, vocês que estão entrando ao vivo também, e eu vou respondendo. A primeira pergunta que fizeram aqui, eu já vou começar a responder, porque é uma pergunta pertinente, é que eu vou falar aqui sobre Harvard já já, exatamente em relação a isso. Professor, de quem é a responsabilidade com relação a COVID-19? Eu comentei isso na live passada. Isso teve uma ação, uma ação direta de inconstitucionalidade, a DI 4940, e nós explicamos, inclusive, qual era o objetivo dessa ação, que era exatamente verificar de quem seria essa responsabilidade. Muitas pessoas estão entendendo errado. O STF, ele pacificou que a responsabilidade é dos três, tá? É do presidente, que é a união, como está lá na decisão fundamentada pelo STF, dos estados e dos municípios. Todos eles são responsáveis pela COVID-19. Não são só os governadores e os prefeitos. Esse entendimento está errado. Então, revejam lá. Eu publiquei, inclusive, no Twitter, aqui, no Facebook, no LinkedIn também. Deixa eu ver se eu achar alguma coisa no LinkedIn aqui. Esse entendimento está errado, tá? Aqui, eu publiquei aqui, ó. Aqui é o material de Harvard. Mais embaixo, eu publiquei exatamente que esse entendimento estava errado. Então, só para a gente deixar registrado, todos são responsáveis, tá? A união, os estados e os municípios. É o que determina essa ação direta de constitucionalidade. O STF só fez pacificar esse entendimento. Os três são responsáveis. Portanto, não são só os governadores e os prefeitos. Vamos lá, então? Bom, vamos partir, então, para Harvard. Esse aqui foi um trabalho que a gente começou a fazer em Stanford. Eu vou detalhar para vocês também, com relação à pandemia. Muitas perguntas que estão sendo colocadas aqui, nesse momento, são relacionadas aos reagentes, mensagens positivos e negativos. Já vou responder tudo isso. Vão colocando que a gente já vai responder. Eu trouxe o material para mostrar para vocês, que é um material muito relevante que a gente viu lá. Um material científico bem expressivo, que é exatamente o impacto da COVID em casos cardiovasculares, casos com diabetes, renais. Eu comentei isso desde a primeira live, que diferente do que muitos estavam propagando, a COVID-19 não era uma doença somente respiratória. Na verdade, quando você começa a estudar a fundo, a gente estuda isso aqui 24 horas por dia e tem 28 anos de experiência na área, tá? Então, só para vocês entenderem. Ela é uma doença que a gente chama de multissistêmica. O que é multissistêmico? Ela engloba vários sistemas do seu corpo. Então, não é só a parte respiratória. Claro, na parte respiratória, é a maior probabilidade. Tanto é que os níveis, o nível 1, o nível 2 e o nível 3, normalmente eles atingem logo a parte respiratória. Mas há sequelas em todas as outras áreas. Há sequelas neurológicas, há sequelas no seu coração, que é essas complicações cardiovasculares. Há sequências, há sequelas na diabetes. Então, normalmente o paciente diabético... Inclusive, tem estudos que mostram que os pacientes diabéticos, os não diabéticos podem, inclusive, vir a contrair diabetes após a contaminação da COVID-19, a contaminação pelo SARS-CoV-2. Então, esse estudo aqui, feito em Harvard, ele mostra exatamente isso. Essas complicações cardiovasculares e como a SARS-CoV-2, o vírus da SARS-CoV-2, ele prejudica todo o seu ambiente cardiovascular também. Por isso que a gente sempre disse desde o começo, ela tem impactos neurológicos, impactos renais, impactos cardiológicos, diabetes. Tem impactos, se você tem comorbidades, ela vai trazer essas comorbidades para o grau pior. Por isso que tem muitos pacientes sendo óbitos. Exatamente por isso. Então, esse estudo aqui, ele mostra exatamente essa influência cardiovascular que a COVID-19 provoca no paciente. daí mais uma preocupação de que ela não é somente uma doença respiratória e muito menos ainda é só uma gripezinha, como alguns falavam. Muito pelo contrário, ela é muito prejudicial, deixa sequelas. Nesse momento, a gente está estudando, inclusive, os casos de reinfecções. Há muitas coisas que a medicina ainda está estudando. A engenharia, a inteligência artificial tem estudado muito essa área também. Há muitos enigmas ainda. Esse é o estudo da COVID-19, tanto em Nova York City e mostra estatisticamente, com o trabalho de inteligência artificial, com dados estatísticos, como essas complicações cardiovasculares chegaram com a COVID-19. O que reitera o que a gente falava desde o começo. É uma doença multissistêmica. Não tem a mínima perspectiva de ser somente respiratória. Não tem a mínima perspectiva de se trabalhar como vem se trabalhando, sem ouvir a ciência, sem ouvir os especialistas, sem ouvir esses trabalhos científicos que evidenciam o que não tem como você contraimentar. Não é achismo, não é ideologia, é ciência. E ciência, ele evidencia o que está acontecendo. Aí, uma visão exatamente do SARS-CoV-2. O SARS-CoV-2 é um vírus. Ele é um vírus membro da família do coronavírus. E esse nome, SARS-CoV-2, ele começou a ser chamado em fevereiro. Então, essa é a foto dele. E nós vamos ver agora exatamente essas complicações que ele provoca. O tipo de transmissão viral, a gente já comentou, de humano para humano. E em superfícies também, você tem as partículas do vírus que ainda ficam em algumas superfícies. Uma viabilidade aí, nos casos de aerossóis, de até 3 horas, que é a transmissão pelo ar. Plástico, aço, 72 horas. Outras superfícies, de 4 a 24 horas. Esse número pode ser reduzido de acordo com a distância social e os cuidados de higiene. Uma questão que as pessoas perguntam muito é com relação ao R0. O R0 é exatamente o paciente zero. Foi feito um estudo também com os pacientes com relação à idade. Muitas pessoas, no começo, achavam que seria uma idade somente dos isosos. Muito pelo contrário, isso não aconteceu. Hoje você tem uma faixa aí que varia muito mais com relação a comorbidades do que provavelmente com relação somente à idade. Então, é exatamente o que o gráfico vai mostrar. A gente tem um problema hoje muito maior relacionado à comorbidade. O ICU, que eles chamam aí, é a UTI, em inglês. Então, aí você tem os dois dados, né? Os dados de pacientes já na UTI e os dados de pacientes que tiveram óbito. Aí as estimativas de morte. Então, você vê que a maior quantidade, 72 mil pacientes na China, foram observados a 2,3%. Essa é a taxa de fatalidade, 2,3%. Essa taxa, ela varia, obviamente, de país para país. Depende das condições, da quantidade de kits de testes. Nós não estamos nem em 5% da quantidade de testes que seriam necessários. Estamos ainda muito longe disso. A gente tem esse número aqui. Deixa eu ver se eu trago esse número aqui para vocês. Esse aqui é o monitoramento no Brasil, nesse momento. Então, se você observar, nesse momento, nós temos aí 1 milhão e 700 mil casos, né? Próximo de 1 milhão e 700 mil casos já. É um número muito expressivo. Observando que esse número é oficial. Se você for contar a quantidade de pacientes subnotificados, como nós já mostramos, o Brasil, hoje, nesse momento, estaria próximo de 10 vezes esse número. Então, se nós temos hoje 1 milhão e 700, nós estaríamos próximos de 17 milhões de pacientes subnotificados. O que nos leva a um comportamento ainda muito mais preocupante com relação a essas decisões de se começar a reabrir escola, comércio, mesmo que estejam havendo algumas mudanças de protocolo, de cuidados, mas isso ainda é muito incipiente, isso é muito embrionário. A probabilidade dessas pessoas aumentarem o nível de contaminação epidemiologicamente falando é muito maior do que a gente estava na situação anterior. É bem verdade que demoramos muito a tomar as medidas que foram sugeridas aqui no canal, desde o começo, como a gente ainda falava lá em janeiro, olha, tem que utilizar máscara. Os chineses já usam máscara desde a Sars, Cov-1, desde a MERS, outros vírus que tiveram lá respiratórios, os chineses já usavam. Nós demoramos muito a tomar essa decisão, demoramos muito a fazer isolamento, demoramos muito a ter políticas sociais, principalmente políticos que incentivem o uso de máscara, que isso é uma questão básica. Numa pandemia, isso é o básico, não tem muito que está se falando. Claro que tem que se usar. Bom, então, continuando, aqui já está falando um pouquinho do ACE2, o ACE2 é o receptor, tá? Aqui está o segredo da vacina, como a vacina vai atuar. Nós falamos da vacina na live passada. Se você não assistiu, é só pegar todas as lives aí e ir assistindo, para um pouquinho assistir uma, para um pouquinho assistir outra, tá? Aproveitando aqui que está chegando outra pergunta relacionada a essa parte jurídica, a gente fez três lives separadas, né? Eu fiz uma somente da parte de contratos, você pode pegar lá e assistir. Uma somente da parte de contas. Professor, como é que ficam minhas contas na pandemia? Eu estou sem grana, parou tudo, como é que eu fico? Eu apresentei uma live específica para isso. Vou tentar colocar algumas coisas ainda aqui, mas eu tive um trabalho de selecionar para vocês vários temas relacionados a contratos de aluguéis, contratos de água, de energia, telefone e internet, contratos pessoa física, pessoa física, pessoa física, pessoa jurídica, conversamos sobre o código de defesa do consumidor, código civil, código de processo civil, alguns tipos de contratos que estavam elencados aí, teoria da improvisação, né? Tivemos algumas alternativas jurídicas aí, vocês têm que assistir para poder entender melhor. Ainda aí com relação a parte de complicações cardiovasculares, observem os casos que foram hospitalizados, os casos em unidade de intensivo, né? O home care lá, e os que não sobreviveram, a diferença. Então, é um problema muito sério, porque a COVID-19, ela não está causando somente essas complicações respiratórias, que a gente sempre comenta. Ela vai causar outros problemas, e principalmente, muitos desses que estão, entre aspas, curados, eles podem voltar a apresentar sintomas. A medicina está sendo estudada, não tem nada definido nessa área ainda. A medicina está estudando, sempre tem novidades nessa área. Como é um assunto muito novo, a gente está estudando isso aí há sete meses. Então, sempre tem novidades. Não tem muitas certezas nesse momento. Nós temos muito mais dúvidas. Por isso que se estuda frequentemente. E isso é normal, ciência é assim mesmo. Você tem que estar estudando e reaprendendo todo o tempo. Aí, o gráfico que mostra exatamente as lesões cardíacas provocadas pela COVID-19. Então, além da parte renal que ela causa, além da parte neurológica, além de todos os problemas relacionados a diabetes, a outros, a outras comorbidades que você já teria, ainda tem esse problema agora cardiovascular. Mais do que nunca, temos que ter cuidado para poder evitar problemas mais lá na frente. Então, a única forma que tem é aquela que você já sabe. É o isolamento social. Se tiver que sair, sair rapidinho, sempre de máscara, protetor facial, viseira, ou somente o óculos não protege. Tem que ter o protetor facial junto com a máscara. Sempre. Porque, como a gente já explicou nas lives anteriores, você tem aí as causas de mortes. 40% de mortes são cardíacas. O gráfico mostrando muito bem. Então, há essa preocupação. Há essa preocupação muito grande de alguns políticos quererem tratar como uma simples gripe. Eles não imaginam o que é. Essa que é a grande verdade. É uma doença multissistêmica. Além disso, ela está provocando síndrome em crianças. Você vê muitas crianças aí que estão chegando nos hospitais manchadas. A síndrome de Kawasaki. Além da síndrome de Guiné-Barré. E outros problemas que vão vindo em sequência aí. Então, a única solução que tem realmente é você tentar se proteger. É o que vai resolver. Você proteger e proteger a sua família. Olha, isso aí já é a lesão provocada no seu miocárdio. Para vocês terem uma ideia. É muito complexo, mas dá para ter uma ideia aí. Então, além dos problemas que ela causa, ela ainda vai causar essa lesão no seu miocárdio, no coração. E você vai ter problemas. Aí é um artigo mais científico, mostrando inclusive a parte de biópsia, como é feita. Como ele inflama realmente toda a parte cardíaca. Esse pontinho de amarelo é exatamente a lesão. Então, essas lesões coronárias que vão levar a infarto, elas têm que ser muito preocupantes. Aí, a parte viral, a toxicidade viral. Como ela atinge diretamente seu miocárdio. Também mostrando. Também necessitando de uma biópsia eletrocardial. Aí, a parte de células. Como que é feita com o ACE2. Envolvendo aí o perícito. E a parte de trombose microvascular. Bom, eu vou mostrar para vocês também um outro estudo, que foi muito comentado. A gente consegue abrir aqui. Esse já foi feito pela Harvard Medical School Medicine. Então, ela mostra exatamente toda essa parte de diagnóstico que nós vimos lá. Vou tentar mostrar para vocês. Agora sim. Então, o que que acontece? Essa é a parte de diagnóstico para a corte de 19. Vamos começar olhando. Dois casos. Um caso com o paciente já com histórico. As medicações que foram trabalhadas. E o histórico, tanto social como médico. Aí, você consegue ver com muito detalhe. Já o pulmão com o vidro fosco. Isso já é a COVID no paciente. E aí, a explicação para o primeiro caso. Vou passar um pouquinho mais rápido. Porque tem muita coisa muito técnica. E alguns de vocês não vão entender. Então, eu vou focar no que é essencial aqui do nosso objetivo. Então, vamos lá. Aqui o caso B. Que é um paciente negativo inicialmente. E a diferença. Certo. Isso aqui é importante para vocês entenderem. Isso aqui é a timeline. Isso aqui foi a timeline da pandemia. Ainda nos Estados Unidos. O que está acontecendo. Aconteceu lá. O que está acontecendo aqui. Começaram a reabrir. Achando que já estava acabando. E assim como aconteceu também com relação a gripe espanhola. Que houve isso também. Eu citei para vocês na live. Retrasada. Eu expliquei detalhadamente. Inclusive, citei as fontes. Como aconteceu lá. Muitas pessoas começaram a sair nas ruas. Depois de sete meses confinados. Achando que já tinham acabado. E na medida que essas pessoas começaram a sair para as ruas. Comemorando que a gripe espanhola tinha acabado. Ocorreu o inverso. Eles se contaminaram. Trouxeram para dentro de casa. Aumentaram os casos. E foi a segunda onda da pandemia. Morreram mais de 20 milhões de pessoas. Então, mais uma vez, fica o alerta. Não é a hora de se reabrir tudo. Não é a hora de se deixar as medidas de controle. Muito pelo contrário. É a hora de muita atenção. A gente ainda está na subida. Eu trouxe para vocês, como eu sempre faço. Para mostrar o estudo do gráfico de dispersão. E nesse momento a gente está na subida do pico. Esse pico começa a ser atingido agora em julho. Comecinho de agosto. E aí sim a gente entra no platô. Que é aquela parte em que você vai ter uma certa linearidade. Até começar a descer. Mas por enquanto a nossa situação é muito crítica. E muito pelo contrário. A gente não está em nenhum momento de descida ou de platô. A gente está no momento de pico. Esse aqui é o estudo que eu fiquei de trazer para vocês. Está em mandarim. Eu vou já traduzir. Que é exatamente relacionado a essa pergunta que vocês estão fazendo aqui. Que é... Professor, tem a evidência para o uso desses testes rápidos para a COVID-19? É esse estudo aqui. Eu vou já traduzir e explicar para vocês. Vamos só finalizar lá que eu já volto para cá. A gente está com muito conteúdo. Isso é bom. Bom, aqui ainda, fechando aqui a parte cardiovascular. A doutora está explicando exatamente isso. Como esses casos impactam. Isso aí é bom para vocês terem uma ideia. Isso é o coração. É bom para vocês terem uma ideia de como que funciona. Aí, nesse caso, ele está sendo mostrado e já é uma disfunção. Você tem uma ideia de como que fica. A complicação cardiovascular, ela provoca exatamente esse efeito coronário aí. Então, isso já é a influência da COVID-19, indo direto para o coração. Bom, aí o gráfico mostrando, vários gráficos simultaneamente. E aí, ela se manifestando. Observe a gravidade, observe todas as consequências que tem de uma simples proteção que não foi feita. Aí, um terceiro caso, que é mostrado também, já com monitoramento das complicações cardiovasculares. Tem uma opção que foi tratada na UTI e a outra opção, um tratamento de UTI também, mas não severo ainda por telemetria. Aí, todos os protocolos que foram utilizados. E aí, mais a parte um pouco mais medicinal, mais complicada. Mas só para vocês terem uma ideia. É a parte de monitoramento, complicação cardíaca e tratamento. O que foi feito? Muitos desses casos de pacientes com diabetes, com morbidades cardiovasculares, são raros casos em que há tratamento e que se salva, tá? São casos bem complicados. Por isso, a necessidade, se você tem comorbidade, fica longe de aglomeração, fica longe da possibilidade de pegar o vírus, porque é a sua vida que está ali, tá? Aí, uma análise com nucleotíodos, tá? Mostrando aí, é muito mais medicinal essa parte, eu vou pular um pouquinho. Bom, aí o tratamento, o início do tratamento, do trial, que a gente chama, que é o inicial, né? Para a COVID-19 já com pacientes infartados e com problemas cardiovasculares. E aí, provavelmente dito, é o renin e o angiocitenzin, que é como funciona, tá? Deixa eu voltar um pouquinho, isso aqui é importante para vocês conhecerem, que é exatamente a base da vacina. A base da vacina é isso aqui, ó. Eu comentei com vocês na live passada, tanto da vacina chinesa, como da vacina da Pfizer americana, que é baseada na chinesa, e como da vacina de Oxford também. Todas as três usam esse estudo aqui, parecido, mas com metodologias diferentes, a chinesa já usa o ADE-5. E aqui, a conclusão desse trabalho de complicação cardiovascular, ou seja, a COVID-19 rapidamente ela atinge essas pessoas que têm comorbidades cardiovasculares, além da diabetes, que a gente já comentou, e situações de obesidade. Também é um fator muito complicador. Bom, agora eu vou mostrar para vocês aqui, para a gente começar a responder as perguntas. Vamos deixar aqui que a gente já vai respondendo. Esse é o The Challenge, da SARS-CoV-2, apresentado em um slide. Ele mostra exatamente os casos familiares aí, tá? Então, você tem como é, primeiro, a adição lá em cima, depois a esposa, e depois o filho, e, no caso, a daughter-in-law, né? Então, à medida em que vai se contaminando e vai levando para dentro de casa, olha como vai acontecendo. É isso que está sendo mostrado aí, tá? Toda essa complicação. Timeline, já falamos, né? Ah, sim, aqui também, a parte de pacientes pré-sintomáticos, como que acontece. E isso aqui que eu acho muito bacana também, que é a resposta clínica, por indivíduo. Aqui você tem a fase viral, a resposta da fase viral, e a fase inflamatória. Então, dá para você ter uma ideia de como elas ocorrem no tempo. Então, você tem as duas fases aí. O momento em que a pessoa é infectada, do momento em que passa para a fase pulmonar, entrando no estágio 3, que é hiperinflamação pulmonar, é a fase mais crítica, já renecessita de ventilador mecânico, de aparelhos, de UTI, hospitais. Já é uma situação muito mais complicada, já está próximo do óbito aí. Então, tem que ser tratado muito rapidamente para evitar uma tragédia, tá? Essas situações, elas variam dependendo da localidade, dependendo do paciente, mas, em média, é exatamente assim que acontece. Aí sim, o estudo dos pré-sintomáticos, dá para você ter uma ideia exatamente dessa dúvida que está batendo, que a gente respondeu na live anterior, o que pré-assintomático é diferente de assintomático. Só você voltar lá que vai pegar essa live anterior para dar uma assistida lá. E aqui, o estudo viral. Tanto o estudo viral, como a resposta dos anticorpos. E eu vou entrar agora na pergunta que vocês estão fazendo, que é com relação a se há evidência ou não para esses testes rápidos de COVID-19. Para responder essa pergunta, eu vou pegar um estudo que concluiu que não há evidências que sustentem o uso desses testes rápidos para diagnósticos de COVID-19. Então, vamos pegar o estudo aqui. Esse aqui é o estudo de respiratório, não é esse. Esse aqui é outro estudo japonês. Eu já vou comentar com vocês. O estudo que eu quero mostrar para vocês é esse aqui. Exatamente, no BBMJ. Vamos lá. Esse estudo é o estudo sorológico. Ele foi feito hoje, peguei hoje já para... Eu sabia que vocês iam perguntar, porque isso aqui é uma coisa que está tendo muita preocupação, né? O que acontece? Esse estudo, ele concluiu que não há evidências que sustentem o uso de testes rápidos para diagnósticos de COVID-19. Essa análise foi publicada hoje, como eu falei para vocês. Foram analisados dados... Estou traduzindo, tá? Foram analisados dados de mais de 40 estudos de diversos países para avaliar a evidência disponível neste momento que sustente ou não o uso desses testes e indicar sua acurácia. Esses testes sorológicos identificaram pessoas que já tiveram contato com o vírus e, por isso, devem ser feitos a partir do décimo dia de contágio. Aqui está o primeiro problema. As pessoas não estão fazendo a partir do décimo dia de contágio. Já começa por aí. Na revisão, os testes foram divididos por método e também por classe de anticorpos. A sensibilidade e a especificidade dos diferentes testes foram comparadas. A sensibilidade, o que é a sensibilidade? Ela corresponde ao nível de precisão, ou seja, quanto mais alta, menor a taxa de falsos negativos. Já a especificidade indica quão específico é o teste para detectar anticorpos contra o SARS-CoV-2 em relação a outros vírus respiratórios. Essas três sorologias avaliadas foram ELISA e a quimiooluminescência, feitas em laboratório, a partir de amostra de sangue venoso. E a imunocromatografia, que são os chamados testes rápidos, elas analisam o próprio aparelho, uma ou duas gotas de sangue da ponta do dedo. Parece com aquele exame de glicose também. O que é que acontece? As classes desses anticorpos correspondem às imunoglobulinas. É o IgM, o IgC e o IgA, que a gente falou também na live anterior e antes da live anterior. Os anticorpos IgM são produzidos no início da infecção, enquanto o IgC e o IgA, também chamados de memória, eles aparecem numa fase tardia. Os anticorpos IgC e IgA são específicos para um agente viral. É isso aqui, ó. Eles são específicos para um agente viral e podem durar bastante tempo no organismo, sendo considerados bons marcadores de imunidade. Os pesquisadores observaram que a especificidade dos diferentes testes sorológicos variam entre 96% a 99%. Em relação à sensibilidade, os testes tiveram sensibilidade de 97%. Os da ELISA, 84,3%, em intervalo de 75,6% a 90,9%. E o imunocromatográfico de apenas 66%, em intervalo de 49,3% a 79,3%. Todas essas análises foram feitas em pacientes que apresentaram diagnóstico positivo para a COVID-19 no exame RT-PCR, considerado padrão ouro para diagnóstico de infecção aguda. Professor, explique para mim. Bom, isso aí significa o seguinte. Na prática, significa que em aproximadamente 34% desses casos, os testes rápidos dão falsos positivos. Enquanto no ELISA, esse que está da cor verde, essa taxa equivale a cerca de 16%. E na quimio-luminescência, 2%. Então, essa é a diferença. Em relação aos pacientes que não tiveram contato prévio com o vírus, a chance de o resultado positivo ser verdadeiro, ou seja, nesse caso, indicando corretamente que o paciente não apresenta anticorpos para o SARS-CoV-2, aumenta para 98% para o ELISA e 97% para o imunocromatográfico. No caso da quimio-luminescência, essa taxa se manteve em 98%. É o que diz o estudo. Ou seja, em uma população cuja prevalência do SARS-CoV-2 seja de 10%, a cada mil indivíduos que contraíram a doença, 66 terão resultado positivo no teste rápido e 34 serão classificados erroneamente como não infectados. Observem isso. Ou seja, por outro lado, dentre aqueles que não foram contaminados, em 869 o resultado do teste será negativo, mas 31 serão falsamente identificados como se estivessem com anticorpos antes SARS-CoV-2. Uma observação importante dessa revisão é que há um elevado risco de viés, cerca de 67% nos testes, de acordo com o período em que eles foram realizados. se muito no início ou muito no fim do contágio. Então, dependendo de quando foi feito isso, pode ter dado esse resultado de falso positivo. Isso significa que há uma correlação direta entre o momento em que é feito o exame e a sua acurácia. O estudo também comparou os diferentes testes disponíveis comercialmente e as chamadas tecnologias in-house, desenvolvidas e patenteadas por um laboratório sem comercialização. A sensibilidade dos testes foi significativamente menor nos kits comerciais, nos três métodos em comparação às tecnologias laboratoriais, em especial o método imunocromatográfico, cuja sensibilidade foi de apenas 65% frente a 88% do método desenvolvido em laboratório. Outro dado levantado na pesquisa identificou uma maior taxa de acerto dos testes comerciais quando realizados a partir da terceira semana de contágio, em relação às primeiras duas semanas após o início dos sintomas. Segundo os autores, embora a utilização de um teste rápido, de baixo custo e com bom índice de acerto, seja de interesse da população, essa procura levou à produção e comercialização e à divulgação de diversos testes sorológicos para a COVID-19 sem que houvesse uma avaliação mais rigorosa de sua sensibilidade. Então, eles concluem com um alerta. A baixa performance dos testes sorológicos existentes coloca em dúvida a utilização de tais métodos para tomadas de decisões. Em particular, o uso dos testes rápidos associados aos chamados passaportes de humanidade por governantes. Então, é isso que a gente explicou desde o começo. Não é simplesmente chegar e fazer o teste. Tem que ler o manual do fabricante, verificar com o profissional especializado como que deve ser feito, em que prazo que deve ser feito, além de todos os problemas que já existem do próprio tipo de teste. São problemas complicados. Bom, então, continuando, vamos voltar lá, respondendo as dúvidas. Aí você tem uma ideia do RNA viral, tá? Esse é o RNA viral do vírus, do SARS-CoV-2. Então, aqui você tem tanto a parte analítica como o RNA viral. Eu gosto muito de mostrar o RNA viral porque aqui você tem uma ideia realmente com o que é a cepa, que a gente sempre fala pra vocês, o que é a membrana que protege, a membrana proteica, tá? O spike, que é onde é feito esse trabalho, e a membrana lípide, tá? Aí você tem o envelope também, ali, mostrando. Enfim, aí é exatamente o RNA do vírus envelopado, na sua maneira mais simples, ok? Bom, aí os diferentes tipos de casos que foram analisados também, como usar o teste, né? Eu quero mostrar isso aqui pra vocês também, que é interessante isso aqui. Bom, aqui é como que é feito exatamente o teste. É assim que é feito. Então, observem como que é feita a coleta da nasofaringe, tá? Esse é o exame que vocês mais têm visto por aí e que tem que ter esses cuidados que a gente acabou de mencionar. Aqui, então, é feito um comparativo da FDA. Mostrando aí, exatamente o que a gente sempre comenta, tá? A evolução dos casos. E aqui é a parte exatamente dos cientistas falando isso que a gente tem falado, que o ELISA pode ser uma solução nessa parte de PCR aí, tá? Mas a gente ainda tá longe disso aqui, porque a gente ainda não consegue ter nem teste. Quanto mais, tá discutindo qual que é o melhor, né? A verdade é que nem teste a gente tem em muitos locais aí, nem teste estão chegando, nem paciente tá sendo atendido. Estão sendo tudo mandado pra casa. Isso aí precisa ser resolvido. É outra pergunta que fizeram aqui. Professor, a gente vai sair da primeira onda? Já vai vir a segunda onda? Veja bem. Já vou emendar com a outra pergunta que fizeram aqui também, que é relacionada ao pico. Nós vamos ter o pico quando? O pico que eu mostrei pra vocês aqui, ó. Eu mostrei o gráfico, como é que a gente calcula. Esse gráfico aqui não tem achismo. Ele é calculado por inteligência artificial, machine layering, deep layering. é utilizado o R, é feito com regressão linear, é feito com toda uma inteligência por trás, além da parte de calculadora de pressão hospitalar. Você tem opções de simulação, capacidade hospitalar envolvida. É todo um trabalho de engenharia de dados, tá? Então não é achismo. Nesse momento tá aqui, ó. Se você tivesse... Cadê o pico? Tá aqui, nós estamos no pico. Agora, esse pico aqui, ele começa agora. Aqui, ó. Esse é o pico. Só que esse pico não é o mesmo. Ele não é idêntico pro Brasil inteiro. Cada localidade tem um pico diferente. Cada região tem um pico diferente. Lembra que eu falei pra vocês numa das primeiras lives, olha, se o Brasil não se cuidar, nós vamos ter 25, 26 Wuhan's aqui dentro do Brasil. Foi o que aconteceu. Então nós temos no Maranhão uma situação diferente. Nós temos no Pará uma situação diferente. No Amazonas também, no Rio, em São Paulo, em Santa Catarina, em Brasília, Goiás. Cada localidade tá tendo um formato diferente. Gente, se vocês seguirem minha página lá no LinkedIn, eu mostro esse gráfico detalhado lá no Facebook também. O de hoje eu já mostrei. Então, se você observar o de hoje, eu mostro pra vocês lá como que tá. Nesse momento, você tem Pará, Amazonas, o Ceará, Maranhão, alguns estados aí começando a não ter controle de casos. Entrando exatamente naquela esfera de início da subida da rampa, do pico. Em outros, começa a cair um pouco. Ah, professor, tá diminuindo? Não, não tá diminuindo. O que tá acontecendo é que essas pessoas não estão nem entrando na estatística. Pelo fato de não estarem sendo atendidas, muitas estarem sendo atendidas em casa. A gente já tem casos aí de pacientes morrendo em casa. Pacientes sem ter sido atendidos. O cara pega o metrô, pega o ônibus, vai, já contaminado, já contamina várias pessoas. Chega lá pra ser atendido na UPA ou na Unidade Básica de Saúde lá. Diagnosticam que ele tem Covid, não fazem o teste e mandam ele pra casa. O que que acontece? Ele volta no mesmo metrô, no mesmo ônibus, infectando mais um monte de pessoas. É tudo o que a medicina não recomenda. Tudo errado. Enquanto você olha o comportamento da China, com 18 pacientes em Pequim, com medo de uma segunda onda, você tem o quê? Um milhão de pessoas em lockdown. O Estado para. O país para. O presidente chama o governador, chama o prefeito, todo mundo conversa numa mesa, especialistas estão trabalhando, e se parou o país por causa de 18 casos. 38 casos. Aqui nós estamos tendo 42 mil hoje. Chegamos a ter 55 mil. Vocês têm noção o que é isso? Muitos não têm. Passou a ser uma numerologia, uma coisa normal. Pessoal, estão caindo, estão morrendo 1.200 pessoas por dia no Brasil. Estão caindo oito boings aqui, todo dia. É a metade do 11 de setembro. Foi falado no mundo inteiro por mais de dois anos. E a gente está calado. E o povo está começando a se acostumar. Eu fiz um artigo científico sobre isso, que iria acontecer isso. Infelizmente está acontecendo. Isso é trágico. Porque não são só números, são pessoas, são vidas, são histórias, são famílias ceifadas. A minha foi uma delas, vocês lembram disso. Não volta. E muitos que assistem aqui o nosso canal, eu sei que também tem membros que tiveram, já perderam membros, familiares. É muito grave o que está acontecendo. Não é simples. Essas medidas precisam ser melhor pensadas. Um outro erro que estão cometendo, novamente, estão cometendo novamente, você observa que estão cheios de cargos aí nos ministérios, assessorias de governo, tá? E que não tem pessoas da área de ciência. Você olha paraquedistas, você olha outras pessoas de outras áreas, só não olha ninguém da área de ciência. E só procuram a ciência quando é para resolver um milagre. Não é assim. A ciência tem que estar participando. A educação tem que estar ali. A universidade tem que estar ali. Estudos desse aqui, como a gente está mostrando, é que resolve as coisas. É que você senta numa mesa e envolve tomadas de decisão. Por isso que é chamado de estudo para planejamento estratégico. Não é achismo. Outro problema que nós estamos tendo é exatamente com relação a esse tipo de postura. A postura nesse momento tem que ser a como, por exemplo, a do presidente. Não vou nem dizer o da China, não. Vou pegar o de Portugal. Que, como eu, é professor de Direito. Eu tive a honra de conhecê-lo, Marcelo. Um evento lá. É um cara extremamente simples. Como a gente está aqui explicando para vocês. Ele entra no meio de uma entrevista. Pessoal, olha, tem que usar máscara. Tem que permanecer em casa. Tem que fazer isolamento. Porque isso é o óbvio. Quando você estimula as pessoas a irem para a rua, você está fazendo um trabalho inverso. Você está prejudicando. Você está incentivando as pessoas a se contaminarem. Além de todos esses problemas, nós estamos tendo, como tivemos já, 56 mil casos em um dia oficiais. Muita gente não tem atenção para esse número. Eu vou explicar para vocês. Vamos pegar aqui. Vou trazer aqui os números. Vamos lá. Quantos pacientes têm infectados, nesse momento, na China? Vamos pegar 83.542. 83 mil, professor. Na China? Não é muito? Se você pegar dois dias no Brasil, a gente ultrapassa o que eles tiveram em seis meses. Aí eu te volto a pergunta. A China é um país com 1,7 bilhões de pessoas. Nós temos 212 milhões. Então, a China, além de ser muito mais populosa do que a gente, de ter começado ainda lá os casos, eles controlaram. Eles são exemplos de controle. Quando teve esse problema em Pequim, eles pararam tudo para cercar Pequim, além do que já tinham feito em Wuhan. E já tem agora a possibilidade da gripe suína. A gripe suína eu já tinha comentado com vocês aqui muito antes. Outra coisa, todos esses efeitos, as pessoas estão perguntando aqui. Ah, estão, inclusive, utilizando frases aqui que eu sempre recomendo para que não usem, porque isso aqui se chama preconceito xenófibico. Você não pode utilizar xenofobia. É um crime. Como professor de direito, eu tenho que alertar vocês. Não faça esse tipo de comentário aqui. Não se difama, não se injuria, não se aplica calúnia e muito menos se usa preconceito ou xenofobia. O vírus chinês não é vírus chinês. Assim como a nossa dengue, a zika aqui no Brasil, você não gostaria que se chamasse lá fora de zika brasileira. Como você não queria que se chamasse também de gripe espanhola ou gripe americana, quem mora nos Estados Unidos. Então, por que que tem esses problemas todos? Não é culpa da China, não é culpa do Brasil, não é culpa dos Estados Unidos, de Portugal, como os gafanhotos que estão vindo agora pela fronteira da Argentina. Não é culpa da Argentina, não é culpa da Turquia, não é culpa do Paraguai, onde eles estavam. É culpa do homem. Você quer entender de quem é a culpa? Eu expliquei no artigo científico. É só você entrar no LinkedIn ou no Facebook e ler meu artigo científico lá. Eu passei dois dias fazendo para explicar para vocês. É influência de quê, professor? É influência de todo o tratamento que o homem tem feito ultimamente. Aquecimento global, que nós não ligamos. Das queimadas. Das devastações que vocês estão vendo aí hoje. Do problema de desmatamento que tem, desses incêndios criminosos. Além do problema do homem cada vez mais trazer o hábitat dos animais para dentro das cidades. O porco, o morcego, o pangolim, eles só são hospedeiros de um patógeno. Eu expliquei isso para vocês na nossa quarta live, detalhadamente. Inclusive, mostrei filmando, tudinho detalhado. O que é o patógeno? Vai lá que você vai entender. O que é o hospedeiro? Vai lá que você vai entender. Sozinho, o porco não causa vírus. Sozinho, o pangolim não causa vírus. Tá? Ah, o pangolim podia ter sido servido, né, professor? Como o pessoal comentou aqui. Não adiantava, cara. Vou explicar uma coisa para vocês. O problema não é o local, não é a China, não é o Brasil. É a forma como o homem tem feito. Nós cada vez não tínhamos higiene. Agora que está se falando de higiene. Esse costume de higiene tem que permanecer. Porque sempre a gente vai ter outras virosas aí. Vamos ter mais vírus vindo aí. Eu falei isso para vocês na segunda live. Não se surpreendam se a Covid-19 for só o começo. Tá lá, pega lá. Fiz as predições de tudo o que está acontecendo agora. Fiz as predições baseadas nesses 30 anos que a gente estuda isso. E a gente não estuda só medicina e engenharia. A gente estuda direito, inteligência artificial, administração, tecnologia, machine learning, gerenciamento de projetos. Temos ferramentas de regressão nuclear. A gente estuda isso aí há muito tempo. Então a gente já vinha prevendo isso. Olha, não é só a Covid-19. Vão vir mais outros vírus. Vão vir aí se o homem permanecer como ele está agindo. Se nós cada vez mais não dermos atenção à natureza. E a nossa participação na natureza. Então o fato de estar sendo lá na China, foi com o Sars-CoV-2 e pode vir com a gripe suína, que é o H4N4, é outro vírus, que inclusive ele é muito mais perigoso que esse que a gente está trabalhando, e o H1N1, que o Sars-CoV-2 e o H1N1. Assim como pode vir uma mutação do Sars-CoV-2 agora, que é o D614, que já está sendo também comentado na China. Por quê? Porque precisa-se ter todo esse cuidado. Encarar uma pandemia com mais responsabilidade, o que não foi feito. No Brasil você tem, além da irresponsabilidade, você tem negligência, você tem omissão, você tem incentivo para que as pessoas não usem máscara, você só tem coisas ruins acontecendo. Quando a gente sabe que o procedimento teria que ser inverso. Não, isso aqui é uma coisa muito perigosa, eu não vou resolver, vocês precisam me ajudar. Vamos sentar com os especialistas, vamos criar um gabinete de crise, vamos adotar toda uma estratégia de um planejamento aqui com um conjunto de metas e ações definidas, sentar com os governadores, sentar com os prefeitos, sentar com a população, fazer entrevistas coletivas mostrando o que está acontecendo e encarar a pandemia como ela deve ser encarada. O problema não é a pandemia, o problema da economia não é a pandemia. É isso que ainda não entenderam. A pandemia seria a solução. Se nós tivéssemos tratado a pandemia como a gente colocou aqui no canal desde o começo, com todos aqueles planejamentos, aquelas ações, todas aquelas atitudes preventivas, hoje a gente já teria passado da Covid. E eu falei isso para vocês também. Vejam o caso de Taiwan. Eu morei em Taiwan, eu trabalhei em Taiwan, eu fui em Taiwan umas 6, 7 vezes já. Em Taipei, que é a capital de Taiwan, é a China bonita que a gente chama. Em Taiwan, em Taipei, você não olha um lixo no chão. As pessoas têm um comportamento completamente diferente da China oriental, que é um pouco mais... É como o Brasil, é mais desigual. Tem misérias de um lado, tem lixo do outro lado, tem pessoas educadas do outro lado. Em Taiwan, isso não é assim. A tendência é ser um pouco mais limpa, mais educada. Até pela formação de Taiwan, que eu expliquei para vocês na segunda live aqui. Vai lá e olhe lá, que você vai entender. Quer entender tudo de Taiwan? Falei isso tudo para vocês. Como que foi a colonização, como que começou, como eles trabalham, como eles fazem com a borra de café brasileira, que é quem a gente joga fora lá, eles aproveitam e vendem como perfume. E eles reciclam tudo lá. A tecnologia que eles têm, um povo maravilhoso. Os chineses também são povos maravilhosos. Alguns realmente têm esses costumes que vocês já sabem. Mas nem todos são. Inclusive, aquele vídeo que circula aí, aquilo ali nunca foi na China, tá? Tem um vídeo aqui, mandaram aqui, já comentaram aqui também sobre esse vídeo hoje, novamente. Vou repetir. Esse vídeo aí, que mostra os caras comendo cachorro, aquilo ali nunca foi na China. Tem que ter cuidado com o que fala. Aquilo ali é em outro país, tá? Não é na China. Eu comentei para vocês na quarta ou que foi a quinta live. Eu comentei qual era o país, mostrei, abri o vídeo, mostrei tudo para vocês lá. Mas não é na China. A gente precisa ter cuidado com o que fala, tá? Os chineses erraram, professor? Erraram. Erraram, sim. Como eu sempre disse para vocês, erraram no começo da pandemia. Porque eles deveriam ter agido mais rápido. Inclusive, não são os chineses. Aquilo ali foi o Partido Comunista Chinês. Eles têm problemas. Como a gente também tem problema aqui no museu. Como os americanos também têm problema lá. Como o Trump achava também que seria só uma gripezinha. E como ele estava preocupado com as eleições que estariam acontecendo, ele estava em primeiro lugar nas pesquisas. Agora ele está vendo que ele não vai sequer ser reeleito. Porque ele caiu drasticamente depois da postura que ele teve. Tanto com relação à pandemia, com relação às passeatas antirracistas e assim por diante. Então, todas essas coisas, todos esses problemas existem em qualquer país. Não é só aqui, não é só na China. É isso que precisa dizer. Uma coisa é o povo chinês, uma coisa é o povo brasileiro. Outra coisa são os políticos brasileiros e os políticos chineses. A gente precisa separar as coisas. Então, o que aconteceu foi exatamente isso. Como que está acontecendo aqui? Esse número era para vocês estarem alarmados. Era para todo mundo estar na rua agora chamando os governadores, fazendo passeata, fazendo manifestação na internet, já que não pode fazer manifestação sem isolamento. Fazer manifestação na internet. Pera aí, o que está acontecendo? Estão tendo 55 mil casos por dia aqui no Brasil. onde a gente está achando isso tudo normal e está se abrindo shopping, abrindo comércio e está voltando tudo ao normal? Pera aí, tem alguma coisa errada. Claro que está errado. Claro que tem alguma coisa muito errada. Não é para ter esse número todo. E olha que isso é só o número oficial. Se você for pegar os subnotificados, tem muito mais. Esses subnotificados estão aí no dia a dia. São colegas nossos, irmãos nossos que chegam lá sequer são atendidos, são devolvidos para casa. E cada vez aumenta mais esses números de subnotificados. E aí morre em casa, morre do lado, não entra na estatística. Basta você pegar o número de cartórios aí como eu fiz uma vez em uma live aqui e mostrei que esses números estavam todos subnotificados. Quando você pega lá e vê que não está morrendo 1.200 por dia, deve estar morrendo uns 2.500. Quase a metade são subnotificados. Isso sim é muito grave. bom, aí então o estudo do RNA, a sorologia, pré-epidomia, epidemiológica, né, em saúde pública, no outro trabalho de Harvard aí também, muito bem apresentado. E ele vai mostrar aqui, vamos lá, vamos pegar. Tá, equipe, pegar lá, exatamente. Aqui já mostra um pouquinho do que foi, mostrando a variação gráfica, né, o alto nível de doenças e infecções, o que a gente já tem comentado aqui no Brasil que está acontecendo também, né, um em cada cinco novaiorquinos podem ter tido a COVID, já podem ter tido a COVID. Um em cada cinco, nos Estados Unidos. E aqui a gente não está muito distante desse número também não. Só que aqui a gente tem coisas muito piores, porque lá eles não têm problemas de saneamento, lá eles não têm problema de esgoto, lá eles não têm problema de higiene, lá não moram oito pessoas numa favela como mora aqui no Brasil, oito numa mesma casa. Como é que você vai fazer isolamento se um está contaminado? Vai contaminar os outros oito. E aí quem tiver algum tipo de problema, alguma comorbidade, ou não fizer o tratamento adequado, como a maioria não faz, porque fica em casa, aí vai no médico, lá não tem atendimento, até para chegar no médico já é difícil, liga na ambulância não tem, ou seja, e vai morrendo. E aí as pessoas começam a sentir impacto quando começa a morrer algum familiar. Aí corre para querer mudar de atitude, aí corre para usar máscara, aí corre para fazer o que deveria ter feito antes. Isso é que precisa ser evitado. A máscara, ela tem que ser um bem obrigatório, como a lei diz. Inclusive, tem outra pergunta aqui com relação a isso também, chegou aqui, minha filha pega aqui, que é ela que pega as perguntas aqui, pega aqui, pai. Dá uma água aqui para o papai rapidinho. Então vamos lá. Pergunta dele, qual que é? Tá, ok. Bom, a pergunta dele é que muitos chegam perguntando aqui toda hora também, né? infelizmente, professor, quando termina tudo isso? Eu tenho que ser sincero com você. Eu não tenho resposta para isso. Na ciência, a gente só dá a resposta baseada em evidência. O que eu posso te dizer é que cada vez mais a gente está se afastando desse ponto. Porque, como nós não fizemos o que tinha que ter sido feito no começo, nós não fizemos isolamento, nós não fizemos lockdown, como deveria ter sido feito. Os políticos não se uniram, não teve planejamento, não teve gabinete de crise. Um ministro, inicialmente, que entrou, que era o Mandetta, começou a fazer algumas coisas certas, começou a fazer as entrevistas. Depois o Tait tentou, não conseguiu também. E depois entrou o terceiro, que é um desastre, porque não é da área também. Esse aí, pelo contrário, ainda fez, foi omitir os dados. Tudo que os protocolos de medicina, de engenharia, do direito, prevêem, nada disso foi feito, briga. Agora a AGU briga com a procuradoria para impedir que o presidente use máscara. Olha a que nível a gente chegou. Alguém tem que entrar, algum poder, ou alguém fardado, para dizer que uma atitude óbvia tem que ser tomada. Esse é o nível que a gente está, nesse momento. claro, não é só o presidente ocupado por isso tudo, não. Eu acho que ele é o principal ocupado, concordo, porque ele, desde o começo, não tomou as ações que deveriam ter tomado. Mas tem governador aí roubando, que está errado, tem governador que não fez também, tem prefeito que não fez, tem prefeito falando besteira, tem todo um conjunto aí. Claro, ele é o maior ocupado, isso aí não tem quem tire, porque está evidenciado desde o começo, sua postura, sua falta de responsabilidade para chamar os outros, sua falta de sensibilidade com essas pessoas que estão morrendo, quando você vê 64 mil pessoas, 64 mil famílias ceifadas e nenhum comunicado para essas pessoas, eu não preciso mais responder o restante. Eu evito entrar aqui em assuntos políticos como eu sempre fiz, eu foco na ciência, mas quando eu vejo que é uma atitude política errada, eu tenho que mencionar. Então, o que eu estou baseado nessa pergunta que vocês fizeram aqui, que eu não vou comentar, a briga entre um e outros, quem é culpado, o presidente, o governador, eu acho que no conjunto da obra tem muitos erros, essa aqui é a verdade. Cientificamente falando, tem muitos erros de muitas partes, claro, ele é o principal que errou, esse fácil de ser evidenciado, basta vocês pegarem todas as entrevistas que ele deu, todas as posturas que ele deu desde o começo, mas não considero que seja só ele o errado, tem governador errando também, governador que não seguiu, teve alguns governadores que agiram certos, que ouviram a ciência, que adotaram protocolos, que você vê que foram um pouco mais racionais, um pouco mais técnicos, que ouviram principalmente seus assessores, esse é o principal, mas nesse momento, o que o Brasil deveria estar fazendo? deveria estar sentado com o gabinete de crise, se elencando em esforços e especialistas e toda uma comunidade científica em volta e essa comunidade ser ouvida, porque na pandemia o que resolve são atitudes sem ser atitudes com ideologias, sem ser atitudes com achismos, sem ser atitudes preocupadas com político A, político B não é, é o povo, são nossos irmãos que estão morrendo. O vírus, ele não pergunta, ele não pede sua carteira de identidade para ver em quem você impede seu título de eleitor, não, ele não pede seu título de eleitor, o vírus chega, entra no seu corpo e mata. Então, não é a questão de você estar preocupado com quem é o partido, isso é uma discussão inócuo, uma discussão que não leva a nada, nós temos que estar preocupados em salvar vidas, nós temos que estar preocupados em informar o próximo, olha, não sai, não faz isso, e principalmente é evitar esse discurso negacionista, esse discurso negacionista, inclusive eu comentei aqui, tem uma teoria, falei para vocês de Charles Galton, e isso é estudado na medicina, esse discurso negacionista, é uma teoria que a gente chama, é uma lógica eugenista, eu comentei para vocês na live retrasada sobre isso, cada vez que você tenta falar sobre a pandemia, a pessoa se sente mais, ela foge cada vez mais do assunto, é uma lógica eugenista mesmo, isso é estudado na medicina, ela tenta sair daquele assunto porque ela não consegue encarar aquilo como verdadeiro, então ela foge do assunto cada vez mais, é o que acontece com alguns políticos nossos, é uma lógica eugenista, ao invés de estar preocupado em salvar a população, alguns acham que vai acontecer mesmo, vai morrer só alguns aí, vai ficar por isso mesmo, o que está errado, porque não deve ser encarado assim, se nós tivéssemos tido uma postura diferente desde o começo, ao invés de 64 mil agora, a gente teria salvo aí, mais de 50 mil vidas, é só vocês pegaram os países que trataram direitinho como Taiwan, Taiwan teve 15 mortes, já acabou a pandemia em Taiwan, está todo mundo lá assistindo jogo de futebol, indo para a shopping, acabou, eles estão controlando, agora por que? fizeram um tratamento, um sistema de controle georreferenciado, todos os celulares são monitorados, os médicos participam, os engenheiros participam, o pessoal do direito está lá também, ou seja, toda a comunidade participa, tem tecnologia de ponta, as pessoas levam muito a sério o tratamento, já levavam antes com o SARS-CoV-1, desde 2002, então os chineses orientais, eles têm essa preocupação, diferente dos americanos, os americanos que eu falo no sentido histórico, no sentido americano, brasileiro, latino-americano, e o americano, norte-americano, então tanto os norte-americanos do Trump, como nós aqui, latino-americanos, do Brasil, erramos, erramos feio e não ter encarado com seriedade em ter cometido os erros de sempre, erramos feio e não ouvir os cientistas, quantos especialistas já foram ouvidos pelo governo que está aí? Não se ouve, só se ouve político, quantos estão sendo ouvidos hoje, que já saíram aqui do Brasil, que já foram lá para fora, que conhecem os orientais, que conhecem os americanos, eu em janeiro falava para vocês isso aqui, eu dei palestra em Harvard, alertando, lá eles me ouviram, eu dei palestra na Universidade da China, lá eles me ouviram, aqui no Brasil eu dei palestras, não ouviram, então o problema não é só, você podia dizer, a gente tem problemas históricos, tem, tem problemas históricos aqui, mas se a gente tivesse tido um planejamento diferente, ainda dá tempo de fazer isso, a gente teria resultados diferentes, o problema é que nós não fizemos nenhuma coisa e nem outra, nós nem nos preocupamos com a economia, nem nos preocupamos com a pandemia, e agora a gente entra num funil sem saída, por isso que eu não consigo responder a tua pergunta, tá, você que me perguntou, professor, afinal de contas, quando acaba isso? Acabaria se nós tivéssemos feito como planejado, ou seja, se a gente tivesse feito os 90 dias inicialmente de lockdown, isolamento, a gente já teria saído da pandemia, mas nós não fizemos, e pior, estamos fazendo o inverso agora, estamos incentivando as pessoas a irem para a rua como se já tivesse acabado, o que vai acontecer? Daqui a 21 dias vocês vão saber, e eu vou deixar mais uma predição, eu sempre faço predições aqui, eu fiz desde o começo das minhas lives, graças a Deus, todas aconteceram, felizmente, porque acertei, infelizmente, porque o resultado, eu não queria que acontecesse, e acontecesse, eu falei desde o começo para vocês, os dois epicentros do mundo vão ser o Brasil e os Estados Unidos, o Brasil vai ter, vai ser pior que os Estados Unidos, e é o que está acontecendo hoje, oficialmente, nós estamos chegando em 2 milhões de casos, os americanos estão chegando em 3 milhões, só que lá, eles já testaram mais de 100 milhões de testes, nós aqui ainda não testamos nem 3 milhões, então, se nós estivéssemos testando mais, esse número nosso seria muito maior, o que corresponderia à realidade, só que ao invés da gente estar fazendo mais testes, está vendo agora exatamente o contrário, desmontando hospital de campanha, não é porque não tem paciente não, porque tem, é porque não tinha mais suprimento, é porque não tinha mais como manter os contratos, é porque foi feito tudo errado, porque não veio de baixo para cima, a orientação não foi nacional, não observaram que o STF falou, que os 3 tinham que atuar em conjunto para resolver a COVID-19, está lá na ADI 4640, é o que diz a Ação Direta de Constitucionalidade, e a gente vai levando da forma como a gente está vendo, o povo sendo tratado em casa, quantos e quantos não me ligam perguntando, doutor, me ajude aqui o que eu faço, e a gente tem que parar o que está fazendo, para dar o consolo que o governo deveria estar dando e não dá, porque essas pessoas não conseguem chegar em uma UPA, não conseguem chegar no hospital, no Nordeste, no Amazonas, está acontecendo um terror lá, um genocídio, no Amazonas, vocês viam na televisão, a quantidade de pessoas sendo enterradas, agora começou a ser normal, a imprensa já mostra menos, porque alguns acham que está exagerando, não é que está exagerando não, eles estão mostrando a verdade, só que a verdade dói, quando é com a sua família, aí a verdade dói mais ainda, como foi com a minha e como foi desses 64 mil aí, a gente sabe exatamente onde dói, é o que deveria estar acontecendo com o resto do país, é essa a preocupação que deveria estar se tendo, é em salvar vidas, o que não está acontecendo, a gente continua preocupado em polarizar, em ficar nesse clima aí e não em salvar vidas, que é o que deveria estar sendo a providência número um. bom, vamos lá, eu fiquei de mostrar para vocês um outro estudo também, cardiovascular, a gente já mostrou, e ficamos de mostrar o estudo do impacto aqui de Harvard também, vamos lá. Ok, bom, então chegando as perguntas aqui, eu vou começar a responder as perguntas então, para a gente dar continuidade, e só para a gente continuar, lembrem disso, na gripe espanhola foi a mesma coisa, muitas pessoas achavam que já tinha passado, que já tinha acabado e a pandemia voltou com força total e matou mais de 20 milhões de pessoas, então continuem se protegendo, continuem protegendo seus familiares, não achem que acabou, porque não acabou, muito pelo contrário, ela vai vir mais forte, foi o que eu acabei de mostrar para vocês no gráfico aqui, como que vai ser o pico, ela vai vir mais forte, porque mais pessoas vão se contaminar, porque mais pessoas não estão dando atenção, ok? Então vamos começar então a responder as perguntas de vocês aqui. Vocês, paz e bem. Bom, vamos começar a nossa live fazendo uma retrospectiva aqui, todos os nossos vídeos, se você entra pela primeira vez aqui, acabou de cair aqui de paraquedas, seja bem-vindo, nós fazemos esse trabalho desde fevereiro, tá? Ajudando a salvar pessoas, ajudando a salvar vidas, venha trabalhar conosco também, voluntariamente, a gente faz esse trabalho solidário, educacional, deixe suas dúvidas aqui no canal, que a gente vai responder na medida do possível, tá bom? Bom, vamos para a nossa análise do dia, todas as nossas lives estão aqui, você pode acompanhar aí no YouTube, na nossa página, tem lives desde fevereiro, quando a gente alertava para o perigo que seria a pandemia, quando a gente já estava lá na China ainda e percebeu o que seria, né? Então nós fizemos essas lives todas aqui, nosso canal é muito educacional, você pode consultar lá, mas a intenção principal é salvar vidas, tá bom? Se você nunca ouviu falar de mim, está aqui no LinkedIn, você pode ir lá, conhecer, nós estamos há 26 anos nesse mercado, atravessamos cinco continentes, moramos, trabalhamos, estudamos na China, Taiwan, Estados Unidos, conhecemos muitos orientais e a gente pode lhe ajudar muito nessa área aí. Bom, nós vamos falar um pouquinho hoje aqui no nosso canal, vamos ao cenário nesse momento, tá? Casos em distribuição, esse é o primeiro gráfico que eu queria comentar com vocês, nesse momento Estados Unidos está com 29,35% de casos no mundo inteiro e o Brasil com 8,22%, esses casos aqui ainda não retratam a realidade das subnotificações. Como eu falei para vocês na live passada, nós temos mais de 3 milhões de subnotificações. Por quê? Porque nós ainda não temos a quantidade de testes suficiente, estamos devolvendo muitas pessoas de forma errada para casa, essas pessoas estão pegando metrô, ônibus, voltando infectadas e acabam infectando mais gente. Isso também está errado, precisa ser corrigido. Esse é o estudo que nós fizemos lá e toda a equipe da USP na Corner University, está publicado aí, para você olhar, é um estudo muito detalhado, muito bem feito. Fizemos também em Harvard e em Stanford, estamos trabalhando com outras soluções também. Essa aqui é uma solução que a gente está desenvolvendo, ainda vai levar tempo, mas a ideia é utilizar o seu próprio Apple Watch para poder fazer medição da sua arritmia cardíaca, batimento cardíaco, oxímetro, da hemoglobina para tentar medir pelo próprio aparelho, para não ter que utilizar um oxímetro. Com essas variáveis, utilizando um software apropriado que faz parametrização em nível de engenharia eletrônica, que é a nossa especialidade, ele consegue detectar alguns parâmetros para que a gente possa chegar lá. Bom, muitas pessoas estão perguntando já aqui, professor, com relação ao pico. Quando vai ser o pico? Eu falei na live anterior, vou falar novamente para vocês. Está aqui, essa é a nossa calculadora de pressão hospitalar, uma ferramenta de engenharia, estatística de dados e ela calcula exatamente quando vai ser. Então, anote aí para você não errar. Dia 12 de junho, dia dos namorados, a partir desse dia a gente começa a ter o pico no Brasil. Isso é calculado como? Achando, falando, por hipó... Não. Engenharia de dados. Tudo que a gente faz para você aqui é comprovado. É ciência. Tá? Então, vamos lá. Você calcula no Brasil inteiro opções de simulação. Então, eu tenho aqui quantos leitos de UTI e quantos leitos clínicos eu tenho nesse momento. Quantos eu tenho ocupado e quantos eu tenho disponível. Essa ferramenta, ela joga naquela ferramenta do gráfico de dispersão que eu mostrei para vocês na vez passada. Vou mostrar novamente aqui. Aí o nosso COVID visualizer com os casos que nós temos nesse momento. A pesquisa aí que eu falei para vocês. Agora eu quero mostrar simulador de epidemia. Isso aqui eu estudo lá da Universidade da China que eu fiquei para trazer para vocês. Eu trouxe, está aqui, comprovando que a vacina está em pleno andamento. Eu vou falar da vacina na próxima live para vocês. Estou fazendo um trabalho muito apurado. Nós estamos pegando 120 vacinas e mostrando quais vão ser as vacinas promissoras. Professor, já podemos comemorar? Não. Não estou falando isso. Isso ainda vai demorar. Uns oito meses para chegar. Mas já está em estágio avançado. Eu vou mostrar para vocês as três vacinas mais avançadas. Uma delas a gente teve acesso a todos os estudos bem detalhados que é a vacina chinesa. Ela é a que está mais avançada. Ela está na fase 3 já. Já foi testada em animais. Foi testada em humanos. Já foi verificada a reação alérgica dos humanos. E eu vou detalhar isso para vocês na nossa próxima live. Mas tanto a chinesa como a vacina de Oxford também está em estágio um pouco mais avançada. A chinesa é a primeira. Ela está lá na frente avançada. O Brasil já está tentando acordo. A gente vai receber de graça essa vacina. Os chineses vão dar para o mundo inteiro essa vacina já nos próximos seis meses. Então em oito meses a gente já vai estar com a vacina aqui. O que significa dizer para vocês que calma que não é a solução. Isso é uma outra coisa. O que é a solução nesse momento? Qual é? Isolamento, máscara, viseira, protetor facial. É isso que vai fazer com que as pessoas sejam salvas. Não é a vacina. A vacina só vem daqui a oito meses. Tem toda uma logística. Tem todo um trabalho ainda de acompanhamento, de homologação, de reação alérgica, de mutação. Muitos estudos ainda para frente. Agora eu vou mostrar para vocês detalhadamente como que está. Passo a passo. A gente teve acesso a tudo aqui dela. Está para mostrar para vocês. A Fiocruz também já está avançando com relação a isso. A gente vai fabricar ela aqui no Brasil. mas o que tem que fazer no momento? Isolamento, cuidado médico, tratamento, máscara, protetor facial e viseira. Só isso. Não tem vacina ainda. Só vai ter daqui a oito meses. Bom, vamos lá. Esse é o estudo pré-sintomático da Sars-CoV-2. Como que ela é transmitida pelo ar e a facilidade que tem de quem trabalha na área médica e enfermeiro, médico que está lá dentro, ajudante, está sendo contaminado de uma forma muito mais fácil. Então, esse estudo mostra exatamente isso. Ele foi publicado pelo New England, Journal of Medicine. E eu trouxe para vocês aqui para mostrar. Por isso, a importância do que a gente vem falando. Muito cuidado com o contágio por aerossol. Você tem três maneiras de se contaminar. Pelos olhos, pelo nariz e pela boca. Tem que entrar nas suas mucosas. Então, se você usa máscara, se você está sempre desinfectando as mãos, se você tem cuidado com seus olhos, tem muita gente que pegou pelos olhos, tá? Então, não vacilem. Tem que usar a viseira ou o protetor facial, mas tem que proteger os seus olhos. Os olhos, a transmissão é muito rápida. além das gotículas e do que a gente, vocês já sabem que sempre eu comento. Entrou no elevador, todo tempo de máscara, lava a mão, desinfecta, não pega em nada, pegou no corrimão, pegou no plástico, pegou no papel, pegou em cétula de dinheiro, contamina. Então, tem que ter cuidado. Na live passada, a gente respondeu diversas perguntas em relação a isso. Você pode ir lá e olhar a live passada. Lá tem todos os estudos, tem várias perguntas que vocês fizeram e que estão lá também. É só ir lá que está bem detalhadinho. Vamos fazer uma análise no Brasil nesse momento. Aqui, já estamos indo para 744 mil casos. Muito grave a nossa situação. Nós já ultrapassamos os Estados Unidos, já somos o epicentro do mundo em casos subnotificados, somando aos casos oficiais. Então, tem que ter muito cuidado porque a situação está muito séria, muita gente morrendo. Estão caindo no Brasil oito Boings todo dia. Estão morrendo, em média, 1.200 pessoas por dia. É maior do que o volume dos Estados Unidos já. É muito triste. Nós já temos mais de 32 mil famílias mortas no Brasil. Inclusive, a minha, que teve um familiar também. Vocês acompanharam desde o começo. Então, pessoal, vamos ter respeito, vamos ter dignidade, vamos fazer o isolamento, vamos nos proteger. Não é hora de abrir shopping, não é hora de abrir comércio. A gente já mostrou diversas vezes aqui. Tem estudo científico que comprova que as pessoas não estão com a cabeça no momento para consumir. A cabeça delas nesse momento é para salvar a vida. Então, a gente precisa salvar vidas nesse momento. O gráfico do índice de isolamento social que eu fiquei de trazer para vocês está aí. Esses números são projetados. Se a gente tiver com uma média de isolamento social acima de 60%, melhor. Mas nós não chegamos a isso. Se você observar, a gente está em 42,3% de isolamento. É muito pouco. O que leva ao que a gente sempre comenta. Como não fez o isolamento, não adotou as medidas que era para ter adotado, muitos se contaminaram. aqui prevendo também a demanda por leitos de hospitais nos diferentes cenários com o fim do isolamento, mantendo o isolamento e aumentando o isolamento. O Brasil possui em média 46 mil leitos de UTI. Nesse caso, o fim do isolamento causaria uma situação catastrófica no sistema de saúde. Então, mais do que nunca, manter o isolamento talvez não sobrecarregue todos os hospitais, mas também causaria uma situação prolongada de alta demanda. por isso que tem que ter esse cuidado também. A busca por alternativas que preservem a qualidade no atendimento do sistema de saúde brasileiro. Isso é crucial para que o número de mortes não aumente consideravelmente. Por isso, o modelo ainda estima a demanda por leitos de hospitais. Mais resultados podem ser observados aí. Nós mostramos também quando você analisa novos casos por dia, novas mortes por dia e a quantidade de dias após o primeiro caso confirmado. Aquelas mesmas regras. Manter o nível de isolamento atual pode causar pico em junho, como a gente comentou. Novos casos se prolongam até setembro. Reduzir o isolamento agora causaria um aumento crítico no número de casos e de mortes. Por isso que a gente tem conversado. Não adianta abrir comércio agora, não adianta abrir academia, não adianta abrir salão de beleza, feira, nada disso vai conseguir efeito. Aumentar o isolamento só vai fazer com que a epidemia seja mitigada mais rapidamente e vai causar menos mortes. Bom, aí quando você olha os novos casos por dia, novas mortes por dia e diferença de mortes entre 2019 e 2020. Uma pergunta que vocês fizeram e eu fui atrás para trazer para vocês. Está aqui, ó. A diferença total de mortes registradas por causas diferentes de COVID logo após o primeiro caso confirmado mostra uma considerável subnotificação no país. Esse modelo estimula uma possível quantidade real de mortes um pouco acima dos dados oficiais que a gente já tinha comentado que é levado pelas subnotificações. A subnotificação ela prejudica muito. E como que cada pessoa infectada pode desenvolver um dos seguintes quadros, né? Assintomático, sintoma moderado, sintoma grave, sintoma crítico. diferentes tipos de mortes diferentes tempos de hospitalização sendo que normalmente uma pessoa infectada pode ficar até 25 dias ali em tratamento. Ok? Bom, fiquei de trazer para vocês também como que é a simulação da pessoa infectada como ela se propaga. Está aí, ó. Uma pessoa só se propaga através de conexões com diferentes chances de contágio. Aí as curvas cada vez mais assintadas, né? Brasil, Estados Unidos na frente, Brasil como epicentro do mundo. Como eu avisei para vocês, desde fevereiro a gente fez essa predição, torceu para que não acontecesse, mas infelizmente as pessoas não cumpriram o isolamento. Muitas autoridades também não cumpriram o seu dever de estimular as pessoas a não saírem e está aí. Infelizmente a gente amarga um número muito ruim. Estudo de Harvard que eu fiquei de trazer para vocês, que a gente viu lá em Harvard, está aqui, ó. Tá? a comparação ver se eu consigo trazer para vocês aqui, do ebola, muitas pessoas pediram até aqui, a comparação do ebola com a covid, tá? Então nós fomos atrás, estudamos detalhadamente, há muitas diferenças, principalmente porque o ebola ele ficou somente na América Central, na África Central, desculpem. Por quê? Porque, primeiro, lá na África Central eles têm um grande problema, que nós não temos aqui. Lá eles têm muitas dificuldades de postos de saúde. Nós temos, pelo menos, o SUS aqui, é muito melhor do que os sistemas que eles têm lá na África. Lá nem postos de saúde tem perto. Então, o ebola se propagou muito rápido, mas também teve o hospedeiro, como teve o mesmo caso da covid, e ele é muito mais agressivo, né? As pessoas morriam mais rápido. Mas por quê? Por falta de atendimento médico. Até para você chegar lá nos locais era mais complicado. Então, esse médico aqui que nós conversamos também, ele foi especialista lá, que trabalhou nessa parte do ebola. E ele conta detalhadamente isso, essa dificuldade que eles tinham em como controlar devido à distância que eles tinham que trabalhar. E, além disso, o ebola teve outros problemas, né? Ela era uma pandemia que era causada principalmente por esse aspecto de limpeza lá. Como eles não tinham nem saneamento, como alguns lugares aqui do Brasil também a gente não tem, isso acabou complicando ainda mais. Ok? Tá aqui. Fiquei de trazer pra vocês trouxe. Fiquei de trazer pra vocês também a nossa a visão da OMS. Então, tá aqui. Nós vamos lá pegar, deixa eu carregar aqui que eu já vou mostrar pra vocês, tá? Posição atual da OMS. Nesse momento tá aí o dashboard World Health Organization. E nós ficamos de trazer pra vocês também um outro trabalho também em Harvard que a gente foi pegar que era a parte de neurociência. Tá aqui. Tá? Vão colocando as perguntas que eu vou começar a responder pra vocês. A gente tá próximo de virar do gado. Obrigado a vocês que sempre acompanham o canal aqui. Vão deixando as perguntas aí. Trouxe também esse estudo, mas é um estudo em mandarim. É... Deixa eu dar uma traduzida aqui e eu já vou falar pra vocês. Certo. É... Com relação a droplets e aerossóis. Isso nós comentamos na live anterior que é a transmissão por aerossóis. O vírus ele sobrevive no ar. Sobrevive entre aspas, né? Porque ele precisa de um hospedeiro. Mas ele fica ali no ar. Então, ele tem que pegar alguém pra poder continuar o contágio. Qual é o objetivo? Você tem que acabar com aquela cepa que ele tem. Como é que a gente acaba com a cepa? Com água, com álcool em gel, com água e sabão, com água e sabonete, com detergente forte. Você consegue tirar essa cepa. Então, sempre utilizar a desinfecção. Ok? Bom, vocês já estão começando a perguntar e eu já vou começar a responder. Tá bom? Deixando as perguntas aqui. Professor, quando realmente vai acontecer o pico? Vocês sabem que eu nunca falei do pico. Falei na live anterior e tô falando nessa live aqui. Desde fevereiro eu evitei de falar porque eu sabia que ainda não era o momento. E aqui a gente não faz previsão em achismo. A gente fala de ciência. Tá? Então, tá aqui o pico pra você. A partir do... Esse mês de junho agora, a partir do dia 12, começa o pico em todo o Brasil. O sistema vai entrar em colapso. Mais uma vez, procura não sair, procura se tiver que sair, usar máscara, viseira, todo o tempo protegido porque vai ficar muito complicada a situação. Nosso sistema já tá em colapso, a gente já não tem condições de atender. Nós estamos dependendo de teste, estamos com pouco teste. quando você compara a quantidade de testes que os Estados Unidos têm, 19 milhões nesse momento, com 1,5 milhões que nós fizemos, é muito pouco. Então, nós, além de termos mais casos proporcionalmente que os Estados Unidos e sermos o epicentro do mundo somando os casos subnotificados, ainda temos esse problema de não ter testes suficientes. E quando esses testes chegarem, obviamente, vai aumentar muito mais isso ainda. Ok? Bom, então vamos lá. Eu queria mostrar isso aqui para vocês também, para a gente já começar a responder as perguntas ao vivo. Vamos deixando aí que a gente já vai responder. Esse é o estudo que nós fizemos para a Cagol. A Cagol é uma comunidade científica da qual nós fazemos parte como cientista, pesquisador, divulgador, voluntário, a gente não recebe nada por isso. É um trabalho que a gente faz com muito amor e carinho para salvar vidas. E vocês podem ajudar também divulgando o nosso canal aqui no YouTube, para que a gente possa salvar pessoas. então divulga lá para que as pessoas se inscrevam aqui no canal. Só isso que eu peço de vocês. Quanto mais pessoas a gente puder salvar, mais voluntários, solidários e educacionais vai ser nosso trabalho. Fiquei de trazer o material da Universidade do Japão, trouxe aqui para vocês, o trabalho que eles estão fazendo lá, também procurando melhorar o resultado deles. Eles erraram. eu sempre mostrava o Japão, Taiwan, Coreia do Sul e Nova Zelândia para vocês como exemplos. O Japão agora, estou deixando mais um pouco de casos porque eles erraram como nós erramos também aqui, afrouxamos o isolamento. E agora eles estão pagando por isso. Aumentaram muito os casos no Japão. Já Taiwan continua sendo o nosso modelo. Taiwan tem 28 milhões de habitantes, eu morei, trabalhei e estudei lá. Então conheço bastante, posso explicar muito para vocês como que Taiwan conseguiu combater o Covid. primeiro com tecnologia. Todo mundo lá tem celular monitorado, fica mais fácil. Como eu falei para vocês desde fevereiro, como é que eles iriam controlar? Eles isolaram mais fácil. A China, apesar de ter feito a maior operação de guerra médica da história, porque a China era para ter hoje no mínimo uns 8 milhões de contaminados. E eles continuam com o mesmo patamar daquela quantidade de 83 mil contaminados. Por quê? Porque fizeram um trabalho muito forte para isolar somente no distrito de Hubei somente Wuhan e não deixar ir para Xangai, Guangzhou, Shenzhen, Pequim, para as outras cidades. O que nós não conseguimos fazer. E a gente alertou desde o começo que teria que fazer isso. E nós hoje, além de não conseguirmos controlar, nós temos 23 Wuhan aqui dentro do país. Nós não conseguimos controlar, não temos kits de teste e expandiu muito rapidamente. E não fizemos isolamento, como deveríamos ter feito. Somar isso tudo é o que a gente está vendo aí. Cada vez mais epicentro do mundo. Infelizmente, as pessoas, algumas, continuam sem ter consciência, fazendo festa, indo para a festa, políticos incentivando as pessoas a irem para a rua, dizendo que ia ser só uma gripezinha. Está aí o resultado. A COVID, como eu sempre digo para vocês, ela nunca foi somente uma gripezinha. Ela é uma doença multissistêmica. Ela afeta seu sistema renal, seu sistema neurológico, seu sistema cardiológico, seu sistema respiratório. Por isso que precisa de respirador mecânico, que você fica morrendo afogado, como se estivesse morrendo afogado. Você não consegue respirar, então você tem que respirar com uma intubação invasiva, que a gente chama. Ou seja, além disso, tem outras síndromes que a COVID causa. A COVID está causando síndrome de Kawasaki em criança, criança toda manchada, que a gente tem olhado aí. Está causando síndrome de Guillain-Barré em outras pessoas. E em inúmeras outras, em inúmeras outros danos. Então ela não é só uma doença respiratória e nunca foi só uma gripezinha. Tira isso da sua cabeça. Ela é uma doença muito multissistêmica, sim. Inclusive com infecção em diversos órgãos do seu corpo. Então mais do que nunca precisa se proteger. Usar sempre máscara, usar sempre a viseira, usar sempre protetor facial, para se proteger. Tá bom? Bom, vamos começar a colocar as perguntas para a gente começar a responder. Mas, para deixar muito claro para vocês, a gente já está fazendo o trabalho das vacinas. Já conversei com alguns médicos lá no exterior. Conversei com alguns especialistas chineses com relação à vacina. E vou trazer isso aqui tudo para vocês na nossa próxima live. A gente vai divulgar para vocês como que vai ser a vacina. Mas, lembrando mais uma vez, isso é uma possibilidade. Não é para relaxar o isolamento. Não é para contar que já vai ter. Não. Isso aí tudo são estudos. Ela vai demorar uns sete meses para chegar. tem a logística, o mundo inteiro que é isso. Então, todos os países vão querer. Tem uma fila para receber. Tem todo um procedimento lá, mutação, ver como é que foi a reação elétrica dessas pessoas que já usaram. Como é que está sendo o tratamento? Como é que está sendo, como é que elas estão desenvolvendo isso? Se tem possibilidade de reinfecção? Tudo isso está sendo analisado. O que a gente tem que fazer hoje é o isolamento. É a única coisa que salva. Tá? Vamos lá. Vamos começar a responder as perguntas de vocês. Professor, água com limão ou sal mata o vírus? Não. Tá? O que que acontece? São duas situações distintas. Primeiro, água com sal ou com limão não tem nenhuma ação contra o Sals-CoV-2. Ok? Essa é a primeira posição. O que acontecia? No começo, se você começava a sentir falta de paladar, falta de olfato, ainda era no primeiro dia, se ele ainda não desceu para a sua mucosa, se ele está na sua região frontal, está no nariz ou está na boca, se você tomasse isso com água quente e jogasse para fora, gargarejasse, podia ser que ele não descesse para as suas vias respiratórias. Aí sim, podia até ser que eles conseguissem, se você conseguisse expelir. Se já passou disso, como acontece com muitos, não tem efeito nenhum. Se você tomar água com sal, não adianta porque ele já desceu para a sua via respiratória, tá? Próxima pergunta. Com limão, ela inativa o vírus em alimentos como peixe cru ou em superfícies? Posso ingerir pela manhã para matar o vírus? Não. A princípio, foi o que eu falei, tá? Água com sal ou com limão não tem nenhuma ação com relação à COVID nem com relação ao Sals-CoV-2, que é o vírus. portanto, para o coronavírus não adianta. O limão, como o vinagre, ele possui pH próximo de 4. Esse valor baixo pode destruir algumas bactérias anaeróbicas, mas não o vírus. Anaeróbicas até pode ser, mas não o vírus, tá? Se essas medidas fossem apenas inócuas, não haveria contraindicação. Mas o que que acontece? Além de ser inócuas, elas podem causar danos à pele e às suas mucosas e portanto, não devem ser seguidas, tá bom? Água com limão ou sal, em alguns casos, ela até representa um risco adicional, principalmente para pessoas idosas. Então, essas soluções, por exemplo, se você é hipertenso, tem insuficiência cardíaca, é até perigoso, não pode tomar, ok? Por quê? Porque você pode engolir e aí, o que que acontece? Você pode ter o que a gente chama de hipotonia muscular, que é problema de aspiração, deglutição, em decorrência do sal e do limão. Então, com relação ao alimento cru, você está perguntando aqui, mesmo se não há evidência de contaminação pelo vírus, a recomendação é evitar, ok? Professor, com relação à quarentena de idosos, tenho os idosos aqui em casa, posso flexibilizar? Próxima pergunta, filha, para a gente responder tudo de uma vez, se às vezes bate uma com a outra. Então é isso, não é o momento de flexibilizar a quarentena ainda, mesmo para os idosos, tá? Mesmo que haja uma retomada gradual das atividades. A gente ainda não pode falar em passaporte imunológico, supondo que quem contrair o coronavírus estaria imunizado. Essa resposta a gente ainda não tem. Então, caso uma pessoa seja responsável pelo cuidado dos idosos, ou se você está comprando as coisas para eles, estar ajudando em casa, é imprescindível continuar com as medidas de higiene, tá? Lavando sempre as mãos antes e após tocar no idoso, usar máscara sempre. Inclusive, as pessoas, elas devem aguentar mais um pouco, é isso que a gente sempre sugere. Ciência é o quê? É prudência, inteligência e paciência. Então, no início da pandemia, o que eu quero dizer para vocês? Fiquem em casa. Logo em seguida, você tem sempre que está olhando como é que minha mãe está, como é que ela está reagindo com relação a isso, né? O que você pode fazer? Essas pessoas, elas são a parte da população que mais requer atenção. Então, é preciso cuidar para não colocá-las em risco. Faça chamada de vídeo, ensine a utilizar o iPhone ou outro celular que ela tenha aí e para fazer chamada, usa Viber, WhatsApp, Zoom, qualquer programa Skype aí, mas estimula a comunicação via chamada de vida, porque isso aí não afasta elas, não deixa elas em solidão. Mas o isolamento social não é abandono. Precisa explicar isso, tá? E precisa continuar. Nós ainda não ultrapassamos. A única ferramenta que existe no momento é essa, é o isolamento social, tá bom? Esse é o simulador de epidemias que eu fiquei para trazer para vocês. Já expliquei da vez passada como é que a gente calcula com suscetíveis, expostos, infectados, removidos, recuperados, né? Vocês perguntaram, então tá aí, tá? Vamos para a próxima pergunta, filha? Vamos lá. Minha esposa é fisioterapeuta e atende doses que tiveram recomendação da médica geriatra de continuar com os atendimentos em domicílio, sobretudo para a parte respiratória. Apesar de tomar os devidos cuidados, observar se ela mesma ou os pacientes tem sintomas, ela fica insegura. Gostaria de saber se ela deve continuar ou não os atendimentos. Bom, normalmente, esses fisioterapeutas que atendem pacientes idosos em domicílio devem seguir o protocolo já existente de segurança para profissionais de saúde que atuam nesse setor. Tem aí, alguns infectologistas detalham aí o passo a passo os cuidados necessários, tá? Antes, durante e depois do atendimento. Mas, basicamente, devem utilizar máscara cirúrgica, não pode ser de pano, antes e após a manipulação do idoso, devem obrigatoriamente lavar as mãos com água e sabão ou álcool 70%, em gel ou álcool líquido, né? Deve vestir um avental descartável no momento que entra no apartamento, após a lavagem das mãos, antes de tocar em qualquer outra coisa. Aí, esse avental deve ser descartado após o atendimento, em um local próprio para material infectante ou então levado com o profissional para descartar longe do paciente. se ela apresentar algum sintoma respiratório, não deve de forma alguma entrar em contato com o idoso, tá? Isso inclui mesmo sintomas mais leves, até com uma coriza. Essas são as normas que são normalmente recomendadas pela Anvisa e pela Sociedade Brasileira de Geriatria lá. Ela pode consultar lá e também pelas seguidas internacionalmente, tá? O que que acontece? Esse protocolo, ele é suscetível à quebra. se uma terceira pessoa ou um cuidador, por exemplo, que vier da rua não tiver tomado os cuidados ali apropriados de higienização e disparamentação, né? Por isso, é extremamente importante que essas medidas sejam seguidas por todos os profissionais de saúde que atendem aquele idoso, tá? Se o idoso tem indicação médica de fazer fisioterapia, não há outra forma. Precisa seguir rigorosamente esses protocolos e prestar assistência, mas sempre consultando o médico especializado da área, ok? Como está sendo monitorada a eficácia das medidas epidemiológicas tomadas contra a COVID-19? É possível ter um conhecimento da evolução da doença com base nos casos graves com atendimento hospitalar? Olha, o que que acontece? Diversos estudos aí buscaram de maneira independente traçar o mapeamento epidemiológico da COVID-19. Teve uma pesquisa nacional aí que indicou que o número de infectados pelo novo coronavírus deve ser cerca de sete vezes aquilo registrado nas estatísticas oficiais. nós mostramos para vocês nas lives anteriores que na verdade não é nem sete, é doze vezes. Mostramos o estudo científico da USP, da Unicamp, de Harvard, do Imperial College, da UNB, aqui em Brasília. Mostramos também um outro estudo de Stanford, enfim, é só pegar as lives anteriores que tem estudos bem detalhados aí. o que que acontece? É óbvio que nós estamos muito longe dos casos subnotificados. Se você observar em 90 cidades aí eles pegaram 760 mil pessoas contaminadas, ou seja, 1,4% da população nesses municípios. A taxa normalmente variava de 2 até 25%. A maior taxa foi verificada numa cidade chamada Breves aí com 103 mil habitantes no Pará. Em São Paulo já ficou em 3,1%. Essa pesquisa verificou que pessoas que tinham anticorpos para a doença, ou seja, a pessoa podia ter sido infectada e não ter tido sintomas, enquanto as estatísticas oficiais contam casos confirmados. Pessoas com sintomas que foram testadas, né? Essa proporção relativamente baixa de infectados indica que estamos muito longe da imunidade de rebanho, como eu comentei para vocês na live anterior. Esse estudo investigou também o grau de adesão ao isolamento social. Em São Paulo, por exemplo, ele foi de 63%. A menor taxa de adesão foi no Maranhão e em Alagoas, com cerca de 47%. Mas depois que teve isolamento, o Maranhão melhorou muito também. O que que acontece? Essas medidas de isolamento, elas ajudaram a desacelerar o crescimento de casos, mas os resultados, você só vai observar 21 dias depois, duas semanas depois, né? Porque é impossível fazer uma previsão do pico da doença antes do isolamento. e a COVID ainda traz um desafio adicional na comparação com outras epidemias, que são aquelas internações. Elas costumam, além de ser mais longas, essa internação acaba aumentando a taxa de ocupação nos hospitais. Se há mais casos novos do que pacientes que recebem alta, o que que vai acontecer? Isso vai refletir em internação, em enfermaria, UTI, óbitos, são indicadores importantes que precisamos acompanhar no contexto dessa curva epidemiológica para evitar problemas similares no futuro. Ok? Professor Vick, posso usar Vick nas narinas para aliviar a congestão nasal causada pela COVID? O que que acontece? A gente chama de unguento, tá? É o unguento anticongestão. Ele não tem efeito comprovado, não. É um produto normalmente utilizado para tratar tosse, resfriado, mas o Vick, ele é um unguento que apresenta em sua composição mentol, cânfora, óleo de eucaripto e timol. A própria fabricante, que é a própria Gamble, diz que o uso dele é indicado para aliviar a congestão nasal, tosse e dores musculares. O uso tópico libera vapores medicinais que passam através das vias respiratórias, aliviando a congestão e a tosse. E nos músculos, alivia as dores causadas por gripes e resfriados. Os benefícios, porém, não são comprovados contra qualquer doença respiratória. Ok? Às vezes, ele faz até o trabalho, ele pode até aumentar a secreção, piorando a congestão e a coriza. Ok? Então, eles não podem cortar sua energia de forma alguma. Trata-se de serviço público, de concessão pública, serviço essencial. Eles não podem cortar. tá bom? Tá bom? Agora, vou dar uma pergunta. Professor, eu gostaria de saber como que ficam as restrições de lockdown que não dependem ou se dependem de estado de defesa ou estado de sítio. Restrição de lockdown. Tá, vamos lá. Primeiro, ainda que restringe os direitos de ir e de vir e de, a gente chama de reunião, o bloqueio total de atividades, que é o lockdown, pode ser implementado sem que haja estado de defesa ou de necessidade. Ok? Por mais que a crise do coronavírus venha se aprofundando, o estado tem procurado aí mecanismos para enfrentar epidemia sem aderir a esses regimes de exceção, que a gente chama no direito. O que é o lockdown? O lockdown é regra. As pessoas só podem ir para a rua para fazer compras. Compras em supermercado, farmácias ou trabalhar em atividades essenciais. Somente as atividades essenciais são utilizadas no lockdown, como foi o caso que ocorreu no Maranhão, que inclusive utilizou aqui o nosso canal, consubstanciou lá, tá, para a decisão de primeira instância lá. Essa decisão lá, por volta do dia 30 de abril, né, que determinou que o estado do Maranhão e o município de São Luís e mais três municípios lá do lado implementassem o lockdown na região metropolitana da capital. Por quê? Porque as medidas de isolamento social que estavam sendo utilizadas lá não estavam sendo satisfatórias. Então, nesse caso, elas estavam sendo insuficientes para conter a propagação do coronavírus. Lá, inclusive, quem entrou foi o próprio BMP, né, não foi uma decisão do governo, o governo só acatou, tá, depois disso, teve aonde? Teve lockdown em Belém, mais umas nove cidades lá do Pará, teve em Fortaleza, Salvador, Niterói, deixa eu ver se eu me lembro mais, teve algumas cidades da capital ali, próximo da capital fluminense. No entanto, a justiça chegou a negar no Amazonas e em Pernambuco. Não me recordo agora se depois teve outro a eliminar. Mas o que que acontece? Nesse regime, há limitação de alguns direitos fundamentais que a gente chama, especialmente os direitos de ir e vir e o direito de reunião. Por isso que há quem questione a constitucionalidade dessa medida, tá, como o próprio juiz que decretou lá em São Luís, ele diz isso na sentença, se você ler a sentença, então o que que acontece? No lockdown, a constituição, ela permite a restrição desses direitos fundamentais pelo estado de defesa ou estado de sítio. No caso do Brasil, não foram decretados nenhum desses estados, e sim o estado de calamidade pública. Não entendi, professor. O estado de defesa, ele só pode ser instituído para preservar ou reestabelecer a ordem pública ou a paz social quando estiverem ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por um estado de calamidade aí, uma calamidade de grande proporção da natureza, por exemplo. Essa situação pode limitar os direitos de reunião e de sigilo de correspondência e comunicação telefônica. Mais rigoroso é o estado de sítio que pode ser decretado nos casos de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa ou também declaração de estado de guerra ou resposta a uma agressão, agressão armada estrangeira por exemplo. Nesse regime o poder público pode obrigar pessoas a permanecer em um certo local pode deter indivíduos pode restringir a inviolabilidade da correspondência sigilo das comunicações prestação de informações liberdade de imprensa pode suspender a liberdade de reunião promover busca e apreensão em domicílio intervir em empresas de serviço público e requisitar bens mas isso somente nesse estado o que não é o caso nós não estamos em estado de sítio tanto o estado de defesa quanto o de sítio deve ser proposto pelo presidente da república dependendo de aval do congresso o primeiro deve durar 30 dias podendo ser prorrogado uma única vez já o segundo não ele pode ultrapassar um mês salvo em caso de guerra embora a constituição só autorize expressamente a restrição desses direitos de ir e vir de reunião nos estados de defesa de sítio não é necessário decretar um deles para instituir o lockdown é isso que eu quero que vocês entendam ou seja o lockdown ele pode ser detectado mecanismos como os estados de emergência estados de calamidade pública instituído pelo congresso são mais do que suficientes para combater esse caso que a gente está passando da pandemia há diferenças o momento de legalidade extraordinária como o que vivemos devido a uma epidemia há um estado de exceção é isso que eu quero que vocês entendam o estado de exceção é muito mais diferente a legalidade extraordinária que a gente chama é a forma como o estado democrático de direito reage a uma situação emergencial não há uma anomia que a gente chama o que é anomia? é ausência ou suspensão de leis e direitos como tem no estado de exceção essa é a diferença na legalidade extraordinária o estado ele segue submisso à legislação e deve criar o mínimo possível de novas leis qual é a ideia professor? a ideia é solucionar os problemas com base no ordenamento jurídico em vigor ou seja vale ressaltar que esse período de legalidade extraordinária pode ser interpretado como um momento em que o executivo e o estado em geral tem mais poderes mas na realidade eles tem mais deveres autoridades públicas elas tem limitações das suas prerrogativas tanto ou mais do que os cidadãos tem restrições aos seus direitos e elas tem que agir muito mais por dever do que por poder nesse período nunca esqueçam disso essa imposição do lockdown sem decretação do estado de defesa ou estado de sítio não é inconstitucional não por quê? porque ela estabelece medidas menos agressivas aos direitos fundamentais do que ocorreriam se não fossem esses regimes sendo menos gravosas essas medidas são preferíveis até do ponto de vista da proporcionalidade porque elas tem menos limitadores de direitos fundamentais ok? além disso o STF ele reconheceu que estados e municípios tem competência para adotar providência de polícia administrativa sanitária em defesa da saúde pública ou seja os entes eles podem restriar a circulação de pessoas mas no nível dos regimes de exceção previsto na constituição nem o direito de ir e vir e nem o direito de reunião são absolutos não esqueçam disso eles podem ser limitados sim em prol da saúde pública nesse momento nós temos um direito coletivo como eu expliquei na live anterior para vocês que ele se sobrepõe o direito individual ou seja a circulação aglomeração de pessoas ameaça o bem-estar da população o estado ele pode usar esse poder de polícia que ele tem para impedir o exercício desses direitos não é só no estado de exceção que tem isso não essas restrições também elas acontecem quando a necessidade por exemplo que você tem de obter habilitação para dirigir observar regra de trânsito respeitar barreira de locomoção de pessoas e veículos em dias de grandes eventos são limitações dessas garantias também então assim como as prisões elas tem que ser decretadas com base nos requisitos legais tem uma lei aí que é a 13.979 de 2020 que ela reconhece a situação de emergência na saúde pública e a mitiga isso também esses direitos por exemplo autorizar a adoção de medidas como quarentena isolamento restrição de locomoção podem ser feitas utilizando essa lei lembrando que a situação de emergência que a gente está tratando em lockdown ela impõe a adoção de medidas adequadas e necessárias para conter o espalhamento da doença e colapso das redes públicas e privadas de saúde inclusive com restrições justificadas ao direito de ir e vir se é discutível a necessidade de prévia decretação do estado de sítio ou de defesa é certo que tais medidas devem ser fundamentadas em lei e aí a gente pode utilizar essa própria lei 13.979 barra 2020 que ela já é suficiente para isso ok lockdown na verdade ele é um anglicismo não existe esse termo no direito ele foi copiado muita coisa que as pessoas copiam mas na verdade é isso ainda que a crise do coronavírus venha se agravando no país a gente já tem 550 mil contaminados então não é necessário decretar um estado de defesa ou um estado de sítio para enfrentar a epidemia nesse momento não ok você não precisa suspender tantos direitos para enfrentar o coronavírus é mais uma questão mesmo de consciência né estados de defesa e estados de sítio eles abririam até uma oportunidade para disputa política então é um pouco perigoso perseguição de adversário implantação de limitação abusiva tá há muita controvérsia nessa área até sobre as punições que podem ser impostas a quem descumprir o lockdown mas tem leis estaduais e municipais que podem prever multa para a pessoa que circular pelas ruas sem justificativa né caso o sujeito não paga essas multas ele pode sofrer uma execução fiscal próxima pergunta aqui professor quais são os artigos que caberiam para quem não cumpre o lockdown olha aí é muito relativo hoje você tem por exemplo o artigo 267 do código penal que é o artigo da epidemia né já é já caracteriza se você não não tiver cumprindo por quê porque na verdade no direito o que que acontece é como se você estivesse portando ali um explosivo você está contaminando está contaminando outras pessoas como outro dia eu vi uma pessoa cuspir nos policiais ela foi presa em flagrante corretamente tem que ser presa em flagrante porque é um absurdo isso você está infectado está contaminando as pessoas né tem a prisão em flagrante tem o 267 que é da epidemia tem condução a presença de autoridade policial perseguição penal tá pode utilizar também você pode utilizar o 268 aí que é infração de medida sanitária preventiva pode incluir também o 330 do código penal que é a desobediência isso se no curso dos fatos aí não houver cometimento que outros delitos corriqueiros que normalmente tem quando acontece isso né tem um bocado de fanático aí extremista com ideologia né aí eles vão atentar contra a saúde pública aí entra o que mais desacato resistência lesão corporal tem um monte aí depende de cada situação em cada situação tá bom pessoal já estamos chegando duas horas da madrugada muito obrigado mais uma vez na próxima live a gente vai falar vacinas fiz um estudo completo pra vocês se inscrevam no canal aqui chame mais pessoas vamos salvar vidas a gente tem que salvar vidas inclusive tem um estudo feito por pesquisadores aí eu acho que é Wake Forest é Wake Forest uma universidade nos Estados Unidos concluiu que o ungüento não melhorou os sintomas de pacientes pediátricos e ainda causou foi mais secreção no nariz e na traqueia além de provocar lesão da pele e dos cílios e das narinas teve uma outra pesquisa também que observou que não se comprovava a eficácia do uso em crianças e bebês apontando ainda para o perigo da toxicidade da cânfora que se ingerida por bebês com menos de dois anos pode ser tóxica e até fatal mas eu acho que o produto não tem benefício não que justifique seu uso de forma alguma em idosos inclusive cuja pele é mais delicada e tem rugas essa condição pode levar até a traumas e queimaduras mas sugiro que você procure o fabricante com certeza a própria Dr. Eglame deve falar alguma coisa normalmente essas companhias fazem alguns estudos próprios internos e são publicados em revistas que não são indexadas nas bases de dados de periódicos científicos e nem constam em listas de publicações que publicam artigos mediante pagamento dos autores artigos em periódicos indexados são necessariamente revisados por outros cientistas garantindo a credibilidade dos trabalhos publicados tá bom próxima pergunta é direito né ótimo vamos lá é professor eu tenho um contrato de aluguel já tentei negociar com o inquilino e ele não consegue reduzir já estou devendo há três meses como que faço rompo o contrato bom vamos lá eu falei disso aqui na live anterior você pode inclusive pegar numa live que eu trato somente desses assuntos jurídicos essa live bem aqui ó falo sobre plano de saúde contratos essa parte de conta de energia conta de água contrato de aluguel falo muito detalhado lá como são assuntos que demoram em média 40 minutos cada caso é um caso a gente não pode opinar muito porque a minha opinião aqui é genérica cada caso é um caso mas vamos lá pelo que você colocou aqui eu entendi que você tentou negociar com o inquilino e ele quer que você saia do imóvel e está irredutível primeira coisa nesse momento de pandemia evitem judicializar a gente sempre aconselha que vocês evitem judicializar tenta resolver amigavelmente tenta fazer um acordo contrato no direito civil ele tem que ser cumprido você tem um contrato ele tem que ser cumprido é o que a gente normalmente orienta agora nesse momento cabe a teoria da improvisação cabe alguns argumentos que você pode negociar não é um momento normal é um momento de uma pandemia então todo mundo tem que saber se adequar a esse novo momento tá nem tudo é como era antes você tem caso fortuito caso de força maior teoria da improvisação cada caso é um caso tem que se analisar ver o que como foi que foi assinado se é um contrato de locação se tem garantias envolvidas enfim tem que ser estudado caso a caso não dá pra te dar uma resposta muito específica porque a gente não conhece o caso detalhadamente a outra pergunta que você faz com relação a plano de saúde sim tá a pergunta dele é com relação se o plano de saúde é obrigado a cobrir exame pra covid muitos planos estão negando isso aqui a gente comentou tem uma resolução da ANEL que é a resolução 453 da INS agência nacional de saúde desculpe e o que que acontece nessa resolução especifica que o plano de saúde tem que lhe atender então se a outra pergunta que você faz se o atendimento vai ser em ambulatório ou enfermaria depende do plano se o seu plano é ambulatório você continua sendo atendido em ambulatório se o seu plano tem direito a enfermaria você vai ser atendido na enfermaria tá não tem distinção não agora o plano é obrigado a cobrir sim você vai observar nessa live aqui eu detalhei pra vocês tudo isso com relação ao plano de saúde só você pegar e assistir lá tá bom mas tá explicado lá o que que eu digo lá você liga pra operadora agora o que você precisa ter é uma solicitação médica tá pra que você seja atendido olha eu tô com suspeita de covid tem que fazer o exame aí sim conhece o documento você vai lá liga no operador ela vai indicar qual o laboratório que ela desejado que ela tem mas ela é obrigada a lhe atender você tem que fazer o exame lá certinho tá bom ela não pode negar o atendimento não como muitos estão fazendo aí não pode não não pode negar o atendimento ela tem que lhe atender tá próxima próxima tá vamos lá próxima pergunta relacionada a conta de água ele teve a conta de água cortada tá quatro meses em atraso como é que fica operadora elas não podem cortar muita operadora de concessionária de serviço público aí de energia elétrica de água fornecimento de água gás encanado que não é o botijão aquele gás de prédio e telecomunicações internet telefone não podem cortar tá isso tem uma decisão de 12ª vara aqui em Brasília olha lá na nossa página no Facebook que tem lá a cópia da decisão direitinho é só você ligar lá e pedir para religarem tá se eles arrumarem qualquer desculpa para não religar liga na agência que regula no caso do seu estado aí você vai ligar lá na agência reguladora de águas se for energia elétrica que a agência reguladora de energia elétrica que no caso é a ANEL agência nacional de energia elétrica você vai ligar lá e vai reclamar abrir um protocolo lá eles são obrigados a ligar sim tanto a água como a energia durante a pandemia não estou dizendo que você não vai pagar não você vai pagar só não vai pagar agora como está tudo parado o governo te deu essa suspensão essa ação que nós conseguimos abrir lá uma ação coletiva e foi definida a eliminar então por enquanto até que perdure a pandemia você fica congelado ali para pagar mas depois vai pagar tudo novamente tá bom a outra pergunta é com relação ao pico já estou aqui com o pico aberto para você olhar quando vai ocorrer o pico tão desejado tão perguntado tá aqui a partir do dia 12 de junho tá bom nesse mês de junho agora a gente vai ter o pico o colapso no sistema por isso mais uma vez a solicitação para que continue isolamento evite sair usar máscara usar viseira usar protetor facial tudo isso são ferramentas são as únicas ferramentas que nós temos para controlar a pandemia e nós devemos ter esse sistema entrando em colapso no país inteiro a partir do dia 12 de junho então vamos ter mais uma vez mais cuidado para evitar esse colapso porque ele é prejudicial inclusive para outras doenças lembrem que outras pessoas estão tendo as outras doenças que normalmente tinham dengue, infarto tratamento alcológico ou seja tudo está normalmente acontecendo então isso aí a covid ela veio ainda para sobrecarregar todo o sistema quanto mais a gente puder evitar melhor porque aí não sobrecarrega a gente vai ultrapassar essa fase mais uns 60 dias aí vai acabar vamos entrar na fase já de progressão gradual da doença saindo entrando para o novo normal eu já expliquei para vocês que a gente não vai ter o normal como era antes é o novo normal a próxima live eu vou detalhar isso para vocês peguei lá no Japão peguei em Taiwan peguei na China já estou preparando para mostrar para vocês como vai ser esse novo normal o que vai acontecer tem um material que a gente viu em Harvard lá que é excelente mostra muito detalhadamente como que vai ser esse novo normal inclusive eu publiquei isso aqui aqui no LinkedIn eu já publiquei mas vou detalhar para vocês está aqui esse é o material ao vivo é bom porque a gente mostra tudo ao vivo está aqui esse é o material que eu vou mostrar para vocês é o material de Harvard a gente estudou lá está aqui para apresentar para vocês como que vai ser esse novo normal eu vou detalhar isso para vocês como que vão ser as novas modificações aí não só as áreas de engenharia de medicina de administração de ciência de dados mas também na área de negócios o que você vai ter que fazer para que seu negócio se readapte a esse novo cenário são oito questões aí sobre o coronavírus então como que ele vai influenciar como é que vai ser esse novo normal como é que as pessoas vão se readaptar a esse novo cenário e quem não se readaptar vai estar fora do mercado então mais do que nunca com a recessão que a gente está enfrentando com todas as dificuldades mais do que nunca você tem que se preparar para o que vem depois da pandemia do coronavírus e isso a gente vai explicar com esse material de Harvard para vocês bem detalhadamente as questões legais então isso aí tem tudo detalhado além do foco em micro e pequenas empresas para ajudar vocês a se reerguerem a voltar a ter o fôlego de antes que foi afetado durante a pandemia como que vai ser a parte de delivery as cidades da China afetadas aí então o material é excelente como as companhias chinesas estão respondendo ao coronavírus não só as companhias chinesas mas as companhias chinesas principalmente porque são os fabricantes de insumos mas todas as outras companhias também as nossas as americanas as europeias e ao impacto do coronavírus aí então a gente vai explicar isso detalhadamente na nossa próxima live além das vacinas que eu vou comentar com vocês como que vai ficar a questão do trabalho remoto isso tudo eu vou falar na próxima live estou estudando bem o assunto isso aqui foi de Harvard foi publicado hoje já trouxe para vocês como vai ficar o trabalho remoto que é uma realidade que todos vão ter que se adaptar ainda com relação a Great Virtual Meeting as reuniões agora que vão ser cada vez mais virtuais audiências consultas a telemedicina está aí para isso e como que vai ficar esse novo mundo esse novo normal que vai vir tá ainda com relação a crise aí como é que vai se sobreviver a todo esse panorama novo Slowed out make better decision in crisis as melhores decisões aí para você tomar como é que vai ficar a parte de resiliência nessa nova parte da crise todos esses são conceitos novos são conceitos novíssimos a gente acabou de receber esse material de Harvard e vão colaborar para que você tenha um novo normal para que a gente comece novamente uma nova vida em um novo estágio né how bad time bring out the best in people isso tudo a gente vai detalhar para vocês na nossa próxima live e vamos mostrar também as vacinas que vocês estão perguntando aqui tá já escutei e vamos preparar esse material para mostrar para vocês isso caiu aqui mas assim que é bom que é tudo ao vivo que a gente vai mostrando para vocês bom próxima pergunta enquanto a gente vai abrindo aqui tá estamos próximo do final já aqui o nosso trabalho na comunidade Cagol que é a comunidade científica que a gente faz parte do trabalho voluntário a Cagol é ligada à Universidade de Harvard Universidade de Geogital e a Casa Branca é um trabalho voluntário a gente não recebe nada por isso mas atende vocês tá e como eu sempre digo para vocês tragam mais pessoas aqui para o canal a gente precisa ter precisa salvar mais pessoas a principal ferramenta pessoal dentro do que a gente tem conversado é exatamente a informação muitas pessoas foram contaminadas aí por falta de informação quanto mais pessoas a gente trouxer para o canal mais transmitir informação para essas pessoas mais vidas a gente vai salvar e tem muitos que acabaram sendo contaminados por uma simples falta de informação um vídeo desse aqui que você está assistindo já salva vidas traga essas pessoas para o canal peça para elas se inscreverem aí a gente está preocupado em salvá-las tá esse trabalho aqui é um trabalho educacional voluntário são duas horas da manhã todos vocês que estão assistindo aí também estão comigo muitos já estão dormindo muitos são pais de família que nem a gente mas a gente está aqui preocupado em salvar o próximo é a nossa única finalidade tá bom bom próxima pergunta professor eu e minha filha temos colesterol elevado por condições genéticas fazemos parte do grupo de maior risco para a covid o que que acontece portadores de hipocolerastolemia familiar aquela HF que a gente chama tendem a formar placa de gordura nas veias e nas artérias o que pode provocar acidentes vasculares a maior preocupação é com as as artérias coronárias nas quais as placas podem levar a infarto inclusive isso foi muito comentado com relação a hidroxicloroquina e alguns outros medicamentos o maior estudo foi até o momento para avaliar os efeitos tanto da cloroquina como a hidroxicloroquina em pacientes com covid-19 classificou a hiperlidemia genética ou não como um fator de risco agravado para a doença podendo levar a ocorrência de arritmias então HF é uma forma de hiperlipidemia que é o aumento de lipídios no organismo ok e também tem um aumento de lipoproteínas né que é hipolipoproteinemia já tem cerca de 30 mil pacientes avaliados no estudo que eram portadores disso e a comorbidade teve associada a mortalidade também a ocorrência de doenças coronórias arteriais ok professor fumaça se alguém queimar objetos ou papéis contaminados com o vírus há risco do SARS-CoV-2 ser carregado pela fumaça ou fuligem bom o que que acontece a gente não tem nenhum estudo nessa área não nenhuma evidência que sugira que o vírus se mantenha intacto após uma queimada porque considerando que ele não resiste a altas temperaturas a gente tem o inverso a presença do vírus na poluição das grandes cidades no entanto ela ainda está sendo investigada embora quase não existe informação sobre a propagação do SARS-CoV-2 por meio da poluição tem pesquisas envolvendo coronavírus responsável pela epidemia de SARS lá em 2003 que demonstraram que a poluição do ar de fato contribuiu para o espalhamento do patógeno ok segundo esse estudo lá em 2003 as cinco regiões da China mais afetadas pelo vírus da SARS apresentaram uma correlação linear entre o índice de poluição do ar e o número de mortes pela doença as relações entre poluição e doenças respiratórias não são novidades para a medicina normalmente as fumaças ambientes muito poluídos trazem malefícios à população principalmente com o aumento de infecções respiratórias no período mais seco tem até um estudo sobre isso aí publicado na MedioRix na forma de pré-print que a gente chama que é sem revisão de pares foi um dos pesquisadores do norte da Itália ele encontrou uma carga viral em partículas de poluição analisadas em laboratório de acordo com esse estudo lá embora sejam preliminários os resultados indicam que o SARS-CoV-2 forma um aglomerado com partículas encontradas em suspensão no ar o que facilita sua dispersão a conclusão deles na época lá foi de que mais pesquisas seriam necessárias para avaliar essa virulência dessas amostras em partículas do ar em tempo real além de seu potencial infeccioso tá então esse assunto está sendo estudado não tem nenhuma evidência científica ainda não e a última pergunta aqui para a gente encerrar que já está muito tarde e temos muito material ainda para passar tá vamos lá é professor água com limão ou sal mata o vírus ou não não isso aqui a gente respondeu na live passada tá água com sal ou com limão não tem nenhuma ação contra o coronavírus tá bom até porque se essas medidas fossem apenas inóguas não haveria contraindicação elas inclusive podem causar danos à pele mucosa então não deve ser seguidas não tá água com limão ou sal representa até um risco adicional principalmente para pessoas de mais idade é soluções para um idoso hipertenso por exemplo ou com insuficiência cardíaca é até um perigo muito grande porque ele pode engolir e se tiver hipotononia muscular pode ter problema de aspiração deglutição em decorrência do sal e do limão ok alimento cru aqui que o outro está perguntando pode um alimento cru olha mesmo se não há evidência de contaminação pelo vírus a recomendação sempre é evitar alimentação crua tá sem procurar ferver porque aí você tem uma possibilidade maior de matar tá bom e a próxima pergunta é com relação a tá contrato de escolar tá bom vamos lá é bom resumindo aqui o que ela pergunta é o seguinte ela tem uma prestação escolar a faculdade está fazendo aula só online ela quer saber se tem direito a desconto esse é um assunto que está sendo muito debatido no direito ainda tem inclusive um projeto de lei aí para que haja esse desconto de 30 50% mas depende cada caso é um caso se a faculdade parou as aulas ela é obrigada a devolver porque ela não está prestando serviço mas se ela continua dando as aulas online ela pode dar um desconto e continuar ali cobrando cada caso tem que ser analisado não dá para a gente generalizar tem que analisar especificamente tá bom bom pessoal muito obrigado mais uma vez na próxima live eu vou trazer para vocês tudo com relação as novas vacinas a gente estudou mais de 215 vacinas vamos trazer a vacina chinesa que é que está mais em evidência já foi na terceira fase já tem um público muito grande testado poucas reações alérgicas essa aparenta ser uma das primeiras e a vacina no mais agradecer a todos vocês vamos trazer para a próxima live as novas vacinas a vacina chinesa que está muito em evidência a vacina americana a vacina de oxford vacina europeia e vamos trazer os últimos estudos com relação a isso no mundo para que você tenha a melhor informação científica me ajude traga clientes assine o canal aqui se inscreva aqui clica bem aqui inscrever no canal para que você possa ter acesso a todas as nossas lives semanais solidárias educacionais e científicas é um trabalho que a gente faz é isso muito obrigado mais uma vez paz e bem fique com Deus clica no botão inscrever no canal e nos aí então você tem uma proximidade de 1 milhão e 800 mil casos no Brasil o que é cada vez mais alarmante se você pegar o monitoramento de casos de óbitos confirmados você tem o total de óbitos a gente já chega próximo de 66 mil casos e dentro daquela tradição que nós fizemos se continuar nesse ritmo criminoso aí crescente nós teremos 150 mil casos até o final de setembro é muito ruim é muito triste principalmente quando se olha medidas nesse momento que vão no sentido inverso de querer abrir escola abrir comércio mais como se isso fosse resolver alguma coisa na economia a gente já mostrou aqui que é preferível esperar para que isso acabe todo esse período agora acabe do que forçar essa atitude irresponsável inócua que só vai incentivar mais pessoas a se contaminarem e não vai resolver o problema da economia isso aqui é o pior aqui um comparativo aqui um comparativo dos casos confirmados do Brasil em relação a outros países com a taxa por 100 mil habitantes em escala cada vez mais logarítmica observem que o Brasil já está muito próximo dos Estados Unidos em termos de escala logarítmica com essa taxa por 100 mil habitantes nós já estamos indo aqui oficialmente para epicentro do mundo esse oficialmente a gente já é epicentro do mundo nós já temos mais casos que os Estados Unidos se contar a quantidade de subnotificados a gente já está próximo de 20 milhões de subnotificados e o último gráfico é o comparativo do número de óbitos do Brasil em relação a outros países com a taxa de 100 mil habitantes também na escala logarítmica a gente observa que o Brasil também está chegando ao próximo nível dos Estados Unidos observando que eu sempre falo para vocês os Estados Unidos tem já quase a totalidade de testes efetuados eles já fizeram próximo vamos pegar aqui a quantidade de testes que os dois já fizeram vamos pegar lá nesse momento o Brasil já fez Brasil linha 2 3 milhões e 290 mil testes os Estados Unidos fizeram 36 milhões então se você comparar os Estados Unidos com próximo de 3 milhões de casos fez 36 milhões de testes eles já fizeram 31 vezes mais do que a gente então nós além de não estarmos fazendo a quantidade de testes necessário para esse número realmente mostrar a realidade nós ainda temos essa disparidade que a gente acompanha diária de omissão de dados de omissão de casos apesar da UAB ter agido firme e o Ministério Público e a Procuradoria ter obrigado eles a mostrarem os números verdadeiros mas ainda assim a gente percebe que está muito longe de transparência o que é o ideal é o que a lei diz o princípio da moralidade da impessoalidade do lei de acesso à informação da transparência pública nesses números principalmente quando está se falando de vida aí mesmo muito mais relevante ainda tá bom pessoal no mais agradecer a todos vocês que sempre assistem nossas lives aqui no canal por favor peçam para que outros se inscrevam também aqui clica aqui em inscrever-se no canal aqui para que outros tenham acesso também compartilhem esse nosso trabalho com o trabalho solidário educacional voluntário que ajuda outras pessoas tem outras lives aqui que vocês podem assistir também específica pelo tipo de dúvida que vocês têm tá bom e não mais agradecer pedir para que compartilhem a gente está aqui disponível como sempre estivemos já estão na madrugada obrigado a todos que ficaram ao vivo colocaram as perguntas aqui no canal nos respondemos na medida do possível já fica para a próxima live e a gente na próxima live vai falar ainda mais de outros assuntos relevantes e de muito mais assuntos relacionados à vacina tá bom que a gente está preparando para trazer para vocês já as últimas duvidas quando que vai ser a aplicação tanto da vacina chinesa como da americana de Pfizer como da vacina de Oxford e quando que já começam lembrando que a gente precisa manter todo esse trabalho aí com relação às atitudes preventivas para não acontecer o que aconteceu lá em 1918 que muitos relaxaram e aconteceu que as pessoas foram para a rua acharam que tinha acabado e aí retornaram com mais de 20 milhões de mortos então vamos valorizar a vida vamos salvar a vida do próximo obrigado mais uma vez me ajuda a salvar a vida dos próximos também fiquem com Deus paz e bem e lembrando que a gente começou falando né a gente espera que eles tenham aprendido o valor da ciência mesmo que pela falta dela forte abraço e fiquem com Deus comentado aqui com muitos estudos de Harvard de Stanford e MIT nós temos nesse momento uma grande preocupação com relação a esse aumento do número de casos além de outras pandemias prováveis aí acontecendo outros patógenos outros outros hospedeiros sendo descobertos então é uma situação extremamente grave demanda planejamento estratégico demanda um controle melhor né uma sistematização um planejamento de atividades aí que a gente não tem observado no Brasil nesse momento a gente está trabalhando de uma forma muito passiva aí o governo está sendo muito passivo com tudo que está acontecendo e isso precisa mudar essa é uma situação cada vez pior bom aí em Harvard a gente acompanhou com relação ao estudo do Remdesivir uma comparação do Remdesivir com outras drogas que estão sendo estudadas também são estudos que tendem a procurar algum tipo de medicamento algum tipo de tratamento com uma droga mais eficaz já que a hidroxicloroquina a própria cloroquina e outras e outros medicamentos não surtiram efeito não tiveram eficácia e a medicina obviamente continua estudando a inteligência artificial continua ajudando a engenharia continua ajudando o mundo do direito continua ajudando nesse momento está se discutindo tudo isso essa é uma discussão mundial não é só em um país mas obviamente que como eu falei na live anterior o coronavírus ele é um professor cruel porque ele acaba ensinando matando é o que a gente tem observado aí esse vírus o SARS-CoV-2 ele é um professor que tem nos ensinado aí como planeta terra mostrando que esse modelo que a gente tem usado de desenvolvimento não está correto vocês tem visto aí a cruel pedagogia do vírus e toda essa Covid-19 que veio é a forma que o nosso planeta está respondendo e dizendo que isso basta é uma incógnita o que a gente está vendo aí mas se você for refletir sobre todas essas lições trazidas pelo pelo vírus ele joga um pouco de luz também sobre essas desigualdades da nossa sociedade esse próprio modo de tratar o aquecimento global a trazer os animais do campo para a cidade tudo isso que a gente está passando aí é em virtude disso esse modelo de desenvolvimento que a gente tem utilizado ele tem que ser amplamente criticado porque esse modelo não está correto o vírus ele é capaz de infectar qualquer um mas se você observar ele prevaleceu onde? ele prevaleceu entre os mais vulneráveis os mais pobres 30% da população mundial na verdade que sofre com a falta d'água com saneamento é que está sendo mais atingido como é que essas pessoas vão lavar as mãos se a pouca água que eles têm é necessária para comer e beber então são todas essas perguntas que a gente precisa refletir nesse momento você tem observado que o vírus acabou ensinando muitas muitas comunidades o problema é saber se a gente vai escutar e aprender isso ou continuar trabalhando com essa maneira cruel que a gente tem visto que o vírus tem feito que é matando inocentes milhares e milhares porque nós somos uma parte muito pequena se você observar nós somos ínfimos da vida aqui no planeta terra mas apesar disso nós estamos dispostos a destruir o resto dessa vida como homem então a natureza está se defendendo e ela está nos dizendo está nos mostrando que se não fizermos algo diferente haverá cada vez mais pandemias diferentes nós estamos destruindo florestas poluindo a água minerando a céu aberto nós estamos expulsando os indígenas agricultores e estamos explorando os recursos naturais sem limites com um tremendo aquecimento global eu publiquei um artigo científico com relação a isso é só vocês olharem no linkedin ou no facebook que tem lá nos últimos 40 anos nós temos ouvido que o estado é ineficiente que o estado é corrupto e que o bom são os mercados que o mercado é o melhor regulador da vida social mas aí veio a pandemia e o que que a pandemia diz que ninguém pergunta para os mercados ninguém pede ao mercado que nos salve que nos proteja mas sim o estado essa é uma lição muito poderosa e se realmente vamos aprendê-la temos que reinvestir em educação temos que reinvestir em saúde transporte e infraestrutura que nós não temos se você observar em muitos países a saúde foi privatizada nos Estados Unidos por exemplo não existe nem mesmo um sistema de saúde pública o Brasil poderia até ter se aproveitado de ter o SUS e ter dado um exemplo para o mundo mas não fez isso e isso é um ensinamento muito poderoso outra lição que a gente tira é que parece que houve governos alguns de direita ou de extrema direita que se mostraram muito incompetentes para proteger a vida das pessoas se você observar na Inglaterra nos Estados Unidos no Brasil na Índia são países cujos governos criaram uma equação fatal entre a economia e a vida e disseram que a economia é mais importante que a vida e é por isso que resistiram a ordem de confinamento como a gente viu aqui no Brasil também negligenciando a gravidade da pandemia e esse atraso resultou em que? no que a gente está vendo milhares de mortes então fica esse ensinamento um ensinamento muito importante é que o vírus também nos mostrou que ao contrário do que muitos pensam ele não é democrático se você observar nenhum desses casos que a gente tem visto aí são democráticos porque ele é caótico é verdade que infecta pessoas de todas as classes mas quem que ele está mais matando se você observar pelos relatórios estatísticos que a gente tem quem mais estão sofrendo quem mais estão morrendo são aqueles que são vulneráveis são as pessoas mais pobres aqueles sem acesso à saúde nesse sentido e eu posso até relembrar aqui tanto o Boaventura como o Eduardo Galeano o escritor uruguai lá o vírus mostra as veias abertas do mundo é o que a gente tem dito a alternativa é realmente começar com uma transição que será longa você não pode mudar a sociedade da noite para o dia claro seria uma ruptura uma revolução e nós não estamos em tempos de revoluções muito radicais a primeira que você tem que observar é a nossa matriz energética teria que ser alterada rapidamente ou seja ir para energias renováveis você tem a energia solar você tem a energia eólica e outros tipos de energias renováveis são estratégias de consumo que precisariam ser alteradas principalmente com relação à alimentação se você pegar hoje aqui no Brasil olha a quantidade de casos que nós temos e chegando próximo de 2 milhões de casos é um número estratosférico e é uma curva que não vai resolver porque como os governos não se uniram não fizeram planejamento estratégico e não sentaram para criar um gabinete de crise com especialistas ouvindo cientistas o que a gente vê é exatamente isso que a gente tem comentado você nem controlou a economia nem controlou a pandemia e vai continuar nesse platô ainda por um tempo então não faz sentido que os países tenham que importar alimentos quando eles poderiam produzir os dentro de suas próprias fronteiras a gente chama isso aí de soberania popular soberania alimentar e ela é fundamental porque se houver uma crise uma pandemia e um país tiver que depender da agricultura de outro país isso pode significar fome e isso já aconteceu com a covid se você observar Moçambique e África do Sul Moçambique dependia de produtos agrícolas vindos da África do Sul e quando a fronteira foi fechada ali uma crise foi criada e então a gente tem que começar com uma lógica do bem comum existem produtos que são um bem comum e nunca devem ser privatizados a água por exemplo vimos isso agora nessa pandemia com uma crueldade brutal por um lado a OMS o que a OMS fez? A OMS tentou dizer às pessoas que elas tinham que lavar as mãos por outro lado essas pessoas ficaram sem emprego e não podiam pagar as contas então as empresas cortaram a água em alguns países aí na América Central por exemplo o governo tiveram que suspender os cortes de água por falta de pagamento então não é que seja uma mudança radical com relação a globalização mas muitos países estão realmente pensando que a questão industrial deve ser repensada para que bens essenciais estejam disponíveis no país e não dependam como vimos da China não faz sentido que o país mais poderoso do mundo como os Estados Unidos não produza luvas máscaras respiradores como nós também não produzimos enfim essas coisas são essenciais nós temos que relocar a parte da indústria de bens essenciais a pandemia ela impôs mudanças drásticas em nossas vidas se você observar em alguns países foram decretadas quarentenas até mais duradouras do que a nossa aqui nós na verdade não fizemos nem quarentena nem isolamento nem lockdown fizemos tudo alternado não teve um gabinete de crise ouviram poucos especialistas apesar de todas as advertências dos cientistas mas a gente observa que foi uma coisa muito mal planejada isso aí qualquer pessoa que você perguntar e ver independente de ideologia vai concluir que realmente foi muito mal organizado então o que que acontece as ruas estavam vazias em alguma dessas quarentenas você acha que as sociedades estão preparadas para viver de maneira diferente em uma alternativa a essa vida de consumo constante elas não estão prontas podemos não ir ao supermercado a qualquer hora ou não passar o fim de semana no shopping somos capazes mas porque fomos forçados a isso o importante é que exista a possibilidade que exista uma alternativa para que as pessoas possam cuidar de seus filhos ficar mais em casa consumir menos mesmo que seja porque as pessoas foram cruelmente forçadas eu sempre disse para vocês que agora a gente vai entrar um período pior que é o período da pandemia intermitente ou seja nós saímos para a rua vamos para os bares por alguns meses e então chega o inverno e as coisas pioram porque não sabemos quando vamos ter uma vacina a vacina só deve ter lá para março de 2021 e também porque obviamente outros vírus podem surgir nós temos na COVID-19 3 cepas e 15 mutações não sabemos ainda se a vacina vai cobrir tudo isso então todas essas dúvidas ainda estão muito embrionárias não tem nada facilmente decidido não tem nada facilmente controlado é isso que muitos ainda não entenderam nossos produtos hoje eles são feitos para durar um curto período de tempo vou dar um exemplo para vocês um relógio um relógio pode durar a vida inteira mas as pessoas trocam os relógios a partir da cor de suas roupas além disso há algo que chamamos de obsolescência de um produto ele está programado para durar muito pouco e consumir mais recursos naturais são instituições que realmente não refletem a realidade porque são especializadas a OMS por exemplo não trata de desigualdade quem trata de desigualdade é quem? a ONU é um departamento na ONU que faz isso e é por isso que a OMS faz recomendações mas não se preocupa se as pessoas tem a possibilidade de lavar as mãos ou não hoje a gente sabe que 30% da população mundial sofre com falta de água potável e até 2050 metade dessa população não terá água potável no caso de muitas pessoas a pouca água que tem é para beber e cozinhar não para lavar as mãos por outro lado há uma grande disparidade física e sanitária vou dar um exemplo para vocês aqui no Brasil quem mora em favela onde você tem 10 ou 15 pessoas no mesmo lugar como é que você faz isolamento? como é que você fala em teletrabalho ou os uberizados vão fazer entregas? eu posso me proteger por meio do teletrabalho mas alguém vai me trazer a comida e essa pessoa não está protegida isso não pode continuar nesse caminho de vulnerabilidade os intelectuais precisam acompanhar as aspirações das pessoas e trabalhar não apenas no ambiente universitário mas nas comunidades eu vi muito no trabalho nos bairros mais pobres tanto aqui no Brasil como na Colômbia no México na Argentina que as pessoas que vivem ali para aprender com elas claro elas não vão ter aquelas teorias de vanguarda dizendo que vamos mudar tudo de um dia para o outro porque isso não parece possível mas se você observar se a gente for devagar teremos que ser instrutores dessa alternativa você aprende muito mais com os povos indígenas do que com os outros em termos ecológicos aqueles que ensinaram a gente foram os indígenas e os camponeses são eles que sabem cuidar da mãe terra e ser o porta-voz dela eu penso que esses intelectuais devem ser porta-vozes de muitas vozes silenciadas no mundo e que são vozes voltadas para o futuro e não para o passado eu vou trazer um exemplo para vocês que eu sempre comento do direito quando eu dava aula de direito as pessoas perguntavam muito sobre a temporalidade então elas sempre gostavam de fazer essa comparação dos filósofos com a temporalidade com o tempo e eu vou fazer para vocês que eu gosto de fazer essa reflexão e eu sei que vocês vão gostar de entender vou trazer um exemplo se você pegar Platão Sócrates Aristóteles que a gente está falando de 350 anos para frente antes de Cristo se você comparar com os filósofos após que vão falar sobre o tempo como por exemplo Epicuro Santo Agostinho ou Berkele ou Pascal ou mesmo os mais recentes você vai ver que na temporalidade de Platão por exemplo a gente falava em que Platão ele tem um comportamento muito mais material do que espiritual se você pegar a visão aristotélica e comparar com a visão de Agostinho por exemplo eu gostava muito mais do Agostinho porque ele tem uma frase muito bonita ele falava que não adianta você ficar chafurdado no passado ou encantado no futuro porque o presente agride e muitos fogem dele para que? para fugir do mundo material é exatamente o que a gente chama de escapismo no direito na filosofia o que é o escapismo? Pascal dizia que era essa fuga essa você escapar desse mundo então o que que acontece essa temporalidade da alma ela é importante para esses momentos que a gente vive porque ela traz a verdadeira felicidade normalmente quem está como Santo Agostinho falava a diferença de temporalidade que Agostinho vê ele vê e conversa com Deus então ele sempre pergunta para Deus ora se eu tenho que te perguntar onde está o futuro é porque não existe o presente e a visão aristotélica era exatamente nesse sentido ele interpretava como um mundo material e não como um mundo espiritual o presente é o nosso momento então é daí que você vai ouvir falar nessa visão aristotélica o alinhamento do corpo e da alma que Berkele já fala mais lá na frente e que Pascal fala também depois de Berkele ou seja Santo Agostinho nos mostra isso a temporalidade da alma ela é importante porque a relação do homem com o tempo o presente ele é um presente por isso ele é presente e eu tenho um futuro onde eu me preocupo com as coisas que vão vir o passado já aconteceu mas para Agostinho esse presente é diferente do presente aristotélico o presente de Platão é diferente do presente de Agostinho que é diferente do presente de Aristóteles que Epicuro também interpretava de outra forma então essa visão do direito ela é muito importante para os dias de hoje quando você observa isso que a gente tem visto com relação a forma como o governo tratou a pandemia você começa a observar que esses 70 mil familiares mortos mostram o reflexo de uma sociedade que não interpretou corretamente que erra com relação ao seu planejamento e aí eu trago para vocês o erro dessa semana também da OMS a OMS também errou com relação a interpretação do que a gente já tinha mostrado aqui nós mostramos nesse artigo científico aqui que a maior característica da COVID da facilidade que a pandemia se expandiu foi exatamente porque ela transmitia com aerossóis então artigos publicados nos últimos meses que a gente comentou aqui obviamente que engrossaram todas essas evidências de que a transmissão do novo coronavírus pelo ar foi fatal e a OMS errou nesse sentido de não ter reconhecido isso imediatamente basta ver quando a gente fez as primeiras lives aqui em fevereiro que eu falava para vocês olha o Brasil e os Estados Unidos vão ser os maiores casos de coronavírus no mundo e muitos perguntavam mas por que professor porque lá eu morei lá e conheço como eu morei na China como eu trabalhei na China em Taiwan e conheço os orientais eles já usam máscara com muita facilidade eles já já conviviam com o SARS COV-1 para eles eles já tinham convivido com esse tipo de vírus então assim como em Nova York quando começou com a quantidade de casos que aumentou exponencialmente e o Trump também negligenciou achou que era só uma gripezinha que não ia causar aquilo tudo e apostou tudo errado não ouvir os cientistas não ouvir os especialistas e agora está aí Estados Unidos com 3 milhões de casos oficiais e sem previsão de diminuir uma escalada cada vez maior por que? porque não usaram máscaras porque não apostaram que a transmissão seria por aerossóis porque não adotaram um planejamento estratégico de ações como o Brasil também não adotou como muitos políticos aqui também negligenciaram acharam que iria passar falar um monte de besteira e a gente está vendo o que aconteceu esse é um estudo muito bonito de Harvard que mostra a patopsicologia consequências do fluido do excesso de fluido o balanço no sangue e a ciência está aqui exatamente para isso para mostrar que se tivessem ouvido os especialistas desde o começo a gente não teria chegado no patamar que chegou nós estamos indo para 72 mil mortos com uma previsão que a gente fez desde o começo de até 150 mil mortos até outubro o que é um número gravíssimo são famílias são histórias e é cada vez mais grave a forma como o governo interpreta isso a forma como os políticos estão interpretando porque o que a gente observa são erros em cima de erros não ouviram os especialistas sequer alguém da área especialista no Ministério da Saúde nós temos hoje nós já tivemos dois médicos que realmente entendiam e agora a gente sente falta disso porque você tem que ter pessoas especialistas ali que já rodaram o mundo que conhecem para tratar uma pandemia desse porte e a gente vê isso diariamente em Harvard a gente tem observado um MET em Stanford também são milhões e milhões de estudos a gente estuda isso 24 horas por dia reflexões que a gente disse desde o começo que não seria somente uma doença respiratória a COVID-19 na verdade ela é uma doença multissistêmica ela tem danos como a gente tem mostrado aqui tem danos cerebrais tem danos na parte neurológica tem danos na parte cardiológica tem danos na parte renal mostramos estudos aqui cardiovasculares como a COVID consegue entrar em outras áreas do corpo humano danos neurológicos síndrome de Guiné-Barre síndrome de Kawasaki em crianças enfim com danos enormes não somente com relação a danos respiratórios fora os danos respiratórios e principalmente para quem tem comorbidade a situação cada vez mais complicada é uma doença multissistêmica tem que ser tratada com muita seriedade não pode ser tratada da forma que está sendo tratada esse aí é um estudo em mandarim a gente fez a tradução para vocês e ele fala exatamente sobre isso que a gente está falando é o dano neurológico da COVID ou seja muitas pessoas que adquiriram a COVID agora estão sendo estudadas inclusive a influência na área de diabetes muitos que se entre aspas curaram porque não fica curado a medicina ainda está estudando isso a gente tem comentado com vocês muitas pessoas estão sendo reinfectadas isso ainda é uma incógnita a medicina está estudando isso a gente estuda isso diariamente não tem respostas ainda aliás nós não temos respostas muitas respostas fáceis para muitas perguntas que estão sendo colocadas e isso também faz parte da ciência porque ciência é observação é aprendizado é prudência é paciência é consciência tudo isso está sendo estudado então a ciência ela não tem respostas imediatas por uma pandemia que tem sete meses a própria vacina nós temos aí eu mostrei para vocês na live anterior as vacinas mostrei algumas vacinas chinesas a vacina americana a vacina de oxford mas a própria vacina nós ainda não temos redonda ela está sendo estudada nós temos três cepas do SARS-CoV-2 e mais 15 ou mais mutações isso tudo está sendo colocado em laboratório vai depender como eu sempre digo para vocês o direito que a gente sempre ensinou o direito é o que? ele é subjetivo eu posso ter uma interpretação do direito outro professor pode ter outra interpretação é um debate a engenharia não na engenharia o que a gente aprendeu o que a gente ensina na engenharia é zero ou um a engenharia é exata e a medicina professor não é nenhum nem outro ela depende de reação alérgica depende de reação humana é o caso das vacinas então a gente não sabe o que vai acontecer para algumas pessoas as vacinas vão dar certo vão funcionar para outras não vão cada corpo reage de uma forma diferente cada corpo tem um organismo diferente as células trabalham diferente então são reações diferentes se você observar que nós temos 15 mutações só até agora e muitas incógnitas ainda óbvio que ainda vai ter muita coisa a ser estudada a ser pesquisada e a ser desenvolvida não se cria uma vacina da noite para o dia demora e mesmo assim com todo o trabalho de inteligência artificial que é hoje com toda a ajuda da engenharia aí mesmo assim com a tecnologia que a gente tem hoje ainda assim pode demorar então não temos respostas fáceis é isso que precisa ser dito a gente não tem resposta fácil não está todo mundo estudando bastante para chegar a ter respostas melhores e os números cada vez eles aumentam então não é fácil por isso que a única solução que tem realmente no momento qual é é você usar máscara usar protetor facial se proteger não sair se tiver que sair não só se for o caso é a vida real essa é a vida real muitos que saíram que se contaminaram foi porque foram por uma coisa rápida que não precisava ou seja e às vezes vai lá e se infecta e o que acontece agora muitos morreram muitos deixaram famílias sem falas por um simples padrão de comportamento por uma necessidade que talvez pudesse ser revista e fica aí a pergunta e fica aí a pergunta bom vamos colocando as perguntas aqui que eu vou começar a responder ao vivo para vocês tá bom vamos colocando que a gente já vai selecionando aqui o pessoal já está perguntando aqui com relação ao pico tá eu já falei isso na live anterior vou repetir aqui para vocês também para poder mostrar deixa eu pegar o gráfico aqui vamos lá vamos falar sobre a calculadora gráfica de dispersão tá aqui a gente faz com inteligência artificial com cálculo de machine learning regressão linear não é achismo não é achismo é cálculo científico realmente com inteligência artificial e está aqui para você nós vamos ter o pico agora a gente já está começando o pico e esse pico vai até o dia 13 de agosto de 2020 nós vamos ter nós vamos ter nós nesse momento temos 91,61% da capacidade de leitos de ataque acumulada e vamos chegar para o próximo de 100% aqui observem que muitos hospitais já não tem mais suprimentos como se trabalhou errado já se desmontou o hospital de campanha tem muitos pacientes ainda precisando de atendimento que estão sendo tratados em casa então isso vai causar ainda um maior número de subnotificação muitas pessoas vão morrer não vão entrar nem para a estatística infelizmente isso precisa ser corrigido urgente porque com vida a gente não tem que trabalhar duas vezes só se trabalha uma vez se você errar você está matando uma família então tem que corrigir estamos trabalhando errado continuamos trabalhando errado não era para ter feito essa abertura que foi feita agora nós comentamos sobre isso não era para ter se liberado escola comércio nada disso até porque não faz sentido algum comércio economia é o contrário não é a pandemia que provoca a economia é a economia que é provocada pela pandemia você só vai ter o comércio funcionando quando as pessoas tiverem uma melhora nesses números nesse momento ninguém tem cabeça para estar comprando para estar indo em shopping para estar comemorando para fazer aglomeração para fazer festa com 71 mil brasileiros morrendo com 2 milhões contaminados oficialmente extraoficialmente incluindo os casos subnotificados nós temos próximo de 20 milhões de subnotificados é um país dentro do Brasil só de contaminados estão caindo quantos boings 8 boings por dia no Brasil são 1300 contaminados por dia morrendo por dia era para a gente estar sentado numa mesa no gabinete de crise presidente com ministro com especialistas com governadores com prefeitos todo mundo falando a mesma língua acabar essa polarização que não serve para nada e se trabalhar para salvar essas pessoas e não cada um virar as costas e achar que isso é normal e o país ir levando isso como se fosse uma coisa normal não é se fosse familiares deles vocês podem ter certeza que eles estavam muito preocupados que é o que está acontecendo agora são milhares de famílias que estão sendo principalmente as mais vulneráveis porque são as que menos tiveram acesso a informação muitos que estão morrendo não sabiam nem que a COVID-19 que estava chegando aí nas regiões mais pobres ia ter toda essa fatalidade então esse é um trabalho que deveria estar sendo feito desde o começo é um trabalho de realmente proteger a população brasileira e estar ali ao lado o povo ajudando não saindo mantendo isolamento mantendo lockdown máscara é obrigatório usar é lei tem que usar independente da lei qualquer criança sabe que tem que usar máscara numa pandemia que o vírus é respiratório que você pega pelas mucosas se vem pelo olho pela boca e pelo nariz é óbvio que tem que usar máscara é óbvio que tem que usar protetor facial você perguntar para uma criança de jardim hoje ela sabe disso e muitos brasileiros estão brigando tem que vir alguém fardado tem que vir um poder judiciário para emitir uma liminar dando uma ordem para que a pessoa use máscara pelo amor de Deus onde é que está a racionalidade tem que usar máscara é óbvio que tem que usar não precisa ninguém vir com uma farda para dizer para você que tem que usar porque tem que usar não é muito discutível não precisa vir ninguém fardado não precisa vir ninguém assinando um papel o judiciário tendo que parar para dizer que o cidadão tem que usar máscara pelo amor de Deus nós temos que estar preocupados em salvar quem está morrendo e não ficar correndo atrás de quem não está usando máscara tem que usar é óbvio que tem que usar até quantos vão morrer para você saber que tem que usar você sabe o que tem que fazer todo mundo sabe o que tem que fazer nós temos que usar máscara usar protetor facial para se proteger ok pessoal bom tem muitas dúvidas chegando aqui eu estou respondendo tudo ao vivo vou começar a responder tudo para vocês algumas dúvidas são da área de medicina outras usam da área de engenharia outras usam da área de direito vão colocando aqui que eu vou responder tudo ao vivo para vocês para que a gente possa continuar tá bom e vamos mostrar o cenário nesse momento no Brasil está aqui ó São Paulo disparado aí Brasília também aqui em Brasília inclusive em Brasília muitos casos novos acontecendo também o governador aqui errou também São Paulo tem uma análise um pouco mais técnica mas também erraram também em ter liberado Rio de Janeiro também errou em ter liberado Nordeste Maranhão Pará Maranhão também tem feito um trabalho um pouco mais técnico mas também errou em ter liberado Fortaleza também ou seja o que a gente observa é que muitos erraram em ter essa pressão para poder liberar e isso eu comentei para vocês que também teve em 1918 lá na Grima Espanhola muitas famílias correram para as ruas depois de sete meses confinadas achando que já tinha acabado a pandemia essas pessoas correram para a rua e aconteceu o que está acontecendo agora no Brasil começaram a se contaminar trouxeram para dentro de casa morreram mais de 20 milhões de famílias na segunda onda da pandemia lá na Grima Espanhola então se a gente não prestar atenção vai acontecer a mesma coisa também como está acontecendo nos Estados Unidos como aconteceu numa parte da Europa não tem que se voltar porque não vai ter mais o normal antigo eu vou começar a responder as perguntas que estão chegando aqui o pessoal está perguntando quando que vai ter a segunda onda porque lá na China já está tendo a terceira bom China eu sempre falo para vocês eu falei para vocês desde o começo o modo como os chineses trabalharam do ponto de vista de engenharia de medicina é muito diferente porque lá eles têm uma política muito mais séria do que aqui nos Estados Unidos se você observar que quando a China teve 28 casos em Pequim agora na segunda onda eles colocaram um milhão em quarentena um milhão não saia em lockdown e conseguiram conter o surto lá você entende do que eu estou falando se você pegar os números aqui a China teve 84 mil casos até agora nós estamos tendo 50 mil casos no Brasil por dia dois dias no Brasil é mais do que a China teve em seis meses de covid-19 você deve ter entendido o que eu quis falar ou seja nós não estamos tratando com a seriedade que precisaria ser tratada os chineses sim estão tratando eles com 28 casos lá em Pequim eles isolaram tudo e resolveram e eu disse isso aqui em fevereiro ainda olha nós vamos ter 25 Wuhan no Brasil porque lá um distrito de Wuhan que é o distrito de Hubei eles conseguiram controlar e não deixar com que aumentasse porque a China hoje com 1 bilhão e 700 mil habitantes era para ter no mínimo 10 milhões de casos se ela não tivesse controlado se ela tivesse feito o que o Brasil e os Estados Unidos fizeram se ela tivesse negligenciado como nós fizemos porque isso aí tudo que a gente está vendo hoje era para ter sido controlado como não foi como não utilizaram ciência agora estão entendendo que a ciência deveria ter sido usada para evitar essa quantidade de mortos que a gente está vendo aí e a gente poderia ter salvo muitas famílias se tivesse utilizado ciência e não está utilizando a ciência agora pela falta dela está olhando os números agora pela falta da ciência nós poderíamos ter salvo muito brasileiros outra pergunta que o pessoal faz aqui com relação a isso é quando a gente vai ter segunda onda no Brasil nós não vamos ter segunda onda no Brasil porque no Brasil na verdade a gente não teve nem a segunda nem a terceira a gente teve um tsunami nós não conseguimos controlar nem a primeira onda essa que é verdade então nós tão cedo não vamos ter a segunda onda porque a gente não consegue controlar nem a primeira nós estamos em uma situação muito pior do que a deles eles conseguiram controlar a primeira nós não conseguimos controlar a primeira onda nós não temos competência nem para conseguir controlar porque nós não fizemos isolamento nós fizemos o lockdown errado eles não tiveram uma decisão uniforme aí eu aproveito para responder essa segunda pergunta que está chegando aqui professor o que é responsável não são os governadores e os prefeitos entendimento errado já comentei isso aqui na live anterior já comentei isso aqui preste atenção a decisão do STF uma decisão pacificada em uma ação direta de inconstitucionalidade lá a DI 4318 eu comentei lá no Twitter comentei no LinkedIn comentei no Facebook a decisão do STF diz o seguinte todos o estado que é a união vírgula os governadores vírgula os municípios deverão combater e ter responsabilidade para a COVID-19 foi o que o STF pacificou o STF não disse que seria só os governadores e os prefeitos isso aí foi um entendimento político que fizeram e fizeram de forma criminosa divulgando para todo mundo isso mas se você observar pode ir lá pegar lá a DI 4318 julgamento do STF está lá escrito todos o estado a união quem é a união? o presidente da república quem são os governadores? de cada estado quem são os municípios? são os prefeitos então são os três todos têm a mesma responsabilidade combater a COVID-19 muitos se esquivaram dessa responsabilidade para dizer que não eram responsáveis mas erraram que a decisão é essa e decisão do STF é pacificada não tem entendimento diferente o entendimento é isso que está lá na decisão judicial tá bom? bom com relação a essas outras dúvidas que estão surgindo eu vou começar a responder para vocês vão colocando aqui que a gente já vai respondendo tudo ao vivo quero pegar outra coisa para mostrar para vocês aqui bom complicações hematológicas eu vou falar disso aqui na próxima live em virtude do tempo nós já estamos tendo complicações hematológicas com relação a COVID-19 impacto em casos de pediatria em casos em healthcare impacto mental impacto na educação e treinamento isso aqui tudo eu já tinha falado na live anterior também complicações hematológicas vou mostrar só um pedacinho para vocês aqui o que a gente viu lá em Harvard mas a situação cada vez é mais complicada por quê? porque como eu sempre disse para vocês aqui no Brasil se convencionou tratar COVID-19 como uma doença respiratória quando a gente dizia desde o começo que o mundo inteiro os chineses os americanos já interpretavam como uma multissistêmica que é o que ela é realmente então aqui você tem um efeito da coagulação e de trombose que a COVID-19 causa para vocês terem uma ideia aqui é um trabalho que foi feito essa colega americana que ela fez com 191 pacientes 54 não sobreviventes se você observar a maioria já tem sequelas e essa mortalidade foi associada exatamente a comorbidades a idade a letalidade do COVID-19 mas se não fosse a COVID-19 não teriam acontecido isso são complicações hematológicas tá? aqui ó coagulação parâmetros de coagulação anormais observados em pacientes com COVID-19 então tudo isso é é exatamente o que a gente tem comentado ela nunca foi somente uma doença respiratória ela tem complicações muito piores pneumonia tem complicações cardiológicas evoluções para coagulação trombo inflamações complicações endotélicas complicações endoteliais complicações renais casos que de pacientes com COVID-19 que depois que entre aspas curaram recuperaram estão com diabetes tá? aí ó procoagulação paterna ou seja muitos casos de pacientes que desenvolveram aqui ela mostra tá aí ó são autópsias já mostrando quando era normal e aqui ó com a COVID-19 como ficou então exatamente isso que a gente tem comentado ela nunca foi somente uma doença respiratória ela tem complicações pro resto da sua vida a única forma que você tem realmente de resolver é não pegando a COVID-19 tá? é a única solução que teria e aí você consegue ver complicações patológicas relacionadas a trombose pacientes que faleceram em virtudes da COVID-19 e fica aqui mais uma vez o alerta COVID-19 nunca foi somente uma gripezinha COVID-19 nunca foi somente doença respiratória ela tem um quadro muito mais abrangente tem pessoas que estão ficando com sequelas aí e não se sabe quando vai resolver esse estudo aqui mostra 2019 pacientes já com todo o modelo de coagulação patológica aí são 449 de 1786 pacientes já em casos severos de COVID-19 então se você for observar dados de trombose pacientes em UTI já estudos com pacientes em UTI na Holanda na França tá? e eventos arteriais se você for observar já tem também com estudos tanto na UTI como fora da UTI como em home care também com relação a influência da COVID-19 com pacientes com estratégia de anticoagulação e por aí vai então a forma como tá se interpretando a doença tá errada nós temos que encarar de uma forma muito mais séria é uma pandemia é muito séria suas consequências são aí ainda estão sendo estudadas não tem cura não contem que a vacina vai vir vai curar todo mundo não é assim o que realmente cura é você não pegar o que você tem que fazer é evitar de ser contaminado todo tempo de máscara evitar sair se tiver que sair usar máscara que é protetor facial porque você pode pegar pelos olhos adotar todos aqueles procedimentos a gente sempre comenta aqui desde o começo das lives é a única forma que você tem de se proteger pedir pro seu amigo também se inscrever aqui no nosso canal pra ajudar o nosso trabalho a gente faz um trabalho aqui que é solidário educacional não se ganha nada por isso tá aí ó nós estamos agora próximo de duas horas da manhã estamos ao vivo junto com vocês muitos de vocês aqui comigo fazemos um trabalho pra salvar vidas então esse é o trabalho que a gente tem que fazer tá bom algumas considerações especiais eu vou trazer pra próxima live também vou começar a responder as perguntas de vocês muitas perguntas que estão chegando aqui muitas dúvidas que estão chegando tá vão colocando aqui no chat ao vivo no facebook aqui no linkedin no youtube que eu já vou começar a responder aí ó pacientes com relação a danos detectados na covid-19 em pacientes com danos hematológicos tá aí você tem 224 pacientes em health care que foram hospitalizados sendo que 128 morreram câncer olha provocado pela covid tá aqui isso aqui é como fica você observando tá então são danos gravíssimos a quantidade de pacientes aí ó também infectados pela covid-19 a gente sempre tem comentado considerações desses pacientes alguns evitavam o hospital né o que que tinha que fazer ó tinha que ir pro laboratório e aí quando o médico entra já é tarde demais às vezes a família fica com medo e quando chega já tá com estado de perda de né pneumonia falta de ar já que tem que internar em respirador mecânico e não dá tempo e tá aí ó dados olha como você tem que atuar de 5 a 10 dias né já pra evitar que ele vá pra fase mais complicada e tudo isso é muito rápido porque você perde a sua capacidade respiratória você fica com muita dificuldade de ar e aí começa a ter problemas é evidência aí ó citoquino ó em casos severos de covid-19 usando respiração mecânica também aqui também outra retrospectiva mostrando pacientes com problemas de covid-19 que chegaram já entubados então são muitas as evidências a ciência ela sempre trabalha mostrando evidência ela não mostra partida política ela não mostra ideologia a gente mostra o que é verdade mesmo que doa pra alguns mas é evidência evidência não tem que se discutir você tá olhando a evidência ali a ideologia ela é discutível mas a evidência não tá aí ó outros casos também em casos com toxicidade ó e casos de pacientes imunossupressivos tá que são os casos com já com comorbidades já com sistema fraco né então tá aí ó e algumas sugestões pra trabalho com esse 2 né que é a enzima tá da covid-19 aí tem uma parte um pouco mais muito mais medicinal que não vai dar pra explicar muito pra vocês que é muito específica aqui um pouco de estudo o estudo central já na parte de polimerização muito bacana também visto essa mãe rá hoje também tá enfim esse estudo aqui eu já vou comentar mais na próxima live vou começar a responder em virtude do tempo as perguntas que vocês estão colocando aqui vou responder algumas de direito também algumas de engenharia algumas de medicina pra gente poder avançar mais mas tá aí ó tá olha o que eu sempre comento com vocês os sintomas da covid-19 dificuldade de respiração febre né dificuldade em tossir ó como ela consegue contaminar e levar o seu pulmão todo aí como a gente falou na live anterior que eu mostrei um pulmão aqui pra vocês de um paciente transplante olha alguns casos lá nos Estados Unidos são casos aí reportados também de covid-19 enfim mais do que a gente sempre tem falado tem que haver essa preocupação com você com sua família com seu próximo e a única coisa que eu peço pra vocês é que peçam pra que eles se inscrevam aqui no canal clica aqui aqui em cima tem um iconezinho você clica lá pra se inscrever no canal e vocês podem assistir qualquer live nossa aí são gratuitas são educacionais voluntários estão aqui desde fevereiro alertando com as predições com as previsões que nós fizemos com todos esses alertas são muito úteis tem lives aqui só da área de direito que eu explico pra você como que você vai trabalhar com relação ao plano de saúde que tá negando seu atendimento ou plano de saúde que não quer aceitar fazer o teste ou o seu contrato de aluguel que você não consegue pagar em vista da pandemia o que tem que fazer como é que você congela sua conta de água energia tudo isso aqui eu ainda vou responder hoje pra vocês aqui tá mas tem outras lives aqui que eu tratei especificamente desse assunto tá bom vou começar a responder então as perguntas de vocês ao vivo vamos lá vamos colocando aí e tchau 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 e aí e aí tá pensando pela primeira vez Nós fazemos esse trabalho aqui de alerta da pandemia, de ensinamento, é um trabalho solidário educacional Esse trabalho foi desde fevereiro desse ano, quando eu alertei ainda, quando eu estava na China em janeiro Sobre o que seria a Covid-19 e como ela poderia impactar a vida de todos os brasileiros E de todos os habitantes do planeta, como tem impactado verdadeiramente Bom, vamos lá então Bom, análise do cenário de hoje, nós vamos ver como que está aqui Nesse momento nós temos no mundo 11.178.695 casos com 528.000 mortes 528.347, 6.234.000 recuperados Então nós já estamos com números aqui, que nós fizemos a predição ainda em janeiro para vocês Números próximos da gripe espanhola Que deveria se chamar gripe americana, a gente explicou na época Mas nós já estamos próximos, esses números oficiais aqui indicam um número normalmente 3 vezes de subnotificados Nesse momento nós já temos então, por essas contas aqui, 3 vezes, daria 33 milhões de subnotificados no mundo Que já daria o número de contaminados próximo da gripe espanhola, que foi 50 milhões Entre 50 e 100 milhões Bom, aqui o panorama nesse momento, os Estados Unidos com 2.889.000, o Brasil com 1.543.000 Só hoje a gente teve 41.998 casos próximos dos Estados Unidos É um número que ainda é muito crescente Preocupa muito essa abertura generalizada Como tanto o presidente como alguns governadores começam a fazer Aqui cabe uma ressalva também, eu já estou vendo as perguntas que vocês estão fazendo Vão colocando aqui na live, que a gente vai respondendo todas na medida do possível, tá bom? Vão deixando as perguntas aqui, vocês que estão entrando ao vivo também E eu vou respondendo A primeira pergunta que fizeram aqui Eu já vou começar a responder, porque é uma pergunta pertinente É que eu vou falar aqui sobre Harvard já já Exatamente em relação a isso Professor, de quem é a responsabilidade com relação a COVID-19? Eu comentei isso na live passada Isso teve uma ação, uma ação direta de inconstitucionalidade, a DI 4940 E nós explicamos, inclusive, qual era o objetivo dessa ação Que era exatamente verificar de quem seria essa responsabilidade Muitas pessoas estão entendendo errado O STF, ele pacificou que a responsabilidade é dos três, tá? É do presidente, que é a união Como está lá na decisão fundamentada pelo STF Dos estados e dos municípios Todos eles são responsáveis pela COVID-19 Não são só os governadores e os prefeitos Esse entendimento está errado Então revejam lá Eu publiquei, inclusive, no Twitter, aqui, no Facebook, no LinkedIn também Deixa eu ver se eu acho alguma coisa no LinkedIn aqui Esse entendimento está errado, tá? Aqui, eu publiquei Aqui é o material de Harvard Mais embaixo eu publiquei exatamente que esse entendimento estava errado Então, só para a gente deixar registrado Todos são responsáveis, tá? A união, os estados e os municípios É o que determina essa ação direta de inconstitucionalidade O STF só fez pacificar esse entendimento Os três são responsáveis Portanto, não são só os governadores e os prefeitos Vamos lá, então? Bom, vamos partir, então, para Harvard Esse aqui foi um trabalho que a gente começou a fazer em Stanford Eu vou detalhar para vocês também Com relação à pandemia Muitas perguntas que estão sendo colocadas aqui, nesse momento São relacionadas aos reagentes Mensagens de positivo e negativo Já vou responder tudo isso Vão colocando que a gente já vai responder Eu trouxe o material para mostrar para vocês Que é um material muito relevante Que a gente viu lá Um material científico bem expressivo Que é exatamente o impacto da COVID Em casos cardiovasculares Casos com diabetes, renais Eu comentei isso desde a primeira live Que diferente do que muitos estavam propagando A COVID-19 não era uma doença somente respiratória Na verdade, quando você começa a estudar a fundo A gente estuda isso aqui 24 horas por dia E tem 28 anos de experiência na área, tá? Então, só para vocês entenderem Ela é uma doença que a gente chama de multissistêmica O que é multissistêmico? Ela engloba vários sistemas do seu corpo Então, não é só a parte respiratória Claro, na parte respiratória É a maior probabilidade Tanto é que os níveis O nível 1, o nível 2, o nível 3 Normalmente, eles atingem logo a parte respiratória Mas há sequelas em todas as outras áreas Há sequelas neurológicas Há sequelas no seu coração Que são essas complicações cardiovasculares Há sequências Há sequelas na diabetes Então, normalmente, o paciente diabético Inclusive, tem estudos que mostram Que os pacientes diabéticos Os não diabéticos podem, inclusive, vir A contrair diabetes Após a contaminação da COVID-19 A contaminação pelo SARS-CoV-2 Então, esse estudo aqui Feito em Harvard Ele mostra exatamente isso Essas complicações cardiovasculares E como a SARS-CoV-2 O vírus da SARS-CoV-2 Ele prejudica todo o seu ambiente cardiovascular também Por isso que a gente sempre disse Desde o começo Ela tem impactos neurológicos Impactos renais Impactos cardiológicos Diabetes Tem impactos Se você tem comorbidades Ela vai trazer essas comorbidades Para o grau pior Por isso que tem muitos pacientes Indo-óbitos Exatamente por isso Então, esse estudo aqui Ele mostra exatamente Essa influência cardiovascular Que a COVID-19 provoca no paciente Daí mais uma preocupação De que ela não é somente Uma doença respiratória E muito menos ainda É só uma gripezinha Como alguns falavam Muito pelo contrário Ela é muito prejudicial Deixa sequelas Nesse momento a gente está estudando Inclusive os casos de reinfecções Há muitas coisas Que a medicina ainda está estudando A engenharia A inteligência artificial Tem estudado muito essa área também Há muitos enigmas ainda Esse é o estudo Da COVID-19 Tanto em Nova York City E mostra estatisticamente Com o trabalho de inteligência artificial Com dados estatísticos Como essas complicações cardiovasculares Chegaram com a COVID-19 O que reitera o que a gente falava Desde o começo É uma doença multissistêmica Não tem a mínima perspectiva De ser somente respiratório Não tem a mínima perspectiva De se trabalhar Como vem se trabalhando Sem ouvir a ciência Sem ouvir os especialistas Sem ouvir esses trabalhos científicos Que evidenciam O que não tem como você contraimentar Não é achismo Não é ideologia É ciência E ciência Ele evidencia o que está acontecendo Aí uma visão Exatamente do SARS-CoV-2 O SARS-CoV-2 é um vírus Ele é um vírus Membro da família do coronavírus E esse nome SARS-CoV-2 Ele começou a ser chamado Em fevereiro Então essa é a foto dele E nós vamos ver agora Exatamente Essas complicações Que ele provoca O tipo de transmissão viral A gente já comentou De humano para humano E em superfícies também Você tem as partículas do vírus Que ainda ficam em algumas superfícies Com uma viabilidade aí Nos casos de aerossóis De até 3 horas Que é a transmissão pelo ar Plástico Aço 72 horas Outras superfícies De 4 a 24 horas Esse número pode ser reduzido De acordo com a distância social E os cuidados de higiene Uma questão que as pessoas perguntam muito É com relação ao R0 O R0 é exatamente o paciente zero Foi feito um estudo também Com os pacientes Com relação à idade Muitas pessoas no começo Achavam que seria uma idade Somente a dos isosos Muito pelo contrário Isso não aconteceu Hoje você tem uma faixa aí Que variam muito mais Com relação a comorbidades Do que provavelmente Com relação somente a idade Tá Então é exatamente o que O gráfico vai mostrar A gente tem um problema hoje Muito maior Relacionado a comorbidades Em o ICU Que eles chamam aí É a UTI Em inglês Então aí você tem Os dois dados Os dados De pacientes Já na UTI E os dados De pacientes Que tiveram óbito Aí as estimativas De morte Então você vê Que a maior Quantidade 72 mil Pacientes Na China Foram observados A 2,3% Essa é a taxa De fatalidade 2,3% Essa taxa Ela varia Obviamente De país Para país Depende das condições Da quantidade De kit De testes Nós não estamos Nem em 5% Da quantidade De testes Que seriam necessários Estamos ainda Muito longe disso A gente tem Esse número aqui Deixa eu trago Esse número aqui Para vocês Esse aqui É o monitoramento No Brasil Nesse momento Então se você observar Nesse momento Nós temos aí 1 milhão E 700 mil Casos Próximo de 1 milhão E 700 mil Casos Estamos já É um número Muito expressivo Observando Que esse número É oficial Se você for contar A quantidade De pacientes Subnotificados Como nós já mostramos O Brasil Hoje Nesse momento Estaria próximo De 10 vezes Esse número Então se nós Temos hoje 1 milhão E 700 Nós estaríamos Próximos De 17 milhões De pacientes Subnotificados O que nos leva A um comportamento Ainda muito Mais preocupante Com relação Essas decisões De se começar A reabrir escola Comércio Mesmo que estejam Havendo Algumas mudanças De protocolo De cuidados Mas isso ainda É muito incipiente Isso é muito embrionário A probabilidade Dessas pessoas Aumentarem o nível De contaminação Epidemiologicamente Falando É muito maior Do que a gente Estava na situação anterior É bem verdade Que demoramos muito A tomar as medidas Que foram sugeridas Aqui no canal Desde o começo Quando a gente Ainda falava Lá em janeiro Olha Tem que utilizar máscara Os chineses Já usam máscara Desde a SARS Cov-1 Desde a MERS Outras Outros vírus Que tiveram respiratórios Os chineses Já usavam Nós demoramos muito A tomar essa decisão Demoramos muito A fazer isolamento Demoramos muito A ter políticas Sociais Principalmente Políticos Que incentivem O uso de máscara Aqui Isso é uma questão básica Numa pandemia Isso é o básico Não tem muito Que está se falando Claro que tem que se usar Bom Então Continuando É Aqui Já está falando Um pouquinho Do ACE 2 O ACE 2 É o receptor Tá Aqui está o segredo Da vacina Como a vacina Vai atuar Nós falamos Da vacina Na live passada Se você não assistiu É só pegar Todas as lives Aí Assistindo Para um pouquinho Assistir uma Para um pouquinho Assistir outra Aproveitando Aqui que está chegando Outra pergunta Relacionada A essa parte jurídica A gente fez Três lives Separadas Eu fiz uma Somente Da parte de contratos Você pode pegar Lá e assistir Uma somente Da parte de contas Professor Como é que ficam Minhas contas Na pandemia Eu estou sem grana Parou tudo Como é que eu fico Eu apresentei Uma live específica Para isso Vou tentar Colocar algumas Coisas ainda aqui Mas eu tive Uma Um trabalho De selecionar Para vocês Vários temas Relacionados A contratos De aluguéis Contratos De água De energia Telefone Internet Contratos Pessoa física Pessoa física Pessoa física Pessoa jurídica Conversamos Sobre o código De defesa Do consumidor Código civil Código de processo Civil Alguns Alguns tipos De contratos Que estavam Elencados Teoria da improvisação Tivemos Algumas alternativas Jurídicas Vocês tem que assistir Para poder entender melhor Ainda aí Com relação A parte De complicações Cardiovasculares Observem Os casos Que foram Hospitalizados Os casos Em unidade Intensivo O home care E os que não Sobreviveram A diferença Então É um problema Muito sério Porque a Covid-19 Ela não Está causando Somente Essas complicações Respiratórias Que a gente Sempre comenta Ela vai causar Outros problemas E principalmente Muitos desses Que estão Entre aspas Curados Eles podem Voltar A apresentar Sintomas A medicina Está sendo estudado Não tem nada Definido Nessa área A medicina Está estudando Sempre tem Novidades Nessa área Como é um assunto Muito novo A gente está estudando Isso aí Há sete meses Então sempre Tem novidades Não tem Muitas certezas Nesse momento Nós temos Muito mais Dúvidas Por isso Que se estuda Frequentemente E isso é normal Ciência é assim mesmo Você tem que estar Estudando E reaprendendo Todo o tempo Aí O gráfico Que mostra Exatamente As lesões Cardíacas Provocadas Pela COVID-19 Então Além da parte Renal Que ela causa Além da parte Neurológica Além de todos Os problemas Relacionados A diabetes A outros A outras Comorbidades Que você Já teria Ainda tem Esse problema Agora Cardiovascular Mais do que nunca Temos que ter Cuidado Para poder Evitar Problemas Mais lá Frente Então A única forma Que tem Aquela que você Já sabe É o isolamento Social Se tiver que sair Sair rapidinho Sempre de máscara Protetor facial Viseira Ou Somente o óculos Não protege Tem que ter O protetor facial Junto com a máscara Sempre Porque Como a gente Explicou Nas lives Anteriores Você tem As causas De mortes 40% De mortes São cardíacas O gráfico Mostrando muito bem Então Há essa Preocupação Há essa Preocupação Muito grande De alguns Políticos Querem tratar Como uma Simples Gripe Eles não Imaginam O que é Essa que é Grande verdade É uma doença Multissistêmica Além disso Ela está provocando Síndrome Em crianças Você vê Muitas crianças Que estão chegando Nos hospitais Manchadas A síndrome De Kawasaki Além da síndrome De Guiné-Barre E outros problemas Que vão vindo Em sequência Então a única solução Que tem realmente É você tentar Se proteger É o que vai resolver Você proteger E proteger Sua família Olha Isso aí já é A lesão provocada No seu miocárdio Para vocês terem uma ideia É muito complexo Mas dá para ter uma ideia Então além dos problemas Que ela causa Ela ainda vai causar Essa lesão No seu miocárdio No coração E você vai ter problemas Aí é um artigo Mais científico Mostrando Inclusive a parte De biópsia Como é feita Como ele inflama Realmente Toda a parte cardíaca Esse pontinho de amarelo É exatamente a lesão Então Essas lesões coronárias Que vão levar a infarto Elas tem que ser Muito Preocupantes Aí A parte viral A toxicidade viral Tá Como ela atinge Diretamente Seu miocárdio Também mostrando Também necessitando De uma biópsia Eletrocardial Aí a parte De células Como que é feita Com o ACE2 Tá Envolvendo aí O perícito E a parte De trombose Microvascular Bom Eu vou mostrar Para vocês Também Um outro estudo Que foi muito comentado Consegue abrir aqui Esse já foi feito Pela A Harvard Medical School Medicine Então Ela mostra Exatamente Toda essa parte De diagnóstico Que nós vimos lá Tá Eu vou tentar Mostrar para vocês Agora sim Agora sim Então O que que acontece Nós Essa é a parte De diagnóstico Para a corte Dezenove Dezenove Vamos começar Olhando Dois casos Um caso Com o paciente Já com histórico As medicações Que foram Trabalhadas E o histórico Tanto social Como médico Aí Aí Você consegue Ver Com muito detalhe Já o pulmão Com o vidro fosco Tá Isso já é a COVID No paciente E aí A explicação Para o primeiro caso Vou passar um pouquinho Mais rápido Porque tem muita coisa Muito técnica E alguns de vocês Não vão entender Então Eu vou focar No que é Essencial Aqui Do nosso objetivo Então vamos lá Aqui o caso B Que é um paciente Negativo Inicialmente Tá E a diferença Certo Isso aqui é importante Para vocês entenderem Isso aqui é a timeline Isso aqui foi a timeline Da pandemia Ainda nos Estados Unidos O que está acontecendo Aconteceu lá O que está acontecendo aqui Começaram a reabrir Achando que já estava Acabando E assim como aconteceu Também com relação A gripe espanhola Que houve isso também Eu citei para vocês Na live Retrasada Expliquei detalhadamente Inclusive citei as fontes Como aconteceu lá Muitas pessoas Começaram a sair Nas ruas Depois de sete meses Confinados Achando que já tinham Acabado E na medida Que essas pessoas Começaram a sair Para as ruas Comemorando Que a gripe espanhola Tinha acabado Ocorreu o inverso Eles se contaminaram Trouxeram para dentro De casa Aumentaram os casos E foi a segunda onda Da pandemia Morreram mais de 20 milhões de pessoas Então mais uma vez Fica o alerta Não é a hora De se reabrir tudo Não é a hora De se deixar As medidas De controle Muito pelo contrário É a hora De muita atenção A gente ainda está Na subida Eu trouxe para vocês Como eu sempre faço Para mostrar O estudo do gráfico De dispersão E nesse momento A gente está Na subida Do pico Esse pico Começa a ser atingido Agora em julho Comecinho de agosto E aí sim A gente entra No platô Que é Aquela parte Em que você Vai ter Uma certa Uma certa Linearidade Até começar A descer Mas por enquanto A nossa situação É muito crítica E muito pelo contrário A gente não está Em nenhum momento De descida Ou de platô A gente está No momento De pico Esse aqui é o estudo Que eu fiquei Trazer para vocês Está em mandarim Eu vou já traduzir Que é exatamente Relacionado A essa pergunta Que vocês estão Fazendo aqui Que é Professor Tem evidência Para o uso Desses testes rápidos Para a COVID-19 É esse estudo aqui Eu vou já traduzir E explicar para vocês Vamos só finalizar lá Que eu já volto para cá A gente está Com muito conteúdo Isso é bom Tá Bom Aqui ainda Fechando aqui A parte cardiovascular A doutora Está explicando Exatamente isso Tá É Como Esses casos Impacta Isso aí Bom para vocês Terem uma ideia Isso é o coração Bom para vocês Terem uma ideia De como que funciona Aí nesse caso Ele está sendo Mostrado Né E já é uma disfunção Você tem uma ideia Como que fica A complicação cardiovascular Ela provoca Exatamente Esse efeito coronário Aí Então Isso já é Influência da COVID Indo direto Para o coração Bom Aí o gráfico Mostrando Né Vários gráficos Simultaneamente E aí Ela se manifestando Observe a gravidade Observe Todas as consequências Que tem De uma simples Proteção Que não foi feita Aí um terceiro caso Que é mostrado Também Já com monitoramento Das complicações Cardiovasculares Tem uma opção Que foi tratada Na UTI E a outra opção Com tratamento De UTI Também Mas não severo Ainda Por telemetria Aí todos os protocolos Que foram utilizados E aí Mais a parte Um pouco mais Medicinal Mais complicada Mas só Para vocês terem Uma ideia É a parte De monitoramento Complicação cardíaca E tratamento O que foi feito Muitos desses casos De pacientes Com diabetes Com morbidades Cardiovasculares São raros casos Em que há tratamento E que se salva Tá São casos Bem complicados Por isso A necessidade Se você tem Comorbidade Fica longe De aglomeração Fica longe Da possibilidade De pegar o vírus Porque é sua vida Que tá ali Tá Aí uma análise Com nucleotíodos Tá Mostrando aí É muito mais medicinal Essa parte Eu vou pular um pouquinho Bom Aí o tratamento O início do tratamento Do trial Que a gente chama Que é o inicial Pra covid-19 Já com pacientes Infartados E com problemas Cardiovasculares E aí Provavelmente dito É o renin E o angiocitenzin Que é Como funciona Tá Deixa eu voltar um pouquinho Isso aqui é importante Pra vocês conhecerem Que é exatamente A base da vacina Ela foi A base da vacina É isso aqui Eu comentei com vocês Na live passada Tanto da vacina Chinesa Como da vacina Da Pfizer Americana Que é baseada Na chinesa E como da vacina De Oxford Também Todas as três Usam Esse estudo Aqui Parecido Mas Com metodologias Diferentes A chinesa Já usa O ADE5 E aqui A conclusão Desse trabalho De complicação Cardiovascular Ou seja A COVID-19 Rapidamente Ela atinge Essas pessoas Que tem comorbidades Cardiovasculares Além da diabetes Que a gente já comentou E situações de obesidade Também É um fator Muito complicador Ok Bom Agora eu vou mostrar Pra vocês Que Pra gente começar A responder as perguntas Vamos deixar aqui Que a gente já vai respondendo Esse é o The Challenge Tá Da Sars-CoV-2 Apresentado Em um slide Ele mostra Exatamente Os casos Familiares Aí Tá Então Você tem Como é Primeiro A adição Lá em cima Depois a esposa E depois o filho E No caso A Dora-in-law Né Então A medida em que Vai se contaminando E vai levando Pra dentro de casa Olha como vai acontecendo É isso que tá sendo mostrado Aí Tá Toda essa complicação Timeline Já falamos Né Assim Assim Aqui também A parte de pacientes Pré-sintomáticos Como que acontece E isso aqui Que eu acho muito bacana Também Que é a resposta clínica Por indivíduo Aqui você tem A fase viral A resposta da fase viral E a fase inflamatória Então dá pra você ter uma ideia De como elas ocorrem no tempo Então você tem as duas fases aí O momento em que a pessoa é infectada Do momento em que passa pra fase pulmonar Entrando no estágio 3 Que é a hiperinflamação pulmonar É a fase mais crítica Já renecessita De ventilador mecânico De aparelhos De UTI Hospitais Já é uma situação muito mais complicada Já está próximo do óbito Então tem que ser tratado Muito rapidamente Pra evitar Uma tragédia Tá Essas situações Elas variam Dependendo da localidade Dependendo do paciente Mas em média É exatamente assim que acontece Aí sim O estudo dos pré-sintomáticos Dá pra você ter uma ideia Exatamente dessa dúvida Que estava tendo Que a gente respondeu Na live anterior Que pré-sintomático É diferente de assintomático Só você voltar lá Que vai pegar essa live anterior Pra dar uma assistida E aqui O estudo viral Tanto o estudo viral Como a resposta dos anticorpos E eu vou entrar agora Na pergunta que vocês estão fazendo Que é com relação A se há evidência ou não Pra esses testes rápidos De covid-19 Pra responder essa pergunta Eu vou pegar um estudo Que concluiu Que não há evidências Que sustentem o uso Desses testes rápidos Pra diagnósticos de covid-19 Então vamos pegar o estudo aqui Esse aqui é o estudo De respiratório Não é esse Esse aqui é outro estudo japonês Eu já vou comentar com vocês O estudo que eu quero mostrar O estudo que eu quero mostrar pra vocês É esse aqui Exatamente O BBMJ Vamos lá Esse estudo é o estudo sorológico Ele foi feito hoje Peguei o hoje já pra Eu sabia que vocês iam perguntar Porque isso aqui é uma coisa Que está tendo muita preocupação O que que acontece Esse estudo ele concluiu Que não há evidências Que sustentem o uso De testes rápidos Para diagnósticos de covid-19 Essa análise foi publicada hoje Como eu falei pra vocês Foram analisados dados Estou traduzindo Foram analisados dados De mais de 40 estudos De diversos países Para avaliar a evidência disponível Neste momento Que sustente ou não O uso desses testes E indicar sua acurácia Esses testes sorológicos Identificaram pessoas Que já tiveram contato com o vírus E por isso devem ser feitos A partir do décimo dia de contágio Aqui está o primeiro problema As pessoas não estão fazendo A partir do décimo dia de contágio Já começa por aí Na revisão Os testes foram divididos Por método E também por classe de anticorpos A sensibilidade E a especificidade Dos diferentes testes Foram comparadas A sensibilidade O que que é sensibilidade Ela corresponde ao nível de precisão Ou seja Quanto mais alta Menor a taxa de falsos negativos Já a especificidade Indica quão específico é o teste Para detectar anticorpos Contra o SARS-CoV-2 Em relação a outros vírus respiratórios Essas três sorologias Avaliadas foram Elisa E a quimioluminescência Feitas em laboratório A partir de amostra De sangue venoso E a imunocromatografia Que são os chamados Testes rápidos Elas analisam O próprio aparelho Uma ou duas gotas De sangue Da ponta do dedo Parece com aquele exame De glicose também O que que acontece As classes desses anticorpos Correspondem As imunoglobulinas É o IgM O IgC E o IgA Que a gente falou Também na live anterior E na Antes da live anterior Os anticorpos IgM São produzidos No início da infecção Enquanto o IgC E o IgA Também chamados de memória Eles aparecem Numa fase tardia Os anticorpos IgC e IgA São específicos Para um agente viral É isso aqui Eles são específicos Para um agente viral E podem durar Bastante tempo No organismo Sendo considerados Bons marcadores De imunidade Os pesquisadores Observaram Que a especificidade Dos diferentes Testes sorológicos Variam entre 96 a 99% Em relação A sensibilidade Os testes Tiveram sensibilidade De 97% Os da ELISA 84,3% Em intervalo De 75,6% A 90,9% E o imunocromatográfico De apenas 66% Em intervalo De 49,3% A 79,3% Todas as análises Foram feitas Em pacientes Que apresentaram Diagnóstico positivo Para a COVID-19 No exame RT-PCR No exame RT-PCR Considerado padrão Ouro para diagnóstico De infecção aguda Professor, explique para mim Bom, isso aí significa o seguinte Na prática Significa que em aproximadamente 34% desses casos Os testes rápidos Dão falsos positivos Enquanto o ELISA Esse que está Da cor verde Essa taxa Equivale a cerca De 16% E na quimio-luminescência 2% Então essa é a diferença Em relação aos pacientes Que não tiveram Contato prévio Com o vírus A chance de o resultado Positivo ser verdadeiro Ou seja Nesse caso Indicando corretamente Que o paciente Não apresenta anticorpos Para o SARS-CoV-2 Aumenta para 98% Para o ELISA E 97% Para o imunocromatográfico No caso Da quimio-luminescência Essa taxa Se manteve em 98% É o que diz o estudo Ou seja Em uma população Cuja prevalência Do SARS-CoV-2 Seja de 10% A cada mil indivíduos Que contraíram a doença 66 terão resultado positivo No teste rápido E 34 serão classificados Erroneamente Como não infectados Observem isso Ou seja Por outro lado Dentre aqueles Que não foram contaminados Em 869 O resultado do teste Será negativo Mas 31 Serão falsamente Identificados Como se estivessem Com anticorpos Antes SARS-CoV-2 Uma observação importante Dessa revisão É que é um elevado risco De viés Cerca de 67% Nos testes De acordo com o período Em que eles foram realizados Se muito no início Ou muito no fim Do contágio Então dependendo De quando foi feito isso Pode ter dado Esse resultado De falso positivo Isso significa Que é uma correlação Direta entre o momento Em que é feito o exame E a sua acurácia Ok? O estudo também comparou Os diferentes testes Disponíveis Comercialmente Comercialmente E as chamadas Tecnologias In-house Desenvolvidas E patenteadas Por um laboratório Sem comercialização A sensibilidade dos testes Foi significativamente menor Nos kits comerciais Nos três métodos Em comparação As tecnologias laboratoriais Em especial O método Imunocromatográfico Cuja sensibilidade Foi de apenas 65% Frente a 88% Do método Desenvolvido em laboratório Outro dado Levantado na pesquisa Identificou uma maior taxa De acerto Dos testes comerciais Quando realizados A partir da terceira Semana de contágio Em relação As primeiras duas semanas Após o início Dos sintomas Segundo os autores Embora a utilização De um teste rápido De baixo custo E com bom índice de acerto Seja de interesse Da população Essa procura Levou a produção E comercialização E a divulgação De diversos testes Sorológicos Para a COVID-19 Sem que houvesse Uma avaliação Mais rigorosa De sua sensibilidade Então eles concluem Com um alerta A baixa performance Dos testes sorológicos Existentes Coloca em dúvida A utilização De tais métodos Para tomadas De decisões Em particular O uso dos testes rápidos Associados aos chamados Passaportes De humanidade Por governantes Então é isso Que a gente explicou Desde o começo Não é simplesmente Chegar e fazer o teste Tem que ler O manual do fabricante Verificar com o profissional Especializado Como que deve ser feito Em que prazo Que deve ser feito Além de todos Os problemas Que já existem Do próprio tipo de teste São problemas Complicados Ok? Bom Então continuando Vamos voltar lá Respondendo as dúvidas Aí você tem uma ideia Do RNA viral Tá? Esse é o RNA viral Do vírus Do SARS-CoV-2 Então aqui você tem Tanto a parte Analítica Como o RNA viral Eu gosto muito De mostrar o RNA viral Porque Aqui você tem uma ideia Realmente Com o que é a cepa Que a gente sempre fala Pra vocês O que é a membrana Que protege A membrana proteica Tá? O spike Que é onde É feito esse trabalho E a membrana lípide Tá? Aí você tem O envelope Também Ali Mostrando Enfim Aí É exatamente O RNA Do vírus Envelopado Na sua maneira Mais simples Ok? Bom Aí Os diferentes tipos De casos Que foram analisados Também Como usar o teste Né? Eu quero mostrar Isso aqui Pra vocês Também Que é interessante Isso aqui Bom Aqui é como Que é feito Exatamente O teste É assim Que é feito Então Observem Como que é Feita a coleta Da nasofaringe Tá? Esse é o exame Que vocês mais Têm visto Por aí E que tem Que ter Esse cuidado Que a gente acabou De mencionar Aqui então É feito Um comparativo Da FDA Mostrando aí Exatamente O que a gente Sempre comenta Tá? A evolução Dos casos E Aqui A parte Exatamente Dos cientistas Falando Isso que a gente Tem falado Que o ELISA Pode ser Uma solução Nessa parte De PCR Mas a gente Ainda está longe Disso aqui Porque Ainda não consegue Ter nem teste Quanto mais Está discutindo Qual que é o melhor Na verdade É que nem teste A gente tem Em muitos locais Nem teste Estão chegando Nem paciente Está sendo atendido Estão sendo tudo Mandado para casa Isso aí Precisa ser resolvido É outra pergunta Que fizeram aqui Professor A gente vai sair Da primeira onda Já vai vir A segunda onda Veja bem Já vou emendar Com a outra pergunta Que fizeram aqui Também Que é relacionada Ao pico Nós vamos ter O pico Quando? O pico Que eu mostrei Para vocês Aqui Eu mostrei O gráfico Como é que a gente Calcula Esse gráfico Aqui não tem achismo Ele é calculado Por inteligência Artificial Machine Layering Deep Layering É utilizado O R É feito Com regressão Linear É feito Com toda Uma inteligência Por trás Além da parte De calculadora De pressão Hospitalar Você tem opções De simulação Capacidade hospitalar Envolvida É todo um trabalho De engenharia De dados Então não é achismo Nesse momento Está aqui Cadê o pico? Está aqui Nós estamos no pico Agora esse pico Aqui Ele começa agora Aqui Esse é o pico Só que esse pico Não é o mesmo Ele não é Idêntico Para o Brasil inteiro Cada localidade Tem um pico diferente Cada região Tem um pico diferente Lembra que eu falei Para vocês Em uma das primeiras lives Olha Se o Brasil não se cuidar Nós vamos ter 25, 26 Ruhans Aqui dentro do Brasil Foi o que aconteceu Então nós temos No Maranhão Uma situação diferente Nós temos No Pará Uma situação diferente No Amazonas Também No Rio Em São Paulo Em Santa Catarina Em Brasília Goiás Cada localidade Está tendo Um formato diferente Se vocês seguirem Minha página Lá no LinkedIn Eu mostro Esse gráfico Detalhado Lá no Facebook Também O de hoje Eu já mostrei Então se você Observar o de hoje Eu mostro Para vocês Lá Como que está Nesse momento Você tem Pará Amazonas O Ceará O Ceará Maranhão Alguns estados Começando A não ter Controle de casos Entrando Exatamente Naquela esfera De início Da subida Da rampa Do pico Em outros Começa A cair um pouco Ah professor Está diminuindo Não Não está diminuindo O que está acontecendo É que essas pessoas Não estão nem entrando Na estatística Pelo fato De não estarem sendo Atendidas Muitas estarem sendo Atendidas em casa A gente já tem casos De pacientes Morrendo em casa Pacientes sem ter sido Atendidos O cara pega o metrô Pega o ônibus Vai Já contaminado Já contamina Várias pessoas Chega lá Para ser atendido Na UPA Ou na unidade básica De saúde lá Diagnosticam Que ele tem covid Não fazem o teste E mandam ele para casa O que acontece Ele volta No mesmo metrô No mesmo ônibus Infectando mais Um monte de pessoas É tudo o que a medicina Não recomenda Tudo errado Enquanto você olha O comportamento Da China Com Dezoito pacientes Em Pequim Com medo De uma segunda onda Você tem o que? Um milhão de pessoas Em lockdown O Estado para O país para O presidente Chama o governador Chama o prefeito Todo mundo conversa Numa mesa Especialistas Estão trabalhando E se parou O país Por causa De dezoito casos Trinta e oito casos Aqui nós estamos Tendo Quarenta e dois mil Hoje Chegamos a ter Cinquenta e cinco mil Vocês tem noção O que é isso? Muitos não tem Passou a ser Uma numerologia Uma coisa normal Pessoal Estão caindo Estão morrendo Mil e duzentas pessoas Por dia No Brasil Estão caindo Oito boings Aqui Todo dia É a metade Do onze de setembro Que foi falado No mundo inteiro Por mais de dois anos E a gente está calado E o povo está começando A se acostumar Eu fiz um artigo científico Sobre isso Que iria acontecer isso Infelizmente está acontecendo Isso é trágico Porque não são só números São pessoas São vidas São histórias São famílias ceifadas A minha foi uma delas Vocês lembram disso Não volta E muitos Que assistem aqui O nosso canal Eu sei que também Tem membros Que tiveram Já perderam Membros Familiares É muito grave O que está acontecendo Não é simples Essas medidas Precisam ser melhor pensadas Um outro erro Que estão cometendo Novamente Estão cometendo Novamente Você observa Que estão cheios De cargos Aí nos ministérios Assessorias de governo Tá E que não tem Pessoas da área De ciência Você olha Paraquedistas Você olha Outras pessoas De outras áreas Só não olha Ninguém na área De ciência E só procuram A ciência Quando é pra Resolver um milagre Não é assim A ciência tem que Estar participando A educação Tem que estar ali A universidade Tem que estar ali Estudos desse aqui Como a gente está mostrando É que resolve as coisas É que você senta Numa mesa E envolve Tomadas de decisão Por isso que é chamado De estudo Para planejamento estratégico Não é achismo Tá Outro problema Que nós estamos tendo É exatamente Com relação A esse tipo De postura A postura Nesse momento Tem que ser Como por exemplo A do presidente Não vou nem dizer O da China Não Vou pegar O de Portugal Que como eu É professor de direita Tive a honra De conhecê-lo Marcelo Um evento lá É um cara Extremamente simples Como a gente Está aqui Explicando para vocês Ele Entra no meio De uma entrevista Pessoal Olha Tem que usar máscara Tem que permanecer Em casa Tem que fazer Isolamento Porque isso É o óbvio Quando você Estimula as pessoas A irem para a rua Você está fazendo Um trabalho inverso Você está prejudicando Você está incentivando As pessoas A se contaminarem Além de todos Esses problemas Nós estamos tendo Como tivemos Já Cinquenta e seis mil Casos Em um dia Oficiais Muita gente Não tem Atenção Para esse número Eu vou explicar Para vocês Vamos pegar aqui Vou trazer aqui Os números Vamos lá Quantos pacientes Tem infectados Nesse momento Na China Vamos pegar Oitenta e três mil Quinhentos e quarenta e dois Oitenta e três mil Professor Na China Não é muito Se você pegar Dois dias no Brasil A gente ultrapassa O que eles tiveram Em seis meses Aí eu te volto A pergunta A China é um país Com 1,7 bilhões De pessoas Nós temos 212 milhões Então a China Além de ser Muito mais populosa Do que a gente De ter começado A indalar os casos Eles controlaram Eles são exemplos De controle Quando teve esse problema Em Pequim Eles pararam tudo Para cercar Pequim Além do que já tinham Feito em Wuhan E já tem agora A possibilidade Da gripe suína A gripe suína Eu já tinha comentado Com vocês aqui Muito antes Outra coisa Todos esses efeitos As pessoas estão Perguntando aqui Ah, estão Inclusive Utilizando frases Que eu sempre recomendo Para que não usem Porque isso aqui Se chama Preconceito Xenófibico Você não pode utilizar Xenofobia É um crime Como professor de direito Eu tenho que alertar vocês Não faça esse tipo De comentário aqui Não se difama Não se injuria Não se aplica calúnia E muito menos Se usa preconceito Ou xenofobia O vírus chinês Não é vírus chinês Assim como A nossa dengue A zika Aqui no Brasil Você não gostaria Que se chamasse Lá fora De zika brasileira Como você não queria Que se chamasse Também de gripe espanhola Ou gripe americana Quem mora nos Estados Unidos Então Por que que tem Esses problemas todos Não é culpa da China Não é culpa do Brasil Não é culpa dos Estados Unidos De Portugal Como os gafanhotos Que estão vindo agora Pela fronteira da Argentina Não é culpa da Argentina Não é culpa da Turquia Não é culpa do Paraguai Onde eles estavam É culpa do homem Tá Você quer entender De quem é a culpa Eu expliquei Num artigo científico É só você entrar No LinkedIn Ou no Facebook E ler meu artigo científico lá Eu passei Dois dias fazendo Para explicar para vocês É influência de que professor É influência De todo o tratamento Que o homem Tem feito ultimamente Aquecimento global Que nós não ligamos Das queimadas Das devastações Que vocês estão vendo Aí hoje Tá Do problema De desmatamento Que tem Desses incêndios criminosos Além do problema Causa vírus Sozinho Tem que permanecer Tem que permanecer Porque sempre A gente vai ter Outras Outras viroses Aí Vamos ter mais vírus Vindo aí Eu falei isso Para vocês Na segunda live Não se surpreendam Se a COVID-19 For só o começo Tá lá Pega lá Fiz as predições De tudo que está acontecendo Agora Fiz as predições Baseadas nesses 30 anos Que a gente estuda isso E a gente não estuda Só medicina e engenharia A gente estuda direito Inteligência artificial Administração Tecnologia Machine learning Gerenciamento de projetos Temos ferramentas De regressão nuclear A gente estuda isso aí Há muito tempo Então a gente já vinha Prevendo isso Olha Não é só a COVID-19 Vão vir mais Outros Outros vírus Vão vir aí Se o homem Permanecer Como ele está agindo Se nós Cada vez mais Não dermos Atenção à natureza E a nossa participação Na natureza Então O fato De estar sendo Lá na China Foi com o Sars-CoV-2 E pode vir Com a gripe suína Que é o H4N4 É outro vírus Que inclusive Ele é muito mais Perigoso Que esse Que a gente está trabalhando E o HN1 Que o Sars-CoV-2 E o HN1 Assim como Pode vir uma mutação Do Sars-CoV-2 Agora Que é o D614 Que já está sendo Também comentado Na China Por quê? Porque Precisa-se ter Todo esse cuidado Encarar uma pandemia Com mais responsabilidade O que não foi feito No Brasil Você tem Além da irresponsabilidade Você tem Negligência Você tem Omissão Você tem Incentivo Para que as pessoas Não usem máscara Você só tem Coisas ruins Acontecendo Quando a gente sabe Que o procedimento Teria que ser inverso Não Isso aqui é uma coisa Muito perigosa Eu não vou resolver Vocês precisam me ajudar Vamos sentar com os especialistas Vamos criar um gabinete De crise Vamos adotar Toda uma estratégia De um planejamento Aqui Com um conjunto De metas E ações Definidas Sentar com os governadores Sentar com os prefeitos Sentar com a população Fazer entrevistas coletivas Mostrando o que está acontecendo E encarar a pandemia Como ela deve ser encarada O problema Não é a pandemia O problema da economia Não é a pandemia É isso que ainda não entenderam A pandemia Seria a solução Se nós tivéssemos Tratado a pandemia Como a gente Colocou aqui no canal Desde o começo Com todos aqueles planejamentos Aquelas ações Todas aquelas atitudes preventivas Hoje a gente já teria passado Da covid E eu falei isso Para vocês também Vejam o caso De Taiwan Eu morei em Taiwan Eu trabalhei em Taiwan Eu fui em Taiwan Mas seis, sete vezes já Em Taipei Que é a capital de Taiwan É a China bonita Que a gente chama Em Taiwan Em Taipei Você não olha Um lixo no chão As pessoas tem um comportamento Completamente diferente Da China oriental Que é um pouco mais É como o Brasil É mais desigual Tem misérias de um lado Tem lixo do outro lado Tem pessoas educadas Do outro lado Em Taiwan Isso não é assim A tendência É ser um pouco mais limpa Mais educada Até pela formação de Taiwan Que eu expliquei para vocês Na segunda live aqui Vai lá e olha lá Que você vai entender Quer entender tudo de Taiwan? Falei isso tudo para vocês Como que foi a colonização Como que começou Como eles trabalham Como eles fazem Com a borra de café brasileira Que é que a gente joga fora Lá eles aproveitam E vendem como perfume E eles reciclam tudo lá A tecnologia que eles têm Um povo maravilhoso Os chineses também São povos maravilhosos Alguns realmente Têm esses costumes Que vocês já sabem Mas nem todos são Inclusive aquele vídeo Que circula aí Aquilo ali nunca foi na China Tá? Tem um vídeo aqui Mandaram aqui Já comentaram aqui também Sobre esse vídeo Hoje novamente Vou repetir Esse vídeo aí Que mostra os caras Comendo cachorro Aquilo ali nunca foi na China Tem que ter cuidado Com o que fala Aquilo ali É em outro país Tá? Não é na China Eu comentei para vocês Na quarta Ou que foi na quinta live Eu comentei qual era o país Mostrei Abri o vídeo Mostrei tudo para vocês lá Mas não é na China Precisa ter cuidado Com o que fala Tá? Os chineses erraram Professor? Erraram Erraram sim Como eu sempre disse para vocês Erraram no começo Da pandemia Porque eles deveriam ter agido mais rápido Inclusive não são os chineses Aquilo ali foi o Partido Comunista Chinês Eles têm problemas Como a gente também tem problema aqui no museu Como os americanos também tem problema lá Como o Trump achava também Que seria só uma gripezinha E como ele estava preocupado Com as eleições Que estariam acontecendo Ele estava em primeiro lugar Nas pesquisas Agora ele está vendo Que ele não vai Sequer ser reeleito Porque ele caiu drasticamente Depois da postura que ele teve Tanto com relação Você estaria alarmado Era para todo mundo Estar na rua agora Chamando os governadores Fazendo passeata Fazendo manifestação na internet Já que não pode fazer manifestação Sem isolamento Fazer manifestação na internet Peraí O que está acontecendo? Estão tendo 55 mil casos por dia Aqui no Brasil A gente está achando isso tudo normal E está se abrindo shopping Abrindo comércio E está voltando tudo ao normal Peraí Tem alguma coisa errada Claro que está errado Claro que tem alguma coisa muito errada Não é para ter esse número todo E olha que isso é só O número oficial Se você for pegar Os subnotificados Tem muito mais Esses subnotificados Estão aí no dia a dia São colegas nossos Irmãos nossos Que chegam lá Sequer são atendidos São devolvidos para casa E cada vez aumenta mais Esses números de subnotificados E aí morrem em casa Morrem do lado Não entram na estatística Basta você pegar O número de cartórios Como eu fiz uma vez Em uma live aqui E mostrei que esses números Estavam todos subnotificados Quando você pega lá E vê que não está morrendo 1.200 por dia Deve estar morrendo Uns 2.500 Quase a metade São subnotificados Isso sim é muito grave Bom, aí então O estudo do RNA A sorologia Para a epidemia Epidemiológica Em saúde pública Outro trabalho de Harvard E aí também Muito bem apresentado E ele vai mostrar aqui Vamos lá Vamos pegar Tá, equipe Vamos pegar lá Exatamente Aqui já mostra Um pouquinho Do que foi Mostrando a variação gráfica O alto nível De doenças E infecções O que a gente já tem Comentado aqui no Brasil Que está acontecendo também Um em cada cinco Nova Iorquinos Podem ter tido a COVID Já podem ter tido a COVID Um em cada cinco Nos Estados Unidos E aqui a gente não está muito distante Desse número também não Só que aqui a gente tem Coisas muito piores Porque lá eles não têm Problema de saneamento Lá eles não têm Problema de esgoto Lá eles não têm Problema de higiene Lá não moram oito pessoas Numa favela Como mora aqui no Brasil Oito numa mesma casa Como é que você vai fazer Isolamento Se um está contaminado Vai contaminar Os outros oito E aí quem tiver Algum tipo de problema Alguma comorbidade Ou não fizer O tratamento adequado Como a maioria não faz Porque fica em casa Aí vai no médico Lá não tem atendimento Até para chegar no médico Já é difícil Liga na ambulância Não tem Ou seja E vai morrendo E aí as pessoas Começam a sentir Impacto Quando começa a morrer Algum familiar Aí corre para querer Mudar de atitude Aí corre para usar máscara Aí corre para fazer O que deveria ter feito antes Isso é que precisa ser evitado A máscara Ela tem que ser um bem Obrigatória Como a lei diz Inclusive tem outra pergunta Aqui com relação a isso Também Chegou aqui Deixa minha filha pegar aqui Que é ela que pega As perguntas aqui Pega aqui pai Vou dar uma água aqui Para o papai rapidinho Então vamos lá Pergunta dele Qual que é Tá ok Bom A pergunta dele É que muitos Chegam perguntando Aqui toda hora Também Infelizmente Professor Quando termina Tudo isso Eu tenho que ser sincero Com você Eu não tenho resposta Para isso Na ciência A gente só dá Resposta Baseada em evidência O que eu posso te dizer É que cada vez mais A gente está se afastando Desse ponto Porque Como nós não fizemos O que tinha que ter sido Feito no começo Nós não fizemos isolamento Nós não fizemos lockdown Como deveria ter sido feito Os políticos Não se uniram Não teve planejamento Não teve gabinete de crise Um ministro Inicialmente Que entrou Que era o Mandetta Começou a fazer Algumas recetas Começou a fazer As entrevistas Depois o Tait Tentou Não conseguiu também Foi um outro E depois entrou O terceiro Que é um desastre Porque não é da área também Esse aí Pelo contrário Ainda fez Foi omitir os dados Tudo que Os protocolos de medicina De engenharia Do direito Preveem Nada disso foi feito Briga Agora a AGU Briga com Com a procuradoria Para impedir Que o presidente Use máscara Olha que nível A gente chegou Alguém Tem que entrar Algum poder Ou alguém Fardado Para dizer Que uma atitude Óbvia Tem que ser tomada Esse é o nível Esse é o nível Que a gente está Nesse momento Claro Não é só o presidente Ocupado Por isso tudo Não Eu acho que Ele é o principal Ocupado Concordo Porque ele Desde o começo Não tomou as ações Que deveriam ter tomado Mas tem governador Roubando Que está errado Tem governador Que não fez Também Tem prefeito Que não fez Tem prefeito Falando besteira Tem todo um conjunto Aí Claro Ele é o maior Ocupado Isso aí Não tem quem tire Porque está Evidenciado Desde o começo Sua postura Sua falta De responsabilidade Para chamar Os outros Sua falta De sensibilidade Com essas pessoas Que estão morrendo Quando você vê 64 mil pessoas 64 mil famílias Ceifadas E nenhum comunicado Para essas pessoas Eu não preciso mais Responder o restante Eu evito Entrar aqui Em assuntos políticos Como eu sempre fiz Eu foco na ciência Mas quando eu vejo Que é uma atitude Política errada Eu tenho que mencionar Então O que eu estou Baseado nessa pergunta Que vocês fizeram aqui Que eu não vou comentar A briga entre um e outro Quem é o culpado Presidente Governador Eu acho que no conjunto Da obra Tem muitos erros Essa aqui é a verdade Cientificamente falando Tem muitos erros De muitas partes Claro Ele é o principal Que errou Esse fácil De ser evidenciado Basta vocês pegarem Qualquer Todas as entrevistas Que ele deu Todas as posturas Que ele deu Desde o começo Mas não considero Que seja só ele o errado Tem governador Errando também Governador que não seguiu Teve alguns governadores Que agiram certos Que ouviram a ciência Que adotaram protocolos Que você vê Que foram um pouco Mais racionais Um pouco mais técnicos Que ouviram principalmente Seus assessores Esse é o principal Mas nesse momento O que o Brasil Deveria estar fazendo Deveria estar sentado Com o gabinete de crise Se elencando Esforços e especialistas E toda uma comunidade Científica em volta E essa comunidade Ser ouvida Porque numa pandemia O que resolve São atitudes Sem ser atitudes Com ideologias Sem ser atitudes Com achismos Sem ser atitudes Preocupadas com Político A Político B Não é É o povo São nossos irmãos Que estão morrendo O vírus Ele não pergunta Ele não pede Sua carteira de identidade Para ver em quem você Impede seu título de eleitor Não, ele não pede Seu título de eleitor O vírus chega Entra no seu corpo E mata Então Não é a questão De você estar preocupado Com quem é o partido Isso é uma discussão Inocua Uma discussão Que não leva a nada Nós temos que estar Preocupados em salvar vidas Nós temos que estar Preocupados em informar O próximo Olha, não sai Não faz isso E principalmente É evitar esse discurso Negacionista Esse discurso Negacionista Inclusive eu comentei aqui Tem uma teoria Falei para vocês De Charles Galton E isso é estudado Na medicina Esse discurso Negacionista É uma É uma teoria Que a gente chama É uma lógica Eugenista Eu comentei para vocês Na live Retrasada sobre isso Cada vez que você Tenta falar Sobre a pandemia A pessoa Se sente mais Ela foge Cada vez mais Do assunto É uma lógica Eugenista Mesmo Ser estudado Na medicina Ela tenta sair Daquele assunto Porque Ela não consegue Encarar aquilo Como verdadeiro Então ela foge Do assunto Cada vez mais É o que acontece Com alguns políticos Nossos É uma lógica Eugenista Em vez de estar Preocupado em salvar A população Alguns acham Que vai acontecer Mesmo Vai morrer Só alguns Aí Vai ficar por isso Mesmo O que está Errado Porque não Deve ser encarado Assim Se nós tivéssemos Tido uma postura Diferente Desde o começo Ao invés de 64 mil Agora A gente teria salvo Mais de 50 mil Vidas É só vocês pegaram Os países que trataram Direitinho Como Taiwan Taiwan teve 15 mortes Já acabou a pandemia Em Taiwan Está todo mundo lá Assistindo jogo de futebol Indo para a shopping Acabou Eles estão controlando Agora Por que Fizeram um tratamento Um sistema de controle Geo referenciado Todos os celulares São monitorados Os médicos Participam Os engenheiros Participam O pessoal do direito Está lá também Ou seja Toda a comunidade Participa Tem tecnologia De ponta As pessoas Levam muito a sério O tratamento Já levavam Antes Com o SARS-CoV-1 Desde 2002 Então Os chineses Orientais Eles têm essa preocupação Diferente dos Americanos Americanos Que eu falo No sentido histórico No sentido Americano Brasileiro Latino-americano E o americano Norte-americano Então Tanto Os norte-americanos Do Trump Como nós Aqui Latino-americanos Do Brasil Erramos Erramos feio E não ter encarado Com seriedade Em ter cometido Os erros De sempre Erramos feio E não ouvir Os cientistas Quantos especialistas Já foram ouvidos Pelo governo Que está aí Não se ouve Só se ouve Político Quantos Estão sendo ouvidos Hoje Que já saíram Aqui do Brasil Que já foram Lá para fora Que conhecem Os orientais Que conhecem Os americanos Eu em janeiro Falava para vocês Isso aqui Eu dei palestra Em Harvard Alertando Lá eles me ouviram Dei palestra Na Universidade da China Lá eles me ouviram Aqui no Brasil Dei palestras Não ouviram Então O problema Não é só Você podia dizer A gente tem problemas Históricos Tem Tem problemas históricos Aqui Mas se a gente Tivesse tido Um planejamento Diferente Ainda dá tempo De fazer isso A gente teria Resultados Diferentes O problema É que nós não fizemos Nenhuma coisa E nem outra Nós nem nos Preocupamos com a economia Nem nos Preocupamos com a pandemia E agora A gente entra Num funil Sem saída Por isso Que eu não consigo Responder A tua pergunta Tá Você que me perguntou Professor Afinal de contas Quando acaba isso Acabaria Se nós tivéssemos Feito como planejado Ou seja Se a gente Tivesse feito Os 90 dias Inicialmente De lockdown Isolamento A gente já teria Saído da pandemia Mas nós não fizemos E pior Estamos fazendo O inverso agora Estamos incentivando As pessoas a irem para a rua Como se já tivesse acabado O que vai acontecer Daqui a 21 dias Vocês vão saber E eu vou deixar Mais uma predição Eu sempre faço Predições aqui Eu fiz desde o começo Das minhas lives Graças a Deus Todas aconteceram Felizmente Porque acertei Infelizmente Porque o resultado Eu não queria que acontecesse E aconteceram Eu falei Desde o começo Para vocês Os dois epicentros Do mundo Vão ser O Brasil E Estados Unidos O Brasil Vai ser Pelo que os Estados Unidos E é o que está acontecendo Hoje Oficialmente Nós estamos chegando Em 2 milhões De casos Os americanos Estão chegando Em 3 milhões Só que lá Eles já testaram Mais de 100 milhões De testes Nós aqui ainda Não testamos Nem 3 milhões Então se nós estivéssemos Testando mais Esse número Nosso seria Muito maior O que corresponderia A realidade Só que ao invés Da gente estar Fazendo mais testes Está vendo agora Exatamente o contrário Desmontando Hospital de campanha Não é porque não tem Paciente não Porque tem É porque não tinha Mais suprimento É porque não tinha Mais como manter Os contratos É porque foi feito Tudo errado Porque não veio De baixo para cima A orientação Não foi nacional Não observaram O que o STF falou Que os 3 tinham Que atuar em conjunto Para resolver A COVID-19 Está lá Na ADI 4640 É o que diz A ação direta De constitucionalidade E a gente vai Levando da forma Como a gente está vendo O povo sendo tratado Em casa Quantos e quantos Não me ligam Perguntando Doutor Me ajude aqui O que eu faço E a gente tem Que parar O que está fazendo Para dar o consolo Que o governo Deveria estar dando E não dar Porque essas pessoas Não conseguem chegar Numa UPA Não conseguem chegar No hospital No Nordeste No Amazonas Está acontecendo Um terror Um genocídio No Amazonas Vocês viam Na televisão A quantidade de pessoas Sendo enterradas Agora começou A ser normal A imprensa Já mostra menos Porque alguns Acham que está exagerando Não é que está exagerando Não Estão mostrando a verdade Só que a verdade Dói Quando é com a sua família Aí a verdade Dói mais ainda Como foi com a minha E como foi Desses 64 mil A gente sabe exatamente Onde dói É o que deveria estar acontecendo Com o resto do país É essa preocupação É essa preocupação Que deveria estar se tendo É em salvar vidas O que não está acontecendo A gente continua preocupado Em polarizar Em ficar nesse clima aí E não em salvar vidas Que é que deveria estar sendo A providência número um Bom Bom Vamos lá Eu fiquei De mostrar para vocês Um outro estudo Também Cardiovascular A gente já mostrou E ficamos De mostrar O estudo Do impacto Aqui de Harvard Também Vamos lá Ok Bom Então chegando As perguntas aqui Eu vou começar A responder as perguntas Então Para a gente Dar continuidade Só para a gente continuar Lembrem disso Na gripe espanhola Foi a mesma coisa Muitas pessoas achavam Que já tinha passado Que já tinha acabado E A pandemia voltou Com força total E matou Mais de 20 milhões De pessoas Então Continuem Se protegendo Continuem Protegendo Seus familiares Não achem Que acabou Porque não acabou Muito pelo contrário Ela vai vir mais forte Foi o que eu acabei De mostrar para vocês No gráfico Aqui Como que vai ser O pico Ela vai vir mais forte Porque mais pessoas Vão se contaminar Porque mais pessoas Não estão dando atenção Ok Então vamos começar Então a responder As perguntas De vocês aqui Paz e bem Bom Vamos começar Nossa live Fazendo uma retrospectiva Aqui Todos os nossos vídeos Se você Entra pela primeira vez Aqui Acabou de cair Aqui de paraquedas Seja bem vindo Nós fazemos esse trabalho Desde fevereiro Tá ajudando A salvar pessoas Ajudando a salvar vidas Venha trabalhar Conosco também Voluntariamente A gente faz Esse trabalho Solidário Educacional Deixe suas dúvidas Aqui no canal Que a gente vai responder Na medida do possível Tá bom Bom Vamos para a nossa análise Do dia Todas as nossas lives Estão aqui Você pode acompanhar Aí no youtube Na nossa página Tem lives Desde fevereiro Quando a gente Alertava Para o perigo Que seria a pandemia Quando a gente Já estava lá na China Ainda E percebeu O que seria Então nós fizemos Essas lives Todas aqui Nosso canal É muito educacional Você pode consultar lá Mas a intenção principal É salvar vidas Tá bom Se você nunca Ouviu falar de mim Está aqui No linkedin Você pode ir lá Conhecer Nós estamos há 26 anos Nesse mercado Atravessamos 5 continentes Moramos Trabalhamos Estudamos Na China Taiwan Estados Unidos Conhecemos muitos orientais E a gente pode lhe ajudar Muito nessa área Bom Nós vamos falar um pouquinho Hoje aqui No nosso canal Vamos ao cenário Nesse momento Casos em distribuição Esse é o primeiro gráfico Que eu queria comentar Com vocês Nesse momento Estados Unidos Está com 29,35% De casos Do mundo inteiro E o Brasil Com 8,22% Esses casos aqui Ainda não retratam A realidade Das subnotificações Como eu falei Para vocês Na live passada Nós temos Mais de 3 milhões De subnotificações Por quê? Porque nós ainda Não temos A quantidade de testes Suficiente Estamos devolvendo Muitas pessoas De forma errada Para casa Se as pessoas Estão pegando Metrô Ônibus Voltando infectadas E acabam infectando Mais gente Isso também está errado Precisa ser corrigido Esse é o estudo Que nós fizemos lá E toda a equipe Da USP Na Córnia Universidade Está publicado Para você olhar É um estudo Muito detalhado Muito bem feito Fizemos também Em Harvard E em Stanford Estamos trabalhando Com outras soluções Também Essa aqui é uma solução Que a gente está desenvolvendo Ainda vai levar tempo Mas a ideia É utilizar O seu próprio Apple Watch Para poder fazer Medição Da sua arritmia cardíaca Batimento cardíaco Oxímetro Da hemoglobina Para tentar medir Pelo próprio aparelho Para não ter que utilizar Um oxímetro Com essas variáveis Utilizando um software Apropriado Que faz parametrização Em nível de engenharia Eletrônica Que é a nossa especialidade Ele consegue detectar Alguns parâmetros Para que a gente possa chegar lá Bom Muitas pessoas estão perguntando Já aqui Professor Com relação ao pico Quando vai ser o pico Eu falei na live anterior Vou falar novamente para vocês Está aqui Essa é a nossa calculadora De pressão hospitalar Uma ferramenta de engenharia Estatística de dados E ela calcula exatamente Quando vai ser Então anote aí Para você não errar Dia 12 de junho Dia dos namorados A partir desse dia A gente começa a ter o pico No Brasil Isso é calculado como? Achando Falando Por hipótese Não Engenharia de dados Tudo que a gente faz Para você aqui É comprovado É ciência Então vamos lá Você calcula No Brasil inteiro Opções de simulação Então eu tenho aqui Quantos leitos de UTI Quantos leitos clínicos Eu tenho nesse momento Quantos eu tenho ocupado E quantos eu tenho disponível Essa ferramenta Ela joga naquela ferramenta Do gráfico de dispersão Que eu mostrei para vocês Na vez passada Vou mostrar novamente aqui Aí o nosso COVID visualizer Que é um dos casos Que nós temos nesse momento A pesquisa aí Que eu falei para vocês Agora eu quero mostrar Simulador de epidemia Isso aqui é um estudo Lá da Universidade da China Que eu fiquei Trazer para vocês Eu trouxe Está aqui Comprovando Que a vacina Está em pleno andamento Eu vou falar Da vacina Na próxima live Para vocês Estou fazendo um trabalho Muito apurado Nós estamos pegando 120 vacinas E mostrando E mostrando quais vão ser As vacinas promissoras Professor Já podemos comemorar? Não Não estou falando isso Isso ainda vai demorar Uns oito meses para chegar Mas já está em estágio avançado Eu vou mostrar para vocês As três vacinas mais avançadas Uma delas A gente teve acesso A todos os estudos Bem detalhados Que é a vacina chinesa Ela é a que está mais avançada Ela está na fase 3 já Já foi testada em animais Foi testada em humanos Já foi verificada A reação alérgica dos humanos E eu vou detalhar isso Para vocês Na nossa próxima live Mas tanto a chinesa Como a vacina de Oxford Também está em estágio Um pouco mais avançado A chinesa é a primeira Ela está lá na frente Avançado O Brasil já está tentando acordo A gente vai receber de graça Essa vacina Os chineses vão dar Para o mundo inteiro Essa vacina Já nos próximos seis meses Então em oito meses A gente já vai estar com a vacina aqui O que significa dizer para vocês Que calma Que não é a solução Isso é uma outra coisa O que é a solução Nesse momento Qual é? Isolamento Máscara Viseira Protetor facial É isso que vai fazer Com que as pessoas Sejam salvas Não é a vacina A vacina só vem Daqui a oito meses Tem toda uma logística Tem todo um trabalho Ainda de acompanhamento De homologação De reação alérgica De mutação De muitos estudos Ainda para frente Agora eu vou mostrar para vocês Detaladamente como que está Passo a passo A gente teve acesso A tudo aqui dela Está para mostrar para vocês A Fiocruz também Já está avançando Com relação a isso A gente vai fabricar ela Aqui no Brasil Mas o que tem que fazer No momento? Isolamento Cuidado médico Tratamento Máscara Protetor facial E viseira Só isso Não tem vacina ainda Só vai ter daqui a oito meses Bom, vamos lá Esse é o estudo Pré-sintomático Da SARS-CoV-2 Como que ela é transmitida Pelo ar E a facilidade que tem De quem trabalha Na área médica Enfermeiro Médico que está lá dentro Ajudante Está sendo contaminado De uma forma muito mais fácil Então esse estudo Mostra exatamente isso Ele foi publicado Pelo New England Journal of Medicine E eu trouxe para vocês Aqui para mostrar Por isso a importância Do que a gente vem falando Muito cuidado Com contágio Por aerossol Você tem três maneiras De se contaminar Pelos olhos Pelo nariz Pela boca Tem que entrar Nas suas mucosas Então se você Usa máscara Se você está sempre Desinfectando as mãos Se você Tem cuidado Com seus olhos Tem muita gente Que pegou pelos olhos Então não vacilem Tem que usar Viseira Ou protetor facial Mas tem que Proteger os seus olhos Os olhos A transmissão É muito rápida Além das gotículas E do que a gente Vocês já sabem Que sempre eu comento Entrou no elevador Todo tempo de máscara Lava a mão Desinfecta Não pega em nada Pegou no corrimão Pegou no plástico Pegou no papel Pegou em cétula de dinheiro Contamina Então tem que ter cuidado Na live passada A gente respondeu Diversas perguntas Em relação a isso Você pode ir lá E olhar a live passada Lá tem todos Os estudos Tem várias perguntas Que vocês fizeram Que estão lá também É só ir lá Que está bem detalhadinho Vamos fazer uma análise No Brasil Nesse momento Está aqui Já estamos indo Para 744 mil casos Muito grave A nossa situação Nós já ultrapassamos Os Estados Unidos Já somos o epicentro Do mundo Em casos subnotificados Somando aos casos oficiais Então tem que ter Muito cuidado Porque a situação Está muito séria Muita gente morrendo Estão caindo no Brasil 8 Boings todo dia Estão morrendo em média 1.200 pessoas por dia É maior do que o volume Dos Estados Unidos já É muito triste Nós já temos Mais de 32 mil famílias Mortas no Brasil Inclusive a minha Que teve um familiar também Vocês acompanharam Desde o começo Então pessoal Vamos ter respeito Vamos ter dignidade Vamos fazer o isolamento Vamos nos proteger Não é hora De abrir shopping Não é hora De abrir comércio A gente já mostrou Diversas vezes aqui Tem estudo científico Que comprova Que as pessoas Não estão com a cabeça No momento Para consumir A cabeça delas Nesse momento É para salvar vida Então a gente Precisa salvar vidas Nesse momento O gráfico Do índice de isolamento social Que eu fiquei Trazer para vocês Está aí Esses números São projetados Se a gente tiver Com uma média De isolamento social Acima de 60% Melhor Mas nós não chegamos A isso Se você observar A gente está em 42,3% De isolamento É muito pouco O que leva Ao que a gente Sempre comenta Como não fez O isolamento Não adotou As medidas Que era para ter adotado Muitos se contaminaram Aqui Prevendo também A demanda Por leitos De hospitais Nos diferentes cenários Com o fim Do isolamento Mantendo isolamento E aumentando isolamento O Brasil Possui em média 46 mil leitos De UTI Nesse caso O fim do isolamento Causaria uma situação Catastrófica No sistema de saúde Então Mais do que nunca Manter o isolamento Talvez não sobrecarregue Todos os hospitais Mas também causaria Uma situação Prolongada De alta demanda Tá Por isso que tem que ter Esse cuidado também A busca por alternativas Que preserve a qualidade No atendimento Do sistema de saúde brasileiro Isso é crucial Para que o número De mortes Não aumente Consideravelmente Por isso O modelo ainda Estima A demanda Por leitos De hospitais Mais resultados Podem ser observados Aí Nós mostramos também Quando você Analisa Novos casos Por dia Novas mortes Por dia E a quantidade De dias Após o primeiro Caso confirmado Aquelas mesmas Regras Mantenha o nível De isolamento Atual Pode causar Pico Em junho Como a gente Comentou Novos casos Se prolongam Até setembro Reduzir o isolamento Agora Causaria um aumento Crítico No número De casos E de mortes Por isso Que a gente Tem conversado Não adianta Abrir comércio Agora Não adianta Abrir academia Não adianta Abrir salão De beleza Feira Nada disso Vai custar Efeito Aumentar o isolamento Só vai fazer Com que a epidemia Seja mitigada Mais rapidamente Vai causar Menos mortes Bom Aí Quando você Olha os Novos casos Por dia Novas mortes Por dia E diferença De mortes Entre 2019 E 2020 Uma pergunta Que vocês fizeram Eu fui atrás Para trazer Para vocês Está aqui A diferença Total de mortes Registradas Por causas Diferentes De covid Logo após O primeiro Caso Confirmado Mostra Considerável Subnotificação No país Esse modelo Estima Uma possível Quantidade Real De mortes Um pouco Acima Dos dados Oficiais A gente Já tinha Comentado Que é levado Pelas Subnotificações A subnotificação Ela prejudica Muito E Como que Cada pessoa Infectada Pode desenvolver Um dos Seguintes Quadros Assintomático Sintoma Moderado Sintoma Grave Sintoma Crítico Diferentes Tipos De mortes Diferentes Tempos De hospitalização Sendo que Normalmente Uma pessoa Infectada Pode ficar Até 25 Dias Em tratamento Ok Bom Fiquei De trazer Para vocês Também Como que É a simulação Da pessoa Infectada Como ela Se propaga Está aí Uma pessoa Só Se propaga Através De conexões Com diferentes Chances De contágio Aí as curvas Cada vez Mais assintadas Brasil Estados Unidos Na frente Brasil Como epicentro Do mundo Como eu avisei Para vocês Desde fevereiro A gente fez Essa predição Torceu Para que não Acontecesse Mas infelizmente As pessoas Não cumpriram O isolamento Muitas autoridades Também não cumpriram O seu dever De estimular As pessoas A não saírem E está aí Infelizmente A gente amarga Um número Muito ruim Estudo de Harvard Que eu fiquei De trazer Para vocês Que a gente Viu lá em Harvard Está aqui A comparação Vamos ver se eu consigo Trazer para vocês Aqui Do ebola Muitas pessoas Pediram Está aqui A comparação Do ebola Covid Então nós fomos Atrás Estudamos Detalhadamente Há muitas Diferenças Principalmente Porque o ebola Ele Ficou somente Na América Central Na África Central Desculpe Por que? Porque Primeiro Lá na África Central Eles têm um grande Problema Que nós não temos Aqui Lá eles têm Muitas dificuldades De postos de saúde Nós temos Pelo menos O SUS aqui É muito melhor Do que os sistemas Que eles têm Lá na África Lá nem postos de saúde Tem perto Então o ebola Se propagou Muito rápido Mas também Teve o hospedeiro Como teve O mesmo caso Da Covid E Ele é muito Mais agressivo As pessoas morriam Mais rápido Mas por que? Por falta de atendimento Médico Até para você Chegar lá Nos locais Era mais complicado Então Esse médico Aqui Que nós conversamos Também Ele foi o especialista Lá Que trabalhou Nessa parte Do ebola E ele conta Detalhadamente Isso Essa dificuldade Que eles tinham Em como controlar Devido à distância Que eles tinham Que trabalhar E além disso O ebola Teve outros problemas Ela Era uma pandemia Que Era causada Principalmente Por esse aspecto De limpeza Lá Como eles não tinham Nem saneamento Como alguns lugares Aqui do Brasil Também a gente não tem Isso acabou Complicando Ainda mais Ok Tá aqui Fiquei de trazer Para vocês Trouxe Fiquei de trazer Para vocês Também A nossa A visão Da OMS Então tá aqui Nós vamos lá pegar Deixa eu carregar Aqui que já vou mostrar Para vocês Tá Posição atual Da OMS Nesse momento Tá aí O dashboard O World Health Organization E nós ficamos De trazer Para vocês Também Um outro trabalho Também Harvard Que a gente Foi pegar Que era parte De neurociência Tá aqui Tá Vão colocando As perguntas Que eu vou começar A responder Para vocês A gente está próximo De virar Advogada Obrigado a vocês Que sempre acompanham O canal Aqui Vão deixando As perguntas Aí Trouxe também Esse estudo Mas é um estudo Em mandarim Deixa eu dar Uma traduzida Aqui Eu já vou falar Para vocês Certo Com relação A droplets E aerossóis Isso nós comentamos Na live anterior Que é a transmissão Por aerossóis O vírus Ele sobrevive No ar Sobrevive Entre aspas Porque ele precisa De um hospedeiro Mas ele fica Ali no ar Então Ele tem que Pegar alguém Para poder Continuar O contágio Qual é o objetivo? Você tem que Acabar com aquela Sepa que ele tem Como é que a gente Acaba com a sepa? Com água Com álcool em gel Com água e sabão Com água e sabonete Com detergente Forte Você consegue tirar Essa sepa Então sempre Utilizar Desinfecção Ok? Bom Vocês já estão Começando a perguntar Eu já vou começar A responder Tá bom? Deixando as perguntas Aqui Professor Quando realmente Vai acontecer o pico? Vocês sabem Que eu nunca falei Do pico Falei na live anterior E estou falando Nessa live aqui Desde fevereiro Eu evitei de falar Porque eu sabia Que ainda não era o momento E aqui a gente Não faz previsão Em achismo A gente fala de ciência Tá? Então está aqui O pico para você A partir do Esse mês de junho Agora A partir do dia 12 Começa o pico Em todo o Brasil O sistema Vai entrar em colapso Mais uma vez Procura Não sair Procura Se tiver que sair Usar máscara Viseira Todo o tempo Protegido Porque vai ficar Muito complicada A situação Nosso sistema Já está em colapso A gente já não tem Condições de atender Nós estamos Dependendo de teste Estamos com pouco Testes Quando você compara A quantidade de teste Que os Estados Unidos Tem Dezenove milhões Nesse momento Com 1,5 milhões Que nós fizemos É muito pouco Então nós Além de termos Mais casos Proporcionalmente Que os Estados Unidos E sermos O epicentro do mundo Somando os casos Subnotificados Ainda temos Esse problema De não ter testes Suficientes E quando esses testes Chegarem Obviamente vai aumentar Muito mais isso ainda Ok? Bom Então vamos lá Eu queria mostrar Isso aqui para vocês Também Para a gente já começar A responder as perguntas Ao vivo Vamos deixando aí Que a gente já vai responder Esse é o estudo Que nós fizemos Para a Cago A Cago É uma comunidade científica Da qual nós fazemos Parte Como cientista Pesquisador Divulgador Voluntário A gente não recebe Nada por isso É um trabalho Que a gente faz Com muito amor E carinho Para salvar vidas E vocês podem ajudar E vocês podem ajudar Também divulgando O nosso canal Aqui no Youtube Para que a gente Possa salvar pessoas Então divulga lá Para que as pessoas Se inscrevam aqui no canal Só isso que eu peço De vocês Quanto mais pessoas A gente puder salvar Mais voluntários Solidários E educacionais Vai ser nosso trabalho Fiquei de trazer O material da Universidade Do Japão Trouxe aqui para vocês O trabalho Que eles estão fazendo lá Também procurando Melhorar O resultado deles Eles erraram Eu sempre mostrava Japão Taiwan Coreia do Sul E Nova Zelândia Para vocês como exemplos O Japão agora Estou deixando mais um pouco De casos Porque eles erraram Como nós erramos também Aqui Afrouxamos O isolamento E agora eles estão pagando Por isso Aumentaram muito Os casos no Japão Já Taiwan Continua sendo Nosso modelo Taiwan tem 28 milhões De habitantes Eu morei Trabalhei E estudei lá Então conheço bastante Posso explicar muito Para vocês Como que Taiwan Conseguiu combater O Covid Primeiro com tecnologia Todo mundo lá Tem celular monitorado Fica mais fácil Como eu falei Para vocês Desde fevereiro Como é que eles Iriam controlar Eles isolaram Mais fácil A China Apesar de ter feito A maior operação De guerra Médica Da história Porque a China Era para ter hoje No mínimo Uns 8 milhões De contaminados E eles continuam Com o mesmo patamar Daquela quantidade De 83 mil contaminados Por quê? Porque fizeram Um trabalho Muito forte Para isolar Somente No distrito De Hubei Somente Wuhan E não deixar Ir para Xangai Guangzhou Shenzhen Pequim Para as outras cidades O que nós Não conseguimos fazer E a gente alertou Desde o começo Que teria que fazer isso E nós E nós hoje Além de não conseguirmos Controlar Nós temos 23 Wuhan Aqui dentro Do país Nós não conseguimos Controlar Não temos Kits de teste E expandiu Muito rapidamente E não fizemos Isolamento Como deveríamos ter feito Somar isso tudo É o que a gente Está vendo aí Cada vez mais Epicentro do mundo Infelizmente As pessoas Algumas Continuam sem ter Consciência Fazendo festa Indo para festa Políticos Incentivando as pessoas A irem para a rua Dizendo que Essa é só uma gripezinha Está aí o resultado A COVID Como eu sempre digo Para vocês Ela nunca foi Somente uma gripezinha Ela é uma doença Multissistêmica Ela afeta Seu sistema renal Seu sistema neurológico Seu sistema cardiológico Seu sistema respiratório Por isso que precisa De respirador mecânico Que você fica Morrendo afogado Como se estivesse Morrendo afogado Você não consegue respirar Então você tem que respirar Com uma Intubação invasiva Que a gente chama Ou seja Além disso Tem outras síndromes Que a COVID causa A COVID está causando Síndrome de Kawasaki Em criança Criança toda manchada Que a gente tem olhado aí Está causando Síndrome de Guilherme Barret Em outras pessoas E inúmeras outras Inúmeras outros danos Então ela não é Só uma doença respiratória E nunca foi Só uma gripezinha Tira isso da sua cabeça Ela é uma doença Muito Multissistêmica Sim Inclusive com infecção Em diversos órgãos Do seu corpo Então mais do que nunca Precisa se proteger Usar sempre máscara Usar sempre a viseira Usar sempre Protetor facial Para se proteger Tá bom? Bom, vamos começando A colocar as perguntas Para a gente começar A responder Mas Para deixar muito claro Para vocês A gente já está fazendo O trabalho das vacinas Já conversei com alguns médicos Lá no exterior Conversei com alguns especialistas Chineses Com relação a vacina E vou trazer isso aqui Tudo para vocês Na nossa próxima live A gente vai divulgar Para vocês Como que vai ser a vacina Mas Lembrando mais uma vez Isso é uma possibilidade Não é para Relaxar o isolamento Não é para contar Que já vai ter Não Isso aí tudo São estudos Não vai demorar Uns sete meses Para chegar Tem a logística O mundo inteiro Que é isso Então Todos os países Vão querer Tem uma fila Para receber Tem todo Um procedimento Lá Mutação Vê como é Que foi a reação Alérgica Dessas pessoas Que já usaram Como é Que está sendo O tratamento Como é Que está sendo Como é Que elas estão Desenvolvendo isso Se tem possibilidade De reinfecção Tudo isso Está sendo analisado O que a gente Tem que fazer Hoje É o isolamento É a única coisa Que salva Tá? Vamos lá Vamos começar A responder as perguntas De vocês É Professor Água com limão Ou sal Mata o vírus? Não Tá? O que que acontece? São duas situações Distintas Primeiro Água com sal Ou com limão Não tem nenhuma ação Contra o Sals Cov2 Ok? Essa é a primeira Posição O que acontecia? No começo Se você Começava a sentir Falta de paladar Falta de olfato Ainda era no primeiro dia Se ele ainda Não desceu Para sua mucosa Se ele está Na sua região Frontal Está no nariz Ou está na boca Se você tomasse Isso Com água quente E jogasse Para fora Gargarejasse Podia ser Podia ser Podia ser que ele Não descesse Para suas vias Respiratórias Aí sim Podia até ser Que eles conseguissem Se você conseguisse Expelir Se já passou disso Como acontece Com muitos Não tem efeito nenhum Se você tomar água Com sal Não adianta Porque ele já desceu Para sua via respiratória Tá? Próxima pergunta Com limão Ela inativa o vírus Em alimentos Como peixe cru Ou em superfícies Posso ingerir pela manhã Para matar o vírus? Não A princípio Foi o que eu falei Tá? Água com sal Ou com limão Não tem nenhuma ação Com relação A covid Nem com relação A sars-cov-2 Que é o vírus Portanto Para o coronavírus Não adianta O limão Como o vinagre Ele possui pH próximo de 4 Esse valor baixo Pode destruir Algumas bactérias Anaeróbicas Mas não o vírus Anaeróbicas Até pode ser Mas não o vírus Tá? Se essas medidas Fossem apenas inócuas Não haveria contraindicação Mas o que que acontece Além de ser inócuas Elas podem causar danos A pele E as suas mucosas E portanto Não devem ser seguidas Tá bom? Água com limão Ou sal Em alguns casos Ela até representa Um risco adicional Principalmente Para pessoas idosas Então Essas soluções Por exemplo Se você tem Se você é hipertenso Tem insuficiência cardíaca É até perigoso Não pode tomar Ok? Por que? Porque você pode engolir E aí o que que acontece? Você pode ter O que a gente chama De hipotonia muscular Que é problema De aspiração De glutição Em decorrência Do sal e do limão Então Com relação Ao alimento cru Você está perguntando aqui Mesmo se não há evidência De contaminação Pelo vírus A recomendação É evitar Ok? Professor Com relação A quarentena De idosos Tenho os idosos Aqui em casa Posso flexibilizar Próxima pergunta Para a gente responder Tudo de uma vez Se às vezes Bate uma com a outra Então é isso Não é o momento De flexibilizar A quarentena ainda Mesmo para os idosos Mesmo que haja Uma retomada gradual Das atividades A gente ainda não pode Falar em passaporte Imunológico Supondo que Quem contrair O coronavírus Estaria imunizado Essa resposta A gente ainda não tem Então caso uma pessoa Seja responsável Pelo cuidado dos idosos Ou se você está comprando As coisas para eles Está ajudando em casa É imprescindível Continuar com as medidas De higiene Está lavando sempre As mãos Antes E após tocar no idoso Usar máscara Sempre Inclusive as pessoas Elas devem aguentar Mais um pouco É isso que a gente Sempre sugere Ciência é o que É prudência Inteligência E paciência Então no início Da pandemia O que eu quero dizer Para vocês Fiquem em casa Logo em seguida Você tem sempre Que está olhando Como é que minha mãe está Como é que ela está Reagindo com relação A isso O que você pode fazer Essas pessoas Elas são a parte Da população Que mais requer atenção Então é preciso cuidar Para não colocá-las em risco Faça chamada de vídeo Ensine a utilizar o iPhone Ou o celular Que ela tenha aí E para fazer chamada Usa Viber WhatsApp Zoom Qualquer programa Skype Mas estimula a comunicação Via chamada de vídeo Porque isso aí Não afasta elas Não deixa elas em solidão Mas o isolamento social Não é abandono Precisa explicar isso E precisa continuar Nós ainda não ultrapassamos A única ferramenta Que existe no momento É essa É o isolamento social Tá bom Esse é o simulador De epidemias Que eu fiquei De trazer para vocês Já expliquei Da vez passada Como é que a gente Calcula Com suscetíveis Exportos Infectados Removidos Recuperados Né Que vocês perguntaram Então tá aí Tá É Vamos para a próxima Pergunta filha Vamos lá É Minha esposa É fisioterapeuta E atende Doses que tiveram Recomendação Da médica geriatra De continuar Com os atendimentos Em domicílio Sobretudo Para a parte Respiratória Apesar de tomar Os devidos cuidados Observar se ela mesma Os pacientes Tem sintomas Ela fica insegura Gostaria Saber se ela deve Continuar ou não Os atendimentos Bom Normalmente Esses fisioterapeutas Que atendem Pacientes idosos Em domicílio Devem seguir O protocolo Resistente De segurança Para profissionais De saúde Que atuam Nesse setor Tem aí Alguns Infectologistas Eles detalham O passo a passo Os cuidados Necessários Tá Antes Durante E depois Do atendimento Mas basicamente Deve utilizar Máscara cirúrgica Não pode ser De pano Antes E após A manipulação Do idoso Deve obrigatoriamente Lavar as mãos Com água e sabão Ou álcool 70% Em gel Ou álcool líquido Deve vestir Um avental Descartável No momento Que entra no apartamento Após a lavagem Das mãos Antes de tocar Em qualquer outra coisa Aí esse avental Deve ser descartado Após o atendimento Em um local próprio Para material infectante Ou então levado Com o profissional Para descartar Longe do paciente Se ela apresentar Algum sintoma respiratório Não deve de forma alguma Entrar em contato Com o idoso Isso inclui mesmo Os sintomas mais leves Até como uma coriza Essas são as normas Que são normalmente Recomendadas pela Anvisa E pela Sociedade Brasileira De Geriatria Ela pode consultar lá E também Pelas seguidas Internacionalmente O que que acontece Esse protocolo Ele é suscetível A quebra Se uma terceira pessoa Ou um cuidador Por exemplo Que vier da rua Não tiver tomado Os cuidados ali Apropriados de higienização E disparamentação Por isso É extremamente importante Que essas medidas Sejam seguidas Por todos os profissionais De saúde Que atendem aquele idoso Tá Se o idoso Tem indicação médica De fazer fisioterapia Não há outra forma Precisa seguir rigorosamente Esses protocolos E prestar assistência Mas sempre consultando O médico Especializado da área Ok Como está sendo monitorada A eficácia das medidas Epidemiológicas Tomadas contra a Covid-19 É possível ter um conhecimento Da evolução da doença Com base nos casos graves Com atendimento hospitalar Olha o que que acontece Diversos estudos aí Buscaram de maneira independente Traçar o mapeamento Epidemiológico Da Covid-19 Teve uma pesquisa Nacional aí Que indicou que o número De infectados pelo novo Coronavírus Deve ser cerca de sete vezes Aquele registrado Nas estatísticas oficiais Nós mostramos pra vocês Nas lives anteriores Que na verdade Não é nem sete É doze vezes Mostramos um estudo científico Da USP Da Unicamp De Harvard Da Imperial College Da UNB Aqui em Brasília Mostramos também Um outro estudo De Stanford Enfim É só pegar as lives anteriores Que tem estudos Bem detalhados aí O que que acontece É óbvio Que nós estamos Muito longe Dos casos Subnotificados Se você observar Em noventa cidades Aí Eles pegaram Setecentos e sessenta mil Pessoas contaminadas Ou seja 1,4% Da população Nesses municípios A taxa normalmente Variava de 2 Até 25% A maior taxa Foi verificada Numa cidade Chamada Breves Com 103 mil habitantes No Pará Em São Paulo Já ficou em 3,1% Essa pesquisa Verificou que pessoas Que tinham anticorpos Para a doença Ou seja A pessoa podia ter sido Infectada E não ter tido sintomas Enquanto as estatísticas Oficiais Contam casos confirmados Pessoas com sintomas Que foram testadas Né Essa proporção Relativamente baixa De infectados Indica que estamos Muito longe Da imunidade de rebanho Como eu comentei Para vocês Na live anterior Esse estudo Investigou também O grau de adesão Ao isolamento social Em São Paulo Em São Paulo Por exemplo Ele foi de 63% A menor taxa De adesão Foi no Maranhão E em Alagoas Com cerca de 47% Mas depois Que teve isolamento O Maranhão melhorou Muito também O que que acontece Essas medidas De isolamento Elas ajudaram A desacelerar O crescimento De casos Mas os resultados Você só vai observar 21 dias depois Duas semanas depois Né Porque É impossível Fazer uma previsão Do pico da doença Antes do isolamento E a COVID Ainda traz um desafio Adicional Na comparação Com outras epidemias Que são aquelas internações Elas costumam Além de ser mais longas Essa internação Acaba aumentando A taxa de ocupação Nos hospitais Se há mais casos novos Do que pacientes Que recebem alta O que que vai acontecer Isso vai refletir Em internação Em enfermaria UTI Óbitos São indicadores importantes Que precisamos acompanhar No contexto Dessa curva epidemiológica Para evitar problemas Similares no futuro Ok Professor Vick Posso usar Vick Nas narinas Para aliviar A congestão nasal Causada pela COVID O que que acontece O É A gente chama de Unguento Tá É o Unguento Anticongestão Ele não tem efeito Comprovado não É um produto Normalmente utilizado Para tratar tosse Resfriado Mas o Vick Ele é um unguento Que apresenta Sua composição Mentol Cânfora Óleo de eucalipto E timol A própria fabricante Que é a própria Gamble Diz que o uso dele É indicado Para aliviar A congestão nasal Tosse E dores musculares O uso tópico Libera vapores Medicinais Que passam Através das vias respiratórias Aliviando a congestão E a tosse E nos músculos Alivia as dores Causadas por gripes E resfriados Os benefícios Porém Não são comprovados Contra qualquer doença Respiratória Ok Às vezes Ele faz até o trabalho Ele pode até aumentar A secreção Piorando a congestão E a coriza Ok Então eles não podem Cortar sua energia De forma alguma Trata-se de serviço Público De concessão Pública Serviço essencial Eles não podem cortar Tá bom Próxima pergunta Professor Eu gostaria de saber Como que ficam As restrições De lockdown Que não dependem Ou Se dependem De estado de defesa Ou estado de sítio Restrição de lockdown Tá Vamos lá É Primeiro Ainda que restringe Os direitos De ir E de vir E de A gente chama De reunião O bloqueio total De atividades Que é o lockdown Pode ser implementado Sem que haja Estado de defesa Ou de necessidade Ok Por mais que a crise Do coronavírus Venha se aprofundando O estado tem procurado Mecanismos Para enfrentar epidemia Sem aderir A esses regimes De exceção Que a gente chama No direito O que é o lockdown Lockdown é regra As pessoas só podem Ir para a rua Para fazer compras Compras em supermercado Farmácias Ou trabalhar em atividades essenciais Somente as atividades essenciais São utilizadas no lockdown Como foi o caso Que ocorreu no Maranhão Que inclusive Utilizou aqui Nosso canal Consubstanciou lá Tá Para decisão De primeira instância lá Essa decisão lá Por volta do dia 30 de abril Né Que determinou Que o estado do Maranhão E o município de São Luís E mais três municípios Lá do lado Implementassem o lockdown Na região metropolitana Da capital Por quê? Porque as medidas De isolamento social Que estavam sendo Utilizadas lá Não estavam sendo Satisfatórias Então Nesse caso Elas estavam sendo Insuficientes Para conter A propagação Do coronavírus Lá inclusive Quem entrou Foi o próprio BMP Não foi uma decisão Do governo O governo só Acatou Depois disso Teve aonde? Teve lockdown Em Belém Mais umas nove cidades Lá do Pará Teve em Fortaleza Salvador Niterói Deixa eu ver Se eu me lembro mais Teve algumas cidades Da capital Próxima Da capital Fluminense No entanto A justiça Chegou a negar No Amazonas E em Pernambuco Não me recordo Agora se depois Teve outra A eliminar Mas o que acontece Nesse regime Há limitação De alguns direitos Fundamentais Que a gente chama Especialmente Os direitos De ir e vir E o direito De reunião Por isso Que há quem Questione A constitucionalidade Dessa medida Tá Como o próprio juiz Que decretou Lá em São Luís Ele diz isso Na sentença Se você lê a sentença Então o que acontece No lockdown A constituição Ela permite A restrição Desses direitos Fundamentais Pelo estado de defesa Ou estado de sítio No caso do Brasil Não foram decretados Nenhum desses estados E sim o estado De calamidade pública Não entendi professor O estado de defesa Ele só pode ser instituído Para preservar Ou reestabelecer A ordem pública Ou a paz social Quando estiverem Ameaçadas Por grave E iminente Instabilidade institucional Ou atingidas Por um estado De calamidade Uma calamidade De grande proporção Da natureza Por exemplo Essa situação Pode limitar Os direitos De reunião E de sigilo De correspondência E comunicação telefônica Mais rigoroso É o estado de sítio Que pode ser decretado Nos casos De comoção grave De repercussão nacional Ou ocorrência de fatos Que comprovem A ineficácia De medida tomada Durante o estado de defesa Ou também Declaração de estado de guerra Ou resposta A uma agração A agração Agração armada estrangeira Por exemplo Nesse regime O poder público Pode obrigar pessoas A permanecer Em um certo local Pode deter indivíduos Pode restringir A inviolabilidade Da correspondência Sigilo das comunicações O que mais? Prestação de informações Liberdade de imprensa Pode suspender A liberdade de reunião Promover busca E apreensão em domicílio Intervir em empresas De serviço público E requisitar bens Mas isso Somente nesse estado O que não é o caso Nós não estamos Em estado de sítio Tanto o estado de defesa Quanto o de sítio Devem ser propostos Pelo presidente da república Dependendo de aval Do congresso O primeiro Deve durar 30 dias Podendo ser prorrogado Uma única vez Já o segundo Não Ele pode ultrapassar Um mês Salvo em caso de guerra Embora a constituição Só autorize expressamente A restrição Desses direitos De ir e vir De reunião Nos estados de defesa E de sítio Não é necessário Decretar um deles Para instituir o lockdown É isso que eu quero Que vocês entendam Ou seja O lockdown Ele pode ser Detectado Mecanismos Como estados de emergência Estados de calamidade pública Instituídos pelo congresso São mais do que suficientes Para combater Esse caso Que a gente está passando Da pandemia Há diferenças O momento de legalidade Extraordinária Como o que vivemos Devido a uma epidemia Há um estado de exceção É isso que eu quero Que vocês entendam O estado de exceção É muito mais diferente A legalidade extraordinária Que a gente chama É a forma como O estado democrático De direito Reage a uma situação Emergencial Não há uma Anomia Que a gente chama O que é anomia É a ausência Ou suspensão De leis e direitos Como tem no estado De exceção Essa é a diferença Na legalidade extraordinária O estado Ele segue submisso A legislação E deve criar O mínimo possível De novas leis Qual é a ideia Professor A ideia é solucionar Os problemas Com base no ordenamento Jurídico em vigor Ou seja Vale ressaltar Que esse período De legalidade extraordinária Pode ser interpretado Como um momento Em que o executivo E o estado em geral Tem mais poderes Mas na realidade Eles tem mais deveres Autoridades públicas Elas tem limitações Das suas prerrogativas Tanto ou mais Do que os cidadãos Têm restrições Aos seus direitos E elas tem que agir Muito mais por dever Do que por poder Nesse período Nunca esqueçam disso Essa imposição Do lockdown Sem decretação Do estado de defesa Ou estado de sítio Não é inconstitucional Não Por que? Porque ela estabelece Medidas menos agressivas Aos direitos fundamentais Do que ocorreriam Se não fossem Nesses regimes Sendo menos gravosas Essas medidas São preferíveis Até do ponto de vista Da proporcionalidade Porque elas tem menos Limitadores De direitos fundamentais Ok? Além disso O STF Ele reconheceu Que estados e municípios Têm competência Para adotar providência De polícia administrativa sanitária Em defesa da saúde pública Ou seja Os entes Eles podem restriar A circulação de pessoas Mas no nível Dos regimes de exceção Previsto na constituição Nem o direito de ir e vir E nem o direito de reunião São absolutos Não esqueçam disso Eles podem ser limitados Sim Em prol da saúde pública Nesse momento Nós temos um direito Coletivo Como eu expliquei Na live anterior Para vocês Que ele se Sobrepõe O direito individual Ou seja A circulação Aglomeração de pessoas Ameaça o bem-estar Da população O estado Ele pode usar Esse poder de polícia Que ele tem Para impedir O exercício Desses direitos Não é só No estado de exceção Que tem isso não Tá? Essas restrições Também Elas acontecem Quando É A necessidade Por exemplo Que você tem De obter habilitação Para dirigir Observar regra de trânsito Respeitar barreira De locomoção De pessoas E veículos Em dias de grandes eventos São limitações Essas garantias também Então assim como As prisões Elas tem que ser decretadas Com base nos requisitos legais Tem uma lei aí Que é a 13.979 2020 Que ela reconhece A situação de emergência Na saúde pública E a mitiga isso também Tá? Esses direitos Por exemplo É autorizar a adoção De medidas como Quarentena Isolamento Restrição de locomoção Podem ser feitas Utilizando essa lei Lembrando que A situação de emergência Que a gente Tá tratando aí Lockdown Ela impõe a adoção De medidas adequadas E necessárias Para conter O espalhamento Da doença E colapso Das redes públicas E privadas de saúde Inclusive com restrições Justificadas ao direito De ir e vir Se é discutível A necessidade De prévia decretação Do estado de sítio Ou de defesa É certo Que tais medidas Devem ser fundamentadas Em lei E aí a gente pode Utilizar essa própria lei 13.979 Barra 2020 Que ela já é suficiente Para isso Ok Lockdown na verdade Ele é um anglicismo Não existe esse termo No direito Ele foi copiado Muita coisa Que as pessoas copiam Mas na verdade É isso Ainda que a crise Do coronavírus Venha se agravando No país A gente já tem 550 mil contaminados Então não é necessário Decretar um estado De defesa Ou um estado de sítio Para enfrentar a epidemia Nesse momento não Ok Você não precisa Suspender Tantos direitos Para enfrentar o coronavírus É mais uma questão Mesmo de consciência Estado de defesa E estado de sítio Eles abririam Até uma oportunidade Para disputa política Então é um pouco perigoso Persecção de adversário Implantação de limitação Abusiva Há muita controvérsia Nessa área Até sobre as punições Que podem ser impostas A quem descumpriu O lockdown Mas tem leis Estaduais e municipais Que podem prever Multa para a pessoa Que circular pelas ruas Sem justificativa Caso o sujeito Não paga essas multas Ele pode sofrer Uma execução fiscal Próxima pergunta Aqui Professor Quais são os artigos Que caberiam Para quem não cumpre O lockdown Olha Aí é muito relativo Hoje você tem Por exemplo O artigo 267 Do código penal Que é o artigo Da epidemia Já caracteriza Se você não Estiver cumprindo Por que? Porque na verdade No direito O que que acontece? É como se você Estivesse portando Ali um explosivo Você está contaminado Está contaminando Outras pessoas Como outro dia Eu vi Uma pessoa Cuspir nos policiais Ela foi presa Em flagrante Corretamente Ela tem que ser Presa em flagrante Porque é um absurdo Isso Você está infectado Está contaminando as pessoas Tem a prisão em flagrante Tem o 267 Que é da epidemia Tem condução A presença De autoridade policial Persecução penal Pode utilizar também Você pode utilizar O 268 Que é infração De medida sanitária Preventiva Pode incluir também O 330 Do código penal Que é desobediência Isso se no curso Dos fatos Não houver cometimento Que outros delitos Corriqueiros Que normalmente tem Quando acontece isso Tem um bocado De fanático Extremista Com ideologia Aí eles vão atentar Contra a saúde pública Aí entra o que mais Desacato Resistência Lesão corporal Tem um monte aí Depende de cada situação Em cada situação Tá bom Pessoal Já estamos chegando 2 horas da madrugada Muito obrigado Mais uma vez Na próxima live A gente vai falar Vacinas Fiz um estudo completo Para vocês Se inscrevam no canal Aqui Chame mais pessoas Vamos salvar vidas A gente tem que salvar vidas Inclusive Tem um estudo Feito por pesquisadores Eu acho que é Wake Forest Wake Forest Uma universidade Nos Estados Unidos Concluiu Que o ungüentro Não melhorou Os sintomas De pacientes pediátricos E ainda causou Foi mais secreção No nariz E na traqueia Além de provocar Lesão da pele E dos cílios Das narinas Tá Teve uma outra pesquisa Também que observou Que não se comprovava A eficácia do uso Em crianças E bebês Apontando ainda Para o perigo Da toxicidade Da cânfora Que se ingerida Por bebês Com menos de 2 anos Pode ser tóxica Que é até fatal Mas Eu acho que o produto Não tem benefício Não Que justifique Seu uso De forma alguma Em idosos Inclusive Cuja a pele É mais delicada E tem rugas Essa condição Pode levar Até a traumas E queimaduras Tá Mas sugiro Que você procure O fabricante Com certeza A Procteriglem Deve falar Alguma coisa Aí Normalmente Essas companhias Elas fazem Alguns estudos Aí próprios Internos E são publicados Em revistas Que não são indexadas Nas bases De dados De periódicos Científicos E nem constam Em listas De publicações Que publicam Artigos Mediante Pagamento Dos autores Artigos Em periódicos Indexados São necessariamente Revisados Por outros cientistas Garantindo A credibilidade Dos trabalhos Publicados Tá bom Próxima pergunta Direito Ótimo Vamos lá Professor Eu tenho um contrato De aluguel Já tentei negociar Com o inquilino E ele não Consegue reduzir Já estou devendo Há três meses Como que faço Rompo o contrato Bom Vamos lá Eu falei disso aqui Na live anterior Tá Você pode inclusive Pegar numa live Que eu trato Somente desses assuntos jurídicos Essa live Bem aqui Ó Falo sobre Plano de saúde Contratos Essa parte De conta de energia Conta de água Contrato de aluguel Falo muito detalhado lá Como são assuntos Que demoram em média Quarenta minutos Cada caso É um caso A gente não pode opinar muito Porque a minha opinião Aqui é genérica Cada caso É um caso Mas vamos lá Pelo que você colocou aqui Eu entendi Que você tentou negociar Com o inquilino E ele quer que você Saia do imóvel E está irredutível Primeira coisa Nesse momento De pandemia Evitem judicializar A gente sempre aconselha Que vocês evitem judicializar Tenta resolver amigavelmente Tenta fazer um acordo Contrato No direito civil Ele tem que ser cumprido Você tem um contrato Ele tem que ser cumprido É o que a gente Normalmente orienta Agora Nesse momento Cabe a teoria Da improvisação Cabe alguns argumentos Que você pode negociar Não é um momento Normal É um momento De uma pandemia Então todo mundo Tem que saber Se adequar A esse novo momento Tá Nem tudo é Como era antes Você tem caso Fortuito Caso de força maior Teoria da improvisação Cada caso é um caso Tem que se analisar Ver o que Como foi que foi assinado Se é um contrato De locação Se tem garantias Envolvidas Enfim Tem que ser estudado Caso a caso Não dá para te dar Uma resposta muito específica Porque a gente não conhece O caso detalhadamente A outra pergunta Que você faz Com relação A plano de saúde Sim A pergunta dele É com relação Se o plano de saúde É obrigado A cobrir exame Para covid Muitos planos Estão negando Isso aqui A gente comentou Tem uma resolução Da ANEL Que é a resolução 453 Da ANS Agência Nacional de Saúde Desculpe E o que acontece Nessa resolução Especifica Que o plano de saúde Tem que lhe atender Então A outra pergunta Que você faz Se o atendimento Vai ser em ambulatório Ou enfermaria Depende do plano Se o seu plano É ambulatório Você continua Sendo atendido Em ambulatório Se o seu plano Tem direito A enfermaria Você vai ser atendido Na enfermaria Tá Não tem distinção Agora o plano É obrigado A cobrir Sim Você vai observar Nessa live Eu detalhei Para vocês Tudo isso Com relação Ao plano de saúde Só você pegar E assistir lá Tá bom Mas está explicado O que eu digo lá Você liga Para a operadora Agora o que você Precisa ter É uma solicitação Médica Para que você Seja atendido Olha Estou com suspeita De covid Tem que fazer o exame Aí sim Conhece o documento Você vai lá Liga na operadora Ela vai indicar Qual o laboratório Acredenciado Que ela tem Mas ela é obrigada A lhe atender Você tem que fazer O exame lá Certinho Tá bom Ela não pode negar O atendimento não Como muitos estão fazendo Aí não pode não Não pode negar O atendimento não Ela tem que lhe atender Tá Próxima Ok Tá Vamos lá É Próxima pergunta Relacionada A conta de água Ele teve a conta de água Cortada Tá 4 meses Em atraso Como é que fica A operadora Elas não podem cortar Muita operadora De concessionária De serviço público Aí de energia elétrica De água Fornecimento de água Gás encanado Que não é o botijão Aquele gás de prédio E telecomunicações Internet Telefone Não podem cortar Tá Isso tem uma decisão De 12ª vara Aqui em Brasília Olha lá Na nossa página No Facebook Tem lá A cópia de decisão Direitinho É só você ligar lá E pedir para religarem Tá Se eles arrumarem Qualquer desculpa Para não religar Liga na agência Que regula No caso Do seu estado Aí Você vai ligar Lá na agência Reguladora de águas Se for energia elétrica Agência Reguladora de energia elétrica Que no caso É a ANEL Agência Nacional de Energia Elétrica Você vai ligar lá E vai reclamar Abrir um protocolo Lá Eles são obrigados A ligar sim Tanto água Como energia Durante a pandemia Não estou dizendo Que você não vai pagar Não Você vai pagar Só não vai pagar agora Tá Como está tudo parado O governo Te deu essa suspensão Essa ação Que nós conseguimos Abrir lá Uma ação coletiva E foi definida A eliminar Então por enquanto Até que perdure a pandemia Você fica congelado Ali para pagar Mas depois vai pagar Tudo novamente Tá bom A outra pergunta É com relação ao pico Tá Já estou aqui Com o pico aberto Para você olhar Quando vai ocorrer o pico Tão Desejado Tão Perguntado Tá aqui A partir do dia 12 de junho Tá bom Nesse mês de junho Agora a gente vai ter o pico O colapso no sistema Por isso mais uma vez A solicitação Para que continue isolamento Evite sair Usar máscara Usar viseira Usar protetor facial Tudo isso São ferramentas São as únicas ferramentas Que nós temos Para controlar a pandemia E nós devemos ter Esse sistema entrando em colapso No país inteiro A partir do dia 12 de junho Então vamos ter mais uma vez Mais cuidado Para evitar Esse colapso Porque ele é prejudicial Inclusive para outras doenças Lembrem que outras pessoas Estão tendo as outras doenças Que normalmente tinham Dengue Infarto Tratamento Ocológico Ou seja Tudo está normalmente acontecendo Então isso aí A covid Ela veio ainda Para sobrecarregar Todo o sistema Quanto mais Quanto mais a gente puder evitar Melhor Porque aí não sobrecarrega A gente vai ultrapassar Essa fase Mais uns 60 dias Aí vai acabar Vamos entrar na fase Já de progressão gradual Da doença Saindo Entrando para o novo normal Eu já expliquei para vocês Que a gente não vai ter o normal Como era antes É o novo normal A próxima live Eu vou detalhar Isso para vocês Peguei lá no Japão Peguei em Taiwan Peguei na China Estou preparando Para mostrar para vocês Como vai ser Esse novo normal O que vai acontecer Tem um material Que a gente viu Em Harvard Que é excelente Mostra muito detalhadamente Como que vai ser Esse novo normal Inclusive eu publiquei Isso aqui Aqui no LinkedIn Eu já publiquei Mas vou detalhar Para vocês Está aqui Esse é o material Ao vivo É bom Porque a gente mostra Tudo ao vivo Está aqui Esse é o material Que eu vou mostrar Para vocês É o material de Harvard A gente estudou lá Está aqui Para apresentar Para vocês Como que vai ser Esse novo normal Eu vou detalhar Isso para vocês Como que vão ser As novas modificações Não só Nas áreas De engenharia De medicina De administração De ciência De dados Mas também Na área de negócios O que você vai ter que fazer Para que seu negócio Se readapte A esse novo cenário São oito questões Sobre o coronavírus Então como que ele vai Influenciar Como é que vai ser Esse novo normal Como é que as pessoas Vão se readaptar A esse novo cenário E quem não se readaptar Vai estar fora do mercado Então mais do que nunca Com a recessão Que a gente está enfrentando Com todas as dificuldades Mais do que nunca Você tem que se preparar Para o que vem Depois da pandemia Do coronavírus E isso a gente vai explicar Com esse material de Harvard Para vocês Bem detalhadamente As questões legais Então isso aí Tem tudo detalhado Além Do foco Em micro e pequenas empresas Para ajudar vocês A se reerguerem A voltar A ter O fôlego de antes Que foi afetado Durante a pandemia Como que vai ser A parte de delivery As cidades Da China afetadas Então o material É excelente Como as companhias chinesas Estão respondendo Ao coronavírus Não só as companhias chinesas Mas as companhias chinesas Principalmente Porque são os fabricantes De insumos Mas todas as outras Companhias também As nossas As americanas As europeias E ao impacto Do coronavírus Então a gente vai explicar Isso detalhadamente Na nossa próxima live Além das vacinas Que eu vou comentar Com vocês Como que vai ficar A questão do trabalho Remoto Isso tudo eu vou falar Na próxima live Estou estudando bem O assunto Isso aqui foi de Harvard Foi publicado hoje Atroz para vocês Como vai ficar O trabalho remoto Que é uma realidade Que todo mundo Tem que se adaptar Ainda com relação A Great Virtual Meeting As reuniões agora Que vão ser cada vez Mais virtuais Audiências Consultas A telemedicina Está aí para isso E como que vai ficar Esse novo mundo Esse novo normal Que vai vir Ainda com relação A crise Aí como é que vai Sobreviver A todo esse panorama novo Slow down Make better Decisão em crise As melhores decisões Para você tomar Como é que vai ficar A parte de resiliência Nessa nova parte Da crise Todos esses São conceitos novos São conceitos novíssimos A gente acabou de receber Esse material de Harvard E vão colaborar Para que você tenha Um novo normal Para que a gente comece Novamente Uma nova vida Em um novo estágio How bad time bring out The best in people Isso tudo A gente vai detalhar Para vocês Na nossa próxima live E vamos mostrar Também As vacinas Que vocês estão Perguntando aqui Já escutei E vamos preparar Esse material Para mostrar Para vocês Aqui sim Caiu aqui Mas assim que é bom Que é tudo ao vivo Que a gente vai mostrando Para vocês Bom Próxima pergunta Enquanto a gente vai Abrindo aqui Tá Estamos próximo Do final já Aqui é o nosso trabalho Na comunidade Cagol Que é a comunidade científica Que a gente faz parte É um trabalho voluntário A Cagol é ligada A Universidade de Harvard A Universidade de Geogital E a Casa Branca É um trabalho voluntário A gente não recebe nada Por isso Mas Atende vocês E como eu sempre digo Para vocês Tragam mais pessoas Aqui para o canal A gente precisa ter Precisa salvar Mais pessoas A principal ferramenta Pessoal Dentro do que a gente Tem conversado É exatamente A informação Muitas pessoas Foram contaminadas Aí Por falta de informação Quanto mais pessoas A gente trouxer Para o canal Mais transmitir Informação Para essas pessoas Mais vidas A gente vai salvar E tem muitos Que acabaram sendo Contaminados Por uma simples Falta de informação Um vídeo Desse aqui Que você está assistindo Já salva vidas Traga essas pessoas Para o canal Peça para elas Se inscreverem Aí A gente está preocupado Em salvá-las Tá Esse trabalho Aqui é um trabalho Educacional Voluntário São duas horas da manhã Todos vocês Que estão assistindo Aí também Estão comigo Muitos já estão dormindo Muitos são pais de família Que nem a gente Mas a gente está aqui Para se preocupado Em salvar o próximo É a nossa única Finalidade Tá bom Bom Próxima pergunta Professor Eu e minha filha Temos colesterol Elevado Por condições genéticas Fazemos parte Do grupo De maior risco Para a COVID O que que acontece Portadores De hipocolerastolemia Familiar Aquela HF Que a gente chama Tendem a formar Placas de gordura Nas veias E nas artérias O que pode provocar Acidentes vasculares A maior preocupação É com as artérias coronárias Nas quais as placas Podem levar a infarto Inclusive isso Foi muito comentado Com relação A hidroxicloroquina E alguns outros medicamentos O maior estudo Foi feito até o momento Para avaliar os efeitos Tanto da cloroquina Como a hidroxicloroquina Em pacientes Com COVID-19 Classificou A hiperlidemia Genética ou não Como um fator de risco Agravado para a doença Podendo levar A ocorrência De arritmias Então HF É uma forma De hiperlipidemia Que é o aumento De lipídios No organismo Ok E também tem Um aumento De lipoproteínas Que é Hipolipoproteinemia Já tem cerca De 30 mil pacientes Avaliados no estudo Que eram portadores Disso E a comorbidade Teve associada A mortalidade Também a ocorrência De doenças Coronórias Arteriais Ok Professor Fumaça Se alguém queimar Objetos Ou papéis Contaminados Com o vírus Há risco Do SARS-CoV-2 Ser carregado Pela fumaça Ou fuligem Bom O que que acontece A gente Não tem nenhum Estudo nessa área Não Nenhuma evidência Que sugira Que o vírus Se mantenha intacto Após uma queimada Porque Considerando que Ele não resiste A altas temperaturas A gente tem o inverso A presença do vírus Na poluição Das grandes cidades No entanto Ela ainda Está sendo investigada Embora Quase não existe Informação Sobre a propagação Do SARS-CoV-2 Por meio Da poluição Tem pesquisas Envolvendo o coronavírus Responsável pela epidemia De SARS Lá em 2003 Que demonstraram Que a poluição do ar De fato Contribuiu Para o espalhamento Do patógeno Ok Segundo esse estudo Segundo esse estudo Lá em 2003 As cinco regiões Da China Mais afetadas Pelo vírus Da SARS Apresentaram Uma correlação Linear Entre o índice De poluição Do ar E o número De mortes Pela doença As relações De poluição Analisadas E a última Pergunta Aqui Para a gente Encerrar Que já está Muito tarde E temos Muito material Ainda para passar Tá Vamos lá É Professor Água com limão Ou sal Mata o vírus Ou não Não Isso aqui A gente respondeu Na live passada Tá Água com sal Ou com limão Não tem nenhuma Ação contra o coronavírus Tá bom É Até porque Se essas medidas Fossem apenas inóguas Não haveria contraindicação Elas inclusive Podem causar Danos à pele Mucosa Então não devem ser seguidas Não Tá Água com limão Ou sal Representa até um risco Adicional Principalmente para pessoas De mais idade É soluções para um idoso Hipertenso Por exemplo Ou com insuficiência cardíaca É até um perigo muito grande Porque ele pode engolir E se tiver Hipotononia muscular Pode ter problema De aspiração Deglutição Em decorrência do sal E do limão Ok Alimento cru Aqui Que o outro está perguntando Pode um alimento cru Olha Mesmo se não há evidência De contaminação Pelo vírus A recomendação sempre É evitar A alimentação Crua Tá Sempre procurar ferver Porque aí Você tem uma possibilidade Maior de matar Tá bom E a próxima pergunta É com relação a Tá Contrato de Escolar Tá bom Vamos lá Bom Resumindo aqui O que ela pergunta É o seguinte Ela tem uma prestação Escolar A faculdade Tá fazendo aula Só online Ela quer saber Se tem direito A desconto Esse é um assunto Que tá sendo muito Debatido no direito Ainda Mais uma vez Mais uma vez A vacina americana A vacina de Oxford A vacina europeia E vamos trazer os últimos estudos Com relação a isso No mundo Para que você tenha A melhor informação científica Me ajude Traga clientes Assine o canal aqui Se inscreva aqui Clica bem aqui Inscrever no canal Para que você possa ter acesso A todas as nossas lives Semanais Solidárias Educacionais E científicas É um trabalho Que a gente faz É isso Muito obrigado Mais uma vez Paz e bem Fique com Deus Clica no botão Inscrever no canal E nos Aí então Você tem uma Proximidade de um milhão E oitocentos mil casos No Brasil O que é cada vez Mais alarmante Se você pegar O monitoramento De casos De óbitos Confirmados Tá Você tem O total de óbitos Que a gente já chega Próximo de sessenta e seis Mil casos E Dentro daquela Predição Que nós fizemos Se continuar nesse ritmo Criminoso Aí Crescente Nós teremos Cento e cinquenta mil casos Até o final de setembro É muito ruim É muito triste Principalmente Quando se olha Medidas nesse momento Que vão No sentido inverso De querer abrir escola Abrir comércio Como se isso fosse resolver Alguma coisa na economia A gente já mostrou aqui Que é preferível esperar Para que isso acabe Todo esse período Agora acabe Do que forçar Essa atitude Irresponsável Inócua Que só vai incentivar Mais pessoas A se contaminarem E não vai resolver O problema da economia Isso aqui é o pior Tá Aqui um comparativo Dos casos confirmados Do Brasil Em relação a outros países Com a taxa por cem mil habitantes Com a taxa por cem mil habitantes Em escala cada vez mais logarítmica A gente já está chegando Esse oficialmente a gente já é epicentro do mundo Nós já temos mais casos Que os Estados Unidos Se contar a quantidade De subnotificados A gente já está próximo De vinte milhões De subnotificados E o último gráfico É o comparativo Do número de óbitos Do Brasil Em relação a outros países Com a taxa de cem mil habitantes Também na escala logarítmica A gente observa Que o Brasil também Está chegando Ao próximo nível Dos Estados Unidos Observando Que eu sempre falo Para vocês Os Estados Unidos Os Estados Unidos tem Já quase a totalidade De testes efetuados Eles já fizeram Próximo Vamos pegar aqui A quantidade de testes Que os dois já fizeram Vamos pegar lá Nesse momento O Brasil já fez O Brasil Linha dois Três milhões Duzentos e noventa mil testes Os Estados Unidos Fizeram Trinta e seis milhões Então se você comparar Os Estados Unidos Com próximo De três milhões De casos Fez Trinta e seis milhões De testes Eles já fizeram Trinta e uma vezes Mais do que a gente Então nós Além de não estarmos Fazendo a quantidade De testes necessário Para esse número Realmente mostrar a realidade Nós ainda temos Essa disparidade Que a gente acompanha Diária aí De omissão de dados Omissão de casos Apesar da UAB Ter agido firme E o Ministério Público Procuradoria Ter obrigado Eles a mostrarem Os números verdadeiros Mas ainda assim A gente percebe Que está muito longe De transparência O que é o ideal É o que a lei diz O princípio da moralidade Da impessoalidade Do lei de acesso A informação Da transparência Pública Nesses números Principalmente Quando está se falando De vida Aí mesmo Muito mais relevante A gente ainda Tá bom pessoal No mais Agradecer a todos vocês Que sempre assistem Nossas lives Aqui no canal Por favor Peçam para que outros Se inscrevam também Aqui ó Clique aqui Inscrever-se no canal Aqui ó Para que outros Tenham acesso também Compartilhe esse nosso trabalho Com o trabalho solidário Educacional Voluntário Que ajuda Outras pessoas Tem outras lives Aqui que vocês Podem assistir Também Específica Pelo tipo De dúvida Que vocês Têm Tá bom E não mais Agradecer Pedir para que Compartilhem A gente está aqui Disponível Como sempre Estivemos Já estão na madrugada Obrigado a todos Que ficaram ao vivo Colocaram as perguntas Aqui no canal Nós respondemos Na medida do possível Já fica para a próxima live E a gente na próxima live Vai falar ainda mais De outros assuntos relevantes E de muito mais Assuntos relacionados A vacina Tá bom Que a gente está preparando Para trazer para vocês Já as últimas duvidas Quando que vai ser A aplicação Tanto da vacina chinesa Como da americana De Pfizer Como da vacina de Oxford E quando que já começam Lembrando que A gente precisa Manter Todo esse trabalho Aí Com relação As atitudes preventivas Para não acontecer O que aconteceu Lá em 1918 Que muitos relaxaram E aconteceu Que as pessoas Foram para a rua Acharam que tinha acabado E aí Retornaram Com mais de 20 milhões De mortos Então vamos Valorizar a vida Vamos salvar a vida Do próximo Obrigado mais uma vez Me ajuda a salvar A vida dos próximos Também Fiquem com Deus Paz e bem E lembrando Que a gente começou Falando A gente espera Que eles tenham aprendido O valor da ciência Mesmo que pela falta dela Forte abraço Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Isso toca Toca a um tema Sensível A república brasileira Diz respeito A segurança Da urna eletrônica Cujos serviços Comprovados A democracia brasileira São Insofismados A desclassificação Da licitante Recomenda Toma Como uma Das duas premissas Circunstância Que embora Possa ser Reputada Cronologicamente Posterior É Logicamente Unidão Toca a um tema Sensível A república brasileira Diz respeito A segurança Da urna eletrônica Cujos serviços Comprovados A democracia Brasileira São Insofismados A desclassificação Da licitante Recomenda Toma Como uma Das duas Premissas Circunstância Que embora Possa ser Reputada Cronologicamente Posterior É Logicamente Unidão Prováveis Acontecendo Outros Patógenos Outros Hospedeiros Sendo Descobertos Então É uma situação Extremamente grave Demanda Planejamento Estratégico Demanda Um controle Melhor Uma sistematização Um planejamento De atividades Que a gente Não tem Observado No Brasil Nesse momento A gente está Trabalhando De uma forma Muito passiva O governo Está sendo Muito passivo Com tudo Que está Acontecendo E isso Precisa Mudar Essa é Uma situação Cada vez Pior Bom Aí Em Harvard A gente Acompanhou Com relação Ao estudo Do Rendezivir Uma comparação Do Rendezivir Com outras drogas Que estão sendo Estudadas Também São estudos Que tendem A procurar Algum tipo De medicamento Algum tipo De tratamento Com uma droga Mais eficaz Já que A hidroxicloroquina A própria Cloroquina E outras E outros medicamentos Não surtiram Efeito Não tiveram Eficácia E a medicina Obviamente Continua estudando A inteligência artificial Continua ajudando A engenharia Continua ajudando O mundo do direito Continua ajudando Nesse momento Está se discutindo Tudo isso Essa é uma discussão Mundial Não é só Em um país Mas Obviamente Que como eu falei Na live anterior O coronavírus Ele é um professor cruel Porque ele acaba Ensinando Matando É o que a gente Tem observado Esse vírus O Sars-CoV-2 Ele é um professor Que tem nos ensinado Como o planeta Terra Mostrando Que esse modelo Que a gente tem usado De desenvolvimento Não está correto Vocês têm visto A cruel Pedagogia do vírus E toda essa Covid-19 Que veio É a forma Que o nosso planeta Está respondendo E dizendo Que isso basta É uma incógnita O que a gente Está vendo aí Mas Se você for Refletir Sobre todas Essas lições Trazidas Pelo Pelo vírus Ele joga Um pouco de luz Também Sobre essas desigualdades Da nossa sociedade Esse próprio Modo de tratar O aquecimento global A trazer Os animais Do campo Para a cidade Tudo isso Que a gente Está passando Aí É em virtude Disso Esse modelo De desenvolvimento Que a gente Tem utilizado Ele tem que ser Amplamente criticado Porque Esse modelo Não está correto O vírus Ele é capaz De infectar Qualquer um Mas se você Observar Ele prevaleceu Onde? Ele prevaleceu Entre os mais vulneráveis Os mais pobres 30% Da população Mundial Na verdade Que sofre Com a falta D'água Com saneamento É que está Sendo mais Atingido Como é que Essas pessoas Vão lavar As mãos Se a pouca Água Que eles Têm É necessária Para comer E beber Então São todas Essas perguntas Que a gente Que a gente Precisa refletir Nesse momento Você tem Observado Que o vírus Acabou ensinando Muitas Muitas Comunidades O problema É saber Se a gente Vai escutar E aprender Isso Ou Continuar Trabalhando Com essa Mandeira cruel Que a gente Tem visto Que o vírus Tem feito Que é Matando Inocentes Milhares E milhares Porque Nós somos Uma parte Muito pequena Se você observar Nós somos Ínfimos Da vida Aqui no planeta Terra Mas apesar Disso Nós estamos Dispostos A destruir O resto Dessa vida Como homem Então a natureza Está se defendendo E ela está Nos dizendo Está nos mostrando Que se não Fizermos algo Diferente Haverá cada vez Mais pandemias Diferentes Nós estamos Destruindo Florestas Poluindo a água Minerando A céu aberto Nós estamos Expulsando Os indígenas Agricultores E estamos Explorando Os recursos Naturais Sem limites Com um tremendo Aquecimento Global Eu publiquei Um artigo Científico Com relação a isso É só vocês Olharem No linkedin Ou no facebook Que tem lá Nos últimos 40 anos Nós temos Ouvido Que o estado É ineficiente Que o estado É corrupto E que o bom São os mercados Que o mercado É o melhor Regulador Da vida social Mas aí Veio a pandemia E o que Que a pandemia Diz Que ninguém Pergunta Para os mercados Ninguém Pede ao mercado Que nos salve Que nos proteja Mas sim O estado Essa é uma lição Muito poderosa E se realmente Vamos aprendê-la Temos que reinvestir Em educação Temos que reinvestir Em saúde Transporte E infraestrutura Que nós não temos Se você observar Em muitos países A saúde foi privatizada Nos Estados Unidos Por exemplo Não existe nem mesmo Sistema de saúde pública O Brasil poderia Até ter se aproveitado De ter o SUS E ter dado um exemplo Para o mundo Mas não fez isso E isso é um ensinamento Muito poderoso Outra lição Que a gente tira É que parece Que houve governos Alguns de direita Ou de extrema direita Que se mostraram Muito incompetentes Para proteger A vida das pessoas Se você observar Na Inglaterra Nos Estados Unidos No Brasil Na Índia São países Cujos governos Criaram uma equação fatal Entre a economia E a vida E disseram Que a economia É mais importante Que a vida E é por isso Que resistiram A ordem de confinamento Como a gente viu Aqui no Brasil também Negligenciando A gravidade Da pandemia E esse atraso Resultou em que? No que a gente está vendo Milhares de mortes Então fica esse ensinamento Um ensinamento Muito importante É que o vírus Também nos mostrou Que ao contrário Do que muitos pensam Ele não é democrático Se você observar Nenhum Desses casos Que a gente tem visto aí São democráticos Por quê? Ele é caótico É verdade Que infecta pessoas De todas as classes Mas quem que ele está Mais matando? Se você observar Pelos relatórios Estatísticos Que a gente tem Quem mais estão sofrendo Quem mais estão morrendo São aqueles Que são vulneráveis São as pessoas Mais pobres Aqueles sem acesso A saúde Nesse sentido E eu posso até relembrar Que tanto o Boaventura Como o Eduardo Galeano O escritor uruguaio lá O vírus mostra As veias abertas Do mundo É o que a gente tem dito A alternativa É realmente começar Com uma transição Que será longa Você não pode mudar A sociedade Da noite para o dia Claro Seria uma ruptura Uma revolução E nós não estamos Em tempos de revoluções Muito radicais A primeira Que você tem que observar É a nossa matriz energética Teria que ser alterada Rapidamente Ou seja Ir para energias renováveis Você tem a energia solar Você tem a energia eólica E outros tipos De energias renováveis São estratégias de consumo Que precisariam ser alteradas Principalmente Com relação A alimentação Se você pegar Hoje aqui no Brasil Olha a quantidade De casos Que nós temos E chegando Próximo de 2 milhões De casos É um número Estratosférico E é uma curva Que não vai resolver Porque como os governos Não se uniram Não fizeram Um planejamento estratégico E não sentaram Para criar um gabinete De crise Com especialistas Ouvindo cientistas O que a gente vê É exatamente isso Que a gente tem comentado Você nem controlou A economia Nem controlou A pandemia E vai continuar Nesse platô Ainda por um tempo Então não faz sentido Que os países Tenham que importar alimentos Quando eles poderiam Produzi-los Dentro de suas próprias Fronteiras A gente chama isso De soberania popular Soberania alimentar E ela é fundamental Porque se houver Uma crise Uma pandemia E um país Tiver que depender Da agricultura De outro país Isso pode significar Fome E isso já aconteceu Com a covid Se você observar Moçambique E a África do Sul Moçambique Dependia de produtos Agrícolas Vindos da África do Sul E quando a fronteira Foi fechada ali Uma crise foi criada Então a gente tem que começar Com uma lógica Do bem comum Existem produtos Que são um bem comum E nunca devem ser privatizados A água Por exemplo Vimos isso agora Nessa pandemia Com uma crueldade brutal Por um lado A OMS O que a OMS Fez A OMS Tentou Dizer às pessoas Que elas tinham Que lavar as mãos Por outro lado Essas pessoas Ficaram sem emprego E não podiam pagar As contas Então as empresas Cortaram a água Em alguns países Aí na América Central Por exemplo O governo tiveram Que suspender Os cortes de água Por falta de pagamento Então não é Que seja uma mudança Radical Com relação A globalização Mas muitos países Estão realmente pensando Que a questão industrial Deve ser repensada Para que bens essenciais Estejam disponíveis No país E não dependam Como vimos Da China Não faz sentido Que o país mais poderoso Do mundo Como os Estados Unidos Não produza luvas Máscaras Respiradores Como nós também Não produzimos Enfim Essas coisas São essenciais Nós temos que Relocar a parte Da indústria De bens essenciais A pandemia Ela impôs Mudanças drásticas Em nossas vidas Se você observar Em alguns países Foram decretadas Quarentenas Até mais duradouras Do que a nossa Aqui Nós na verdade Não fizemos Nem quarentena Nem isolamento Nem lockdown Fizemos tudo alternado Não teve Um gabinete de crise Ouviram poucos Especialistas Apesar de todas As advertências Dos cientistas Mas a gente Observa que foi Uma coisa Muito mal planejada E isso aí Qualquer pessoa Que você perguntar E ver Independente De ideologia Vai concluir Que realmente Foi muito mal Organizado Então o que que acontece As ruas Estavam vazias Em alguma Dessas Quarentenas Você acha Que as sociedades Estão preparadas Para viver De maneira Diferente Em uma alternativa A essa vida De consumo Constante Elas não estão Prontas Podemos não ir Ao supermercado A qualquer hora Ou não passar O fim de semana No shopping Somos capazes Mas porque Fomos forçados A isso O importante É que exista A possibilidade Que exista Uma alternativa Para que as pessoas Possam cuidar De seus filhos Ficar mais em casa Consumir menos Mesmo que seja Porque as pessoas Foram cruelmente Forçadas Eu sempre disse Para vocês Que agora A gente vai entrar Em um período Pior Que é o período Da pandemia Intermitente Ou seja Nós saímos Para a rua Vamos para os bares Por alguns meses E então Chega o inverno E as coisas pioram Porque não sabemos Quando vamos ter Uma vacina A vacina Só deve ter Lá para março De 2021 E também Porque Obviamente Outros vírus Podem surgir Nós temos Na covid-19 3 cepas E 15 mutações Não sabemos ainda Se a vacina Vai cobrir Tudo isso Então Todas essas dúvidas Ainda estão Muito Embrionárias Não tem nada Facilmente Decidido Não tem nada Facilmente Controlado É isso Que muitos Ainda não entenderam Nossos produtos Hoje Eles são feitos Para durar Um curto Período De tempo Vou dar um Exemplo Para vocês Um relógio Um relógio Pode durar A vida inteira Mas as pessoas Trocam os relógios A partir da cor De suas roupas Além disso Há o que chamamos De obsolescência De um produto Ele está programado Para durar Muito pouco E consumir Mais recursos Naturais São instituições Que realmente Não refletem Realidade Porque são Especializadas A OMS Por exemplo Não trata De desigualdade Quem trata De desigualdade É quem? A ONU É um departamento Na ONU Que faz isso E é por isso Que a OMS Faz recomendações Mas não se preocupa Se as pessoas Têm possibilidade De lavar as mãos Ou não Hoje a gente sabe Que 30% Da população mundial Sofre com falta De água potável E até 2050 Metade dessa população Não terá água potável No caso De muitas pessoas A pouca água Que tem É para beber E cozinhar Não para lavar as mãos Por outro lado Há uma grande Disparidade física E sanitária Vou dar um exemplo Para vocês Aqui no Brasil Quem mora em favela Onde você tem 10 ou 15 pessoas No mesmo lugar Como é que você Faz isolamento? Como é que você Fala em teletrabalho Ou os Uberizados Vão fazer entregas Eu posso me proteger Por meio do teletrabalho Mas alguém vai me trazer A comida E essa pessoa Não está protegida Isso não pode continuar Nesse caminho De vulnerabilidade Os intelectuais Precisam acompanhar As aspirações Das pessoas E trabalhar Não apenas No ambiente universitário Mas nas comunidades Eu vi muito Um trabalho Nos bairros Mais pobres Tanto aqui no Brasil Como na Colômbia No México Na Argentina Que as pessoas Que vivem ali Para aprender com elas Claro Elas não vão ter Aquelas teorias De vanguarda Dizendo que vamos Mudar tudo De um dia para o outro Porque isso Não parece possível Mas se você observar Se a gente for devagar Teremos que ser Instrutores dessa alternativa Você aprende muito mais Com os povos indígenas Do que com os outros Em termos ecológicos Aqueles que ensinaram A gente Foram os indígenas E os camponeses São eles que sabem Cuidar da mãe terra E ser o porta-voz dela Eu penso que Esses intelectuais Devem ser porta-vozes De muitas vozes Silenciadas no mundo E que são vozes Voltadas para o futuro E não para o passado Eu vou trazer um exemplo Para vocês Que eu sempre comento Do direito Quando eu dava aula De direito As pessoas perguntavam Muito sobre A temporalidade Então Elas sempre gostavam De fazer Essa comparação Dos filósofos Com a temporalidade Com o tempo E eu vou fazer Para vocês Que eu gosto De fazer essa reflexão E eu sei que vocês Vão gostar de entender Vou trazer um exemplo Se você pegar Platão Sócrates Aristóteles Que a gente está falando De 350 anos Para frente Antes de Cristo Se você comparar Com os filósofos Após Que vão falar Sobre o tempo Como por exemplo Epicuro Santo Agostinho O Berkelein O Berkelein O Pascal Agostinho Porque ele tem uma frase Muito bonita Ele falava Que não adianta Você ficar Chafordado No passado Ou encantado No futuro Porque o presente Agride E muitos E muitos Fogem dele Para que? Para fugir Do mundo material É exatamente O que a gente Chama De Escapismo No direito Na filosofia O que é o escapismo? Pascal dizia Que era Essa Fuga Essa Você escapar Desse mundo Então O que que acontece Essa temporalidade Da alma Ela é importante Para esses momentos Que a gente vive Porque ela traz A verdadeira felicidade Normalmente Quem está Como Santo Agostinho Falava A diferença De temporalidade Que Agostinho vê Ele vê E conversa Com Deus Então Ele sempre Pergunta Para Deus Ora Se eu tenho Que te perguntar Onde está O futuro É porque Não existe O presente E a visão Aristotélica Era exatamente Nesse sentido Ele interpretava Como um mundo Material E não como Um mundo espiritual O presente É o nosso momento Então É daí Que você vai Ouvir falar Nessa visão Aristotélica O alinhamento Do corpo E da alma Que Berkeller Já fala Mais lá na frente E que Pascal Fala Também Depois De Berkeller Ou seja Santo Agostinho Nos mostra Isso A temporalidade Da alma Ela é importante Porque É a relação Do homem Com o tempo O presente Ele é um presente Por isso Ele é presente E eu tenho Um futuro Onde eu me preocupo Com as coisas Que vão vir O passado Já aconteceu Mas para Agostinho Esse presente Esse presente É diferente Do presente Aristotélico O presente De Platão É diferente Do presente De Agostinho Que é diferente Do presente De Aristóteles Que Epicuro Também Interpretava De outra forma Então Essa visão Do direito Ela é muito Importante Para os dias De hoje Quando você Observa Isso que a gente Tem visto Com relação A forma Como o governo Tratou A pandemia Você começa A observar Que 70 mil Familiares Mortos Mostra Um reflexo De uma sociedade Que não Interpretou Corretamente Que erra Com relação Ao seu planejamento E aí Eu trago Para vocês Um erro Dessa semana Também Da OMS OMS Também errou Com relação A Interpretação Do que a gente Já tinha mostrado Aqui Nós mostramos Nesse artigo Científico Aqui Que A maior Característica Da COVID Da facilidade Que a pandemia Se expandiu Foi exatamente Porque Ela transmitia Com aerossóis Então Artigos Publicados Nos últimos meses Que a gente Comentou aqui Obviamente Que engrossaram Todas essas Evidências De que a transmissão Do novo Coronavírus Pelo ar Foi fatal E a OMS Errou Nesse sentido De não ter Reconhecido Isso Imediatamente Basta ver Quando a gente Fez as primeiras Lives Aqui em Fevereiro Que eu falava Para vocês Olha O Brasil Os Estados Unidos Vão ser os maiores Casos de Coronavírus Do mundo E muitos Perguntavam Mas por que Professor Porque lá Eu morei Lá E conheço Como eu morei Na China Como eu trabalhei Na China Em Taiwan E conheço Os orientais Eles já usam Máscara Com muita Facilidade Eles já Conviviam Com o SARS Cov-1 Para eles Eles já tinham Convivido Com esse tipo De vírus Então Assim como Em Nova York Quando começou Com a quantidade De casos Que aumentou Exponencialmente E o Trump Também Negligenciou Achou Que era só Uma gripezinha Que não ia Causar aquilo Tudo E apostou Tudo errado Não ouviu Os cientistas Não ouviu Os especialistas E agora Está aí Estados Unidos Com 3 milhões De casos Oficiais E sem previsão De diminuir Uma escalada Cada vez maior Por que? Porque não usaram Máscaras Porque não apostaram Que a transmissão Seria por aerossóis Porque não adotaram Planejamento estratégico De ações Como o Brasil Também não adotou Como muitos políticos Aqui também Negligenciaram Acharam que iria passar Falaram um monte De besteira E E a gente Está vendo O que aconteceu Esse é um estudo Muito bonito De Harvard Que mostra A patopsicologia Consequências Do fluido Do excesso De fluido O balanço No sangue E a ciência Está aqui Exatamente Para isso Para mostrar Que se tivessem Ouvido os especialistas Desde o começo A gente não teria chegado No patamar Que chegou Nós estamos indo Para 72 mil mortos Com uma previsão Que a gente fez Desde o começo De até 150 mil mortos Até outubro O que é um número Gravíssimo São famílias São histórias E é cada vez E é cada vez mais grave A forma como o governo Interpreta isso A forma como Os políticos Estão interpretando Porque o que a gente Observa São erros Em cima de erros Não ouviram Não ouviram Os especialistas Sequer Alguém da área Especialista No Ministério da Saúde Nós temos hoje Nós já tivemos Dois médicos Que realmente Entendiam E agora a gente Sente falta disso Porque você tem Que ter Pessoas especialistas Ali Que já rodaram O mundo Que conhecem Para tratar Uma pandemia Desse porte E a gente Vê isso Diariamente Em Harvard A gente tem Observado Um emetim Estão fora Também São milhões E milhões De estudos A gente estuda Isso 24 horas Por dia Reflexões Que a gente Diz desde o começo Que não seria Somente uma doença Respiratória A COVID-19 Na verdade Ela é uma doença Multissistêmica Ela tem danos Como a gente Tem mostrado aqui Tem danos cerebrais Tem danos Na parte Neurológica Tem danos Na parte cardiológica Tem danos Na parte renal Mostramos estudos Aqui Cardiovasculares Como a COVID-19 Consegue entrar Em outras áreas Do corpo humano Danos neurológicos Síndrome De Guiné-Barré Síndrome De Kawasaki Em crianças Enfim Com danos Enormes Não somente Com relação A danos Respiratórios Fora Os danos Respiratórios E principalmente Para quem tem Comorbidade A situação Cada vez mais Complicada É uma doença Multissistêmica Tem que ser tratada Com muita seriedade Não pode ser tratada Da forma Que está sendo tratada Esse é um estudo Em mandarim A gente fez a tradução Para vocês E ele fala Exatamente sobre isso Que a gente está falando É o dano Neurológico Da COVID Ou seja Muitas pessoas Que adquiriram a COVID Agora estão sendo estudadas Inclusive A influência Na área de diabetes Muitos que se Entre aspas Curaram Porque não fica curado A medicina ainda está estudando isso A gente tem comentado com vocês Muitas pessoas Estão sendo reinfectadas Isso ainda é uma incógnita A medicina está estudando isso A gente estuda isso diariamente Não tem respostas ainda Aliás Nós não temos respostas Muitas respostas fáceis Para muitas perguntas Que estão sendo colocadas E isso também faz parte da ciência Porque ciência é observação É aprendizado É prudência É paciência É consciência Tudo isso está sendo estudado Então A ciência Ela não tem respostas imediatas Por uma pandemia Que tem sete meses A própria vacina Nós temos aí Eu mostrei para vocês Na live anterior As vacinas Mostrei Algumas vacinas chinesas A vacina americana A vacina de oxford Mas A própria vacina Nós ainda não temos redonda Ela está sendo estudada Nós temos três cepas Né Do SARS-CoV-2 E mais Quinze Ou mais mutações Isso tudo Está sendo colocado Em laboratório Vai depender Como eu sempre digo Para vocês O direito Né Que a gente sempre ensinou O direito é o que? Ele é subjetivo Eu posso ter Uma interpretação Do direito Outro professor Pode ter outra interpretação É um debate A engenharia A engenharia não Na engenharia O que a gente aprendeu O que a gente ensina Na engenharia É zero ou um A engenharia é exata E a medicina Professor Não é nenhum Nem outro Ela depende De reação alérgica Depende de reação humana É o caso das vacinas Então a gente não sabe O que vai acontecer Para algumas pessoas As vacinas vão dar certo Vão funcionar Para outras Não vão Cada corpo Reage de uma forma diferente Cada corpo Tem Um Um Organismo Diferente As células Trabalham Diferente Então são reações Diferentes Se você observar Que nós temos Quinze mutações Só até agora E muitas Incógnitas ainda Óbvio que ainda Vai ter muita coisa A ser estudada A ser pesquisada E a ser desenvolvida Não se cria Uma vacina Da noite para o dia Demora E mesmo assim Com todo o trabalho De inteligência artificial Que há hoje Com toda a ajuda Da engenharia Mesmo assim Com a tecnologia Que a gente tem hoje Ainda assim Pode demorar Então não temos Respostas fáceis É isso que precisa ser dito A gente não tem Resposta fácil Não Está todo mundo Estudando bastante Para chegar A ter respostas melhores E os números Cada vez Eles aumentam Então não é fácil Por isso Que a única solução Que tem realmente No momento Qual é? É você Usar máscara Usar protetor facial Se proteger Não sair Se tiver que sair Só se for o caso É a vida real Essa é a vida real Muitos que saíram Que se contaminaram Foi porque foram Por uma coisa rápida Que não precisava Ou seja E às vezes vai lá E se infecta E o que acontece agora? Muitos morreram Muitos deixaram Muitos deixaram Família Ser fadas Por um simples Padrão de comportamento Por uma necessidade Que talvez pudesse ser revista E fica aí a pergunta E fica aí a pergunta Bom Vão colocando as perguntas Aqui que eu vou começar A responder ao vivo Para vocês Tá bom? Vão colocando Que a gente já vai selecionando Aqui O pessoal já está perguntando Aqui com relação ao pico Tá? Eu já falei isso Na live anterior Vou repetir aqui Para vocês também Para poder mostrar Deixa eu pegar o gráfico Aqui Vamos lá Vamos falar sobre A calculadora gráfica De dispersão Tá aqui A gente faz com inteligência artificial Com cálculo de machine learning Regressão linear Não é achismo É cálculo científico Realmente Com inteligência artificial E tá aqui pra você Nós vamos ter o pico agora A gente já está começando o pico E esse pico vai até o dia 13 de agosto de 2020 Tá aí Nós vamos ter Nós nesse momento Temos 91,61% Da capacidade De leitos De ataque acumulada E vamos chegar Para o próximo De 100% aqui Observem que Muitos hospitais Já não tem mais suprimentos Como se trabalhou errado Já se desmontou O hospital de campanha Tem muitos pacientes Ainda precisando De atendimento Que estão sendo tratados Em casa Então Isso vai causar Ainda um maior número De subnotificação Muitas pessoas vão morrer Não vão entrar Nem para a estatística Infelizmente Isso precisa ser corrigido Urgente Porque Com vida A gente não tem Que trabalhar duas vezes Só se trabalha uma vez Se você errar Você está matando Uma família Então Tem que corrigir Estamos trabalhando errado Continuamos trabalhando errado Não era para ter feito Essa abertura Que foi feita agora Nós comentamos sobre isso Não era para ter se liberado Escola Comércio Nada disso Até porque não faz sentido algum Comércio Economia É o contrário Não é a pandemia Que provoca a economia É a economia Que é provocada Pela pandemia Você só vai ter o comércio Funcionando Com as pessoas Tiverem uma melhora Nesses números Nesse momento Ninguém tem cabeça Para estar comprando Para estar indo em shopping Para estar comemorando Para fazer aglomeração Para fazer festa Com 71 mil Brasileiros morrendo Com 2 milhões Contaminados Oficialmente Extraoficialmente Incluindo os casos Subnotificados Nós temos próximo De 20 milhões Subnotificados É um país Dentro do Brasil Só de contaminados Estão caindo Quantos Boings 8 Boings Por dia no Brasil São 1.300 contaminados Por dia Morrendo por dia Era para a gente Estar sentado Numa mesa No gabinete de crise Presidente Com ministro Com especialistas Com governadores Com prefeitos Todo mundo Falando a mesma língua Acabar essa polarização Que não serve para nada E se trabalhar Para salvar essas pessoas E não cada um Virar as costas E achar que isso é normal E o país E levando isso Como se fosse uma coisa normal Não é Se fosse familiares deles Vocês podem ter certeza Que eles estavam muito preocupados Que é o que está acontecendo agora São milhares de famílias Que estão sendo Principalmente As mais vulneráveis Porque são as que menos Tiveram acesso à informação Muitos que estão morrendo Não sabiam nem Que a Covid-19 Que estava chegando aí Nas regiões mais pobres Ia ter toda essa fatalidade Então esse é um trabalho Que deveria estar sendo feito Desde o começo É um trabalho De realmente proteger A população brasileira E estar ali ao lado O povo ajudando Não saindo Mantendo o isolamento Mantendo o lockdown Máscara É obrigatório usar É lei Tem que usar Independente da lei Qualquer criança Sabe que tem que usar Máscara Numa pandemia Que o vírus é respiratório Que você pega Pelas mucosas Se vem pelo olho Pela boca E pelo nariz É óbvio que tem que usar Máscara É óbvio que tem que usar Protetor facial Você perguntar Para uma criança De jardim hoje Ela sabe disso E muitos brasileiros Estão brigando Tem que vir Alguém fardado Tem que vir Um poder judiciário Para emitir Uma liminar Dando uma ordem Para que a pessoa Use máscara Pelo amor de Deus Onde é que está A racionalidade Tem que usar máscara É óbvio que tem que usar Não precisa ninguém Vim com uma farda Para dizer para você Que tem que usar Porque tem que usar Isso é Não é muito discutível Não precisa vir Ninguém enfardado Não precisa vir Ninguém assinando Um papel O judiciário Tendo que parar Para dizer Que o cidadão Tem que usar máscara Pelo amor de Deus Nós temos que estar Preocupados em salvar Quem está morrendo E não Ficar Correndo atrás De quem não está usando máscara Tem que usar É óbvio que tem que usar Até quantos vão morrer Para você saber Que tem que usar Você sabe O que tem que fazer Todo mundo sabe O que tem que fazer Nós temos que usar máscara Usar protetor facial Para se proteger Ok pessoal Bom Tem muitas dúvidas Chegando aqui Eu estou respondendo Tudo ao vivo Vou começar a responder Tudo para vocês Algumas dúvidas Outras usam da área de medicina Outras usam da área de engenharia Outras usam da área de direito Vão colocando aqui Que eu vou responder Tudo ao vivo Para vocês Para que a gente possa continuar Tá bom E vamos mostrar o cenário Nesse momento No Brasil Está aqui ó São Paulo disparado aí Brasília também Aqui em Brasília Inclusive em Brasília Muitos casos novos Acontecendo Também o governador Aqui errou também São Paulo Tem uma análise Um pouco mais técnica Mas também erraram também Em ter liberado Rio de Janeiro também Errou em ter liberado Nordeste Maranhão Pará Maranhão também Ter feito um trabalho Um pouco mais técnico Mas também errou em ter liberado Fortaleza também Ou seja O que a gente observa É que Muitos erraram Em ter essa pressão Para poder liberar E isso eu comentei Para vocês Que também teve em 1918 Lá na Grima Espanhola Muitas famílias Correram para as ruas Depois de sete meses Confinadas Achando que já tinha acabado A pandemia Essas pessoas correram Para a rua E aconteceu O que está acontecendo Agora no Brasil Começaram a se contaminar Trouxeram para dentro de casa Morreram mais de 20 milhões De famílias Na segunda onda Da pandemia Lá na Grima Espanhola Então se a gente Não prestar atenção Vai acontecer a mesma coisa também Como está acontecendo Nos Estados Unidos Como aconteceu Numa parte da Europa Não tem que se voltar Porque não vai ter Mais o normal antigo Eu vou começar A responder as perguntas Que estão chegando aqui O pessoal está perguntando Professor, quando que vai ter A segunda onda Porque lá na China Já está tendo a terceira Bom, China Eu sempre falo para vocês Eu falei para vocês Desde o começo O modo como os chineses Trabalharam Do ponto de vista De engenharia De medicina É muito diferente Porque lá eles têm Uma política muito mais séria Do que aqui Nos Estados Unidos Se você observar Que quando a China Teve 28 casos Em Pequim Agora Na segunda onda Eles colocaram Um milhão em quarentena Um milhão não saia Em lockdown E conseguiram Conter o surto lá Você entende O que eu estou falando Se você pegar Os números aqui A China teve 84 mil casos Até agora Nós estamos tendo 50 mil casos No Brasil por dia Dois dias No Brasil É mais do que A China teve Em seis meses De Covid-19 Você deve ter entendido O que eu quis falar Ou seja Nós Não estamos tratando Com a seriedade Que precisaria ser tratada Os chineses sim Estão tratando Eles com 28 casos Lá em Pequim Eles isolaram tudo E resolveram E eu disse Isso aqui em fevereiro ainda Olha Nós vamos ter 25 URAMs No Brasil Porque lá Um distrito de Wuhan Que é o distrito de Hubei Eles conseguiram controlar E não deixar O que aumentasse Porque a China hoje Com 1 bilhão E 700 mil habitantes Era para ter No mínimo 10 milhões de casos Se ela não tivesse controlado Se ela tivesse feito O que o Brasil E os Estados Unidos fizeram Se ela tivesse negligenciado Como nós fizemos Porque isso aí Tudo que a gente está vendo Hoje Era para ter sido controlado Como não foi Como não utilizaram ciência Agora estão entendendo Que a ciência Deveria ter sido usada Para evitar Essa quantidade De mortos Que a gente está vendo aí E a gente poderia ter salvo Muitas famílias Se tivesse utilizado ciência E não Estar utilizando a ciência Agora pela falta dela Estar olhando os números Agora pela falta Da ciência Nós poderíamos ter salvo Muito brasileiros Outra pergunta Que o pessoal faz aqui Com relação a isso É Quando a gente vai ter Segunda onda no Brasil Nós não vamos ter Segunda onda no Brasil Porque no Brasil Na verdade A gente não teve Nem a segunda Nem a terceira A gente teve um tsunami Nós não conseguimos Controlar nem a primeira onda Essa que é a verdade Então nós tão cedo Não vamos ter a segunda onda Porque a gente não conseguiu Controlar nem a primeira Nós estamos em uma situação Muito pior do que a deles Eles conseguiram Controlar a primeira Nós não conseguimos Controlar a primeira onda Nós não temos competência Nem para conseguir controlar Porque nós não fizemos Isolamento Nós fizemos o lockdown errado Eles não tiveram Uma decisão uniforme Aí eu vou Aproveito para responder Essa segunda pergunta Que está chegando aqui Professor, o que é responsável Não são os governadores Os prefeitos? Entendimento errado Já comentei isso aqui Na live anterior Já comentei isso aqui Hein? Presta atenção A decisão do STF Uma decisão pacificada Em uma ação direta De inconstitucionalidade lá A DI 4318 Eu comentei lá no Twitter Comentei no LinkedIn Comentei no Facebook A decisão do STF Diz o seguinte Todos O Estado Que é a União Vírgula Os governadores Vírgula Os municípios Deverão combater E ter responsabilidade Para a COVID-19 Foi o que o STF pacificou O STF não disse Que seria só os governadores E os prefeitos Isso aí foi um entendimento Político que fizeram E fizeram de forma criminosa Divulgando para todo mundo isso Mas se você observar Pode ir lá Pegar lá A DI 4318 Julgamento do STF Está lá escrito Todos O Estado A União Quem é a União O Presidente da República Quem são os governadores De cada Estado Quem são os municípios São os prefeitos Então são os três Todos têm a mesma responsabilidade Combater a COVID-19 Muitos se esquivaram Dessa responsabilidade Para dizer que não eram Responsáveis Mas erraram Porque a decisão é essa E decisão do STF É pacificada Não tem entendimento Diferente O entendimento é isso Que está lá Na decisão judicial Tá bom? Bom, com relação A essas outras dúvidas Que estão surgindo Eu vou começar A responder para vocês Vão colocando aqui Que a gente já vai Respondendo tudo ao vivo Quero pegar outra coisa Para mostrar para vocês aqui Bom, complicações Hematológicas Eu vou falar disso aqui Na próxima live Em virtude do tempo Nós já estamos tendo Complicações Hematológicas Com relação a COVID-19 Tá? Impacto Em casos De pediatria Em casos Em healthcare Impacto mental Impacto na educação E treinamento Isso aqui tudo Eu já tinha falado Na live anterior também Complicações Hematológicas Vou mostrar só um pedacinho Para vocês aqui O que a gente viu Lá em Harvard Tá? Mas a situação Cada vez é mais complicada Por quê? Porque como eu sempre Disse para vocês Aqui no Brasil Se convencionou Tratar COVID-19 Como uma doença Respiratória Quando a gente Dizia desde o começo Que o mundo inteiro Os chineses Os americanos Já interpretavam Como Uma Multisistêmica Que é o que ela é Realmente Então aqui Você tem um efeito Da coagulação E de trombose Que a COVID-19 Causa Para vocês terem uma ideia Aqui é um trabalho Que foi feito Essa colega americana Que ela fez Com 191 pacientes 54 não sobreviventes Se você observar Se você observar A maioria Já tem Sequelas E Essa mortalidade Foi associada Exatamente A comorbidades A idade A letalidade Do COVID-19 Mas se não fosse A COVID-19 Não teriam Acontecido Isso São complicações Hematológicas Tá Aqui ó Coagulação Parâmetros De coagulação Anormais Observados Em pacientes Com COVID-19 Então tudo isso É Exatamente O que a gente Tem comentado Ela nunca foi Somente Uma doença Respiratória Ela tem complicações Muito piores Pneumonia Tem complicações Cardiológicas Evoluções Para coagulação Trombo Inflamações Complicações Endotélicas Complicações Endoteliais Complicações Renais Casos Que De pacientes Com COVID-19 Que Depois que Entre aspas Curaram Recuperaram Estão com diabetes Tá Aí ó Procoagulação Paterna Ou seja Muitos casos De pacientes Que desenvolveram Olha aqui Ela mostra Tá aí ó São autópsias Já mostrando Quando era normal E aqui ó Com a COVID-19 Como ficou Então exatamente Isso que a gente Tem comentado Ela nunca foi Somente Uma doença Respiratória Ela tem complicações Pro resto Da sua vida A única forma Que você tem Realmente De resolver É não Pegando Da COVID-19 Tá É a única Solução Que teria E aí Você consegue Ver Complicações Patológicas Relacionadas A trombose Pacientes Que faleceram Em virtudes Da COVID-19 E fica aqui Mais uma vez O alerta COVID-19 Nunca foi Somente Uma gripezinha COVID-19 Nunca foi Somente Doença Respiratória Ela tem Um quadro Muito mais Abrangente Tem pessoas Que estão Ficando Com sequelas Aí E não se Sabe Quando Vai resolver Esse estudo Aqui mostra 2019 Pacientes Já Com todo O modelo De coagulação Patológica São 449 De 1786 Pacientes Já Em casos Severos De COVID-19 Então Se você For observar Dados De trombose Pacientes Em UTI Já Estudos Com pacientes Em UTI Na Holanda Na França E eventos E eventos Arteriais Se você For observar Já tem Também Com estudos Tanto na UTI Como fora Da UTI Como em home care Também Com relação A influência Da COVID-19 Com pacientes Com estratégia De anticoagulação E por aí vai Então A forma Como está Se interpretando A doença Está errada Nós temos Que encarar De uma forma Muito mais séria É uma pandemia É muito séria Suas consequências São Aí Ainda estão sendo Estudadas Não tem cura Não contem Que a vacina Vai vir E vai curar Todo mundo Não é assim O que realmente Cura É você não pegar O que você Tem que fazer É evitar De ser contaminado Todo tempo De máscara Evitar sair Se tiver que sair Usar máscara E protetor facial Porque você pode Pegar pelos olhos Adotar todos Aqueles procedimentos A gente sempre Comenta aqui Desde o começo Das lives É a única forma Que você tem De se proteger Pedir para o seu amigo Também se inscrever Aqui no nosso canal Para ajudar O nosso trabalho A gente faz Um trabalho Que é solidário Educacional Não se ganha Nada por isso Está aí Nós estamos agora Próximo de duas horas Da manhã Estamos ao vivo Junto com vocês Muitos de vocês Aqui comigo Fazemos um trabalho Para salvar vidas Então esse é o trabalho Que a gente tem que fazer Tá bom Algumas considerações especiais Eu vou trazer Para a próxima live Também Vou começar A responder As perguntas De vocês Muitas perguntas Que estão chegando Aqui Muitas dúvidas Que estão chegando Tá Vão colocando Aqui no chat Ao vivo No facebook Aqui no linkedin No youtube Que eu já vou Começar a responder Aí ó Pacientes Pacientes com relação A danos Detectados Na covid-19 Em pacientes Com danos Hematológicos Tá Aí você tem 224 Pacientes Em health care Que foram hospitalizados Sendo que 128 morreram Câncer Olha Provocado Pela covid Tá Que isso aqui É como fica Você observando Tá Então São danos Gravíssimos A quantidade De pacientes Aí ó Também infectados Pela covid-19 A gente sempre Tem comentado Considerações Desses pacientes Alguns evitavam O hospital Né O que Que tinha que fazer Tinha que ir Para o laboratório E aí Quando o médico Entra Já é tarde demais Às vezes A família Fica com medo E quando chega Já tá com estado De perda De Né Pneumonia Falta de ar Já que Tem que internar Em respirador mecânico E não dá tempo E tá aí ó Dados Olha Como você tem que atuar De 5 a 10 dias Né Já pra evitar Que ele vá pra fase Mais complicada E tudo isso É muito rápido Porque Você perde A sua capacidade respiratória Você fica com muita Dificuldade de ar E aí começa a ter problemas É evidência Aí ó Citoquino No caso severo De COVID-19 Usando respiração mecânica Também Aqui também Outra retrospectiva Mostrando Pacientes Com problemas De COVID-19 Que chegaram já Entubados Então são muitas As evidências A ciência Ela sempre trabalha Mostrando evidência Ela não mostra Partido político Ela não mostra ideologia A gente mostra O que é verdade Mesmo que doa Pra alguns Mas é evidência Evidência Não tem que se discutir Você tá olhando A evidência ali A ideologia Ela é discutível Mas a evidência Não Tá aí ó Outros casos também Casos com toxicidade E casos de pacientes Imunossupressivos Que são os casos Com já Com comorbidades Já com sistema Fraco Então tá aí ó E algumas sugestões Pra trabalho Com ACE2 Que é a enzima Da COVID-19 Aí tem uma parte Um pouco mais Muito mais medicinal Que não vai dar Pra explicar muito Pra vocês Que é muito Específica Aqui um pouco De Estudo O estudo central Já na parte De polimerização Muito bacana também Enfim Esse estudo aqui Eu já vou comentar mais Na próxima live Vou começar a responder Em virtude do tempo As perguntas Que vocês estão colocando aqui Vou responder Algumas de direito também Algumas de engenharia Algumas de medicina Pra gente poder Avançar mais Mas tá aí ó Tá Olha o que eu sempre comento Com vocês Os sintomas Da COVID-19 Dificuldade de respiração Febre Dificuldade Em tossir Como ela consegue Contaminar E levar O seu pulmão Todo aí Como a gente Falou na live Anterior Que eu mostrei Um pulmão Aqui pra vocês De um paciente Transplante Olha Alguns casos Lá nos Estados Unidos São casos aí Reportados também De COVID-19 Enfim Mais do que A gente sempre Tem falado Tem que haver Essa preocupação Com você Com sua família Com seu próximo E a única coisa Que eu peço Pra vocês É que peçam Pra que eles Se inscrevam Aqui no canal Clica aqui ó Aqui em cima Tem um iconezinho E você clica lá Pra se inscrever No canal E vocês podem assistir Qualquer live Nossa aí São gratuitas São educacionais Voluntários Estão aqui Desde fevereiro Alertando Com as predições Com as previsões Que nós fizemos Com todos esses alertas São muito úteis Tem lives aqui Só da área de direito Que eu explico pra você Como que você vai trabalhar Com relação ao plano de saúde Que tá negando Seu atendimento Ou plano de saúde Que não quer aceitar Fazer o teste Ou o seu contrato De aluguel Que você não consegue pagar Em vista da pandemia O que tem que fazer Como é que você Congela a sua conta de água A energia Tudo isso aqui Eu ainda vou responder Hoje pra vocês aqui Tá Mas tem outras lives aqui Que eu tratei Especificamente desse assunto Tá bom Vou começar a responder Então as perguntas De vocês ao vivo Vamos lá Vamos colocando aí Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto